O Livre Arbítrio, de Santo Agostinho, Patrística, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Apresentação. Surgiu, pelos anos 40, na Europa, especialmente na Freiança, um movimento de interesse voltado para os antigos escritores cristãos e suas obras, conhecidos, tradicionalmente, como Padres da Igreja ou Santos Padres. Esse movimento, liderado em Ríde Lubac e Jean Danielou, deu origem à coleção Souces Chetianes, hoje com mais de 300 títulos, alguns dos quais com várias edições. Com o Conselho Vaticano II, ativou-se em toda a Igreja o desejo e a necessidade de renovação da liturgia, da exegese, da espiritualidade e da teologia a partir das fontes primitivas. Surgiu a necessidade de voltar às fontes do cristianismo. No Brasil, em termos de publicação das obras destes autores antigos, pouco se fez. Paulo os editora procura, agora, preencher este vazio existente em língua portuguesa. Nunca é tarde ou fora de é para rever as fontes da fé cristã, os fundamentos da doutrina da Igreja, especialmente no sentido de buscar nelas a inspiração atuante, transformadora do presente. Não se propõe uma volta ao passado através da leitura e estudo dos textos primitivos como remédio ao saudosismo. Ao contrário, procura-se oferecer aquilo que constitui as fontes do cristianismo para que o leitor as examine, as avalie e colhe o essencial, o espírito que as produziu. Cabe ao leitor, portanto, a tarefa do discernimento. Paulo os editora quer, assim, oferecer ao público de língua portuguesa, leigos, clérigos, religiosos, aos estudiosos do cristianismo primevo, uma série de títulos, não exaustiva, cuidadosamente traduzidos e preparados, dessa vasta literatura cristã do período patrístico. Para não sobrecarregar o texto e retardar a leitura, procurou-se evitar anotações excessivas, as longas introduções estabelecendo paralelismos de versões diferentes, com referências aos empréstimos da literatura pagã, filosófica, religiosa, jurídica, as infindas controvérsias sobre determinados textos e sua autenticidade. Procurou-se fazer com que o resultado desta pesquisa original se traduzisse numa edição despojada, em série. Cada autor e cada obra terão uma introdução breve com os dados biográficos essenciais do autor e um comentário sucinto dos aspectos literários e do conteúdo da obra suficientes para uma boa compreensão do texto. O que interessa é colocar o leitor diretamente em contato com o texto. O leitor deverá ter em mente as enormes diferenças de gêneros literários, de estilos em que estas obras foram redigidas. Cartas, sermões, comentários bíblicos, paráfreses, exortações, disputas com os heréticos, tratados teológicos vazados em esquemas e categorias filosóficas de tendências diversas, e nos litúrgicos. Tudo isso inclui, necessariamente, uma disparidade de tratamento e desforço de compreensão a um mesmo tema. As constantes, e vezes longas, citações bíblicas ou simples transcrições de textos escriturísticos devem-se ao fato de que os padres escreviam suas reflexões sempre com a Bíblia numa das mãos. Julgamos necessário um esclarecimento a respeito dos termos patrologia, patrística e padres ou pais da igreja. O termo patrologia designa, propriamente, o estudo sobre a vida, as obras e a doutrina dos pais da igreja. Ela se interessa mais pela história antiga incluindo também obras de escritores leigos. Patrística se entende o estudo da doutrina, as origens dessa doutrina, suas dependências e empréstimos do meio cultural, filosófico e pela evolução do pensamento teológico dos pais da igreja. Foi no século XVII que se criou a expressão teologia patrística para indicar a doutrina dos padres da igreja, distinguindo-a da teologia bíblica, da teologia escolástica, da teologia simbólica e da teologia especulativa. Finalmente, padre ou pai da igreja se refere a um leigo, sacerdote ou bispo, da Antiguidade Cristã, considerado pela tradição posterior como o testemunho particularmente autorizado da fé. Na tentativa de eliminar as ambiguidades em torno dessa expressão, os estudiosos convencionaram em receber como pai da igreja quem tivesse estas qualificações, ortodoxia de doutrina, santidade de vida, aprovação eclesiástica e Antiguidade. Mas os próprios conceitos de ortodoxia, santidade e Antiguidade são ambíguos. Não se espere encontrar neles doutrinas acabadas, briladas, irrefutáveis. Tudo estava ainda em ebulição, fermentando. O conceito de ortodoxia é, portanto, bastante largo. O mesmo vale para o conceito de santidade. Para o conceito de Antiguidade, podemos admitir, sem prejuízo para a compreensão, a opinião de muitos especialistas que estabelece, para o Ocidente, Igreja Latina, o período que, a partir da geração apostólica, se estende até Isidoro de Sevilha. Para o Oriente, Igreja grega, a Antiguidade se estende um pouco mais até a morte de S. João Damasceno. Os pais da igreja são, portanto, aqueles que, ao longo dos sete primeiros séculos, foram forjando, construindo e defendendo a fé, a liturgia, a disciplina, os costumes e os dogmas cristãos, decidindo, assim, os rumos da igreja. Seus textos se tornaram fontes de discussões, de inspirações, de referências obrigatórias ao longo de toda a tradição posterior. O valor dessas obras que agora Paulus Editora oferece ao público pode ser avaliado neste texto, além de sua importância no ambiente eclesiástico. Os padres da igreja ocupam lugar preeminente na literatura e, particularmente, na literatura greco-romana. São eles os últimos representantes da Antiguidade, cuja arte literária, não raras vezes, brilha nitidamente em suas obras, tendo influenciado todas as literaturas posteriores. Formados pelos melhores mestres da Antiguidade Clássica, põem suas palavras e seus escritos a serviço do pensamento cristão. Se situarmos algumas obras retóricas de caráter apologético, oratório ou apuradamente epistolar, os padres, certo, não queriam ser, em primeira linha, literatos e, sim, arautos da doutrina e moral cristãs. A arte adquirida, não obstante, vem a ser para eles meio para alcançar este fim. Há de se lhes aproximar o leitor com o coração aberto, cheio de boa vontade e bem disposto à verdade cristã. As obras dos padres se lhe reverterão, assim, em fonte de luz, alegria e edificação espiritual. A editora promete mostrar-te que é um ser, muito mais sublime do que o nosso espírito e a nossa razão. Ele, é a própria verdade. Será a sabedoria outra coisa a não ser a verdade, na qual se contempla e se possui sumo bem. Ó sabedoria! Luz suavíssima da mente purificada. Introdução 1 Dados e ocasião da obra após sua conversão, em Milão, no ano 386, Agostinho viveu alguns meses na feliz tranquilidade da chá de cassis seco, com sua mãe, familiares e diminuto número de discípulos. Dedicavam-se aí aos trabalhos campestres, à contemplação e à reflexão filosófica. Colhemos os freutos de seus colóquios, nos famosos diálogos, contra os acadêmicos, a vida feliz, a ordem e nos solilóquios. Na Páscoa de 387, ele recebeu a graça do batismo das mãos do bispo de Milão, Santo Ambrósio. Propunha-se retornar à sua terra natal, em Tagaste, na África do Norte, para ir consagrar-se com seus amigos a uma vida de oração e estudo, como monges. Enquanto aguardavam a partida da embarcação, em Hóstia, Porto de Roma, no mês de outubro, sua santa mãe Mônica falece, após breve enfermidade. Passada a comoção do desenlace, Agostinho decide permanecer em Roma o inferno de 387 e todo o ano de 388. Preocupado como estava de defender-se do maniqueísmo e alertar a seus amigos, com pós-diversos tratados, entre outros, de Moribus Ecclesiae Catolicae e de Moribus Manicuaiorum, e a presente obra, de Libero Arbitrio. A redação desta última, em, iniciada em 388, não pôde ser terminada. Após o regresso a Tagaste, continua, mas não havia ainda sido concluída, quando, em 391, foi constrangido a ser ordenado padre, e insistência do povo de Ipona. Somente aí, como presbítero, Agostinho conseguiu pôr termo ao trabalho, entre 394 e 395. Como prova dessa data, temos uma carta a sua ao amigo Paulino, Bispo de Nola, do início do ano 396. Junto à missiva, enviava um exemplar dos três livros de O Livre Arbítrio, recém terminado. 2. Evódio a obra, em forma dialogada, é em grande parte o relato das conversas de Agostinho com Evódio, seu amigo e conterrâneo. Era este já o homem formado, quando conheceu Agostinho. Fora princípio militar, tendo depois se dedicado às letras. Convertido em Milão, recebeu o batismo pouco antes de Agostinho. Ficou a seu lado, após a morte de Mônica, em Roma, e em seguida foi para Tagaste, participar da primeira comunidade de monges. Mais tarde, em 396, tornou-se Bispo de Upsala, perto de Útica, na África Proconsular. Neste diálogo como em outro, igualmente mantido com Agostinho, o de Quantitate Anima e Vêmolo sempre ser tratado com muita deferência e respeito. Suas insistências contribuem a trazer aos diálogos mais vida, mais rigor nas provas e, vezes, mais complexidade e desenvolvimento. Acontece que no livro 2 da presente obra, Ivódio, a partir do capítulo 5,12, aparece apenas brevemente uma única vez, no capítulo 12,46. Deve-se essa ausência pelo fato de ele não ter acompanhado seu amigo até Hipona. Entre as epístolas agostinianas, conservam-se quatro cartas ele dirigidas a Agostinho. A essas, deve-se acrescentar uma, descoberta há apenas alguns anos Dom Bruni. São as de números, 158, 160, 161 e 163. E do Bispo de Ponaele, conservaram-se apenas três cartas. Números 159, 162 e 164. Morreu Evódio seis anos antes de seu mestre e amigo, em 424. 3. Formação ideológica do livro Esta importante obra tem como tema o problema da liberdade humana e o da origem do mal moral. Desde a sua adolescência, Agostinho preocupava-se com tais questões. E uma das causas de sua adesão ao maniqueísmo foi a esperança de aí encontrar uma solução para as suas dúvidas. Contudo, as fábulas heréticas não o satisfizeram há muito tempo. Teve que prosseguir a angustiante busca da verdade. Essa fase é bem descrita em suas confissões. Leia-se-o ele. 3. Caps. 3 de 7. Não podia Agostinho suportar a ideia de que Deus fosse a causa do mal. Enfim, em Milão, enquanto a eloquência de Ambrósio trazia-o de volta ao catolicismo, a leitura do neoplatônico Plotino trouxe-lhe a luz tão desejada. Todavia, ainda não uma resposta definitiva e plena. É em direção a Deus que Plotino conduziu Agostinho, para levá-lo à certeza de um criador bom e poderoso, fonte de toda a realidade. Desse modo, o mal não podia ter lugar entre os seres, nem prejudicar a excelência da obra divina. Tampouco poderia o mal impedir ao homem que o quisesse, encontrar em Deus a paz e a felicidade. O problema haja fora Agostinho tratado em seu diálogo à ordem. Mas a temível dificuldade que encasicia com ele não ousar enfrentar, consistia na existência do pecado. Com efeito, é bastante fácil demonstrar que o mal físico resolve-se com a providência divina. Isso porque o mal visto no conjunto não é mais um malefício, mas sim uma contribuição ao bem comum e à beleza da ordem. Até esse ponto, a tese neoplatônica o satisfazia. Mas poderia ser dito mesmo do mal moral, que se opõe diretamente à vontade de Deus. Plotino dava resposta inadmissível a essa questão perturbadora. Alegava ser a matéria essencialmente má, e é responsável pelo mal. Agostinho não levou em consideração tal resposta. Mas, guiado seu gênio e graças às preciosas retificações que a fé católica lhe proporcionava, ele propõe, com coragem, uma solução racional. O intento geral de o livre-arbítrio aparece assim com clareza. Desse ponto de vista, segundo os dados da fé, Deus Todo-Poderoso e Bem Supremo criou todas as coisas meio de seu verbo, e nada pode escapar à ordem de sua providência. Todas as suas obras são boas. O pecado não pode lhe ser imputado, nem ficar fora da ordem providencial. Diz Agostinho, é preciso compreender aquilo em que cremos. Ele procura explicar pela razão a origem do pecado e seu papel na obra de Deus. Em conclusão, chega a afirmar em síntese, a fonte do mal moral, o pecado, está no abuso da liberdade, mas esta é um bem. Insiste nisso com tamanha força que os pelagianos, mais tarde, invocarão, sem razão, suas afirmações para sustentar as próprias teses. 4. Breve síntese das ideias fundamentais antes de tudo, para descobrir a origem do pecado, é preciso saber qual a sua essência. Ora, cometer o mal não é nada mais do que submeter sua vontade às paixões, ou preferir aos bens propostos pela fé eterna uma satisfação pessoal. E isso só é possível pela livre opção de nossa vontade. O livro 2 é o coração da obra. Num método ascensional, Agostinho prova a existência de Deus, autor de todo o bem, e a vontade livre. Mesmo freaca, não se pode recusar um lugar ou um arroso entre os bens criados. O livro 3 é complemento e esclarecimento dos livros anteriores. Trata da providência de Deus em face aos seres livres. Portanto, sempre louvar a Deus ter criado a vontade livre, mesmo pecadora, como um elemento da ordem universal. Certo, pecado não depende da presciência divina, e não é necessário a ordem. Sua presença, em, não consegue tornar a ordem atual indigna de Deus. A última palavra a respeito do pecado, como do mal físico, será sempre, louvores a Deus. Tal é a trama essencial, simples e poderosa de um livre-arbítrio. 5. Análise do andamento dos três livros. Note-se que a divisão em capítulos e números está conforme o original latino. Todavia, as divisões em partes e secções, assim como os títulos dados, para melhor compreensão da leitura, é de autoria da tradutora. Nas notas complementares encontrar-se-ão sínteses dos assuntos tratados, à medida do decorrer dos temas. 6. O livre-arbítrio maniqueísmo sem dúvida alguma. Este diálogo foi especialmente escrito contra os erros dos maniqueus, sem todavia constituir uma obra polêmica. Tendo-se convertido e sentindo-se no caminho da verdade, Agostinho sentia necessidade de recuperar-se, a si e aos amigos. Eis uma breve síntese da teoria maniqueia. Para os maniqueus, havia duas divindades supremas a presidir o universo. O princípio do bem e o do mal. A luz e as trevas, como consequência moral, afirmavam ter o homem duas almas. Cada uma presidida um desses dois princípios. Logo, o mal é metafísico e ontológico. A pessoa não é livre nem responsável pelo mal que faz. Este lhe é imposto. 7. A solução do problema do mal na interpretação de Agostinho é o grande problema do mal. Conseguiu Agostinho apresentar uma explicação que se tornou ponto de referência durante séculos e ainda hoje conserva sua validade. Se tudo provém de Deus, que é o bem, de onde provém o mal? Depois de ter sido vítima da explicação dualista maniqueia, como vimos, ele encontra em Plotino a chave para resolver a questão. O mal não é um ser, mas deficiência e privação de ser. E ele aprofunda ainda mais a questão. Examina o problema do mal em três níveis. A. Metafísico ou ontológico. B. Moral. C. Físico. A. Do ponto de vista metafísico ou ontológico, não existe mal no cosmos, mas apenas graus inferiores de ser, em relação a Deus. Graus esses que dependem da finitude do ser criado e dos diferentes níveis dessa finitude. Mas mesmo aquilo que, numa consideração superficial, parece defeito, na realidade, na ótica do universo, visto em seu conjunto, desaparece. As coisas, as mais ínfimas, revelam-se momentos articulados de um grande conjunto harmônico. B. O mal moral é o pecado. Esse depende de nossa má vontade. E a má vontade não tem causa eficiente, e sim muito mais, causa deficiente. Sua natureza. A vontade deveria atender para o bem supremo. Mas, como existem muitos bens criados e finitos, a vontade pode vir atender a eles e, subvertendo a ordem hierárquica, preferir a criatura a Deus, optando bens inferiores, em vez dos bens superiores. Sendo assim, o mal deriva do fato de que não há um único bem, e sim muitos bens, consistindo precisamente o pecado na escolha incorreta entre esses bens. O mal moral, portanto, é aversio a Deus e conversio a de criatura. O fato de se ter recebido de Deus uma vontade livre é para nós grande bem. O mal é o mau uso desse grande bem. C. O mal físico, como as doenças, os sofrimentos e a morte, tem significado bem preciso para quem reflete na fé, é a consequência do pecado original. Ou seja, é consequência do mal moral. A corrupção do corpo que pesa sobre a alma não é a causa, mas a do primeiro pecado. 8. As retractaciones e a resposta aos pelagianos no precioso livro de revisão de suas obras, tão consenciosamente elaborado pelo bispo de Pona, no final de sua vida. A notícia a respeito de o livre-arbítrio é a das mais longas importantes. Encontramos-la no ele. 1, 9,1 a 6. A posição de Agostinho é muito clara. Explica a ele que se tratava então, naquela ocasião, de refutar os maniquelos, os quais negam o livre-arbítrio da vontade e pretendem fazer recair em Deus a responsabilidade pelo mal e pelo pecado. É contra eles que o tratado insiste, valorizando grandemente o papel da liberdade humana. A tal ponto que, na controvérsia pelagiana, advinda anos após, Pelagio não hesitou em se servir do de libero-arbítrio para atacar a doutrina católica do pecado original. Pretendeu até tirar da obra argumentos de certas fórmulas antimaniqueias de Agostinho. O doutor de Pona assinala treze passagens das quais os pelagianos poderiam abusar contra ele. Mas em vez de responder sucessivamente às dificuldades apresentadas a essas passagens, ele prefere lembrá-las em bloco. No final, toma resolutamente a ofensiva para explicar em que sentido falou sobre a liberdade. E lembra, vitoriosamente, que, pelo menos em quatro lugares, fez menção da ação indispensável da graça de Deus. Na verdade, não se pode argumentar do mesmo modo contra a doutrina dos maniquelos e a dos pelagianos. Leiam-se as notas complementares desta edição, no ele. 1. N. 28. 30. 33. No ele. 2. N. 2. 60. No ele. 3. N. 32. 34. 40. Em conclusão, constatamos que se é certo que Agostinho, no presente diálogo, não fala com insistência sobre a graça como medicina e socorro do livre-arbítrio, em insinua várias vezes. Numa delas, expressamente, o que ele repete, uma e mil vezes, é que o homem é livre para fazer o bem e que não é forçado a cometer o mal nenhuma necessidade. Se o homem peca, a culpa é sua. Agostinho insiste fortemente na bondade essencial e infinita de Deus. Sem o livre-arbítrio não hectares veria mérito nem desmérito, glória nem vitupério, responsabilidade nem irresponsabilidade, virtude nem vício. Santo Agostinho, na verdade, constituiu-se o defensor de nossa liberdade e da graça divina, ao mesmo tempo. 9. A vontade, a liberdade e a graça. Etienne Gilson resumiu de modo muito eficaz o pensamento agostiniano sobre as relações entre a liberdade, a vontade e a graça. Da seguinte forma, duas condições são exigidas para fazer o bem, um dom de Deus que é a graça e o livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio não haveria problemas. Sem a graça, o livre-arbítrio não quereria o bem ou, se o quisesse, não conseguiria realizá-lo. A graça, portanto, não tem o efeito de suprimir a vontade, mas sim de torná-la boa, pois ela se transformar em má. Esse poder de usar bem o livre-arbítrio é precisamente a liberdade. A possibilidade de fazer o mal é inseparável do livre-arbítrio, mas o poder de não fazê-lo é a marca da liberdade. E o fato de alguém se encontrar confirmado na graça, a ponto de não poder mais fazer o mal, é o grau supremo da liberdade. Assim, o homem que estiver mais completamente dominado pela graça de Cristo será também o mais livre. Libertas ver a este Cristo servire. 10. Agostinho, filósofo ou teólogo. A presente obra é considerada como uma das que melhor apresenta o pensamento filosófico de Agostinho. Mas sabemos que, para ele, o estudo da filosofia sempre foi caminhada para Deus e não por ocupação intelectual. E a sabedoria, certa a posse beatificante de Deus. Dessa maneira, Agostinho foi sobretudo teólogo, e até os seus trabalhos filosóficos são dirigidos para a teologia. O livre-arbítrio é o exemplo típico disso. Não obstante, em suas pesquisas racionais, a revelação não intervém diretamente. Mostra-se apenas como um ponto de apoio indireto. O teocentrismo agostiniano é fundante. Será pela ideia de Deus que se estabelece a comunicação entre filosofia e teologia. Inclusive a ideia de Deus, em plano natural, encontra-se necessariamente enriquecida toda uma contribuição sobrenatural. Repousa sobre ela, como em sua base normal. As principais passagens em que Agostinho refere-se expressamente ao plano teológico, nesta obra, são as seguintes. L1, 2,5, 6,14, L2, 2,6, 8,24, 11,30, 14,37, 15,39, 20,54, L3, 9,28, 10,31. A apreciação geral da obra a este livro é realmente um grande tratado de porte e duração. Obra extensa, profunda e decisiva, de importância excepcional, pelos múltiplos e graves problemas estudados, sobretudo aquele fundamental, a respeito da natureza, origem e causa do pecado, assim como a responsabilidade humana a seus atos livres, apresenta Agostinho uma demonstração racional da moral, fundamentando-a. Não seria suficiente, para ele, uma explicação psicológica do livre-arbítrio. Tampouco, contenta-se com a contribuição da fé, pois recorre expressamente à razão. O que há de mais valioso na obra é a prova da existência de Deus. É ela original de Agostinho. Já fora exposta de modo abreviado em a verdadeira religião, todavia encontra-se aqui exposta de maneira mais extensa. É denominada a prova pela verdade, pelas ideias eternas, ou melhor, prova pela via do espírito. Sua razão argumenta. Outro ponto de particular valor é a doutrina exposta sobre a providência, no ele. 3. Já foi dito ser esse um dos mais possantes faróis a iluminarem constantemente o pensamento do genial Agostinho. Essa tese que dominou toda a sua vida, dominou também toda a Idade Média. 12. Influência exercida Agostinho. Em particular através desta obra Agostinho é considerado, sem contestação, um dos maiores gênios de todos os tempos. Diz B. Altaner na sua patrologia, Agostinho é o mais exímio filósofo dentre os padres da igreja e, sem dúvida, o mais insigne teólogo de toda a igreja. Já em vida, suas obras lhe granjearam numerosos admiradores. Exerceu profunda influência na vida da igreja ocidental, e que perdura até a é moderna. Isso não só na filosofia, dogmática, na teologia moral e mística, mas ainda na vida social e caritativa, e também na formação da cultura medieval. Em particular, foi imensa influência operada a meio deste diálogo filosófico, no transcurso dos séculos. Não há escritor, em toda a Idade Média, que fale ou trate da questão do livre-arbítrio e do pecado que não tenha ido beber nesta fonte agostiniana. E até os nossos dias, os temas debatidos na presente obra permanecem de real atualidade. A leitura refletida e degustada será muito enriquecedora a todos os que buscam conhecimento mais aprofundado sobre as temáticas expostas. Livro 1 O Pecado provém do livre-arbítrio e introdução ao problema do mal Capítulo 1 A Deus o autor do mal 1. E vode o peço-te que me digas. Será Deus o autor do mal? Ponto de interrogação. Agostinho dir-te-ei. Se antes me explicares a que mal te referes. Pois, habitualmente, tomamos o termo mal em dois sentidos. 1. Ao dizer que alguém praticou mal. 2. Ao dizer que sofreu algum mal. E. Quero saber a respeito de um e de outro. Ah! Pois bem, se sabes ou acreditas que Deus é bom, e não nos é permitido pensar de outro modo traço, Deus não pode praticar o mal. Outro lado, se proclamamos ser ele justo, e negá-lo seria blasfêmia traço. Deus deve distribuir recompensas aos bons, assim como castigos aos maus. E certo, tais castigos parecem males àqueles que os padecem. É porque, visto ninguém ser punido injustamente, como devemos acreditar, já que, de acordo com a nossa fé, e a divina providência que dirige o universo traço, Deus de modo algum será o autor daquele primeiro gênero de males a que nos referimos, só do segundo. E. Haverá então algum outro autor do primeiro gênero de mal, uma vez a estar claro não ser Deus? Ah! Certamente, pois o mal não poderia ser cometido sem ter algum autor. Mas caso me perguntes quem seja o autor, não o poderia dizer. Com efeito, não existe um só e único autor, pois cada pessoa ao cometê-lo é o autor de sua má ação. Se dúvidas, reflete no que já dissemos acima. As más ações são punidas pela justiça de Deus. Ora, elas não seriam punidas com justiça, se não tivessem sido praticadas de modo voluntário. 2. O mal vem ter sido ensinado. 2. E. Ignoro se existe alguém que chegue a pecar, sem antes o ter aprendido. Mas caso isso seja verdade, pergunto, de quem aprendemos a pecar? Ah! Julgas a instrução ser algo de bom? E. Quem se atreveria a dizer que a instrução é um mal? Ah! E caso não for nenhum bem nenhum mal? E. A mim, parece-me que é um bem. Ah! Certo. Com efeito, a instrução comunica-nos ou desperta em nós a ciência. E ninguém aprende algo se não for meio da instrução. Acaso tens outra opinião? E. Penso que meio da instrução não se pode aprender a não ser coisas boas. Ah! Vês, então, que as coisas más não se aprendem, posto que o termo instrução deriva precisamente do fato de alguém se instruir. E. De onde hão de vir? Então, as más ações praticadas pelos homens, se elas não são aprendidas. Ah! Talvez, porque as pessoas se desinteressam e se afastam do verdadeiro ensino, isto é, dos meios de instrução. Mas isso vem a ser outra questão. O que, em, mostra-se evidente é que a instrução sempre é um bem, visto que tal termo deriva do verbo instruir. Assim, será impossível o mal ser objeto de instrução. Caso fosse ensinado, estaria contido no ensino e, desse modo, a instrução não seria um bem. Ora, a instrução é um bem, como tu mesmo já o reconheceste. Logo, o mal não se aprende. É em vão que procuras quem nos teria ensinado a praticá-lo. Logo, se a instrução falar sobre o mal, será para nos ensinar a evitá-lo e não para nos levar a cometê-lo. De onde se segue que, fazer o mal, não seria outra coisa do que renunciar à instrução. 3. E, não obstante, julgo que há duas espécies de instrução. Uma que nos ensina a praticar o bem, e outra a praticar o mal. Mas ao me perguntar se a instrução era um bem, o amor mesmo do bem absorveu minha atenção de tal modo ao me fazer considerar, unicamente, o ensino relativo às boas ações. 4. Motivo pelo qual respondi que ele era sempre um bem. Mas dou-me conta, agora, que existe um outro ensino, que reconheço seguramente ser mal, e de cujo autor indago. 5. Vejamos. Admites pelo menos o seguinte, será a inteligência integralmente um bem? E, a ela, com efeito, considero de tal modo ser um bem, que nada vejo poder existir de melhor no homem. De maneira alguma posso considerar a inteligência como um mal. Ah, mas quando alguém for ensinado e não se servir da inteligência para entender, poderá ser ele considerado como alguém que fica instruído? O que te parece? E, parece-me que ele não o pode de modo algum. Ah, logo, se toda inteligência é boa, e quem não usa da inteligência não aprende, segue-se que todo aquele que aprende procede bem. Com efeito, todo aquele que aprende usa da inteligência e todo aquele que usa da inteligência procede bem. Assim, procurar o autor de nossa instrução, sem dúvida, é procurar o autor de nossas boas ações. Deixa, pois, de pretender descobrir não sei que mal ensinante. Pois se, na verdade, for mal, ele não será mestre. E caso seja mestre, não poderá ser mal. 3. Capítulo 2. Qual motivo agimos mal? 4. E. 5. Seja como dizes, já que tão fortemente me obrigas a reconhecer que não aprendemos a fazer o mal. Dize-me, entretanto, qual a causa de praticarmos o mal? Ah, ah, suscitas precisamente uma questão que me atormentou demais, desde quando era ainda muito jovem. Após ter me cansado inutilmente de resolvê-la, levou a precipitar-me na heresia, com tal violência que fiquei prostrado. Tão ferido, sob o peso de tamanhas e tão inconsistentes fábulas, que se não fosse meu ardente desejo de encontrar a verdade, e se não tivesse conseguido o auxílio divino, não teria podido emergir de lá nem aspirar a primeira das liberdades. Há de poder buscar a verdade. 4. Visto que a ordem seguida, então, atuou em mim com tanta eficácia para resolver satisfatoriamente essa questão. Seguirei igualmente contigo aquela mesma ordem pela qual fui libertado. Seja-nos, pois, Deus propício e faça-nos chegar a entender aquilo em que acreditamos. Estamos, assim, bem certos de estar seguindo o caminho traçado pelo profeta que diz, se não acreditardes não entendereis. 5. Ora, nós cremos em um só Deus, de quem procede tudo aquilo que existe. Não obstante, Deus não é o autor do pecado. Todavia, perturba-nos o espírito uma consideração. Se o pecado procede dos seres criados Deus, como não atribuir a Deus os pecados, sendo tão imediata a relação entre ambos? Pontos fundamentais da fé 5. E. Acabas de formular, com toda a clareza e precisão, a dúvida que cruelmente me atormentou o pensamento, e que justamente me levou a me empenhar nesta reflexão contigo. Ah! Tem coragem e conserva a fé naquilo que crês. Nada é mais recomendável do que crer. Até no caso de estar oculta a razão de que isso será assim e não de outro modo. Com efeito, conceber de Deus a opinião mais excelente possível é o começo mais autêntico da piedade. 6. E ninguém terá de Deus um alto conceito, se não crer que Ele é todo poderoso e que não possui parte alguma de sua natureza submissa a qualquer mudança. Crer ainda que Ele é o criador de todos os bens, aos quais é infinitamente superior. Assim como ser Ele é aquele que governa com perfeita justiça a tudo quanto criou, sem sentir necessidade de criar qualquer ser que seja, como se não fosse autossuficiente. Isso porque tirou tudo do nada. Entretanto, Ele gerou, não o criou, de sua própria essência, aquele que lhe é igual, o qual é como professamos, o Filho único de Deus. E aquele a quem nós denominamos, procurando as expressões mais acessíveis, força de Deus e sabedoria de Deus. Meio dEle, Deus fez tudo o que tirou do nada. Tudo isso tendo sido estabelecido, contando com a ajuda de Deus, procuremos agora, com empenho, compreender a questão te proposta, seguindo a ordem que se segue. Primeira parte essência do pecado, submissão da razão às paixões capítulo 3 busca da origem do pecado 6. Ah, tu me perguntas, qual a causa de procedermos mal? É preciso examinarmos, primeiramente, o que seja proceder mal. Diz-me o que pensas a esse respeito. Ou, se não podes resumir todo o teu pensamento em poucas palavras, pelo menos, dá-me a conhecer tua opinião, mencionando algumas más ações, em especial, e, os adultérios, os homicídios e os sacrilégios. Sete sem falar de outros maus procedimentos, os quais não posso enumerar, me faltar tempo e memória. Quem não considera aquelas ações como más? Ah, dize-me, primeiro, que consideras o adultério como uma ação. Não será porque a lei o proíbe de ser cometido? E, certo que não. Ele não é um mal precisamente ser proibido pela lei. Mas, ao contrário, é proibido pela lei ser mal. Ah, pois bem, mas se alguém insistir junto a nós, exagerando os prazeres do adultério e perguntando-nos que julgamos mal e condenável, seria preciso, na tua opinião, recorrer à autoridade da lei, junto àqueles que desejam não somente crer, mas também entender? Pois eu também, como tu, creio inabalavelmente e até proclamo que todas as nações e povos devem admitir ser o adultério um mal. Agora, em, a respeito dessas verdades confiadas à nossa fé, esforçam-nos de ter igualmente um conhecimento pela razão, mantendo-as com certeza plena. 8. Reflete, pois, o quanto poderes, e dize-me quais motivos crees que o adultério é um mal. Eu, sei que é um mal porque não quiser ser eu mesmo vítima dele, na pessoa de minha esposa. Ora, quem quer que faça um mal o qual não quer que lhe façam, procede mal. Ah, então, e se a paixão inspirasse a alguém de entregar sua própria esposa a outro, e de aceitar voluntariamente que ela fosse violentada, desejando ele, sua vez, obter a mesma permissão em relação à esposa do outro? Conforme tua opinião, não faria-lhe mal nenhum? E, ao contrário, ele agiria muito mal. Ah, mas conforme a regra proposta a Pocuti, esse homem não peca. Por que não faz o que não gostaria de suportar? Procura, conseguinte, outra razão para me convenceres de que o adultério é mal. Razões insuficientes da origem do mal 7. E, parece-me ser o adultério a ato mal, porque muitas vezes tenho visto homens serem condenados a esse crime. Ah, ora, não se tem condenado também, com frequência, a muitos homens. Suas boas ações, recorda aquela história, e já não te envio a outros livros profanos. Mas a história que é mais excelente que todas as outras, gozar da autoridade divina, encontrarás e o quanto deveríamos ter em má opinião os apóstolos e todos os mártires, Se aceitássemos ser a condenação de um homem ou outro o sinal certo de má ação. Pois todos aqueles cristãos foram julgados dignos de condenação terem confessado a sua fé. De modo que, se for mal tudo o que os homens condenam, segue-se que, naquele tempo, era crime crer em Cristo e confessar a própria fé. Mas se nem tudo o que é condenado pelos homens é mal, será preciso que procures outra razão que te permita me garantir que o adultério é mal. E, nada encontro para te responder. O mal provém da paixão interior. 8. Ah, talvez seja na paixão que esteja a malícia do adultério. Pois ao procurares o mal num ato exterior visível, caíste em passe. Para te fazer compreender que a paixão é bem aquilo que é mal no adultério, considera um homem que está impossibilitado de abusar da mulher de seu próximo. Todavia, se for demonstrado, de um modo ou de outro, qual o seu intento e que o teria realizado se o pudesse, segue-se que ele não é menos culpado aí do que se tivesse sido apanhado em flagrante delito. E, nada é tão evidente. Vejo já não ser mais preciso longos discursos para me convenceres do mesmo a respeito do homicídio, do sacrilégio e, enfim, de todos os outros pecados. Com efeito, é claro que em todas as espécies de ações más é a paixão que domina. 9. Capítulo 4 Objeção Os homicídios cometidos sem paixão? 9. Ague Sabes que essa paixão é também denominada concupiscência? Ponto de interrogação. 10. Ev Sei. Ague E o que pensas? Entre essa concupiscência e o medo, há alguma diferença ou nenhuma? Ev Parece-me haver grande diferença entre eles. Ague Acho que és dessa opinião porque a concupiscência atende para o objeto e que o medo foge. Ev Pois bem, se um homem matar a outro, não pelo desejo de conseguir alguma coisa, mas pelo temor de que lhe suceda algum mal, não seria esse homem homicida? Ev Certamente, o seria. Mas nem isso sua ação deixaria de ser dominada pela concupiscência. Pois aquele que mata um homem levado pelo medo, deseja, sem dúvida, viver sem medo. Ah E parece-te que viver sem medo é algum bem disso ou menos? Ev Ao contrário, parece-me ser um bem muito grande. Mas de modo algum esse bem deve chegar ao homicida a meio de crime. Ague Não pergunto o que pode chegar a esse homem, mas o que deseja. Pois, certo, visam bem quem deseja uma vida isenta de medo. Isso, não podemos condenar tal desejo. Caso contrário, deveríamos declarar culposos todos aqueles que desejam algum bem. Logo, somos forçados a reconhecer que há uma espécie de homicídio no qual não se pode encontrar a primazia de mau desejo. Portanto, não será exato dizer que todo pecado, para que seja mau, nele a paixão deve dominar. Ou em outras palavras, haveria uma espécie de homicídio que poderia não ser pecado. E, de fato, se o homicídio consiste no ato de matar um homem, pode acontecer que isso seja, vezes, sem pecado. Pois o soldado mata o inimigo, o juiz ou seu mandante executa o criminoso, e também, talvez, o lançador de flechas, quando uma delas escapa de suas mãos, sem o querer ou na advertência. Todas essas pessoas não me parecem pecar ao matar um homem. Ah, concordo. Mas comumente essas pessoas sequer são chamadas homicídios. Assim, responde agora, se algum escravo, temendo graves tormentos, mata o seu senhor, pensas que ele deve ser incluído ou não entre aqueles que matam nessas circunstâncias que não merecem o nome de homicídio? E, vejo uma grande diferença entre esse último homem, o escravo, e os outros. Pois estes, ou bem atuam conforme a lei, ou então nada fazem contra ela. Ao passo que o crime desse último não tenha aprovação de lei alguma. 10. Ah, outra vez, tu me conduzes à autoridade, como razão última. Não deves esquecer, em, o que nós nos propusemos neste momento, compreender aquilo a que damos crédito. Ora, quanto à lei, nós cremos nela. Mas é preciso tentar, na medida do possível, compreender este ponto. A lei é o punir tal ato, se assim o faz ou não, com razão. E, de modo alguma lei pune sem razão neste caso. Pois ela pune o escravo que, sabendo e querendo, matou o seu senhor. O que não acontece nos outros casos supracitados. Ah, como? Não te lembras teres dito, há um instante, que a paixão domina em toda má ação e que essa se torna má? Isso mesmo. E, recordo-me perfeitamente. Ah, e ainda, não concedeste, igualmente, que se alguém deseja viver sem medo não possui mau desejo. Eu, também me recordo disso. Ah, logo, quando aquele senhor é morto pelo escravo, levado este pelo desejo de viver sem temor, não o mata desejo culpável. Consequência, ainda não compreendemos qual o motivo de essa ação ser criminosa. Posto que estamos concordes em que todas as ações mas unicamente são más causa da paixão pela qual são praticadas, isto é, desejo culpável. E, agora, aquele escravo parece-me ser condenado injustamente. Mas, na verdade, não ousaria afirmar isso, se pudesse encontrar alguma outra razão a apresentar. Ah, será possível que te tenhas convencido de se dever declarar impune crime tão grande, antes de examinares com cuidado se acaso esse escravo não desejava, no fundo, libertar-se do temor de seu senhor, unicamente para satisfazer as suas paixões. Com efeito, desejar vida sem temor, não só é próprio de homens bons, como também dos maus. Com esta diferença, em, os bons o desejam renunciando ao amor daquelas coisas que não se podem possuir sem perigo de perdê-las. Os maus, ao contrário, desejam uma vida sem temor, para gozar plena e seguramente de tais coisas, e para isso esforçam-se de qualquer modo para afastar todos os obstáculos que o impeçam. Levam então vida criminosa e perversa, vida que deveria antes ser chamada de morte. E, confesso o meu erro, e alegro-me muito de haver compreendido claramente a natureza desse desejo culpável que se chama paixão. Agora, vejo com evidência em que consiste-se amor desordenado aquelas coisas terrenas que se podem perder contra a própria vontade. Capítulo 5 Outra Objeção Não serão então justas as leis que permitem a um viajante matar a seu assaltante, para que ele mesmo não seja morto. Ou ainda, o fato de ser permitido a um homem ou a uma mulher, cuja virtude querem violentar, de exterminarem o seu agressor, antes de serem estuprados. Ora, a própria lei ordena ao soldado de matar o inimigo. E no caso de ele se recusar a isso, teria punição parte de seus chefes? Porventura, ousaríamos afirmar que tais leis são injustas e mesmo não serem leis. Porque a mim me parece que uma lei que não seja justa não é lei. 11 Poder matar um agressor não significa dever matá-lo. E, quanto à lei, eu a vejo suficientemente defendida dessa acusação, pelo fato de ela permitir ao povo, ao qual rege, delitos menores para impedir que se cometam outros piores. Com efeito, a morte de agressor injusto é mal menor do que a de um homem que mata em legítima defesa. E que um homem seja violentado em seu corpo contra a sua vontade é coisa bem mais horrível do que o fato de o autor de tamanha violência ser morto aquele a quem intentava agredir. Quanto ao soldado ou matar o inimigo, é ele mesmo ministro da lei. Razão pela qual lhe é fácil cumprir seu dever, sem qualquer paixão. Além do mais, a própria lei que foi promulgada para a defesa do povo não merece acusação alguma de ser portadora de qualquer paixão. Porque se aquele que fez a lei a decretou para proteger o povo, conforme a ordem de Deus, isto é, de acordo com as prescrições da justiça eterna, ele a decretou sem se sentir movido pela paixão. Mas mesmo se tivesse sido movido alguma paixão ao legislar, não se segue daí que se deva ceder a paixão, ao observá-la. Pois uma boa lei pode ser dada a mau legislador. Exemplo, se um tirano, tendo chegado ao poder, recebe uma soma de dinheiro de certo cidadão, a quem isso interessa? Para ser decretado que a ninguém seja lícito raptar uma mulher, nem mesmo para se casar com ela a traço. Acaso será má essa a lei, pelo fato de ter sido dada injusto e corrompido o tirano? Pode-se, portanto, sem paixão, conformar-se à lei, a qual, para proteger os cidadãos, manda repelir com força o assalto violento do inimigo. E pode-se dizer a mesma coisa acerca de todos aqueles que estão jurídica e hierarquicamente sob as ordens de qualquer autoridade. Entretanto, em relação àquelas outras pessoas de que falávamos, não vejo como, após termos justificado a lei, possam elas mesmas serem desculpadas. Visto que a lei não as obriga a matar, deixa-lhe somente a possibilidade de o fazer. Ficam elas assim livres de não matar a ninguém, em defesa daqueles bens que poderiam perder contra a própria vontade e que devido a isso não deveriam amar com tanto apego. Assim, quanto à vida, alguém se poderá perguntar, talvez, se ela é ou não tirada, com a morte do corpo. Caso ela possa ser tirada, então é um bem menos apreciável. Caso não possa, nada há para se temer. Quanto à pudor, quem duvida que lhe reside na própria alma, visto ser uma virtude? De onde se segue que não puderá ser arrebatado pela profanação involuntária do corpo? Conseguinte, não está em nosso poder conservar tudo o que aquele injusto agressor poderia nos arrebatar. Ele é a quem se pode infligir a morte. Assim, não compreendo em que sentido podemos dizer que esse bem, a vida do corpo, é chamado nosso. Malgrado isso, não condeno a lei que autoriza a matar os agressores. Mas não encontro como justificar aos que de fato os matam, as paixões, desculpadas pela lei civil, condenadas pela lei divina 13. Ah, e eu encontro menos motivo ainda. Qual razão procuras defender esses homens aos quais nenhuma lei considera como culpados? E, talvez, não os condene nenhuma dessas leis exteriores que os homens podem ler. Mas não sei se eles mesmos não estão sujeitos a outra lei, muito mais rigorosa, e bem secreta, já que a divina providenca nada deixa de governar neste mundo. Diante dessa lei divina, com efeito, como poderiam estar isentos de pecado aqueles que se mancham com o sangue humano, para defender coisas dignas de menos apreço? Parece-me, pois, que a lei escrita para governar os povos autoriza, com razão, atos que a providência divina pune. Isso porque a lei humana está encarregada de reprimir crimes, em vista de manter a paz entre homens carentes de experiência, e o quanto estiver ao alcance do governo, constituído de homens mortais. Quanto às outras faltas, é certo que existem para ele as penalidades adequadas, as quais, a meu parecer, só a mesma sabedoria pode libertar. 12. Logo e aprovo esta distinção que propões, ainda que apenas esboçada e imperfeita, é ela, entretanto, promissora em vista de reger a sociedade civil, parece tolerar e deixar impunes muitas ações que, não obstante, serão punidas pela providência divina, com razão. Isso é verdade, mas se a lei humana não faz tudo, não será isso o motivo de reprovação pelo que faz. 13. Capítulo 6. Solução. Saber distinguir a lei eterna das leis temporais. 14. Ah, se te agrada, procuremos agora, com cuidado, até que ponto as más ações devem ser castigadas pela lei humana que modera os povos nesta vida. Em seguida, vejamos o que cabe à ação punitiva da providência divina, de certo modo oculto, mas inevitável. E, o meu desejo, caso seja possível, é atingir os limites dessa questão, pois a mim parece-me que estamos roçando algo sem fim. Ah, pois bem, coragem, envereda nos caminhos da razão, confiando-te na piedade. Na verdade, nada existe que seja tão árduo e difícil que não se torne, com a ajuda divina, bem simples e fácil. E assim, orientados para Deus e implorando-lhe o auxílio, havemos de investigar o tema que nos propusemos. 14. Responde-me, primeiramente, essa lei que se promulga nos códigos a ela, na verdade, útil aos homens que vivem aqui na terra. E, evidentemente que sim, pois os povos e as cidades são constituídos homens. Ah, e esses mesmos homens e povos pertencem-lhes à categoria das coisas que não podem perecer nem mudar, serem eternos, ou, ao contrário, são eles mutáveis e sujeitos ao fluxo do tempo. E, quem duvida que a espécie humana seja mutável e sujeita às vicissitudes do tempo? Ah, logo, quando um povo for de costumes moderados e dignos, guardião diligente da utilidade pública, a ponto de cada um preferir o bem comum ao seu interesse particular, Não seria justo ao dito povo poder promulgar uma lei que lhe permitisse nomear para si magistrados encarregados de administrar os seus negócios, isto é, os negócios públicos. E, seria muito justo, sem dúvida. Ah, contudo, no caso de esse mesmo povo ir caindo aos poucos, depravando-se, e caso ponha o seu interesse particular acima do interesse público, e vier a vender o seu sofreágio livre, dinheiro? Além do mais, corrompido àqueles que ambicionam as honras, confiar o governo homens malvados e criminosos, não seria justo, caso ainda se encontrasse um só homem de bem, revestido de influência excepcional, que esse homem tirasse do povo a faculdade de poder distribuir as honras, para depositar a decisão 15 nas mãos de alguns poucos cidadãos honestos ou mesmo de um só que fosse ponto de interrogação 16. E, isso também seria muito justo. Ah, eis, pois, duas leis que parecem estar em contradição entre si. Uma delas confere ao povo o poder de eleger os seus magistrados. A outra recusa-lhe essa prerrogativa. E a segunda lei mostra-se expressa em tais moldes que as duas não podem de modo algum coexistir juntas, na mesma cidade. Assim sendo, haveríamos de dizer que uma delas é injusta e não deveria ter sido promulgada. E, de modo algum, ah, denominemos, pois, se o quiseres, de temporal a essa lei que a princípio é justa, entretanto, conforme as circunstâncias dos tempos, pode ser mudada, sem justiça. E, assim seja, noção da lei eterna 15. Ah, mas quanto àquela lei que é chamada a razão suprema de tudo, 17 a qual é preciso obedecer sempre e em virtude da qual os bons merecem vida feliz. 18 e os maus vida infeliz, é ela o fundamento da retidão e das modificações daquela outra lei que justamente denominamos temporal, como já explicamos. Poderá a lei eterna aparecer, a quem quer que reflita esse a respeito, não ser imutável e eterna ou, em outros termos, poderá ela ser alguma vez considerada injusta, quando os maus tornã-se desaventurados e os bons, bem-aventurados. Ou então, que a um povo de costumes pacíficos seja dado o direito de eleger os seus próprios magistrados, ao passo que a um povo dissoluto e pervertido seja ele retirado esse direito. E, reconheço que tal lei é eterna e imutável. Ah, reconhecerás também. Espero, que na lei temporal dos homens nada existe de justo e legítimo que não tenha sido tirado da lei eterna. Assim, no mencionado exemplo do povo que, às vezes, tem justamente o direito de eleger seus magistrados e, às vezes, não menos justamente, não goza mais desse direito, A justiça dessas diversidades temporais procede da lei eterna, conforme a qual é sempre justo que um povo sensato eleja seus governantes e que um povo irresponsável não o possa. Acaso és de opinião diferente? E, sou dessa mesma opinião. Ah, então, para exprimir em poucas palavras, o quanto possível, a noção impressa em nosso espírito dessa lei eterna, direi que ela é aquela lei em virtude da qual é justo que todas as coisas estejam perfeitamente ordenadas. E, como tal lei superior é a única sobre a qual todas as leis temporais regulam as mudanças a serem introduzidas no governo dos homens, poderá ela, causa disso, variar em si mesma de algum modo? E, compreendo que não o possa de modo algum, com efeito, nenhuma força, nenhum acontecimento, nenhuma catástrofe nunca conseguirá fazer com que não seja justo que todas as coisas estejam conformes a uma ordem perfeita. Segunda parte é causa do pecado, o abuso da vontade livre. Capítulo 7 O Homem, superior aos animais pela razão 16. Ah, prossegamos e vejamos agora como o homem está perfeitamente ordenado em si mesmo. Pois já vimos que uma nação constitui-se de homens unidos entre si, sob uma única lei, que é, como foi dito, a lei temporal. Mas dize-me, primeiramente, se para ti é certeza absoluta o fato de viveres, e, e o que haveria de mais evidente do que isso? Ah, pois bem, e poderias distinguir o seguinte, uma coisa é viver, e outra coisa é saber que se vive. E, certo, sei que ninguém pode saber que vive, sem estar vivo. Mas se todo ser vivo sabe que vive, eu ignoro. Ah, como quisera que entendesses isso, tal como acreditas que os animais carecem de razão. 20 Nossa reflexão, então, haveria de passar rapidamente acima dessa dificuldade. Entretanto, como afirmas ignorá-lo devemos nos estender em longo desenvolvimento. Isso porque não se trata de assunto cuja omissão pudesse nos permitir adiantar na obtenção do objeto proposto, com a conexão de raciocínio que sinto ser necessária. Responde-me, pois, o seguinte, muitas vezes temos visto animais domados pelos homens, isto é, dominados, não somente em relação ao corpo, mas também quanto a seu princípio vital, de tal forma que obedecem à vontade dos homens uma espécie de instinto hábito. Ora, o que te parece? Poderia acontecer jamais o caso de um animal feroz, tivesse ele grande corpulência e uma prodigiosa força, ou sentidos mais penetrantes, a ponto de tentar, sua vez, dominar o homem, esforçando-os e subjugá-lo? Digo isso porque muitos animais seriam capazes, sua ferocidade ou sua astúcia, descartejar o corpo de qualquer homem. E, estou seguro de que tal possibilidade é inteiramente impossível de acontecer. Ah, muito bem, mas diz-me ainda, não é evidente que quanto a força e outras habilidades corporais, o homem é facilmente o ultrapaz do certo número de animais? Assim sendo, qual é pois o princípio que constitui a excelência do homem, de modo que animal algum consiga exercer sobre ele sua força, ao passo que o homem exerce seu poder sobre muitos deles? Não será aquilo que se costuma denominar razão ou inteligência? Não encontro outra coisa, pois é no espírito que reside a faculdade pela qual nós somos superiores aos animais. E se eles fossem seres inanimados, eu diria que nossa superioridade vem do fato de que possuímos uma alma, e eles não. Mas acontece que também eles são animados. Contudo, existe alguma coisa que, não existindo na alma deles, existe na nossa, e isso acham-se submetidos a nós. Ora, é claro para todos que essa faculdade não é um puro nada, nem pouca coisa. E que outro nome lhe daríamos mais correto do que o de razão? Ah, eis, pois, com que facilidade obtivemos, com a ajuda de Deus, o que podíamos considerar como muito difícil. Pois, quanto a mim, eu te confesso que essa questão agora está resolvida. E pensar eu haver de nos reter muito tempo nela, talvez mais do que tudo o que já dissemos desde o início de nossa reflexão. Assim, pois, retém esta verdade com cuidado, para continuarmos o encadeamento das ideias. Com efeito, creio que já não ignoras, o que denominamos saber não venha ser nada mais do que se perceber pela razão. E, assim é com efeito. Ah, conseguinte, aquele que sabe que vive, não está privado da razão? E, isso se segue, ah, ora, os animais vivem, como já nos apareceu com clareza, mas não são dotados de razão. E, evidente, ah, eis, então, que agora entendes o que me respondeste e ignorar. Nem todo ser vivo sabe que vive, ainda que todo aquele que sabe que vive seja necessariamente ser vivo. É melhor saber que a se vive do que apenas viver 17. E, não tenho mais dúvidas. Prossegue no que tens em vista. Com efeito, uma coisa é viver, e outra coisa é saber que se vive. Já o aprendi suficientemente. Ah, e qual dessas duas coisas te parece ser a melhor? E, a qual, pensas, se não a consciência da vida? Ah, a consciência da vida parece-te melhor do que a própria vida. Ou talvez queiras dizer que o conhecimento é uma vida mais alta e mais pura, a qual ninguém pude alcançar a não ser que seja dotado de inteligência. Ora, o que é ter inteligência é não ser viver com mais perfeição e esplendor, graças à luz mesmo da mente? É porque, se não me engano, tu não preferiste algo distinto da própria vida, mas sim uma vida melhor do que uma vida qualquer. E, compreendeste e expuseste meu pensamento de maneira correta, visto que o conhecimento nunca pode ser mau. Ah, e, na minha opinião, não o pode ser de modo algum, a não ser quando, metáfora, falamos de conhecimento para significar experiência. Porque experimentar nem sempre é bem, como, exemplo, experimentar suplícios. Mas aquela ciência que se denomina pura e propriamente conhecimento, tendo sido adquirida pela razão e pela inteligência, como poderia ser ela mau? E, percebo também essa distinção. Passa a outro ponto. Capítulo 8 O Lugar do Homem na Escala da Perfeição dos Seres 18 Ah, eis o que eu quero te explicar agora, o que põe o homem acima dos animais, seja qual for o nome com que designemos tal faculdade, seja mente ou espírito, ou com mais propriedade um e outro indistintamente, porque encontramos esses dois vocábulos também nos livros sagrados. Quando, pois, esse elemento superior domina no homem e comanda a todos os outros elementos que o constituem, ele encontra-se perfeitamente ordenado. Com efeito, vemos que temos muitos elementos comuns, não somente com os animais, mas também com as árvores e plantas, tais como, ingerir alimento, crescer, gerar, fortificar-se. Vemos que todas essas propriedades são concedidas igualmente às árvores, às quais pertencem a um grau bem ínfimo, entre os seres vivos. Constatamos ainda, e devemos reconhecer, que os animais podem ver, entender e sentir os objetos corporais, medo ou fato, do gosto, do tatuí, frequentemente, com mais penetração do que nós. Além do que há neles força, vigor, solidez dos membros, rapidez e grande agilidade de movimentos corporais. Em tudo isso, nós somos superiores a alguns deles, iguais a outros e, há vários dentre eles, inferiores. Sem dúvida, possuímos natureza genérica comum com os animais. Entretanto, a busca dos prazeres do corpo e a fuga dos dissabores constituem a atividade da vida animal. Há ainda outras propriedades que não parecem convir aos animais, sem que todavia sejam no homem as mais perfeitas. Como, exemplo, divertir-se e rir. Certo, são expressões características do homem, mas as menos importantes, no julgamento de quem julga a natureza humana. Vem a seguir, o amor aos elogios e a glória e o desejo de dominar, tendências essas que também não pertencem aos animais. Contudo, não devemos nos julgar melhores do que eles, possuirmos essas paixões. Pois tais inclinações, ao se revoltarem contra a razão, nos tornam infortunados. Ora, ninguém jamais se pretendeu superior a outros, sua miséria. Conseguinte, só quando a razão domina todos os movimentos da alma, o homem deve se dizer perfeitamente ordenado. Porque não se pode falar de ordem justa, sequer simplesmente de ordem, onde as coisas melhores estão subordinadas às menos boas. Acaso não te parece ser assim? É evidente que é dessa maneira. Ah, então, quando a razão, a mente ou o espírito governam os movimentos irracionais da alma, é que está a dominar na verdade no homem aquilo que precisamente deve dominar, em virtude daquela lei que reconhecemos como sendo a lei eterna. E, compreendo e sigo teu raciocínio. Capítulo 9 O Homem Sábio, Aquele que vive submisso à razão 19. Ah, quando um homem está assim constituído e ordenado, não te parece ser ele sábio? E, não concebo outro tipo de homem que poderia parecer-me sábio, se esse não o for. Ah, sabes, também, eu penso, que a maioria dos homens é formada de insensatos. E, isso é fato bastante comprovado. Ah, pois bem, o insensato é o oposto do homem sábio, conforme a ideia que adquirimos a respeito de um sábio. Compreendes, agora, o que seja o insensato? E, a quem não será evidente que o insensato é aquele em quem a mente não reina como autoridade suprema? Ah, o que dizer então quando um homem se encontra nessa situação? É a mente que lhe falta ou, então, apesar de ela estar presente, falta-lhe o domínio que lhe corresponde? E, é antes o que acabas de dizer o último. Ah, gostaria de ouvir de ti quais indícios constatas no homem a presença da mente, mesmo quando não exerce o seu domínio. Eis, oxalá, queiras tu mesmo assumir esse encargo, porque não me é fácil apresentar o que propões. Ah, podes, pelo menos, te lembrar facilmente do que dissemos há pouco, a saber, que os animais, domados e domesticados pelos homens, os dominariam sua vez, como nos demonstrou a razão traço, se os homens não possuíssem sobre eles alguma superioridade. Ora, essa superioridade não a descobrimos nos corpos. Assim, como nos pareceu, reside na alma, e não encontramos para ela outro nome mais adequado do que o de razão. Ainda que a seguir nós nos lembramos de que ela também pode ser denominada a mente ou espírito. Mas se é verdade que a mente é uma coisa e a razão ou outra, em todo caso é certo que somente a mente pode se servir da razão. Donde a consequência, aquele que é dotado de razão não pode estar privado da mente. E, lembro-me perfeitamente dessas conclusões e as admito. Ah, Pois bem, é tua opinião que os domadores de animais ferozes não podem ser encontrados a não ser entre homens sábios? E denomino sábio a quem a verdade manda assim ser chamado. Isto é, aquele cuja vida está pacificada pela total submissão das paixões ao domínio da mente. E, seria ridículo considerar como sábio a todos os que comumente são chamados domadores. Ou ainda, os pastores, vaqueiros ou cocheiros e todos os que vemos dominar os animais domesticados ou os que logram submeter a si, sua habilidade, os animais indômitos. Ah, agora, tens aí um sinal certíssimo para reconhecer claramente a existência no homem de uma mente, ainda que essa mente não exerça o seu domínio. Os homens, a que te referiste, possuem de fato a mente, pois não realizariam ações que executam se não a tivessem. Mas essa mente não exerce o domínio sobre eles mesmos. E assim são os insensatos. E é sabido que o reino da mente não pertence a não ser aos sábios. É espantoso que, esse assunto já tendo sido refletido acima, não me tem ocorrido nenhuma resposta conveniente ao me perguntares a esse a respeito. . 22 Capítulo 10 Nada força a razão a submeter-se às paixões. 20 Mas passemos agora a outros aspectos. Já demonstramos que no homem o senhorio da mente constitui a sabedoria, entretanto a mente pode não exercer de fato esse seu senhorio. A Ague, julgas que a paixão seja mais poderosa do que a mente, a qual sabemos que lei eterna foi lhe dado o domínio sobre todas as paixões. Quanto a mim, não o creio de modo algum, pois, caso fosse, seria a negação daquila ordem muito perfeita de que o mais forte mande no menos forte. Isso, é necessário, a meu entender, que a mente seja mais poderosa do que a paixão e pelo fato mesmo será totalmente justo e correto que a mente a domine. Eu, também sou do mesmo parecer. A Ague, então, haverás de hesitar em porto de cada virtude acima de qualquer espécie de vício, de tal forma que quanto mais uma virtude for nobre e sublime, mais ela será forte e invencível. E, quem o poderia duvidar? A Ague, logo, nenhuma alma viciada pode dominar outra munida de virtudes. E, é bem verdade. A Ague, e ainda, qualquer espírito há de ser mais nobre e poderoso do que qualquer ser corporal. Isso tampouco negarás, espero. E, ninguém o negará. O que é fácil verificar, ao ver que se deve preferir um ser vivo a um ser não vivo, e que a substância que dá vida vale mais do que aquela que a recebe. A Ague, com mais forte razão, com o seguinte, um corpo, seja ele qual for, não poderia vencer um espírito dotado de virtude? E, evidentíssimo que não. A Ague, então, o espírito justo, e a mente firme em seu direito e conservando seu domínio, poderá afastar-se de sua força e submeter a paixão outra mente que reina com igual equidade e virtude? E, de modo algum, não somente porque a excelência é igual em uma e outra, mas, também, a primeira mente não poderia obrigar a outra a se tornar viciada, sem ela mesma de cair de sua justiça e tornar-se viciada, ficando isso mesmo mais freaca. 21. A Ague, compreendeste-me bem, é porque não te resta agora senão responder a esta questão, se puderes, existe, na tua opinião, algo mais nobre do que a mente dotada de razão e sabedoria. E, a meu ver, nada existe, exceto Deus. A Ague, essa é igualmente a minha opinião, mas ser assunto difícil, e o momento ainda não haver chegado para plena compreensão, ainda que aí esteja uma das verdades que precisamos crer com fé firmíssima, reservemos para esse tema uma exposição completa, diligente e cautelosa, em outro tempo. Capítulo 11 Ao ser supremo não constrange a mente humana a ser escrava das paixões 21b. Ague. Com efeito, Enquanto, baste-nos saber que esse ser, seja ele qual for, capaz de ultrapassar em excelência a mente dotada de virtude, não poderia de modo algum ser um ser injusto. Tampouco, ainda que tivesse esse poder, ele não forçariamente a submeter-se às paixões. E, não há ninguém que deixe de admitir essa afirmação, sem hesitação alguma. O responsável pela submissão às paixões só pode ser o livre-arbítrio 21c. Ague. Logo, só me resta concluir, se, de um lado, tudo o que é igual ou superior à mente que exerce seu natural senhorio e acha-se dotada de virtude não pode fazer dela escrava da paixão, causa da justiça. Outro lado, tudo o que lhe é inferior tampouco pode, causa dessa mesma inferioridade, como demonstram as constatações precedentes. Portanto, não há nenhuma outra realidade que torne a mente cúmplice da paixão a não ser a própria vontade e o livre-arbítrio. 23c. Não vejo conclusão nenhuma tão necessária quanto essa. O pecado porta em si muitos males. 22c. Ague. Logo, deve-te parecer também lógico que a mente seja punida a tão grande pecado. E, não o posso negar. Ague. Julgaremos que para a mente poderá ser um pequeno castigo ser dominada pela paixão e despojada das riquezas da virtude. Tornar-se pobre e desgraçada. Ser puxada ela em todos os sentidos. Às vezes, aprovar a falsidade em vez da verdade. Outras vezes, parecer mesmo defender o erro. Outras condenar o que até então aprovava. E não obstante, precipitar-se em novos erros. Numa hora, suspender o seu julgamento até temer as razões que esclareceriam. Noutra, desesperar de jamais encontrar a verdade e mergulhar totalmente nas trevas da loucura. Amanhã, esforçar-se a abrir-se na direção da luz da inteligência, para de novo recair estenuada. Ao mesmo tempo, o império das paixões ao lhe impor sua tirania, perturba todo o espírito e a vida desse homem, pela variedade e oposição de mil tempestades, que tem de enfrentar. Ir do temor ao desejo, da ansiedade mortal ao vã e falsa alegria, dos tormentos ter perdido um objeto que amava o ardor de adquirir outro que ainda não possui, das irritações de uma injúria recebida a insaciável desejo de vingança. E de todo lado a que se volta, a avareza cerca esse homem, a luxúria o consome, a ambição escraviza, o orgulho o incha, a inveja o tortura, a ossoasidade o aniquila, a obstinação o excita, a humilhação o abate. E finalmente, quantas outras inumeráveis perturbações são o cortejo habitual das paixões, quando elas exercem o seu reinado? Enfim, poderemos considerar como pouca coisa essas penas que necessariamente suportam todos aqueles que não aderem à verdadeira sabedoria. Assim como bem o percebes. 24 Terceira parte A atuação da boa vontade prova que o pecado vem do livre-arbítrio. Capítulo 11 B Dúvidas de Evódio 23 E, certo, considero que é de fato grande essa punição, e muito justa, no caso de ser aplicada a alguém que, já se achando estabelecido nas alturas da sabedoria, resolvesse de ser de lá, para se pôr ao serviço das paixões. Mas será possível encontrar alguém que tenha querido ou que queira realizar tal coisa? É bem incerto. Na verdade, cremos pela fé que o homem foi criado Deus e formado de modo perfeito, e que foi si mesmo e sua própria vontade que se precipitou de lá, nas misérias desta vida mortal. Entretanto, mesmo guardando essas verdades com uma fé muito firme, eu ainda não consigo entender tudo isso muito bem. Assim, se julgas, enquanto, ser preciso retardar um exame sério acerca dessa questão, tu farás, mas muito contra a minha vontade. . 25 capítulo 12 Uma hipótese do platonismo 24 Mas eis o que me preocupa ainda mais. Qual motivo padecemos nós todos essas espécies de penas tão cruéis? Nós que certamente estamos entre os insensatos, sem que nunca tenhamos sido sábios. Ora, isso seria preciso para que se diga que tais malas nos afligem com justiça, pelo fato de havermos desertados da fortaleza da virtude e termo-nos entregues à escravidão da paixão. Se podes me esclarecer esse ponto ou algum argumento, não deixarei de modo algum que isso seja remetido para mais tarde. Ah! Falas como se tivesses a clara convicção de nunca termos sido sábios. Isso, não levares em conta não ser o tempo a partir do qual nascemos para esta vida. Entretanto, como a sabedoria reside na alma, pergunto-me se acaso não terá esta vivido outra vida, antes de se unir a este corpo. E assim, terá desfriutado antes algum tempo de posse da sabedoria. Eis uma grande questão, um profundo mistério, o qual será preciso considerarmos a seu tempo. 26 Apesar disso, aliás, nada impede de esclarecermos, o quanto possível, a questão que no momento nos ocupa. O papel da boa vontade 25 Ah! E assim, pergunto-te, existe em nós alguma vontade? Eu não sei dizer. Ah! E queres sabê-lo? Eu também o ignoro. Ah! Então, nada mais me perguntes de agora em diante. Eu que? Ah! Por que não devo responder as tuas perguntas, a não ser que queiras conhecer as respostas? Além do mais, se não queres chegar à sabedoria, é inútil conversar contidos sobre tais questões. Enfim, não mais poderás ser meu amigo, se não me quiseres bem. Pelo menos, considera o seguinte, em relação a ti mesmo, não tens vontade alguma de levar vida feliz? Eu vejo que não se pode negar que todos tenhamos desejo disso. Continua, vejamos o que queres concluir aí. Ah! Eu o farei. Mas, antes, diz-me ainda, tens consciência de possuir boa vontade? E, o que vem a ser a boa vontade? Ponto de interrogação 27. Ah! É a vontade pela qual desejamos viver com retidão e honestidade, para atingermos o cume da sabedoria. Considera agora, se não desejas levar uma vida reta e honesta, ou se não queres ardentemente te tornar sábio. Ou pelo menos, se ousarias negar que temos a boa vontade, ao querermos essas coisas. E, nada disso eu nego, porque admito que não somente tenho uma vontade, mas, ainda, uma boa vontade. Ah! E que é preciso das a essa boa vontade? Achas que se possa compará-la de algum modo com as riquezas, com as honras ou com os prazeres do corpo? Ou ainda, com todas essas coisas reunidas? E, Deus me livre de loucura tão perniciosa. Ah! Ser-nos-á preciso, então, alegrar-nos só um pouco, possuirmos em nosso espírito esse tesouro, quero dizer, essa boa vontade, em comparação a ela, seria preciso julgar dignos de desprezo todos aqueles outros bens sobre os quais nos referimos. No entanto, para sua posse, vemos multidão de homens não recuar diante de nenhum cansaço, de perigo algum. E, é preciso alegrar-nos e muito, possuirmos a boa vontade. Ah! Pois bem, e aqueles que não desfriutam dessa alegria, sofrerão apenas pouco dano, pela privação de tão grande bem? E, ao contrário, seria para eles o maior de todos os danos. A boa vontade está em nossas mãos. 26. Ah! Portanto, penso que agora já vez, depende de nossa vontade gozarmos ou sermos privados de tão grande e verdadeiro bem. Com efeito, haveria alguma coisa que dependa mais de nossa vontade do que a própria vontade. Ponto de interrogação 28 hora, quem quer que seja que tenha esta boa vontade, possui certamente um tesouro bem mais preferível do que os reinos da terra e todos os prazeres do corpo. E, ao contrário, a quem não a possui, falta-lhe, sem dúvida, algo que ultrapassa em excelência todos os bens que escapam a nosso poder. Bens esses que, se escapam a nosso poder, ela, a vontade sozinha, traria a si mesma. Certo, um homem não se considerará muito infeliz se vier a perder sua boa reputação, riquezas consideráveis ou bens corporais de toda espécie. Mas não julgarás, antes, muito mais infeliz, caso tendem abundância a todos esses bens. Venha ele a se apegar demasiadamente a tudo isso. Coisas essas que podem ser perdidas bem facilmente e que não são conquistadas quando se quer. Ao passo que, sendo privado da boa vontade, bem comparavelmente superior traço, para rever tão grande bem, a única exigência que o queira. E, nada de mais verdadeiro. Ah, é pois com toda justiça que os homens insensatos padeçam aquela miséria de que falamos. E isso mesmo sem nunca terem sido sábios é questão problemática e bem obscura. E, concordo. Capítulo 13 Nossa boa vontade implica o exercício das quatro virtudes cardeais 27. Ague. Considera. Agora, se a prudência não te parece o conhecimento daquelas coisas que precisam ser desejadas e das que devem ser evitadas. Ponto 29. Ev. Parece-me que assim é. Ague. Pois bem. E a força, não é ela aquela disposição da alma pela qual nós desprezamos todos os dissabores e a perda das coisas que não estão sob nosso poder? Ev. Assim o penso. Ague. E quanto à temperança, é ela a disposição que reprime e retém o nosso apetite longe daquelas coisas que constituem uma vergonha ao ser desejadas. O acaso és de outra opinião? Ev. Pelo contrário, penso como dizes. Ague. E finalmente sobre a justiça. O que diremos ser ela, se não a virtude pela qual damos a cada um o que é seu? Ev. Conforme minha opinião é essa definição da justiça e nenhuma outra. Ague. oporar todas as coisas que sejam contrárias a esse único bem? Ev. Ev. É absolutamente necessário que assim seja. Ague. Podemos deixar de crer que essa pessoa não esteja também dotada de prudência. Ela que vê a obrigação de desejar esse bem acima de tudo e de evitar o que lhe é oposto. E, de modo algum, parece-me alguém ser capaz disso, sem a prudência. Ague. Bem. Mas que não atribuiríamos também a força a essa pessoa? Com efeito, ela não poderia amar nem estimar em alto preço todas aquelas coisas que não estão sob o nosso poder. Porque tais coisas só são amadas pela má vontade, a qual ela deve resistir, serem inimigas de seu maior bem. Ora, já que tal pessoa não ama essas coisas perecíveis, não se entristecerá de as perder, posto que as despreza totalmente. E é essa a obra de força, como foi dito e aceito nós. E, demos, pois, a virtude da força a essa pessoa, que não compreendo que se possa denominar alguém de forte com mais acerto do que aquele que suporta, com igualdade e tranquilidade de ânimo, a privação desses bens cuja aquisição ou conservação não estão em nosso poder. Ora, que aquela pessoa age assim é um fato evidente. Ague. Considera ainda se acaso poderás recusar-lhe a temperança, sendo essa a virtude que reprime as paixões. Ora, o que há de mais oposto à boa vontade do que à concupiscência? Compreenderás que ela, certamente, quem ama a boa vontade resiste todos os modos a essas paixões e opõe-se a elas. Isso, tal pessoa é designada com razão de temperante. E, prossegue. Sou de tua opinião. Ague. Resta a justiça. Mas como poderá ela faltar a essa pessoa? Certo não o vejo. Porque quem possui e ama a boa vontade e resiste, como dissemos, ao que lhe é contrário, não pode querer mal a ninguém. Donde se segue que ela não causa dano a ninguém. Mas, na verdade, pessoa alguma pode praticar a justiça sem dar a cada um o que é seu. Ora, ao dizer o que constitui a justiça, tu já o provaste. Lembras-te disso, acho eu? E, sim, eu lembro, e confesso que encontramos facilmente naquela pessoa que tanto estima e ama a sua boa vontade e todas essas quatro virtudes, as quais, há pouco, descreveste de acordo comigo. Levar vida feliz ou infeliz depende de nossa boa vontade. 28. Ague. O que pode nos impedir, então, de reconhecermos como louvável a vida dessa pessoa? E, nada absolutamente. Ao contrário, tudo nos convida e até nos obriga a isso. Ague. Pois bem. E podes de algum modo deixar de julgar que é preciso evitar a vida infeliz? Eu julgo com convicção que assim seja. E penso que nada senão isso deve ser feito, e com grande empenho. Ague. Mas não achas, com certeza, que a vida louvável deva ser evitada? Eu considero, antes, que é preciso procurá-la com afinco. Ague. Portanto, não é a vida infeliz que deve ser louvada. Eu, é bem isso que se segue. Ague. Agora, penso que não te será nada difícil admitires que a vida feliz é precisamente aquela que não é infeliz. E, é mais do que evidente. Ague. Aceitemos. Portanto, isto, é feliz o homem realmente amante de sua boa vontade e que despreza, causa de ela, tudo o que se estima como bem, cuja perda pode acontecer, ainda que permaneça a vontade de ser conservado. E, como não aceitarmos as conclusões a que nos levam às premissas admitidas anteriormente? Ague. Ague. Logo, que motivo existe para crer que devemos duvidar? Mesmo se até o presente nunca tenhamos possuído aquela sabedoria. Que é pela vontade que merecemos e levamos uma vida louvável e feliz. E pela mesma vontade, que levamos uma vida vergonhosa e infeliz. Ponto de interrogação 30. E, constato que chegamos a essa conclusão fundamentando-nos em razões certas e inegáveis. 29. Ague. Ainda outra coisa. Retiveste, penso eu. A definição dada a nós a respeito da boa vontade. Dissemos ser ela a vontade pela qual desejamos viver justa e honestamente. E, sim, eu me recordo. Ague. Portanto, se nossa boa vontade amamos e abraçamos essa mesma boa vontade, preferindo-a a todas as outras coisas, cuja conservação não depende de nosso querer, a consequência será, como nos indica a razão, que nossa alma esteja dotada de todas aquelas virtudes cuja posse constitui. Precisamente a vida conforme a retidão e a honestidade. De onde se segue esta conclusão? Todo aquele que quer viver conforme a retidão e honestidade, se quiser pôr esse bem acima de todos os bens passageiros da vida, realiza a conquista tão grande, com tanta facilidade que, para ele, o querer e o possuir serão só e mesmo ato. Eu, digo-te, com toda verdade, posso dificilmente conter uma exclamação de alegria, vendo de repente surgir diante de mim tão grande bem e de maneira tão fácil de ser adquirido. 31 Ague. Pois bem, essa mesma alegria gerada pela aquisição de tão grande bem, ao elevar a alma na tranquilidade, na calma e constância, constitui a vida que é dita feliz. A não ser que não consideres a vida feliz como o gozo de bens verdadeiros e seguros. E, considero-a tal como tu mesmo. Capítulo 14 Motivo de nem todos conseguirem a desejada felicidade. 30 Ague. Perfeitamente. Mas na tua opinião haverá um só homem sequer que não queira e deseje, de todos os modos, viver vida feliz. Ponto de interrogação 32 E, todo homem a deseja. Quem pode duvidar disso? Ah, qual motivo? Então, nem todos eles a obtêm. Porque, como nós o dissemos e concordamos, é voluntariamente que os homens a merecem. E acontece que voluntariamente também chegam a uma vida de infortunios. E assim, recebem o que merecem. Mas eis que surge não sei qual contradição a tentar derrubar, se não fizermos um exame atento e minucioso, as nossas conclusões de há pouco, tão bem elaboradas e tão fortemente apoiadas. Com efeito, como se explica que os homens sofreriam voluntariamente uma vida infeliz? Se de modo algum ninguém quer viver no infortúnio. E como se explica aqui, sendo sua própria vontade que o homem obtém vida feliz, quando acontece que tantos são infelizes, apesar de todos quererem ser felizes? Será que isso não vem do fato de que uma coisa é querer viver bem ou mal e outra coisa muito distinta é merecer o resultado uma boa ou má vontade? Com efeito, aqueles que são felizes. Para isso é preciso que sejam também bons não se tornaram tais só terem querido viver vida feliz, visto que os maus também o querem. Mas sim, porque os justos o quiseram com retitude, o que os maus não o quiseram. Nada de estranhar, então, que os homens desventurados não obtenham o que querem, isto é, vida feliz, com efeito, o essencial, o que acompanha a felicidade sem o que ninguém é digno de obtê-la, o fato de viver retamente traço. Eles não o querem. Ora, a lei eterna, em consideração da qual já é tempo de voltar à nossa atenção, decretou com firmeza e removiva o seguinte, o merecimento está na vontade. .33 Assim, a recompensa ou o castigo serão, a beatitude ou a desventura. É porque, ao afirmarmos que os homens são voluntariamente infelizes, não dizemos aí que eles quererão ser infelizes, mas que possuem tal vontade, que a desgraça se segue necessariamente, mesmo contra o desejo de felicidade. Não há, pois, nada de contraditório ao raciocínio precedente. Cocedente, todos querem ser felizes, mas sem poder sê-lo, pois nem todos querem viver com retidão, e é só com essa boa vontade que tenho direito à vida feliz. A menos que tenhas alguma objeção a fazer? E, não, nada tenho a opor. Capítulo 15 Relação da boa vontade com a lei eterna e atemporal E, vejamos agora, sem mais demora, que relação existe em tudo isso com a questão das duas leis já colocadas anteriormente, a lei eterna e atemporal. Ah, seja, antes, em, responde-me, aquele que ama viver retamente tem certamente prazer nisso, de tal modo que encontra não apenas o bem verdadeiro, mas ainda a real doçura e alegria. Essa pessoa não há de apreciar também sobre todas as coisas, com desileção especial, essa lei em virtude da qual a vida feliz é atribuída à boa vontade e à vida infeliz. A má vontade ponto de interrogação 34 E, sem dúvida, ama-a, e com veemência, porque é observando-a que ele vive como o faz. Ah, pois bem, ao amá-la, será que ama algo variável e temporal ou algo estável e eterno? E, certamente, há algo que é eterno e imutável. Ah, e o que dizes daqueles que perseveram em sua má vontade e desejam apesar disso ser felizes? Podem eles amar essa lei que lhes determina o infortúnio, como justo salário? E, de modo algum, penso eu. Ah, e a nada mais amo? E, pelo contrário, amo muitas outras coisas, precisamente aquelas a cuja aquisição e conservação sua má vontade persiste em procurar. Ah, queres te referir, penso eu, às riquezas, às honras, aos prazeres, à beleza do corpo e a todas as demais coisas que podem não ser obtidas mesmo quando desejadas, ou então perdidas contra a própria vontade. E, refiro-me precisamente a tais coisas. Ah, e julgas que esses bens sejam eternos, quando tu os vês sujeitos à mobilidade do tempo? E, quem poderia pensar assim, a não ser um louco? Ah, logo, é evidente que há duas espécies de homens. Uns, amigos das coisas eternas, e outros, amigos das coisas temporais. E já concordamos que há também duas leis, uma eterna, outra temporal. Diz-me, caso tenhas o senso da justiça, quais desses homens devem estar colocados entre os submissos à lei eterna e quais à lei temporal? E, a resposta, penso eu, é bem fácil. Aqueles a quem o amor dos bens eternos torna felizes, devem, a meu ver, viver sob os ditames da lei eterna. Ao passo que aos insensatos está imposto o julgo de lei temporal. Ah, julgaste bem, contanto que tenhas como certo, o que aliás a razão já demonstrou claramente, isto é, Os que se submetem à lei temporal não podem, entretanto, se isentar da lei eterna, da qual deriva, como dissemos, Tudo o que é justo e tudo o que pode ser mudado com justiça, quanto àqueles cuja boa vontade se submete à lei eterna. Eles não têm necessidade da lei temporal. Compreendestes isso suficientemente, ao que me parece? E, compreendi tudo o que disseste. Maneira como governa a lei temporal 32. Ah, logo, a lei eterna ordena desapegar-nos do amor das coisas temporais. E voltar-nos purificados para as coisas eternas. E, realmente, ela ordena, ah, e seu lado, a lei temporal, o que ordena ela até o parecer, Se não que esses bens que os homens desejam e podem ter algum tempo e considerá-los como seus, De tal forma que os possuam, a fim de que a paz e a ordem na sociedade sejam salvaguardadas. Isso quanto for possível, tratando-se dessa classe de bens. Ora, eis quais são eles? Em primeiro lugar, o corpo e os bens denominados corporais. Tais como uma boa saúde, a integridade dos sentidos, a força, a beleza e outras qualidades das quais umas são inerentes às artes liberais. E aí, mais desejáveis que outras de menor apreço. Em seguida, está o bem da liberdade. Sem dúvida, não existe verdadeira liberdade a não ser entre pessoas felizes, as quais seguem a lei eterna. Neste momento, eu refiro-me àquela liberdade dos que se julgam livres não ter ninguém como os senhores seus, Ou aquela que é desejada a todos os que aspiram a ser libertados de seus senhores. Consideramos ainda como bens, os pais, os irmãos, o cônjuge, os filhos, os parentes, os próximos, os aliados, os servos e todos os que nos estão unidos a algum laço de convivência. E também a pátria, a qual habitualmente apreciamos como mãe. E ainda, as honras, os louvores e o que chamamos de glória popular. Em último lugar, vem o dinheiro. Compreendendo sob essa designação todos os bens dos quais somos os donos legítimos ou de que julgamos ter o poder de vender ou doar. O modo como a lei temporal distribui esses bens a cada um o que é seu seria difícil e muito longo de explicar. Aliás, é claro ser inútil para a finalidade a que nos propusemos. Baste nos constatar que o poder dessa lei temporal em aplicar seus castigos limita-se a interditar e a privar desses mesmos bens, ou de uma parte deles, aqueles a quem pune. É pois pelo temor que ela reprime, e assim dobra e faz inclinar o ânimo dos desafortunados, ao que ela manda ou proíbe. Foi justamente para o governo dessas pessoas que ela foi feita. Com efeito, pelo fato de temendo tem de perder os seus bens, elas observam as normas necessárias para a sociedade ser constituída e mantida. Isso quanto é possível ser feito entre homens desse tipo. Entretanto, essa lei não pune o pecado cometido serem amados com apego demasiado a esses bens, mas unicamente aquela falta que consiste em subtraí-los injustamente de outro. Dito isso, vê agora se não cumprimos o programa que tu julgavas ser uma questão sem fim. Pois, na verdade, nós nos havíamos proposto procurar até onde se estende o direito da lei temporal de punir, ela que rege os povos e as nações da Terra. E, sim, vejo que chegamos a nosso objetivo. Consequência do apego ou desapego dos bens deste mundo 33. Ague, portanto, vez igualmente que não existiria penalidade, seja que a infligida aos homens de modo injusto, seja que a de modo justificável pela aplicação da lei traço, caso eles não amassem aquelas coisas que podem lhes ser tiradas contra a própria vontade. E, vejo, muito bem. Ague, assim, pois, as mesmas coisas podem ser usadas diferentemente, de modo bom ou mal. E quem se serve mal é aquele que se apega a tais bens de maneira a se embaraçar com eles, amando-os demasiadamente. Com efeito, submete-se àqueles mesmos bens que lhe deveriam estar submissos. Faz dessas coisas bens aos quais ele mesmo deveria ser um bem, ordenando-as e fazendo delas bons. Assim, quem se serve dessas coisas de modo ordenado mostra que elas são boas, não para si, pois elas não o tornam nem bom nem melhor, mas antes é ele mesmo que as torna melhores. Isso, ele não as ama até se deixar prender e não faz delas como se fossem membros de sua própria alma. O que seria feito, caso as amasse a ponto de recear que elas, vindo a lhe faltar, lhe fossem como cruéis e dolorosos ferimentos? Mas se ele se mantiver acima dessas coisas, pronto a possuí-las e governá-las, caso seja preciso, e mais ainda, pronto a perdê-las ou a se passar delas, visto que assim é, creio que seria preciso condenar o ouro e a prata a causa dos avarentos, ou o vinho causa dos que se embriagam, ou o encanto das mulheres causa dos libertinos e dos adúlteros, e assim em relação a tudo mais. Especialmente quando podes ver um médico fazer bom uso do fogo e um envenenador, uso criminoso até do pão. E, isso é bem verdade, não se pode considerar as coisas elas mesmas, mas sim os homens que podem fazer mau uso delas. Capítulo 16 Conclusão A definição da essência do picado mostra que ele procede do livre-arbítaro 34. Ah, muito bem. Ponto de exclamação 35 Nós já começamos a compreender, penso eu, qual seja o valor de lei eterna, e reconhecemos também até onde pode ir a lei temporal, em sua repressão com castigos. Distinguimos também, com clareza suficiente, as duas espécies de realidades, umas eternas e outras temporais, e as duas classes de homens, uns seguindo e amando as coisas eternas e outros, as coisas temporais. Estabelecemos ainda que é próprio da vontade escolher o que cada um pode optar e abraçar. E nada, a não ser a vontade, poderá destronar a alma das alturas de onde domina, e afastá-la do caminho reto. Do mesmo mudo, é evidente ser preciso não censurar o objeto do qual se usa mal, mas sim a pessoa que dele mal se serviu. Voltemos. Agora, se concordares, aquela questão proposta no começo deste diálogo, e vejamos se ela já está resolvida. Tínhamos proposto de procurar a definição do que seja cometer o mal. Foi nesse intento que dissemos tudo o que precede até aqui. Em consequência, agora é o momento de examinarmos com cuidado. Se cometer o mal é outra coisa do que menosprezar e considerarmos os bens eternos, bens dos quais a alma goza a si mesma e atinge também si mesma, e aos quais não pode perder, caso os ame de verdade, e ir em busca dos bens temporais, como se fossem grandes e admiráveis. Bens esses, experimentados com o corpo, a parte menos nobre do homem, e que nada tem de seguro. Para mim, todas as más ações, isto é, nossos pecados podem estar incluídos nessa única categoria. Espero que me des a conhecer o teu parecer a esse respeito. Trigésima quinta. É bem como dizes e eu concordo em que todos os pecados encontrem-se nessa única categoria, a saber, cada um, ao pecar, afasta-se das coisas divinas e realmente duráveis para se apegar às coisas mutáveis e incertas, ainda que estas se encontrem perfeitamente dispostas, cada uma em sua ordem, realizem a beleza que lhes corresponde. Contudo, é próprio de uma alma pervertida e desordenada a escravizar-se a elas. A razão é que, ordem e direito divinos, foi a alma posta à frente das coisas as inferiores, para as conduzir conforme o seu beneplácito. Ao mesmo tempo, o outro problema que nós nos tínhamos proposto, após a primeira questão, o que é proceder mal? Parece-me já termos resolvido com clareza, a saber, de onde vem praticarmos o mal. Se não me engano, tal como a nossa argumentação mostrou, o mal moral tem sua origem no livre-arbítrio de nossa vontade. Transição ao livro 2.35b. E, mas quanto a esse mesmo livre-arbítrio, o qual estamos convencidos de ter o poder de nos levar ao pecado, pergunto-me se aquele que nos criou fez bem de nulo ter dado. Na verdade, parece-me que não pecaríamos se estivéssemos privados dele, e é para se temer que, nesse caso, Deus mesmo venha a ser considerado o autor de nossas más ações. 36 Ag. Não tenhas receio algum a esse respeito, mas para fazermos um exame mais atento, reservaremos outro momento, pois este nosso diálogo já pede limite e fim. Quisera tiver persuadido de que nós, assim dizer, estamos batendo a porta de grandes e profundas questões. Mas quando, sob a guia de Deus, tivermos começado a penetrar nesses segredos, tu julgarás, certamente, que existe grande distância entre o atual discurso e os seguintes. E o quanto esses últimos vão se revelar mais excelentes, não somente pela penetração da investigação, mas também pela sublimidade do assunto e pela esplêndida luz da verdade. Peçamos que a piedade seja a nossa única companheira, a fim de que a providência divina nos permita perseverar até o fim na caminhada encetada. E, aceito tua vontade com gosto e bons votos. Com prazer, associo a minha vontade e a tua. 1. Deus e o mal Deus e o mal Tal é o grave problema proposto desde a pergunta inicial de Evódio, o interlocutor de Agostinho. O exórdio aparece exabrupto. Dic-me, quais o ti? Outro um Deus não cite ao que torma ali? A resposta de Agostinho neste livro 1 será clara e incisiva. Deus não é o autor do mal, porque é o autor de todo o bem. Sendo Deus bom, é evidente que não pode fazer mal algum. A segunda pergunta de Evódio sobre a origem do mal, após sérias reflexões, a conclusão será igualmente firme. A concupiscência, livando ao abuso do livre-arbítrio, é que dá origem ao mal. 2. A responsabilidade do ato livre afirma que Agostinho, as más ações não seriam punidas em plena justiça, se não tivessem sido praticadas de modo voluntário. O autor visa aos maniqueus, quando declara assim a existência do ato livre. Havia ele, há pouco tempo, se desligado da heresia maniqueia, que ensinava a não ser o homem livre em suas ações. Diziam que a responsabilidade humana é ilusão, pois todo o coração humano é habitado uma mistura de elementos luminosos e tenebrosos. Em consequência, todo o mal que fazemos, não somos nós que o praticamos, mas o princípio do mal, cativo em nós. A consciência desse modo ficava liberta de todo o complexo de culpa. Desde as suas primeiras obras, Agostinho afirma que a vontade do homem é a fonte do pecado, e não existe, assim, fonte alguma secreta do mal que o exoneraria de qualquer responsabilidade. Nos solilóquios, lemos, ó Deus, cujas leis garantem a alma o seu livre-arbítrio, a recompensa aos bons e o castigo aos maus. 3. Pode o mal ter sido ensinado? Observamos, nesta passagem, o otimismo agostiniano, tanto no plano metafísico como no moral. Posiciona-se aqui Agostinho no plano ideal. Deus, o sumo ser, é bom, e só pode criar coisas boas. A inteligência é um bem, o maior que o homem possui na ordem natural. E tudo o que visar ao desenvolvimento da inteligência, o ensino, a instrução, a reflexão, só pode ser um bem. Observemos a declaração de Agostinho, tudo mestre, levar discípulo a entender, só pode ser bom. Caso contrário, não poderá ser denominado mestre. E no final do capítulo, 7,17, ele insistirá ainda, como o conhecimento adquirido pela inteligência e a razão poderão ser um mal. 4. Comovente confissão pessoal a pergunta de Evódio sobre a origem do mal, Agostinho responde, com comoventes palavras de reflexão sobre o próprio passado. Expõe o seu problema pessoal, com clareza e precisão. No fundo, essa é a razão de ser da presente obra. Releiam-se em as confissões as passagens do ele. 3. 6,10 a 10,18. A esse respeito, a solução do problema do mal constituía para os maniquéis o ponto central de seus ensinamentos. A proposta dualista dada a eles, os dois princípios eternos, em oposição, o do bem e o do mal, era acomoda, mas metafisicamente insustentável. 5. Se não crerdes, não entendereis encontramos aqui a afirmação, nes y credideritis, non intelligitis, invocada frequentemente a Agostinho, toda a sua vida. Já havíamos encontrado no diálogo de Magistro, 11,37. Na presente obra, além do que vem posto de passagem neste item, encontraremos um mais amplo desenvolvimento da temática, no próximo L. 2, 2,6, CF. Ainda nota 5. É preciso observar que o texto bíblico ao qual Agostinho sempre relaciona a sua doutrina sobre o entendimento da verdade e da fé ao célebre versículo de Isaías 7,9, acima expresso. Sabe-se que esse texto assim formulado é incorreto e acha-se somente na versão grega 70. A vulgata, mas conforme, neste caso, a original hebraico traz, se não credideritis, non permanebis. Agostinho conhecia as duas versões e aceitava as ambas. Ou antes, interpretava a segunda versão pela primeira, resumindo-me outra na unidade superior de sentido místico. CF. Em a Doutrina Cristã, 2, 12,17, e anota a correspondente à página 319. O axioma citado é sem dúvida uma expressão fundamental na doutrina agostiniana. E ainda que se fundamente, sem veracidade, sobre Isaías, não deixa de ter, outro lado, sólido apoio nas escrituras. Lembremos a famosa freiasia agostiniana, inteligiu-te credas, crediu-te interligas, aceita tudo a escolástica. 6. Profissão básica de fé O ponto de partida de Agostinho é propositadamente a verdade da fé, da qual faz aqui o solene profissão. Vêmula de moestare vodio a crer no que crê, credico de credis. A finalidade visada, em, não é defender a fé contra alguma heresia ou esclarecê-la pela palavra revelada. É, sim, chegar a compreendê-la, propor uma explicação que satisfaça a razão. Afirma Agostinho aqui com muita convicção, ter uma alta ideia de Deus é o mais verdadeiro início da piedade. Em outras ocasiões nesta obra, nós o veremos recorrer à expressão de sua fé, de maneira muito incisiva. C.F. Em particular no ele, 2, 2,5, 14,37, 15,39, e no ele, 3, 9,28, 10,31 e quase toda a três parte, visto ser essa de ordem teológica. 7, o mal moral, as más ações para serem mais bem compreendidas as reflexões de Agostinho a respeito do problema do mal. É necessário lembrarmos a distinção entre o mal físico e o mal moral. O primeiro pertence à ordem corporal e se traduz pelo sofreimento. O segundo é essencialmente a violação voluntária e livre de ordem desejada a Deus. É o que chamamos de falta ou pecado. Um e outro mal são, não apenas simples ausência de um bem superior à natureza, mas privação de um bem que é próprio dessa mesma natureza. Neste ele, 1, 3,6, lemos no original, um de mala faceamos. As malefata apresentadas, sem hesitação e vódio, são, os adultérios, os homicídios e os sacrilégios. Naquela é, eram esses os três pecados considerados como especialmente graves pela igreja. 8, não apenas crer, mas procurar entender as razões de fé. Agostinho sempre considerou fundamental distinguir, fé e ciência, e o correspondente, autoridade e razão. A fides é a certeza introduzida via da autoridade, e a cientia provém do ato de intelecção. Julga ele ser progresso espiritual, poder se passar de um plano para outro. Mais adiante, no capítulo, 4,9, ele repetirá a evódio, não deves esquecer o que nos propusemos, compreender aquilo em que cremos. Tal necessidade deve se estender tanto no campo profano como no da fé. E se, nesse último, a autoridade é a regra da fé. Nunca será esta empecilho para o fiel refletir sobre o conteúdo de suas crenças. Releia-se no 1, 2,4, Nota 5, as observações aí colocadas a respeito do aforismo, nisicredideritis, non-intelligitis, e maiores desenvolvimentos no ele. 2, 2,6, 9, SÍNTESE DAS IDEIAS DESTA UM PART E vejamos, em síntese, as ideias a serem apresentadas nesta um parte do diálogo. TEMA GERAL A NATUREZA DO PECADO C.3,6 a 8 O mal está no fato de a paixão dominar a razão. 4,9.10 Primeiro problema, Atos maus cometidos sem paixão condenável. 5,11 a 13 Segundo problema, Há paixões que não parecem ser pecado, visto que toleradas pelas leis civis. 6,14.15 Reflexões sobre as leis temporais e a lei eterna. Notemos como, desde o preâmbulo, grandes questões estão sendo propostas. É Deus o autor do mal? Qual a origem do mal? Em que consiste o mal moral ou o pecado? É ou não o homem livre? Consequentemente, ele responsável seus desmandos. É lícito defender-se de agressor injusto. É condenável a lei temporal? Que venha ser a lei temporal? Como pode a existência do mal conciliar-se com a bondade de Deus? 10, Significado dos termos, libido, concupiscência, Paixão lemos no original latino, cisne, etium istum libidine lii nomine cupiditata invocari. Nós aqui traduzido, sabes que essa paixão é também denominada concupiscência. Esse último vocábulo possui o sentido de mal desejo. Esclarecemos que o termo latino, libido, inis, no sentido primitivo e genérico significava, impulsividade sensitiva ou desregrada, ou qualquer paixão. Mais tarde, passou a se referir mais explicitamente ao desejo sexual, como acontece até hoje em nosso idioma. O termo cupiditas, atis, aqui é traduzido concupiscência, porque cupidez ou cobiça também não correspondem propriamente ao sentido dado nesta passagem Agostinho. O vocábulo concupiscência corresponde melhor ao significado de grande desejo de bens ou gozos materiais, isto é, as paixões descomedidas e que Agostinho quer se referir. A posição do bispo de Pona de considerar a concupiscência ou paixão como origem do mal moral exercerá profunda influência na teologia moral medieval. 11. Uma lei que não seja justa não é lei para cumprir sua função social. A autoridade goza do poder de emitir leis. Mas todo o valor obrigatório dessas leis positivas humanas só pode decorrer de justiça inerente. Num discurso no Augustiniano, ocasião do 16 grau Celsius e o centenário da conversão de Agostinho, João Paulo II refere-se a esta passagem do livre-arbítrio, dizendo, A justiça está na base de toda a verdadeira lei. São de Agostinho estas fortes palavras, Não me ilideze se não videtur, Quai usta non foerite. Com a justiça, vê-se surgir a paz, paz eterna que o Estado deve promover e defender. 12. Só a sabedoria liberta afirma que evódio, de maneira muito oportuna, recebendo o forte elogio de Agostinho, que unicamente a sabedoria liberta o homem das paixões, condenáveis pela lei divina. Paixões essas que frequentemente as leis civis ignoram. Sabedoria está aí tomada no sentido de domínio da ciência humana, conhecimento e vivência das leis supremas da moralidade. 13. A política social agostiniana pelo fato de a lei civil não fazer tudo, nem isso que ela faz deve ser condenado. Essa afirmação é de grande alcance. Agostinho não chegou a compor um tratado completo acerca de suas concepções sociais e políticas. Mas sendo ele fiel ao cultor da lógica, concluímos que sua doutrina, exposta ainda que em fragmentos em ocasiões e tempos diversos, possa ser condensada em um todo homogêneo, solidamente constituído. Na verdade, na obra agostiniana, podemos encontrar doutrina firme sobre a autoridade, o fundamento da sociedade, a lei que dirige a justiça que dela decorre, sobre a pátria, fundamento dos Estados, a guerra, destinada a defendê-la, e até sobre o relacionamento entre Igreja e Estado. 14 – A permanente predade de Agostinho este diálogo, de Nietzsche e do Cunho Filosófico, revela, entretanto, o profundo espírito contemplativo de Agostinho. Sua predade assuma cada passo. Em especial, a humilde confiança na providência divina como constatamos na presente passagem. É claro que ele não se dirige a Deus, em seus escritos filosóficos e teológicos, utilizando aquele estilo tão direto, como o faz nas confissões. Mas as invocações amorosas testemunham a mesma profunda piedade e sentimento de filial dependência para com o Senhor. Citemos algumas passagens já encontradas neste ele. 1 – No capítulo 2,4 . Nisilpendivino Empetravicite Aderite a mim Deus No capítulo 2,5 Obitulante Deu No capítulo 7,16 De adjuvante C.F. Sobretudo o último capítulo deste ele. 1 – Com Deu doce . Pietus Tantum Adcite 15 O emprego do termo arbitrium não seria justo um homem de bem entregar a decisão a um pequeno número de pessoas? Deparamos aí o emprego do termo arbitrium pela primeira vez neste diálogo. O vocábulo foi nós traduzido dois pontos decisão. Na verdade, essa palavra, desligada do adjetivo liberum, apresenta melhor o sentido originário de decisão autoritária, consciente. No correr da obra, encontraremos a locução liberum arbitrium umas quinze vezes, além de figurar no título. O vocábulo vai adquirindo o sentido de determinação da vontade, o ato de liberdade psicológica. Sentido esse que não era usual na E. 16 – A moral social agostiniana na delicada questão da autoridade do chefe da nação e da obediência devidas leis civis, Agostinho é admirado, com razão, sua sabedoria e moderação. Proclama ele para as sociedades a grande lei da justiça. É famosa sua sentença em A Cidade de Deus, desterrada a justiça, o que é todo o reino, se não uma grande pirataria. Afirma ainda, entre outras verdades, que o príncipe deve governar para o bem público. Nenhuma lei obriga, se não decorrer da lei eterna. O bem social é a lei suprema. Tanto Agostinho insiste nesse ponto, que o vemos, na presente passagem, declarar que, caso o bem público exigir, é permitido trocar o governo estabelecido e derrubar uma democracia injusta e violenta, a fim de implantar um poder de poucos ou até uma monarquia. 17 – Lei temporal e lei eterna As noções de lei temporal e lei eterna são aprofundadas de modo ocasional, neste livro onde o livre-arbítrio, constitui um dos elementos essenciais da doutrina moral e social de Agostinho. É possível constatar que nosso autor inspira-se mais de uma vez em Cícero, cujas fórmulas no dilegibus voltam espontaneamente em sua ponto. Vejamos no início deste capítulo, Ila Lex Quaesum Mahat in Nominatur, comparando-a com a fórmula ciceroniana. Le Lex este ratio suma. Mas Agostinho não se contenta em recopiar Cícero. Ele o repensa. Quanto ao relacionamento entre a lei eterna e a temporal, esta tira toda a sua força da participação daquela. Mas, precisar se adaptar às realidades mutáveis, ela pode mudar em termos. Pois a lei temporal não procura senão um bem relativo e permite, vezes, que a lei eterna condena. Definitivamente, a ordem que Deus quer que reine na natureza humana está fundamentada na lei eterna e exige a subordinação das paixões à razão. 18 – Sentido amplo de Beata Vita devido à lei eterna. Os bons merecem vida feliz, e os maus, vida infeliz. Convém lembrar que o sentido de Beata Vita é muito mais amplo do que o nosso habitual vida feliz. Há uma densidade de conteúdo maior do que o emprego vago e trivial dessa expressão. Na filosofia antiga, a aspiração máxima e objetivo último era o encontro do segredo de uma vida que viesse realizar a plenitude estável e serena da felicidade, com a superação de todo erro, vicissitude e sofrimento. Leia-se a esse respeito todo o diálogo à vida feliz, em que Agostinho afirma a verdadeira vida feliz consistir na posse da sabedoria de Deus. A Beata Vita contrapunha-se à misera Vita, em tudo inversa. Primeira, 19, a suprema ordem do universo o problema do mal atormentava em Demasi e Agostinho, porque entrava em conflito com suas altas concepções da ordem suprema do mundo e da divina providência. A ordem a que ele se refere, certo, não é a simples disposição local, nem mesmo cósmica, mas o princípio metafísico, extensivo a todos os seres. Lemos aqui, ponto. Em virtude da lei eterna é justo que todas as coisas estejam perfeitamente conformes a uma ordem perfeitíssima. Emprega a ele o termo, ordinadíssima. Vocábulo esse retomado evódio no final do presente capítulo. Nos capítulos seguintes, esse termo voltará ainda várias vezes. Traduzímo-lo aí dois pontos. Ordem perfeitíssima. Com efeito, a ordem admirável e ideal do universo só pode realizar-se pela atuação da providência. Atuação essa que se estende igualmente ao plano do progresso moral, visto que nada há no universo que a providência não governe. A temática da ordem do universo já fora tratada Agostinho em seu Diálogo Filosófico de Odine, realizado em Cassiceco, em 386. Mas não puderá ir dar o desenvolvimento desejado, devido à imaturidade de seus discípulos de então. 20. A linha do pensamento seguido para preparar evódio a compreender o lugar primordial da razão no homem. Agostinho vai demonstrar, em longo argumento, como esta faculdade de raciocínio falta nos animais. Almeja ele atingir o tema capital. Só a má escolha do livre-arbítrio no homem pode ser a causa do pecado. Unicamente essa má decisão pode afastar o homem da lei eterna, a qual o coloca numa ordem superior perfeitíssima capaz de eliminar o pecado. Notemos como Agostinho, nesta passagem, insiste na necessidade de se entender aquilo em que se crê com facilidade. 21. Sentido dos termos, alma, espírito, mente, razão e inteligência Santo Agostinho distingue, além do princípio vital que nos é comum com as plantas, o qual chamamos simplesmente vida. Duas espécies de alma, anima e animus. A primeira é a alma em geral, que se encontra também nos animais. A segunda é a alma que pensa e raciocina, própria ao homem. Enfim, nessa alma humana está a parte superior, que é a sede da sabedoria, também chamada espiritualmente. Ao se pôr no ponto de vista das funções ou faculdades da alma na ordem do conhecimento, Agostinho refere-se à razão superior, chamada propriamente inteligência. Ela, a alma é capaz de intuir e contemplar as razões eternas e o próprio Deus. É preciso lembrar que, no vocabulário agostiniano, o termo espíritos não possui sentido muito fixo. Pode, em, ser traduzido comumente mente. 22 – Sintese das ideias expostas nesta 2 parte Neste livro 1, Agostinho vem demonstrando que para descobrir a origem do pecado é necessário chegar a conhecer a sua natureza interior. Assim, cometer o mal não é nada mais do que submeter a própria vontade às paixões, ou seja, preferir aos bens propostos pela lia eterna uma satisfação pessoal, inferior. Ora, isso só é possível uma livre e má escolha da vontade pessoal, visto que a ordem querida Deus não poderia ser destruída pelo próprio Deus. Tampouco, poderia ser destruída pela própria paixão, que nos é inferior, nem outros homens que não nos sejam superiores. Eis as ideias propostas, em referência aos capítulos desta segunda parte, A, do capítulo 7,16 a 8,18. Agostinho prova que o homem é superior aos animais possuir a razão. B, no capítulo 9,19, mostra que a razão deve governar também a própria alma. E é isso que torna o homem sábio, não estulto. C, no capítulo 10,20.21 a B, demonstra que nada existe que possa submeter a razão às paixões. D, no curto capítulo 11,21 C, conclui que o pecado só pode vir do livre-arbítrio de cada um. E, no capítulo 11,22, será exposto como o pecado traz consigo a própria punição. 23, o livre-arbítrio, o grande responsável pelo pecado eis uma afirmação fundamental da presente obra. Nenhuma outra realidade torna a mente escrava das paixões, se não a própria vontade e o seu livre-arbítrio. Logo, a concupiscência, isto é, o mau desejo, é ocasião de pecado. Mas não a causa do pecado, que se enraiza no livre-arbítrio. Agostinho demonstrou, no capítulo 10, que nada existe que possa forçar fatalmente o homem e seu livre-arbítrio a obedecer as paixões. Estas podem tentá-lo, seduzi-lo, fazer-lhe violência, mas não o violentar, irresistivelmente, para que sejam seguidas. Em outras palavras, a liberdade é uma propriedade da vontade esclarecida pela razão. É um arbítrio, isto é, uma decisão soberana, o poder de agir como queremos, a capacidade de produzirmos, como senhores, os nossos próprios atos. 24, consequências da culpa em que consiste o pecado. Já foi dito, em submeter-se à razão humana à paixão, em desobedecer as leis divinas, em afastar-se do bem supremo. Eis, agora, algumas das consequências dessa má escolha. O homem fica cheio de temores, de desejos, de angústias. Atormenta-se quando perde algo que para ele era fonte de alegria. Afadiga-se para conseguir o que não possui. Encolheriza-se quando o ofendido incita-se a buscar vingança. E fica ainda atormentado pela ambição, pela inveja, sua infinidade de paixões. Tudo isso ter abandonado a sabedoria, e assim não ter respeitado a ordem da lei eterna impressa a Deus em sua alma. A causa do mal moral nesta mundo vem, pois, do pecado e de suas consequências. 25, problemas conexos nesta passagem. E vódio propõe diversos problemas, deixando-os, entretanto, Agostinho, sem solução. Primeiro, a questão a respeito da justiça do castigo aplicado. Em geral, para que o castigo de alguém entregue as paixões seja justo, é preciso admitir que esse alguém tenha sido criado na posse da sabedoria. E essa é a base do ensino da fé católica. Conforme esta, Adão foi criado na justiça original. E vódio, porém, reclama que uma demonstração racional, se possível. Segundo, sem esperar uma resposta, eis que vódio vai passar um caso pessoal seu. Possui ela a consciência de nunca ter alcançado a sabedoria e, contudo, sofreia os mesmos tormentos mencionados a Agostinho, como punição daqueles que a abandonaram. Surge, então, um novo problema. Como explicar as desordens da concupiscência? 26, a hipótese da preexistência da alma em resposta à dúvida levantada e vódio. Agostinho lembra a hipótese platônica de preexistência da alma, a qual tenha vivido na posse da sabedoria. Seria, pois, justo, que agora padecesse sua eventual derrocada. É sabido que Plotino apelava a uma teoria semelhante para explicar os infortunios dos justos. Agostinho, em, é muito mais reservado sobre o valor dessa hipótese. Acaba abandoná-la definitivamente. Mais adiante essa questão será retomada. No ele, 3, 20,55 a 22,63. No momento, Agostinho responde à dificuldade de vódio, muito habilmente. E é o problema mais geral da origem do pecado que é esclarecido. Apresenta, resolutamente, a teoria da boa vontade. Essa teoria será o ponto central de toda a terceira parte. 27, o papel da boa vontade para Agostinho. A boa vontade é a que nos faz viver com retidão e honestidade, estimulando-nos a alcançar o cume da sabedoria. Tal sabedoria é o reino da lei eterna em nós. É ela que nossa razão domina, plenamente, todas as tendências inferiores. Nossa inteligência, ao demonstrar a existência de Deus, é capaz de ultrapassar-se, graças à iluminação divina. A vontade humana é boa, porque pode vir a participar da sabedoria de Deus. 28, os pelagianos e o livre-arbítrio na ocasião em que Agostinho escrevia a presente obra. A heresia pelagiana ainda não havia nascido, pois Pelagio e seu discípulo celeste só começaram a difundir os seus erros em 409, na Sicília, e em 410, na África. A doutrina que defendiam tinha, certamente, bastante relação com a que está sendo tratada Agostinho neste diálogo. Assim, não deixaram de buscar aí um apoio para as suas teses. Eis o princípio fundamental da heresia pelagiana, afirmar a onipotência moral da vontade livre. O homem sempre pode sozinho e se mesmo querer e realizar o bem. O querer e o fazer dependem unicamente da própria vontade. Daí deduziam outros erros. Negação do pecado original. Inutilidade da graça interior atuando sobre a vontade. Falsa ideia da redenção etc. Ora, vemos nesta obra Agostinho defender mais de uma vez os privilégios do livre-arbítrio e da vontade, em termos bastante parecidos com os dos pelagianos. A presente passagem é uma delas. 29. As virtudes cardeais A boa vontade envolve a vivência das virtudes. É a virtude o hábito do bem, isto é, a disposição estável para agir bem, o que toca a vontade do agente moral. As virtudes podem ser classificadas de diferentes pontos de vista. Um dos princípios de classificação, já adotado Platão, é o de tirar o critério da importância das virtudes. Daí o nome de cardeais dado a estas, consideradas como as principais de todas, e fonte das outras. São elas, a prudência, a força, a temperança e a justiça. Essas quatro virtudes formam a síntese de todas as virtudes morais. Agostinho utiliza frequentemente essa classificação tradicional. Admiti-lhe a existência de virtudes puramente naturais entre os pagãos. Mas afirmava que para a alma ser conduzida até o seu fim último são necessárias as virtudes teologais. Em de música, Agostinho demonstra de modo muito belo como o papel da alma é o de estabelecer a ordem no corpo, meio das quatro virtudes cardeais. 30. Agostinho justifica-se perante os pelagianos esta passagem parecia particularmente capaz de favorecer o pelagianismo. Agostinho cita em seu Retractationes, no ele, 1, 9,1 a 6, em que faz a revisão de um livre-arbítrio. Justifica-se aí, nestes termos, a finalidade desse diálogo não obrigava a tratar da graça e de sua necessidade. Foi ele entabulado causa dos que recusavam ver a origem do mal no livre-arbítrio e da vontade, e que pretendiam assim pôr a culpa em Deus, que é o Criador de todas as substâncias. Querem eles, conforme o erro de sua impiedade, introduzir uma natureza má, imutável e coeterna a Deus. Quanto à graça de Deus, que predestina seus eleitos de forma a preparar a vontade mesmo daqueles que já se servem do livre-arbítrio, não há nesses livros discussões a esse respeito, devido à particularidade da questão que nós não nos tínhamos proposto a tratar. Mas quando a ocasião se apresentou de mencionarmos a graça, ela foi lembrada de passagem, se bem que não defendida com argumentos laboriosos, como se tratássemos dela, em especial. Com efeito, uma coisa é procurar a origem do mal e outra coisa é procurar o meio de volta em seu estado primitivo, ou mesmo chegar a um estado melhor. Nada de se admirar, pois, se Agostinho não fala senão de leve sobre a graça e insiste tanto sobre o poder do livre-arbítrio. O papel deste é incontestável e Agostinho se manterá fiel a seu ponto de vista. Toda a vida 31, possui a vontade de uma autodeterminação absoluta. A solução dada ao problema do mal pelos maniquéis é certamente determinista, com a negação do poder da vontade humana. A crítica que feita Agostinho é tipicamente filosófica. Os argumentos iliaduzidos, pelo menos em teoria, apelam para uma autodeterminação absoluta da vontade. Desse modo, a ação se seguiria sem dificuldade alguma e com grande facilidade. Entretanto, os observadores da vida comum sentem que as coisas não se passam assim tão facilmente. Sobretudo os maniquéis, tão profundamente pessimistas a respeito da condição humana, não aceitavam tais exposições. Na verdade, nessa é, Agostinho aparece-nos, no papel pelo menos, tão pelagiano quanto pelágio. De fato, Agostinho não conseguia ainda explicar como, na prática, a vontade humana não goza de uma liberdade tão completa. Via como todo homem encontra-se prisioneiro de linhas de conduta que lhe parecem irreversíveis. Está sujeito a impulsos a que não consegue resistir, e que o levam a agir de modo contrário às suas boas intenções. E é tristemente incapaz de romper os hábitos tornados nele uma segunda natureza. E São Paulo lá estava para confirmar tudo isso. Todas essas considerações constituíam para Agostinho um real desafio. E ele, o incansável pesquisador da verdade, lança-se continuamente em novas aproximações do problema do mal. Em seus primeiros sermões como padre, vemos-lhe esforçar-se a explicar a permanência do mal na vontade humana, em termos puramente psicológicos. Apela para a força irresistível do hábito, tirando este o seu poder do funcionamento da memória humana. 32. O desejo universal da felicidade. A busca da felicidade é para o homem uma necessidade natural. Ele não pode subtrair-se a isso. É o que move toda a sua atividade. A felicidade é de fato o transcendental mais arraigado na natureza humana. Tais ideias são bem atuantes na filosofia aguastiniana, e fundamentam toda a sua moral. Encontramos reflexões análogas em inúmeras de suas obras. Apontemos algumas. Além do presente diálogo, toda a vida feliz, os costumes da igreja católica, o mestre, confissões, A Trindade e Cartas 130 Proba, Cartas, 104,4,12, 118 Adióscor, Sermões 150, 4, 231,4,5, etc. E a cidade de Deus, ele. 19.11.33 Afirmações agostinianas exploradas pelos pelagianos o merecimento está na vontade. Tal sentença está entre as que os pelagianos consideravam como favoráveis a seu sistema. O próprio Agostinho anotou todas as afirmações que em o livre-arbítrio poderiam servir a tal interpretação. Eis as passagens. Neste livro 1,1,1, as más ações não seriam punidas com plena justiça, se não tivessem sido cometidas voluntariamente. 12,26, depende de nossa vontade gozar ao ser privado de tão grande e verdadeiro bem. O que há que dependa tanto da vontade quanto a própria vontade? 13,29, com muita facilidade, pelo simples fato de o querer, aquele que quer viver de modo reto e honesto, já possui o que quer. 16,34 Cada um opta pelo que pode fazer e abraçar. E é certo que essa escolha pertence à vontade. As referências nos livros 2 e 3 serão assinaladas em seus respectivos lugares. 34 A origem do verdadeiro mal não é a matéria. Agostinho atribui de maneira firme a origem do mal moral ou o picado à vontade livre. E aponta, com insistência, essa possibilidade perigosa do livre-arbítrio. Separa-se assim claramente de Plotino. Para os neoplatônicos, é a matéria somente a responsável. De fato, nós vemos a alma, nas presentes exposições, bem subtraída a matéria, ficando submissa a sua lei eterna, que marca os liames estreitos com Deus. Tal dependência essencial do livre-arbítrio, em referência a Deus, vem largamente desenvolvida neste livro 1. No próximo item, Agostinho desenvolverá a ideia de que a lei temporal governa os homens de má vontade, sem todavia reprimir os seus pecados. 35 Sintese do que foi visto nesta terceira parte. Passou Agostinho para esta terceira parte, partindo de uma dúvida de evódio. Em resposta a ele, levantou a hipótese da possibilidade da preexistência da alma. Deixou, em, problema para ser resolvido mais tarde. Apresentou, com convicção, a teoria da boa vontade no homem. Está esta totalmente em seu poder. A boa vontade envolve a vivência das quatro virtudes cardeais. Fica, assim, a nossa felicidade assegurada, sob a condição de praticarmos livremente o bem. A boa e a má vontade relacionam-se com a lei eterna e atemporal. Foi visto o valor e a jurisdição dessas duas leis. Em capítulo final, Agostinho enfatiza a conclusão a que chegara. O pecado tem sua origem no livre-arbítrio. E prevê o estudo de problemas mais profundos e sublimes no próximo livro. 36 Será um mal para o homem o livre-arbítrio? Pergunta-se evódio se não seria melhor para o homem carecer do livre-arbítrio. Essa é tão triste prerrogativa. Ao que Agostinho replica em síntese, será preciso refletir com mais esforço e tempo, para ver se chegamos a resolver a questão com claridade e acerto. Afirmará no ele. 2 18,47 O livre-arbítrio é um bem em si mesmo, não mal. O abuso do bem não implica que esse bem se converta em mal. No ele. 3 Vê-lo emus ainda empregar bons capítulos na intenção do esclarecimento da questão. Em todas as circunstâncias Agostinho encontrará motivos para colocar a ação da providência divina digna de inefáveis louvores. Livro 2 A prova da existência de Deus revela-o como fonte de todo o bem. Deus não é o autor do mal. Mas do livre-arbítrio, que é um bem introdução porque nos deu Deus a liberdade de pecar. Capítulo 1 O livre-arbítrio vem de Deus 1. E, se possível, explica-me agora a razão pela qual Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio da vontade, já que, caso não o houvesse recebido, o homem certamente não teria podido pecar. Ah, logo, já é para ti uma certeza bem definida haver Deus concedido ao homem esse dom, o qual supões não dever ter sido dado. E, o quanto me parece ter compreendido no livro anterior, é que nós não só possuímos o livre-arbítrio da vontade, mas acontece ainda que é unicamente ele que pecamos. Ah, também me recordo de termos chegado à evidência a respeito desse ponto. Mas, no momento, eu te pergunto o seguinte, esse dom que certamente possuímos e pelo qual pecamos, sabes 37 que foi Deus quem nulo concedeu? E, na minha opinião, ninguém senão ele, pois é ele que existimos. E é dele que merecemos receber o castigo ou a recompensa, ao picar ou ao proceder bem. Ah, mas o que eu desejo saber é se compreendes com evidência esse último ponto. Ou se, levado pelo argumento da autoridade, crês de bom grado, ainda que sem claro entendimento. E, na verdade, devo afirmar que, sobre esse ponto, eu aceitei o primeiramente dócio à autoridade. Mas o que poderia haver de mais verdadeiro do que as seguintes acerções? 2. Tudo o que é bom procede de Deus. E tudo o que é justo é bom. Ora, existe algo mais justo do que o castigo é de vir aos pecadores, e é recompensa aos que procedem bem? Donde a conclusão? É Deus que atribui o infortúnio aos pecadores e a felicidade aos que praticam o bem. 2. Ah, nada tenho a opor. Mas apresento-te esta outra questão. Como sabes que existimos virmos de Deus? Isso de fato não é o que acabas de explicar, mas sim que dele nos venho merecer. Seja o castigo, seja a recompensa. E, parece-me ser isso igualmente evidente, visto que não há outra razão. A não ser porque temos já certo que Deus castigue os pecados, visto que toda justiça dele procede. Ora, se é próprio da bondade fazer o bem a pessoas estranhas, não é próprio da mesma justiça infligir castigos a quem não são devidos. Onde, ser evidente que nós lhe pertencemos, posto que ele é para conosco não somente cheio de bondade, concedendo-nos seus dons, mas ainda é justíssimo, ao castigar-nos. Além de que, já o afirmei antes, e tu aprovaste, tudo bem procede de Deus. Isso nos faz compreender que o homem também procede de Deus. Porque o próprio homem, enquanto o homem, é certo bem, pois tem a possibilidade, quando quer, de viver retamente. Ah, realmente, e se essa questão te proposta, já está claramente resolvida. Pois, se é verdade que o homem em si seja certo bem, e que não poderia agir bem, a não ser querendo, seria preciso que gozasse de vontade livre, sem a qual não poderia proceder dessa maneira. Com efeito, não é pelo fato de uma pessoa poder se servir da vontade também para pecar, que é preciso supor que Deus nula tenha concedido nessa intenção. Ah, pois, uma razão suficiente para ter sido dada, já que sem ela o homem não poderia viver retamente. Ora, que ela tenha sido concedida para esse fim pode-se compreender logo, pela única consideração que se alguém se servir dela para pecar, recairão sobre ele os castigos da parte de Deus. Ora, seria isso uma injustiça, se a vontade livre fosse dada não somente para se viver retamente, mas igualmente para se pecar. Na verdade, como poderia ser castigado, com justiça, aquele que se servisse de sua vontade para o fim mesmo para o qual ela lhe fora dada. Assim, quando Deus castiga o pecador, o que te parece que ele disse se não estas palavras? Eu te castigo porque não usaste de tua vontade livre para aquilo a que eu a concedi a ti. Isto é, para agires com retidão. Outro lado, se o homem carecesse do livre-arbítrio e da vontade, como poderia existir esse bem, que consiste em manifestar a justiça, condenando os pecados e premiando as boas ações? Visto que a conduta desse homem não seria pecado nem boa ação, caso não fosse voluntária. Igualmente o castigo, como a recompensa, seria injusto, se o homem não fosse dotado de vontade livre. Ora, era preciso que a justiça estivesse presente no castigo e na recompensa, porque aí está um dos bens cuja fonte é Deus. Conclusão Era necessário que Deus desse ao homem vontade livre. Capítulo 2 Objeção Já que o livre-arbítrio for nos dado para fazer o bem, como se volta ele para o mal. 4 Eu já admito que Deus nos concedeu a vontade livre. Mas não te parece, pergunto-te, que se ela nos foi dada para fazermos o bem, não deveria poder levar-nos a pecar. É o que acontece com a própria justiça dada ao homem para viver bem. Acaso alguém poderia viver mal, em virtude da sua retitude? Do mesmo modo, ninguém deveria poder pecar meio de sua vontade, caso esta lhe tivesse sido dada para viver de modo honesto. Primeira condição para a solução do problema, colocar-se no ponto de vista de Deus há. Deus há de me conceder, como espero, que consiga te responder. Ou melhor, de conceder que tu mesmo te respondas, instruindo-te interiormente, aquela verdade. Mestra Soberana e Universal Sal.39 Mas antes, dize-me um pouco, eu te peço, uma vez que tens como evidente certo o que já te perguntei, a saber, que foi Deus que nos concedeu a vontade livre. Nesse caso, poderíamos afirmar que Deus não nos deveria ter dado tal dom. Isso, já que reconhecemos ser ele mesmo que o deu a nós. Com efeito, se fosse incerto que Deus nos tenha concedido a vontade livre, nós teríamos o direito de indagar se foi bom ela nos ter sido dada. Desse modo, se descobríssemos que foi bom, igualmente, reconheceríamos o doador naquele que deu ao homem todos os bens. Ao contrário, se descobríssemos que foi mal, teríamos de compreender que o doador não é aquele a quem não é permitido incriminar algo que seja. Mas sendo certo que o próprio Deus nos deu essa vontade livre, qualquer seja a forma como recebemos esse dom, devemos confessar que Deus não estava obrigado de nuludar como foi dado nem de modo diferente. Na verdade, quem nuludou foi aquele a quem de modo algum podemos criticar com justiça as ações. Segunda condição, não se limitar a fé, mas procurar o seu entendimento. 5. E, apesar de crer em tudo isso com fé inabalável, todavia, como não possuo ainda pleno entendimento, continuemos procurando como se tudo fosse incerto. Com efeito, pelo fato de ser incerto a vontade livre nos ter sido dada, para com ela agirmos bem, já que podemos também pecar traço. 6. Decorre esta outra incerteza, se foi um bem ou não, ela nos ter sido dada. 7. Porque, sem certo ela nos ter sido dada, para agirmos corretamente, tampouco é certo que seja um bem ela nos ter sido dada. 8. Aí, não é igualmente certo que seja Deus o doador. Com efeito, a incerteza sobre a conveniência do dom torna incerta a origem, isto é, o fato de ser aquele a quem não nos é permitido crer que conceda algo que não deveria ter concedido. 9. Pelo menos, uma coisa é certa para ti, Deus existe. 10. Isso também considero como verdade incontestável, mas pela fé e não pelo entendimento. 10. Pois bem, supõe que um desses homens nécios, sobre os quais está escrito, diz o insensato em seu coração, Deus não existe, viesse te dizer isso. 11. Supõe, hipótese, que ele se recuse a crer no que tu crês pela fé, contudo desejasse conhecer se o objeto de tua crença é verdadeiro. 11. Abandonarias esse homem a sua incredulidade ou acharias ser teu dever lhe demonstrar, de alguma forma, aquilo em que crês firmemente? 12. Sobretudo, no caso de lhe pretender não discutir com obstinação, mas sim procurar com sinceridade conhecer a verdade. 12. E o que acabas de dizer me sugere suficientemente o que lhe deveria responder, pois, ainda que fosse ele uma pessoa muito insensata, seguramente concordaria comigo que nada se deve discutir, principalmente a respeito de assunto tão sério, como alguém de má fé e obstinação. 13. Uma vez admitido isso, ele seria o primeiro a me levar a crer que se dispunha em busca com boa intenção, a de querer ser alguém que nada esconde em seu interior, e assim nada ver nele de falso ou de obstinado. 14. Então, eu lhe demonstraria o seguinte, coisa muito fácil para qualquer, na minha opinião, se acaso ele não fazia questão de ser acreditado outro, testemunho, quando revelasse algo sobre os sentimentos ocultos de seu espírito, a respeito dos quais ele unicamente conhecia. 15. Se assim fosse, quanto mais justificado seria que ele também acreditasse testemunho alheio, que Deus existe, em razão dos escritos de homens tão notáveis que deixaram testemunhado em livros a verem convivido com o Filho de Deus. 16. Com efeito, essas testemunhas atestam, escrito, ter presenciado coisas que nunca poderiam ter acontecido se Deus não existisse. E esse homem, o meu interlocutor, seria demais estudo se me recriminasse crer em tais testemunhas, quando pretendia que eu acreditasse em seu testemunho pessoal. 17. Ora, assim como não poderia me condenar, com razão, de modo nenhum encontraria desculpa para não querer me imitar, ah, mas então, se a respeito do problema da existência de Deus, a teu parecer julgas bastar crer, sem temeridade alguma, em homens dignos de fé, porque, pergunto-te, sobre os presentes pontos que estão sendo investigados nós, como incertos e manifestamente desconhecidos pela intelecção, não pensas do mesmo modo, isto é, que devíamos crer firmemente na 18. A autoridade desses mesmos homens tão ilustres, e assim não mais nos cansarmos em investigar esses problemas. E, sim, mas é que pretendemos saber e entender aquilo em que criemos. 18.46. Ah, vejo que tens boa memória. Foi, na verdade, isso que decidimos no início de nosso diálogo precedente, e não o podemos negar. Com efeito, se crer não fosse uma coisa e compreender outra, 41. E se não devêssemos, primeiramente, crer nas sublimes e divinas verdades que desejamos compreender, seria em vão que o profeta teria dito, se não o crerdes não entendereis. 42. O próprio nosso Senhor, tanto suas palavras quanto seus atos, primeiramente exortou a crer aqueles a quem chamou a salvação. Mas em seguida, no momento de falar sobre esse dom precioso que havia de oferecer aos fiéis, ele não disse, a vida eterna consiste em crer. 43. Mas sim, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. 43. Depois disse àqueles que já eram crentes, procurai e encontrareis. Pois não se pode considerar como encontrado aquilo em que se acredita sem entender. 43. E ninguém se torna capaz de encontrar a Deus se antes não crer no que há de compreender. 44. É porque, dóceis aos preceitos do Senhor, sejamos constantes na busca. Porque aquilo que procuramos, sob a divina exortação, nós o encontraremos, graças a ele. 44. Isso e quanto podem ser encontradas essas maravilhas nesta vida e homens como somos nós. 45. Com efeito, é preciso que creiamos, nós mesmos, e as melhores pessoas, enquanto vivem neste mundo. 46. E certamente, depois desta vida, todos os homens bons e predosos possuirão e contemplarão essas coisas, com mais evidência e perfeição. 47. Quanto a nós, podemos esperar que assim também será conosco. 47. Nessa esperança, desprezando os bens terrestres humanos, desejamos e amemos com todas as forças as verdades divinas. 1ª parte e início da ascensão a Deus para chegarmos à prova de sua existência. 48. Busca do que há de mais nobre no Homem. Capítulo 3. As primeiras intuições do Espírito. 49. O existir. O viver. O entender. 7. Ah. Se o quiseres, investiguemos na seguinte ordem. 45. Primeiro. Procuremos como provar com evidência a existência de Deus. 6. Segundo. Se na verdade tudo o que é bem, enquanto bem, vem de Deus. 7. Terceiro. Enfim. Se será preciso contar, entre os bens, a vontade livre do homem. Uma vez essas questões esclarecidas, aparecerá suficientemente, eu penso, se essa vontade foi dada aos homens com justeza. 7. Assim pois, para partirmos de uma verdade evidente, eu te perguntaria, primeiramente, se existes. 7. Quarenta e seis ou, talvez, temas ser vítima de engano ao responder a essa questão? 8. Todavia, não te poderias enganar de modo algum, se não existisses. 8. É melhor passares logo adiante, as demais questões. 8. Então, visto ser claro que existes, e disso não poderias ter certeza tão manifesta, caso não vivesses traço, é também coisa clara que vives. 9. Compreendes bem, que há aí duas realidades muito verdadeiras. 9. Compreendo perfeitamente. 9. Logo, é também manifesta a terceira verdade, a saber, que tu entendes. 10. É claro. 10. Qual dessas três realidades parece a ti a mais excelente? 11. O entender. 47. Ague. Que te parece assim? 12. Ser entre essas realidades. O ser, o viver e o entender. É verdade que a pedra existe e o animal vive. Contudo, ao que me parece, a pedra não vive. Nem o animal entende. Entretanto, estou certíssimo de que o ser que entende possui também a existência e a vida. É porque não hesito em dizer, o ser que possui essas três realidades é melhor do que aquele que não possui, se não uma ou duas delas. Porque, com efeito, o ser vivo certo também existe, mas não se segue daí que entenda. Tal é, como penso, a vida dos animais. Outro lado, o que existe não possui necessariamente a vida e a inteligência. Posso afirmar, exemplo, que um cadáver existe. Ninguém, em, dirá que vive. Ora, o que não vive, muito menos entende. Ah! Então, admitimos que dessas três perfeições faltam duas ao cadáver, uma ao animal, e nem uma ao homem. E, é verdade. Ah! E admitimos, igualmente, que a melhor das três é a que só um homem possui, juntamente com as duas outras. Isto é, a inteligência, que supõe nele o existir e o viver. E, com efeito, nós admitimos isso sem dúvida alguma. 48. O conhecimento, advindo pelos sentidos externos, pelo sentido comum e pela razão 49a. Os sentidos exteriores. 8. Ah! Diz-me, agora, se sabes com certeza que possuís os tão bem conhecidos sentidos corporais. A vista, o ouvido, o olfato, o gosto e o tato. E, sim, eu os conheço, com certeza. A ague, conforme o teu parecer, o que pertence ao sentido da vista. Em outros termos, temos a sensação do que, ao enxergar, e, de todos os objetos corporais. A ague, temos também, pela vista, a sensação de dureza e de moleza dos corpos. E, não. A ague, qual é, pois, o objeto próprio da vista pela sensação de enxergar. E, a cor. A ague, e o que pertence aos ouvidos. E, o som. A ague, e o olfato. E, os odores. A ague, e ao paladar. E, os sabores. A ague, e ao tato. E, a moleza e a dureza, o liso e o áspero, e muitas outras qualidades similares. A ague, pois bem, e a respeito das formas corporais, enquanto grandes ou pequenas, quadradas ou redondas, e de outras propriedades semelhantes, não temos também a sensação delas pelo tato, como pela vista, de modo a não podemos atribuir como próprio a um único desses sentidos, mas a ambos. E, entendo que seja assim. A ague, compreende-se, pois, igualmente, que cada sentido tem certos objetos próprios sobre os quais nos informam, e que alguns dentre eles percebem objetos de modo comum. E, compreendo também isso. B, o nosso sentido interior a ague, e podemos, acaso, discernir alguns desses cinco sentidos, o que pertence a cada um em particular, e o que lhe seja comum a todos ou alguns dentre eles. E, de modo algum, pois é meio de certo sentido interior que nós o distinguimos. A ague, não seria talvez pela razão, da qual os animais estão privados. Pois, na minha opinião, se nós percebemos essas distinções, e se sabemos que tudo se passa assim, em meio da razão. E, eu penso, antes, que seria pela razão que nós compreendemos a existência desse certo sentido interior, ao qual os cinco sentidos externos transmitem todos os seus conhecimentos a respeito dos objetos. Pois um sentido é que o animal vê e outro, que ele evita ou busca aquilo que viu. Com efeito, o primeiro sentido tem sua sede nos olhos. Ao contrário, o segundo, no íntimo mesmo da alma. Graças a esse sentido interior, todos os objetos, não somente os aprendidos pela vista, mas também pelo ouvido e pelos outros sentidos corporais, são, procurados e apossados pelos animais, no caso de isso lhes causar agrado, ou bem, evitados e rejeitados, no caso de lhes serem nocivos. Mas esse sentido interior não se pode dizer que seja, nem a vista, nem o ouvido, nem o olfato, nem o gosto, nem o tato, ele é, não sei que outra faculdade diferente, que governa universalmente a todos os sentidos exteriores, igual. A razão é que nos faz compreender isso, como já disse, não posso, em, identificar essa faculdade com a razão, porque está também manifestamente nos animais, e estes não possuem a razão. C. A nossa razão 9. A. Admito a existência dessa faculdade, seja ela qual for, e sem hesitação denomino-a sentido interior. Pois, a não ser ultrapassando esse mesmo sentido interior, o objeto transmitido pelos sentidos corporais poderá chegar a ser objeto de ciência, porque tudo o que nós sabemos, só entendemos pela razão, aquilo que será considerado ciência. Ora, sabemos, entre outras coisas, que não se pode ter a sensação das cores pela audição, nem a sensação do som pela vista. E esse conhecimento racional nós não o temos pelos olhos, nem pelos ouvidos, e tampouco esse sentido interior, do qual os animais não estão desprovidos. Outro lado, não podemos crer que os animais conheçam a impossibilidade de sentir, seja a luz pelos ouvidos, seja os sons pelos olhos, visto que nós mesmos só o discernimos pela observação racional e pelo pensamento. E. Não posso dizer que tenha compreendido o que acabas de dizer. O que se seguiria, com efeito, se mediante o sentido interior do qual os animais não estão desprovidos, conforme o admites, chegassem a perceber também, como nós, a impossibilidade de sentir as cores pelo ouvido, ou os sons pela vista. A. Mas acaso crez que eles possam mesmo distinguir entre si um sentido do outro, a cor da qual tem a sensação, o sentido que tem sua sede nos olhos, aquele outro, o interior, que está na alma, e até a razão que define e classifica tão bem cada uma dessas coisas. E. De modo algum. A. O que te parece? Poderia a própria razão distinguir esses quatro fatores entre si e determiná-los, definindo-os, se ela não percebesse, comunicação, a cor pelo sentido da vista, esse mesmo sentido pelo sentido interior, que o comanda, e esse último, enfim, si mesmo, se é que não haja outros intermediários. E. Não vejo como poderia ser de outra forma. A. E. O que pensar? Percebes que o sentido da vista percebe a cor, sem se perceber a si mesmo, porque pelo sentido que vê a cor, com efeito, não vejo o ato mesmo da visão. E. Não. Não vejo de modo algum. A. Empenha-te ainda em distinguir bem o seguinte, pois não o negarás, penso eu. Uma coisa é a cor e, outra, o ato de ver a cor. Outra coisa, enfim, muito distinta, na ausência da cor, a posse de um sentido capaz de a ver, caso ela lá estivesse. E. Distingo também essas três coisas e concordo que diferem entre si. A. Agora, dessas três coisas, a qual vês pelos olhos, se não a cor? E. Nada mais. A. Diz-me, então, qual faculdade vês as duas outras? Pois não poderias distingui-las sem as ver. E. Ignoro. Sei apenas que elas existem. Nada mais. A. Ignoras. Pois, se a própria razão que exerce essa função vital que chamamos de sentido interior, bem superior aos sentidos corporais, ou então algum outro princípio. E. Ignoro. A. Sabes, pelo menos, que somente a razão pode definir essas coisas. E que ela, unicamente, pode agir sobre objetos submetidos a seu exame. E. É certo. A. Agui. Logo, qualquer seja essa outra faculdade capaz de ter o sentimento de tudo o que sabemos, ela está ao serviço da razão a qual apresenta e traz tudo o que a aprende. De maneira que os objetos percebidos possam ser diferenciados entre si conhecidos não somente pelos sentidos, mas ainda conhecimento racional. E. É bem verdade. A. Agui. Pois bem. Mas essa mesma razão que distingue entre um e outro, isto é, os sentidos, seus servidores, os objetos que eles lhe apresentam, e que reconhecem ainda a diferença existente entre eles e ela, afirmando sua preeminência sobre eles, acaso essa razão compreende-se a si mesmo ao meio de outra faculdade que não seja ela mesma? Saberias que possuís a razão, caso não percebesses a mesma razão? E. Isso é bem verdadeiro. Os sentidos exteriores não se percebem a si mesmo, Zag. Conseguinte, já que, percebendo a cor pelo sentido da vista, nós não percebemos a nossa própria sensação. Se, ouvindo um som, não ouvimos nossa própria audição. Se, cheirando uma rosa, nosso olfato não inala em si nenhum perfume. Se, degustando algo, nosso paladar não sente na boca o próprio paladar. Se, apalpando um objeto, não podemos tocar o sentido mesmo do tato, é evidente que esses cinco sentidos não podem ser sentidos si mesmos, ainda que eles todos os objetos corporais sejam sentidos nós. E. É evidente. Capítulo 4 Percebe-se o sentido interior a si mesmo. 10. A. Creio ser também evidente que esse sentido interior não somente sente as impressões que recebe dos cinco sentidos externos, mas percebe igualmente os mesmos sentidos. Se assim não fosse, o animal não se moveria de seu lugar para apoderar-se de algo ou para fugir de alguma coisa. Mas não o sente, de modo a ter conhecimento ordenado à ciência, porque isso é próprio da razão. Contudo, percebe-o suficientemente para se mover. Ora, até isso ultrapassa a simples percepção dos cinco sentidos externos. Todavia, se a coisa ainda te resta obscura, ela haverá de se esclarecer ao considerares o que se passa. Exemplo, em um desses cinco sentidos. Em particular, exemplo, o da vista. Com efeito, um animal não poderia de modo algum abrir os olhos, nem os mover, em direção ao que deseja ver, se não sentisse que não vê o tal objeto, ao ter os olhos fechados, ou sem dirigir seu olhar naquela direção. Ora, se ele percebe em si a ausência da visão quando não está olhando para aquele determinado objeto, é necessário também que ele perceba a sua visão, quando está a enxergar de fato. Já que não é da mesma maneira que ele move os olhos ao ver o objeto cobiçado e os mantém fixos quando não o enxerga. Isso mostra bem que o animal sente diferentemente uma coisa e outra. Mas outro lado, essa vida interior que percebe assim as próprias sensações de objetos corporais terá ela também consciência de si mesma. A questão é menos clara, a não ser que se diga que cada um, ao se observar a fundo interiormente, constate que todo ser vivo fuge da morte. Ora, sendo a sua oposto da vida, é preciso, ao que parece, que também a vida tome consciência de si mesma, para fugir desse modo a seu oposto. Todavia, se a questão ainda não está bastante evidente, passemos adiante, a fim de avançarmos, unicamente apoiados em provas certas e evidentes. Ora, o evidente até o presente é o seguinte, que os sentidos corporais percebem os objetos corporais, que esses mesmos sentidos não podem ter a sensação de si mesmos, que o sentido interior percebe não só os objetos corporais intermédio dos exteriores, mas percebe até mesmo esses sentidos. Enfim, que a razão conhece tudo isso e conhece-se a si mesma, visto que todos esses conhecimentos tornam-se objeto de ciência. Aí estão evidências. Não te parece assim? E, com efeito, assim me parece. Ah, pois bem, vejamos, agora, qual a questão cuja ambicionada solução nos fez percorrer tão longa caminhada, capítulo 5 sentido interior, juízo e guia dos sentidos exteriores 11. E, pelo que me recordo, das três questões que nos propusemos no início do atual diálogo ao traçarmos o plano desta nossa discussão, a primeira é justamente esta da qual tratamos agora, a saber, como poderíamos chegar, sem deixarmos de aderir com fé muito firme e inquebrável, a prova racional da existência de Deus. Ah, tu relembras com exatidão, mas desejo que te recordes também, com diligência, que ao te perguntar eu se conhecias, com certeza, a tua própria existência, pareceu-te que conhecias não apenas isso, mas ainda mais duas outras realidades. E, recordo-me igualmente disso. Ah, pois bem, considera, no momento, a qual dessas três realidades podem pertencer os objetos dos sentidos corporais, isto é, em que categoria de realidades, na tua opinião, é preciso classificar toda a ordem de conhecimentos adquiridos pelos sentidos, seja o da vista, seja o de qualquer outro órgão corporal, porventura, na categoria das coisas que unicamente existem, ou mesmo nas que existem, vivem e, além disso, são inteligentes. E, na categoria das coisas que somente existem. Ah, e o próprio sentido, em qual das três categorias está ele, no teu parecer? E, na dos seres vivos. Ah, assim sendo, qual dos dois, conseguinte, julga-se ser melhor, o sentido ou o objeto que o sentido percebe? E, evidentemente, o sentido. Ah, e qual um motivo? E, porque o ser que também goza da vida é melhor do que aquele que só existe. O princípio de subordinação doze. Ah, e, pois bem, e aquele sentido interior que, conforme nossas buscas anteriores, está abaixo da razão e nos é também comum com os animais, será que hesitarias antepolo ao sentido pelo qual percebemos os corpos e que já reconheceste ser preferível ao corpo, ele mesmo? E, não hesitaria de forma alguma. Ah, e, mas quisera também ouvir de ti qual motivo não hesitarias, posto que não poderás pretender classificar esse sentido interior no gênero dos que possuem a inteligência, mas unicamente classificá-lo entre as coisas que existem e vivem, embora privadas de inteligência. Isso porque ele também encontra-se entre os animais que são carentes de inteligência. Assim sendo, desejo saber que antepões o sentido interior aos sentidos exteriores, visto que ambos pertencem ao simples gênero de seres que vivem. Outro lado, antepuseste os sentidos exteriores que atingem os corpos a esses mesmos corpos, porque estes classificam-se entre as coisas que somente existem e os sentidos entre as que vivem. Mas como o sentido interior pertence também a esse último gênero, isto é, dos que vivem, diz-me que os concederas melhor do que os sentidos exteriores. Caso respondas, é porque um sente os outros, creio que não terias encontrado uma norma que nos permita proclamar, tudo ser dotado de sensação é melhor do que o objeto de sua sensação, posto que seríamos talvez forçados a conceder também que, tudo ser dotado de inteligência é melhor do que o objeto de sua intelecção, o que é falso. Com efeito, o homem compreende o que seja a sabedoria e, contudo, não é superior à sabedoria. Considera, pois, qual motivo, na tua opinião, é preciso antepor o sentido interior aos exteriores, pelos quais sentimos os corpos. E, é porque eu reconheço no sentido interior um guia e um juiz dos sentidos exteriores. De fato, quando estes faltam em algo de suas funções, o sentido interior reclama os seus serviços, como junto a um servidor, conforme dissemos em nossa conversa anterior. Na verdade, o sentido da vista, exemplo, não vê a presença ou a ausência de sua visão. E porque não vê, não pode julgar sobre o que lhe falta ou lhe basta. Esse é o papel do sentido interior. É esse que no próprio animal adverte o abrir o olho fechado, e é suprir a falta que percebe a ver. Ora, ninguém dúvida desta regra. Quem julga é superior àquele sobre o que julga. 50. Parece-te, pois, que os sentidos exteriores fazem, igualmente, certo julgamento sobre os corpos. Porque eles pertencem, com efeito, o prazer ou a dor conforme eles impressionam o corpo, com doçura ou aspereza. E do mesmo modo, como o sentido interior, julga que falta ou basta algo do sentido da vista, para ter, exemplo, uma visão clara e perfeita. Igualmente, o sentido próprio da vista julga o que falta ou basta quanto as cores. De modo semelhante, assim como o sentido interior julga a nossa audição, considerando-a deficiente ou suficientemente atenta, também o próprio ouvido, sua vez, julga os sons, distinguindo os que impressionam com doçura daqueles que ressoam com estrépito. Inútil prosseguirmos examinando em relação aos outros sentidos exteriores. Pois já percebeste, eu penso, o que quero dizer, a saber, que o sentido interior julga os sentidos corporais, aprovando um bom funcionamento ou exigindo um mau serviço. Do mesmo modo, os próprios sentidos externos, eles mesmos julgam os objetos corporais, aceitando seu contato, caso seja agradável, ou rejeitando-o, caso contrário. 51. Eu percebo, certo, e concordo ser tudo isso bem verdadeiro. Capítulo 6 A razão transcende a tudo mais no homem 13. Ah, considera, agora, se a mesma razão também julga o sentido interior. Pois já não te pergunto se o julgas melhor do que os sentidos exteriores. Pois não duvido que penses assim. Tampouco te pergunto se é para investigarmos se a razão julga o sentido interior. Com efeito, para todas as realidades inferiores a ela, os corpos, os sentidos exteriores e o próprio sentido interior. Quem, pois, a não ser a mesma razão nos declara como um e melhor do que o outro, e o quanto ela mesma ultrapassa-os a todos. E quem nos informará sobre isso a não ser a mesma razão? De nenhum modo poderia fazê-lo, se tudo não estivesse submetido a seu juízo. E, é evidente. Ah, portanto, acima da natureza, que apenas existe, sem viver nem compreender, como acontece com os corpos inanimados, vem a natureza que não somente existe, mas que também vive, sem contudo ter a inteligência, como acontece com a alma dos animais, e sua vez, acima dessa última vem aquela natureza que ao mesmo tempo existe, vive e entende, aquela que é a alma racional do homem. Sendo assim, cresque em nós, isto é, entre esses elementos constitutivos de nossa natureza humana, pude-se encontrar algum elemento mais nobre do que aquele que numeramos em terceiro lugar? Porque, manifestamente, nós possuímos um corpo e também uma alma que anima o corpo e é a causa de seu desenvolvimento. Dois elementos que também vimos nos animais. Enfim, a mais, temos um terceiro elemento, que assim dizer é como acabeçou o olho de nossa alma. A menos que se encontre um nome mais adequado para designar a nossa razão ou inteligência, faculdade que a natureza dos animais não possui. Vê, pois, eu te peço, se podes encontrar na natureza do homem algo mais excelente do que a razão. 52 e, não encontro absolutamente nada que possa ser melhor. Última etapa, acima da razão. Só Deus 14. Ah, pois bem. O que dirias se pudéssemos encontrar alguma realidade, cuja existência não só se conhecesse, mas também fosse superior à nossa razão? Hesitarias, qualquer que fosse essa realidade, afirmar ser ela Deus? E, não, de imediato. Se eu pudesse descobrir algo superior à parte mais excelente de minha natureza, eu não a chamaria logo Deus. Porque a mim não agrada chamar de Deus aquele a quem minha razão é inferior, mas sim aquele a quem ser algum é superior. Ah, é justamente assim. E é Deus mesmo que deu a tua razão tão pedoso e verdadeiro sentimento, a respeito dele. Pergunto-te em, se não encontrasses nada acima de nossa razão a não ser o que é eterno e imutável, hesitaria em chamá-la de Deus? Pois os corpos são mutáveis. Tu sabes, e a vida pela qual os corpos são animados, em meio à variedade de seus estados, mostra com evidência que essa vida está sujeita a mutações. E até a própria razão, seu lado, que vezes se esforça a chegar à verdade, vezes, não, vezes atinge vezes, não, mostra-se seguramente estar sujeita a mutações. Se pois, sem a ajuda de órgão algum corporal, nem do tato, nem do paladar, nem do olfato, do ouvido ou dos olhos, nem sentido algum que seja inferior a essa dita razão. Mas se mesma, ela percebe algo de eterno e imutável, é necessário que a dita razão se reconheça. Ao mesmo tempo, inferior a essa realidade e que esse ser seja o seu Deus. Ponto 53 e, quanto a mim, certamente, reconheceria como Deus esse ser do qual se teria provado que nada existe de superior. Ah, está entendido. Pois bastar-me-á, então, mostrar a existência de tal realidade que, ou bem aceitarás como Deus, ou bem, caso haja outro ser acima dela, concordarás que esse mesmo ser é verdadeiramente Deus. Assim, haja ou não algum ser superior a essa realidade, será evidente que Deus existe, desde que, com a ajuda de si mesmo Deus, eu tiver conseguido demonstrar, como prometi, a existência de uma realidade superior à razão. Ponto 54 e, demonstra, pois, o que me prometeste, b, o que é individual e o que é comum a todos capítulos 7 e características de cada sentido exterior a, quanto ao sentido da vista 15. Ah, assim o farei. Mas, primeiramente, eu te pergunto, meus sentidos corporais são os mesmos que os teus ou, pelo contrário, os meus só pertencem a mim e os teus somente a ti? Porque se assim não fosse, não poderia ver com meus olhos um objeto que tu não visses igualmente. E, concordo plenamente, ainda que todos nós tenhamos sentidos da mesma natureza, entretanto cada um possui os seus próprios sentidos, o da vista, o da audição e todos os outros. Pois qualquer homem pode não somente ver, mas também ouvir o que outro não vê nem escuta. E o mesmo acontece com todos os outros sentidos. Qualquer pode perceber o que outra pessoa não percebe. E manifesto, aí, que teus sentidos são só teus e os meus, só meus. Ah, e quanto ao sentido interior, será que essa mesma resposta seria dada, ou outra diferente? E, sem dúvida, nenhuma outra. Porque os meus sentidos interiores percebem as minhas próprias sensações e os teus, as tuas. É isso que, frequentemente, alguém ao ver determinado objeto pergunta-me se também eu o vejo, porque sou só eu mesmo que percebo, se enxerguei ou não, e não o meu interlocutor. Ah, e quanto à razão, não pensas que cada um de nós possui também a sua própria? Pois, com efeito, pode acontecer que eu compreenda alguma realidade que tu não tenhas compreendido. E nem possas saber se eu a compreendi, ao passo que eu mesmo o sei muito bem. E, evidentemente, quanto à mente racional, cada um de nós também possui a sua própria. .55b, quanto ao sentido da audição 16. Ah, acaso poderias também dizer que cada um de nós possui seu próprio sol, ou sua própria lua, estrelas, ou outras coisas semelhantes, posto que os contemplamos cada um com os próprios sentidos? E, de modo algum, eu diria isso. Ah, podemos, conseguinte, muitos de nós juntos e ao mesmo tempo ver um único objeto, embora possuindo cada um os seus próprios sentidos. Permitem-nos eles ver juntamente e ao mesmo tempo um objeto único. Assim, ainda que meus sentidos sejam uns, e outros os teus, pode acontecer que o objeto de nossa visão não seja distinto para a rátida que é para mim mesmo. Que um único objeto, em, esteja presente em nós dois, e que o vejamos igualmente e ao mesmo tempo. E, isso é bem evidente. Ah, podemos de igual modo ouvir, ao mesmo tempo, uma mesma voz, e assim, ainda que meu ouvido seja um, e outro teu, contudo a voz que ouvimos não será uma para ti e outra para mim. Tampouco, uma parte dessa voz vai a teu ouvido e outra, ao meu. Mas, pelo contrário, o som tal como foi emitido, em sua identidade e totalidade, faz-se ouvir igualmente e ao mesmo tempo a cada um de nós. E, isso também é evidente. C, quanto aos sentidos do olfato e do paladar 17. Ah, agora, convém também notar, em relação aos demais sentidos corporais, que o que se refere à questão presente, não dizemos que eles se comportam de maneira totalmente semelhante ao dos dois sentidos referidos, o da vista e o do ouvido, nem de maneira totalmente diferente. com efeito, podemos, eu e tu, encher nossas narinas com o mesmo ar, ou perceber pelo odor a qualidade deste ar. E do mesmo modo, um e outro podemos degustar um mesmo mel ou qualquer outro alimento ou bebida, e perceber seu gosto pelo paladar, ainda que esse mel seja único e que nossos sentidos nos pertençam a cada um em particular, o teu a ti e o meu, a mim. de estar-te, enquanto ambos sintamos um e mesmo odor ou um só e mesmo sabor, não é, contudo, nem meu sentido que tu percebes, nem eu pelo teu, nem um órgão único que nos poderia pertencer em comum a cada um de nós. Mas o meu sentido pertence totalmente a mim e o teu, a ti, ainda que nós dois sintamos um único odor ou sabor. De onde se segue que esses dois sentidos, o do olfato e o do paladar, possuem algumas propriedades semelhantes às que possuem os dois outros sentidos, o da vista e o da audição. Quanto ao que se refere a nosso presente assunto, em, eles diferem nisto, se bem que inspiremos um e outro, pelo nariz, um único ar, ou que degustemos um mesmo alimento. Contudo, eu não inspiro a mesma ação de ar que tu, e tampouco ingiro a mesma ação de alimento que tu, mas eu tomo-me tu, outra, e assim, ao respirar, eu inspiro uma parte de toda a massa de ar, o quanto me é suficiente. Igualmente tu, da massa total de ar, inspiras outra parte, o quanto te convém, e quanto eu alimento, ainda que um único em sua totalidade seja absorvido um e outro de nós, ele não pode, entretanto, ser absorvido totalmente mim, nem totalmente ti, da mesma maneira, uma única palavra é ouvida inteiramente mim e ti ao mesmo tempo. É tal como acontece quanto a qualquer imagem visual. Ela é visível tanto mim quanto ti, e ao mesmo tempo, quanto ao alimento e a bebida, em, necessariamente será uma parte que eu recebo e outra, a que tu recebes. Talvez não compreendas bastante tudo isso? E, muito bem, pelo contrário, convenho que tudo está inteiramente claro e certo. D, quanto ao sentido do tato 18. Ah, acaso não te parece que se pode comparar o sentido do tato ao dos olhos e dos ouvidos, do ponto de vista que ora tratamos? Pois não somente podemos nós dois perceber pelo tato um mesmo corpo, mas que poderás também tocar a mesma parte que eu tiver tocado. De sorte que não seria somente o mesmo corpo, mas também a mesma parte desse corpo que nós percebemos ambos pelo tato. Por que não sucede com o sentido do tato o mesmo que acontece com o alimento que nos é apresentado? Pois este não pode ser tomado todo inteiro mim e ti. Quando o ingerimos, pelo contrário, para o tato, o objeto que eu tocar tu podes também o tocar, o mesmo em todo inteiro, de modo que nós o tocamos ambos, e não cada um, apenas uma parte, mas cada um toco em sua totalidade. E, confesso que sob esse aspecto o sentido do tato tem muita semelhança com os dois outros sentidos precedentes. O da vista e o da audição. Vejo, em, uma diferença nisto, simultaneamente, isto é, num só e mesmo tempo é que podemos um e outro ver e ouvir totalmente uma só e mesma coisa. Ao passo que, quanto ao tato, não podemos certamente um e outro tocar no mesmo objeto inteiro, ao mesmo tempo, apenas em partes distintas. Quanto à mesma parte, seria somente cada um em tempos diversos. Isso porque em parte alguma onde tu tocas, eu posso aplicar o meu tato, a não ser que tenhas retirado o teu ponto 5619. Ah, respondeste com bastante tino, mas deves ainda considerar o seguinte, como explicar que entre todos os objetos que nós sentimos, há alguns que sentimos ao mesmo tempo que outros, e há outros que sentimos cada um separadamente. E outro lado, quanto a nossos sentidos, eles mesmos, como cada um de nós percebe sozinho os seus, de maneira que de minha parte não percebo os teus, nem tu os meus. Uma vez isso estabelecido, convém que advirtas ainda outro fato, entre as coisas que percebemos pelos sentidos externos, isto é, entre os objetos corpóreos, aquilo que não podemos perceber juntos. Mas cada um à parte, é unicamente o que se torna nosso, a tal ponto que podemos convertê-lo e transformá-lo em nossa própria substância. Está nesse caso, exemplo, o alimento e a bebida. Nenhuma das partes minha absorvidas poderá sê-lo também ti. Com efeito, ainda que seja verdade que as amas tenham mastigado os alimentos antes de os servirem às crianças, entretanto, o que o paladar assimilou e transformou em sua própria carne não poderá de forma alguma ser devolvido para servir de alimento à criança alguma. Porque quando a boca degusta com prazer algum alimento, ela reserva para si uma parte, mínima que seja, e de modo irreversível. Isso acontece conforme as exigências da natureza do corpo. Se assim não fosse, não teria sabor algum na boca, depois de os alimentos terem sido mastigados e dados a outros. E pode-se dizer, com igual razão, quanto às partes do ar que inspiramos pelas narinas. Porque ainda que possas também inspirar alguma ação do ar que eu inspirei, não poderás, entretanto, inspirar também aquilo que foi convertido em algo que me afirou. é próprio, e que não pode ser devolvido. Com efeito, os médicos ensinam que nós também nos alimentamos, ao respirar. E não posso devolver o mesmo ar expirando, para que possas, tua vez, recebê-lo, aspirando tuas narinas. Quanto, em, aos outros objetos sensíveis que percebemos, mas sem trentatos mudarem nossa substância corporal, alterando-os, nós podemos, eu e tu, senti-los, ou ao mesmo tempo, ou então alternadamente, um depois do outro, de modo que podes também sentir seja a totalidade do objeto, seja a mesma parte do que eu sinto. Tais são, exemplo, a luz, o som ou os corpos que tocamos, se entretanto alterá-los. E, compreendo, a ague, está, pois, claro que os objetos percebidos nossos sentidos corporais, se entretanto os transformarmos, ficam, entretanto, estranhos à natureza de nossos sentidos. E assim são eles um bem comum, porque não são convertidos nem transformados em algo próprio nosso, e assim dizer, naquilo que é de nosso uso privativo. E, concordo perfeitamente. A ague, portanto, é preciso entender como sendo coisa própria e de ordem privada o que pertence a cada um de nós em particular, e assim somente cada um percebe em si mesmo, como pertencente propriamente à sua natureza. É, sua vez, é preciso entender como coisa comum e de ordem público o que, sem nenhuma alteração nem mudança, é percebido todos os pontos 57 e, assim acontece. Segunda parte a intuição de Deus, acima da razão capítulo 8 os números e suas leis, superiores à razão 20. A ague, coragem, atende agora, e dize-me, se há alguma coisa que possa ser objeto comum de visão a todos os seres capazes de raciocinar, ou da ver que a veja, cada um, com sua própria razão e espírito, alguma coisa visível a todos e que estando, à disposição geral, entretanto não sofrem alteração pelo uso dos que dela se servem à vontade, o que não acontece com o alimento e a bebida, mas que permanecem inalteráveis em sua integridade, seja ela vista ou não. Em tua opinião, talvez nada exista com tais propriedades. E, ao contrário, eu vejo muitas coisas dessa natureza. Basta lembrar a razão e a verdade dos números. Apresentam-se elas a todos os que raciocinam, de tal forma que aqueles que fazem cálculos, cada um baseado em sua própria razão e inteligência, esforçam-se para adquiri-la. Uns conseguem no mais facilmente, outros mais dificilmente, outros ainda não conseguem de modo algum. Todavia, ela mostra-se igualmente a todos os que são capazes de captá-la. E quando alguém a percebe, ninguém a transforma nem a converte em si mesmo, como se fosse algum alimento. E caso alguém se engane a seu respeito, ela não fica desvirtuada. Permanece em toda a sua verdade e integridade. Apenas a pessoa que se engana, afunda tanto mais no erro quanto menos consegue vê-la perfeitamente. 5821. Ah, sem dúvida, isso é bem exato. Vejo que, como o homem bem informado nessa matéria, soubesse te encontrar pronta resposta. Entretanto, se te fosse dito que esses números estão impressos em nosso espírito, não em virtude de alguma propriedade de sua natureza, mas efeito das coisas sensíveis percebidas, sendo portanto como imagens dos objetos visíveis, o que responderias? Ou acaso és também desse parecer? E, de modo algum penso dessa maneira. Pois se é pelos sentidos que percebo os números, não se segue que também possa perceber esses mesmos sentidos à lei da divisão e da adição dos ditos números? É pela luz de meu espírito que corrigirei o indivíduo, seja ele quem for, que numa adição ou subtração me apresentar um resultado errôneo. Do mesmo modo, de tudo o que percebo pelos sentidos corporais, como o céu, esta terra e os diversos corpos que aqui se encontram, eu ignoro a sua duração futura. Mas, ao contrário, sei com certeza que 7 mais 3 são 10. E isso não somente agora, mas para sempre. E que nunca, de modo algum, 7 mais 3 cessaram no passado e não cessarão no futuro de ser 10. Tal é pois uma verdade inalterável dos números, que é, como disse, possuída em comum mim e qualquer ser dotado de razão. 5922. Ai, nada tenho a objetar as tuas respostas tão cheias de verdade e de certeza, mas verás igualmente que os próprios números não são percebidos meio dos sentidos corporais. E isso, com facilidade, quando consideramos que qualquer número recebe sua designação de anímero em virtude das vezes que contém a unidade. Exemplo, se contém duas vezes a unidade é chamado 2. Se três vezes, chama-se 3. E caso possua dez vezes a unidade, então denomina-se 10. E assim todo números, sem exceção, é denominado pelo número de vezes que contém a unidade. Ora, todo aquele que reflete sobre a verdadeira noção da unidade constata que ela não pode ser captada pelos sentidos corporais, porque todo objeto atingido um de nossos sentidos, seja ele qual for, não é constituído pela unidade, mas sim pela pluralidade que o forma. Com efeito, ser um corpo, aí mesmo, possui inúmeras partes. Assim, sem falar de todos os corpos, do menor e dos menos distintos, um corpúsculo, exemplo, menor que seja possui, sem dúvida, ao menos uma parte à direita e outra à esquerda, uma parte superior e outra inferior, uma anterior e outra posterior, extremidades e uma parte do meio. Devemos admitir que todas essas partes encontram-se na exiguidade da menor massa corpórea que seja. É porque não podemos admitir que corpo algum seja pura e realmente uma unidade, se bem que não se possa contar nele tal infinidade de partes, se não quando as distinguimos pelo conceito da mesma unidade. Com efeito, quando procuro a unidade num corpo e que estou certo de não a encontrar, certo eu sei o que aí procurava e que não encontraria, nem poderia encontrar, ou melhor dito, o que não existe de forma alguma. Sabendo, pois, que não existe um corpo uno, eu sei entretanto o que seja a unidade, porque se ignorasse não poderia contar no corpo essa pluralidade e diversidade de partes. Em todo lugar, em, onde conheço a unidade, certo e nunca ser amigo dos sentidos corporais, pois que eles me informam unicamente sobre os corpos, nos quais a unidade pura e verdadeira está ausente, como já o provamos. Outro lado, se nós não percebemos a unidade pelos sentidos corporais, Tampouco percebemos meio deles o inúmeros, pelo menos nenhum daqueles números que nós entimos pela inteligência. Porque não há nenhum que exista não ser quantas vezes contém a unidade. Ora, essa percepção escapa aos sentidos corporais. Tomemos, exemplo, a metade da menor partícula corpórea, seja qual for a massa dessas duas metades, cada uma delas possui ainda a sua metade. Essas duas partes estão no corpo, sem serem elas mesmas simplesmente duas partes indivisíveis. Ao contrário, o número denominado dois, porque possui duas vezes o que é simplesmente um, vê sua metade, que é precisamente um puro e simples, incapaz de ter ele mesmo uma metade, ou um terço, ou uma outra freiação ser simples e realmente 1.60 constante e ordem dos números 23. Além do mais, seguindo a série dos números, vemos que depois de um vem o dois, e esse número comparado ao precedente é o seu dobro. Contudo, o dobro de dois não vem logo depois dele, mas sim o três, meio do qual se chega ao quatro, que é o dobro de dois. E essa relação estendese a toda a série dos outros números conforme uma lei absolutamente certa e imutável. De maneira que, depois de um, isto é, depois do primeiro de todos os números e prescindindo deste, o primeiro a seguir é o que realizará o seu duplo, o dois. Sua vez, depois do dois, imediatamente após esse segundo número e este descontado, só será o segundo número que realizará o seu dobro. Porque depois de dois vem primeiramente o número três e só em segundo lugar o quatro, que é o dobro de dois. Depois do terceiro números, isto é, do treze e, sendo este descontado, será o terceiro número que realizará o dobro. Porque depois de três vem primeiramente o quatro, e em seguida o cinco, e só em terceiro lugar o seis, que é o dobro de três. E do mesmo modo, depois do quatro e prescindindo deste, o quarto números, que é o dobro dele. Porque vem primeiramente o cinco, em segundo lugar o seis e em terceiro o sete e só em quarto, o oito, que é o dobro do quatro. Assim, pois, vai acontecer com todos os outros o que foi verificado com o primeiro par de números, isto é, com o um e o dois, a saber, acrescentando a um número qualquer a série de unidades que lhe conta, a totalidade obtida é o seu dobro. Pois bem, essa lenda qual constatamos a imutabilidade, a estabilidade e a inalterabilidade, que vemos cumprida em toda a série de números, meio de qual faculdade de onde temos seu conhecimento? Ponto de interrogação sessenta e um com efeito, peço alguma, nenhum de seus sentidos corporais, pode abraçar o conhecimento de todos os números, serem eles inumeráveis. E como sabemos ser essa relação a mesma para todos eles? Meio de que imaginação ou em que imagem é essa verdade tão certa, a da série indefinida dos números, mostra-se a nós com tanta constância em casos inumeráveis, a não ser uma luz interior, ignorada pelos sentidos corporais. Ponto de interrogação sessenta e dois. A lei dos números é universal e acessível a todos os que raciocinam. Vinte e quatro. A ague. Essas provas e muitas outras semelhantes, todos aqueles que raciocinam e a quem Deus concedeu o espírito, mas igualmente a quem a teimosia não envolveu nas trevas, são forçados a reconhecer que a lei e a verdade dos números escapam ao domínio dos sentidos corporais, e que essas leis são invariáveis e puras, oferecendo-se universalmente aos olhos de todos aqueles que são capazes de raciocínio. Ponto sessenta e três. É certo que muitas outras verdades podem ser encontradas, que se apresentam, assim dizer, pública e universalmente a todos os que refletem, e cada um em seu espírito e sua razão, e não com sentidos corporais, deixam-nas invioláveis e imutáveis. Foi, pois, algum motivo que eu te permiti com boa vontade, quando ao responderes aquela minha questão, de abordares principalmente estas leis e esta verdade dos números, pois, de fato, não é em vão que os nossos livros santos uniram intimamente o número à sabedoria. Ao escreverem, explorei, igualmente, o meu próprio coração para conhecer, examinar e escrutar a sabedoria e o número. 64 capítulo 9 Manifestações de Sabedoria Natural 25 Ah! Todavia, peço que me digas o que te parece precisarmos pensar a respeito da sabedoria. Julgas que cada um dos homens sábios possui uma sabedoria particular? Ou, então, creias que haja uma única sabedoria à disposição de todos, como um bem comum, ao qual, quanto mais uma pessoa participa, mais torna-se sábia? E, mas ainda não sei de que sabedoria queres falar? Ponto de interrogação 65 Pois vejo os homens opinarem de modo diferente sobre o que seja agir ou falar com sabedoria. Exemplo, aqueles que abraçam o serviço militar creiam estar agindo de maneira sábia. Ao contrário, os que menosprezam esse Estado e empenham-se a trabalhar na agricultura, louvam de preferência essa ocupação, atribuindo-a sabedoria. Outro lado, aqueles que são hábeis em cogitar meios de se enriquecer, creem aí serem sábios. Em contradição, os que, desprezando ou repelindo todas essas coisas e qualquer espécie de bens temporais, aplicam todos os seus esforços na busca da verdade a fim de adquirir o conhecimento de Deus e de si mesmos e julgam que tal seja a grande função da sabedoria. E sua vez, existem aqueles que se recusam a entregar-se ao lazer da busca da contemplação da verdade, para dedicarem-se antes a cuidados e ocupações bem penosas, tornando-se úteis aos homens e consagrando-se a ocupação de governar e organizar com justiça as tarefas humanas. Esses também consideram-se como sábios. Finalmente, há aqueles que fazem uma coisa e outra, vivendo em parte na busca da contemplação da verdade e em parte nas tarefas do serviço que julgam dever à sociedade humana. Pensam eles levar a palma da sabedoria. Isso, omitindo aquelas inumeráveis agremiações das quais não existe nenhuma aqui, pondo seus seguidores acima de todos, não pretenda que só elas possuem o título de sábios. Desse modo, como se trata agora entre nós de responder não conforme ao que cremos, mas conforme ao que admitimos com compreensão clara, ser-me-á impossível responder a tua questão, antes de saber não só pela fé, mas também pela luz da razão, em que consiste a sabedoria. Ela mesma a ponto de interrogação 66 Sabedoria, bem supremo e verdade beatificante 26 Ague, acaso, em tua opinião, será sabedoria outra coisa a não ser a verdade, na qual se contempla e se possui o sumo bem? 67 Ao qual todos desejamos chegar, sem dúvida alguma, com efeito, todos aqueles de quem acabas de citar as opiniões divergentes, na busca da sabedoria, desejam o bem e fogem do mal. Mas a razão da divergência de seus sentimentos encontra-se nas diversas acepções que tem do bem. Ora, quem quer que, consequentemente, deseja aquilo que não deveria desejar, não deixa de estar no erro, ainda que não desejasse a não ser o que lhe parecia como o bem. Pelo contrário, é impossível o erro, no caso de alguém não ter desejo algum, ou desejar apenas o que devia desejar. Na medida, pois, em que todos os homens desejam a vida feliz, não erram. Mas na medida em que alguém abandona o caminho da vida que leva à beatitude, mesmo quando declara e proclama não querer-se não chegar até a beatitude, nessa mesma medida erra. Com efeito, há erro quando seguimos um caminho que não pode nos conduzir aonde pretendemos chegar. E quanto mais uma pessoa erra no caminho da vida, menos ela é sábia, porque tanto mais afasta-se da verdade, na qual se contempla e se possui o bem supremo. Ora, uma vez alcançado o sumo bem, cada um torna-se feliz. O que sem contestação todos nós queremos. 68 Portanto, como é certo que todos queremos ser felizes, é também certo que queremos possuir a sabedoria. Pois ninguém é feliz sem a posse do sumo bem, cuja contemplação e posse encontram-se nessa verdade que denominamos sabedoria. Desse modo, assim como antes de sermos felizes possuímos impressa em nossa mente a noção da felicidade, visto ser ela, com efeito, que sabemos com firmeza, sem nenhuma hesitação afirmamos que queremos ser felizes. Assim também, antes de sermos sábios, nós temos impressa em nossa mente a noção da sabedoria. 69 Em virtude da qual cada um de nós, ao ser questionado se quer ser sábio, responde sem sombra de hesitação que o quer. Sabedoria, bem comum e supremo de todos. 27 Ah, logo, estamos agora de acordo sobre a natureza da sabedoria. Talvez as tuas palavras não puderam exprimir essa definição, mas se teu espírito não o tivesse percebido de algum modo, ignorarias totalmente que queres ser sábio, e que tens a obrigação de o querer, o que não negarás, eu penso. Nessas condições, quisera que me dissesse agora se és da opinião que a sabedoria oferecesse, ela também, tal as leis e a verdade dos números, como um bem comum para todos os que gozam, do uso da razão. Ou então, que existem tantas sabedorias quanto se possa contar de sábios, porque há tantas inteligências humanas quanto os homens, o que faz com que nada possa eu ver da tua mente, nem toda a minha. E, se o bem supremo é único e o mesmo para todos, é preciso também que a verdade o seja, pois é nela que é visto e adquirido esse bem, isto é, a sabedoria. Ah, mas tens, acaso, alguma dúvida de que o bem supremo, seja ele qual for, venha a ser o mesmo para todos os que, os homens? E, sim, tenho certas dúvidas, porque vejo umas pessoas pondo o seu deleite em coisas muito diversas, como se essas fossem o seu bem supremo. Ah, na verdade, quisera que ninguém tivesse dúvida sobre o bem supremo, assim como ninguém tem sobre a necessidade de se possuir esse bem supremo, seja ele qual for, para ser feliz. Mas essa é uma grande questão que talvez exija outra longa exposição. Portanto, suponhamos que haja, com efeito, tanto os bens supremos quanto os objetos distintos procurados pessoas diversas, como sendo o seu bem supremo. Talvez, deverá seguir-se daí que a própria sabedoria não seja única e comum a todos, pelo fato de os bens que os homens vêm e escolhem nela serem múltiplos e diversos. Se crês isso, podes também duvidar de que a luz do sol seja única, pelo fato de os objetos vistos elas serem múltiplos e diversos. E entre essa multiplicidade de seres, cada um escolhe a seu gosto. Exemplo, aquilo que alguém desejar pelo sentido da vista. Um olha com agrado a altura de um monte, e goza desse espetáculo. Outro prefere a regularidade da planície. Este, a profundidade dos vales. Aquele outro, o verde das florestas. Outro, a mobilidade da superfície do mar. E outro, finalmente, reúne todas essas belezas ou algumas delas simultaneamente, para a alegria de sua vista. Dessa maneira, assim como, apesar da diversidade e multiplicidade dos objetos que os homens veem à luz do sol, entre os quais escolhem para deleite de sua contemplação, não há entretanto senão uma só e mesma luz, no qual o olhar atento de cada um descobre e abraça como objeto de seu especial deleite. Do mesmo modo, apesar da multiplicidade e diversidade dos bens entre os quais cada um escolhe o que prefere para dele gozar, contemplando-o e possuindo-o, e para fazer dele o seu real e verdadeiro bem supremo, não obstante, é bem possível que a luz mesma da sabedoria, mediante a qual se pode contemplar e possuir esses bens, seja ela mesma a única e comum para todos os sábios. 2.70 E, concordo que seja possível, e nada impede que haja a sabedoria única e comum a todos, apesar da diversidade e multiplicidade dos bens. Mas quiser saber se assim é de fato, pois admitir a possibilidade de alguma coisa a ser, de certa maneira, não constitui que ela o seja na realidade. Ah! Sabemos, pois, agora, que existe a sabedoria, mas não sabemos ainda se ela é única e comum a todos, ou se cada um dos sábios possui a sua sabedoria própria, como cada um possui a sua alma e a sua inteligência própria. E, é bem assim. Capítulo 10 Certezas Imutáveis das Leis da Sabedoria 28 Ah! Pois bem, o que te parece, quando afirmamos com segurança que existe a sabedoria e que existem homens sábios, e que todos nós queremos ser felizes, de onde vêm essas verdades? Pois não ousarias duvidar de que sabes isso e que essa de fato a verdade. 71 Ora, tais verdades tu as vezes como vês o pensamento que tens, o qual eu ignoro totalmente, a não ser que tu me comuniques. Ou então, tu as vezes compreendendo que eu também possa vê-las, embora tu não comuniques a mim. E, não duvido de que tu também possas ver tais verdades, mesmo que eu não as queira comunicar a ti. Ah! Então, uma verdade única que ambos vemos, cada um sua própria inteligência, não será ela algo de comum a nós dois? E, evidentemente. Ah! Do mesmo modo não negarás, suponho eu, que devemos aplicar-nos ao estudo da sabedoria, e concordarás que aí está também uma verdade. E, disso não duvido de forma alguma, Ah! Poderíamos, além disso, negar que essa verdade seja uma e ao mesmo tempo comum, aos olhos de todos aqueles que a percebem, não obstante, cada um a perceber pela própria inteligência e não pela minha ou a tua, ou de quem quer que seja. Pois, finalmente, o objeto dessa percepção apresenta-se universalmente à disposição de quantos a contemplam. E, de modo algum podemos negar isso. Ah! Ah! E se for dito, igualmente, é preciso viver conforme a justiça, subordinar as coisas menos boas as melhores, comparar entre si as semelhantes, e dar a cada um o que lhe é devido. Não concordarás que tudo isso é muito verdadeiro e apresenta-se universalmente à minha disposição como a tua, e a todos aqueles que o considerarem. E, estou de acordo. Ah! Bem, e se for dito, o que não é corrompido, isto é, o íntegro é melhor do que o corrompido, o eterno vale mais do que o temporal, o ser enviolado mais do que aquele sujeito à violação. Poderás negar isso. E, quem o poderia? Ah! Logo, cada um pode apropriar-se, dizendo serem só suas, essas verdades, quando elas se apresentam de maneira imutável à contemplação de todos aqueles que as podem, considerar? E, ninguém poderia, sem erro, declarar essas verdades serem de sua propriedade particular, visto serem, igualmente, únicas e comuns a todos, enquanto verdadeiras. Ah! Do mesmo modo, é preciso afastar sua alma da corrupção e a dirigir para a pureza, isto é, o jamar, não a corrupção, mas a integridade. Quem o negará? E uma vez admitida a existência dessa verdade, como não compreender que ela seja imutável, e possa ser entendida a todas as inteligências capazes de a perceber. E, isso é muito exato. Ah! E se for dito, uma vida que a diversidade alguma desvia do caminho certo e honesto é melhor do que outra vida facilmente dividida e sacudida pelas provações temporais. Poderá alguém duvidar disso? Ponto 72 e, quem o duvidaria? Ponto 73 e ainda, que essas máximas são verdadeiras e imutáveis, prestando-se, seja isolada, seja conjuntamente, como um objeto comum de compreensão a todos aqueles que as podem perceber, cada um meio de sua própria inteligência e razão. Mas eu te pediria, ainda, se essa regra e luzeiro das virtudes, conforme teu julgamento, pertencem à sabedoria. Pois julgarás, penso eu, que todo homem tendo alcançado a sabedoria é sábio. E, assim me parece de fato. Ah! E que dizes? Aquele que vive conforme a justiça, poderia fazê-lo se não visse quais são as coisas inferiores a serem subordinadas a superiores, e quais as iguais a serem postas no mesmo plano, e quais as coisas particulares que devem ser devolvidas a cada um. E, uma pessoa sem a sabedoria não saberia agir assim. Ah! Negarás, pois, que uma pessoa que vê essas coisas, contempla-as como sábio. E, não o nego. Ah! E o que dizer daquele que vive com prudência? Não escolhe ele a incorruptibilidade, julgando ser preciso preferi-la a corrupção. E, é claro. Ah! Assim, pois, quando uma pessoa escolhe para dirigir o seu espírito aquelas coisas que na opinião de todos devem ser escolhidas, pode-se negar que sua escolha seja feita com sabedoria. E, não o negarei de modo algum. Ah! Conseguinte, uma pessoa ao digerir seu espírito na direção de quem escolhe sabiamente, é indubitável que está agindo com sabedoria. E, sim, é indubitável. Ah! Dessa maneira, aquele que nem medo, nem ameaças afasta-se do fim escolhido, e para o qual dirige-se sabiamente, age ele, sem dúvida, com sabedoria. E, com efeito, sem dúvida alguma. Ah! Conseguinte, é manifesto que tudo o que chamamos de regras iluminares das virtudes pertencem à sabedoria. Com efeito, quanto mais alguém acomoda a sua vida a elas e vive e age desse modo, tanto mais vive com sabedoria. Ora, nenhuma ação feita com sabedoria pode-se dizer que esteja desligada da sabedoria. E, é bem assim. Os números encontram sua fonte na verdade imutável. 30. E, não posso ter dúvidas acerca disso. Mas bem quiser a saber se essas duas realidades, a saber, a sabedoria e o número pertencem a um só e mesmo gênero, já que as próprias santas escrituras, como lembraste, reúnem-as num mesmo plano ao mencioná-las. 74. Ou acaso, procederia uma da outra ou, ainda, uma subsistiria na outra? Será que o número procede da sabedoria ou subsiste nela? Ponto de interrogação 75. Com efeito, se a sabedoria procede do número ou subsiste nela, eu não ousaria afirmá-lo. Na verdade, não sei como explicar o fato de, conhecendo um grande número de estudiosos de aritmética e calculadores, ou sejam eles designados de modo diferente. Esses que sabem perfeita e admiravelmente calcular e, outro lado, conhecendo eu bem pouco sábios ou mesmo nenhum, a sabedoria parece-me um bem mais venerável do que o número. Ah! Dizes algo que eu costumo estranhar, pois quando considero em mim mesmo a verdade imutável dos números e, assim dizer, as moradas ou o santuário ou região sublime onde habitam, ou se conseguirmos encontrar qualquer outro nome mais conveniente para designar essa espécie de habitação e sede dos números, nesse caso, eu me sinto bem longe do mundo corpóreo. Ponto 76. E se nessa região sublime descubro alguma realidade, na qual talvez me seja possível pensar, nada encontro que possa ser traduzido em palavras. Caio então no cansaço e volto aos objetos que nos cercam, a fim de conseguir me exprimir. E falo de coisas que estão diante de nossos olhos como de costume. Acontece-me isso, igualmente, quando me aplico a pensar na sabedoria, com toda a atenção que posso e muito esforço. Fico assim muito perplexo, visto que essas duas realidades, a sabedoria e os números, pertencem à verdade indubitável, a mais secreta e certa. E acrescento ainda o testemunho das escrituras, onde essas duas coisas, como lembrei acima, estão mencionadas conjuntamente. Portanto, muito me admiro de que o número seja tido como sem valor para a imensa multidão dos homens, ao passo que a sabedoria lhes seja de muito apreço. Pois, incontestavelmente, são uma só e mesma realidade. Não obstante, nos livros sagrados é dito também, sobre a sabedoria, que ela atinge com força desde uma extremidade à outra, e dispõe todas as coisas com suavidade. Esse poder pelo qual ela atinge com força de uma extremidade à outra designa talvez um número. E aquele, em virtude do qual ela dispõe tudo com suavidade, denominaria já em sentido próprio a sabedoria, já que uma e outra coisa pertencem a uma só e mesma sabedoria. 31. Ah, mas que Deus deu número a todos os seres, até mesmo aos minores e àqueles que se encontram no limite das coisas, pois os corpos também possuem seus números, ainda que estejam no último lugar na escada dos seres. Ao contrário, Deus não deu a sabedoria aos corpos, nem a todos os seres vivos, mas somente as almas racionais. É como se estabelecesse nelas, como em seu trono, para de lá dispor sobre todas as coisas, até as mais ínfimas, as quais são certamente dotadas de números. Assim como nós julgamos facilmente os corpos como objetos ordenados, inferiores a nós, e que neles vemos impressos números, supomos que estes também estejam abaixo de nós, e isso serem de menor valia do que a sabedoria. Contudo, se nos dispusermos a voltar, assim dizer, em direção ao alto, descobriremos que os mesmos números ultrapassam as nossas mentes e permanecem imutáveis na verdade, ela mesma. É isso que bem poucas pessoas podem ser sábias, ao passo que a possibilidade de fazer contas é concedida até os nécios. É também porque os homens admiram a sabedoria e apreciam menos os números, mas aqueles que são instruídos e os verdadeiros estudiosos quanto mais se afastam das impurezas terrestres, tanto melhor contemplam na própria verdade o número como a sabedoria, e a ambos atribuem grande estima. Em comparação a essa verdade, não somente o ouro e a prata, mas todos os outros bens, para a obtenção dos quais os homens se disputam, e até a si mesmos, são julgados como vis.7732. Ah! Não te admires, pois, se os homens fazem pouco caso dos números e apreciam a sabedoria como muito preciosa, é precisamente porque é mais fácil para eles fazer contas do que ser sábio. Não vês que eles também estimam mais o ouro do que a luz de uma lâmpada, em comparação da qual o ouro possui apenas um valor irrisível. Dá-se assim mais apreço a uma coisa bem inferior, porque até um mendigo pode acender para si uma lâmpada, ao passo que, ao ouro, bem poucos o possuem. Quanto à sabedoria, longe de mim considerá-la inferior, em comparação ao números, visto que ela lhe é idêntica, requer, em, olhos capazes de a contemplar. Do mesmo modo como no fogo percebe-se a luz e o calor, que são assim dizer consubstanciais, sem poderem ser separados um do outro. Contudo, o calor atinge somente os objetos que se colocam perto dele. A luz, entretanto, difunde-se também nos lugares mais distantes e espaçados. De igual maneira, o poder da inteligência, inerente à sabedoria, inflama com seu calor os seres mais próximos a ela, como são as almas racionais. Quanto aos seres mais afastados, como os corpos, esses não são tão atingidos pelo calor da sabedoria, também se inundados pela luz dos números. Tudo isso pode talvez ser obscuro para ti, pois não se pode, de modo adequado, adaptar alguma comparação de coisas visíveis a algo invisível. Observa somente um ponto que aliás bastaria como conclusão para a questão em pauta. Será ele evidente até para espíritos humildes como os nossos, se não podemos saber claramente se o número está contido na sabedoria ou se procede dela, ou ainda, se a própria sabedoria vem do número ou existe nele. Finalmente, se é possível ver uma mesma realidade sob nome duplo, o que é evidente, em qualquer caso, é que a sabedoria, como números, é verdadeira e imutavelmente verdadeira. 78 Capítulo 12 Verdade imutável O próprio Deus 33 Hague. Consequentemente, de modo algum poderias negar a existência de uma verdade imutável que contém em si todas as coisas mutáveis e verdadeiras. 79 Não as poderás considerar como sendo tu ou como exclusivamente minha, nem de ninguém. Pelo contrário, apresenta-se ali e oferece-se universalmente a todos os que são capazes de contemplar realidades invariavelmente verdadeiras. Elas semelhantes a uma luz admiravelmente secreta e pública ao mesmo tempo. Ora, a respeito de algo que pertence assim universalmente a todos os que raciocinam e compreendem, poder-se-ia dizer que pertence como própria natureza particular de alguém? Tu te lembras, penso eu, de nossas considerações precedentes sobre os sentidos corporais. Ponto de interrogação 80 A respeito daqueles objetos que percebemos em comum pelos sentidos da vista ou do ouvido, tal como as cores e os sons, nós os vemos ou entendemos conjuntamente, tanto eu como tu. E contudo, esses objetos não pertencem à natureza de nossos olhos ou ouvidos, mas nos são comuns, enquanto objetos de percepção. Assim, não diria sobre esses seis objetos que nós percebemos um e outro em comum, cada um com sua própria mente, que eles constituam a natureza individual da mente de qualquer de nós. Porque se os olhos de duas pessoas veem juntos, ao mesmo tempo, um objeto, será impossível esse objeto ser identificado com os olhos desta ou daquela. Será esse objeto terceira coisa parra a qual se dirigem os olhares de uma pessoa e outra? E, nada de mais claro e verdadeiro. Inferioridade da mente diante da verdade, incapaz de julgá-la e susceptível de constante mutabilidade. 34 A. E, portanto, esta verdade sobre a qual estamos falando há tanto tempo e a qual mesmo sendo uma só nos faz perceber tantas coisas, será ela, no teu parecer, mais excelente do que nossa mente? Igual a ela? Ou até inferior? Se fosse inferior nossos julgamentos, longe de se regulamentarem sobre ela, julgariam ela mesma, tal como nós julgamos os corpos. E acontece isso porque estes são inferiores à mente humana. Dizemos dos corpos muitas vezes não somente que são ou não assim, que deviam ser ou não de tal modo. E igualmente sobre nossa alma sabemos não apenas que ela possui tal ou tal maneira de ser, mas que talvez deveria possuir tal ou tal outro modo de ser. De fato, a respeito dos corpos é desse modo que julgamos, ao dizer, este é menos branco do que deveria ser ou, e é menos quadrado, e ainda a respeito de muitas outras propriedades. Sobre nossa alma, dizemos, ela é menos capaz do que deveria ser, ou, menos condescendente, ou, menos corajosa, conforme a modalidade com que se apresenta nosso estado moral. E nós formamos esses julgamentos de acordo com aquelas regras interiores da verdade que todos possuímos em comum. E de modo algum ninguém venha julgar essas mesmas regras. Com efeito, quando alguém afirma, as coisas eternas são superiores às temporais, ou então, sete e três são dez, ninguém diz, isso deveria ser assim. Pelo contrário, cada um apenas constata ser assim. Ninguém corrige como se fosse algum sensor, mas registra com alegria como uma descoberta. Outro lado, se a verdade fosse igual às nossas mentes, ela se tornaria mutável como elas são, já que nosso entendimento, às vezes, vê de modo mais claro, outras vezes, menos. E aí revela ser mutável. Ao passo que a verdade, permanecendo a mesma em si mesma, não ganha nada quando a vemos mais claramente, nem nada perde quando a vemos menos bem. Ela guarda sempre sua integridade e sua inalterabilidade. 81 Aqueles que mantêm seu olhar voltado para ela, alegram-se, pois são iluminados, e ficam cegos os que se recusam a olhar em sua direção. E que dizer ainda, não é também em conformidade com a verdade que emitimos juízos sobre a nossa própria mente, sem que ninguém possa proferir, de modo algum, juízos a respeito da verdade ela mesma. Com efeito, afirmamos, fulano compreende menos do que devia, ou, compreende tanto quanto devia. Ora, a medida conforme a qual a mente humana deve compreender é a medida a mesma com que consegue aplicar-se e unir-se a verdade imutável. Assim, pois, se a verdade não é nem inferior, nem igual a nossa mente, segue-se que ela só pode ser superior e mais excelente do que ela. 82 Capítulo 3 Exortação Abraçar a verdade, fonte única da felicidade. 35 Ah! Eu te havia prometido, se te lembras, de haver de provar que existe uma realidade muito mais sublime do que a nossa mente e nossa razão. E ela diante de ti, é a própria verdade. Abraça-a, se podes, que ela seja o teu gozo. Põe tuas delícias no Senhor e ele concederá o que teu coração deseja. Pois o que desejas se não ser feliz? E haverá alguém mais feliz do que aquele que goza da inabalável, imutável e muito excelente verdade. Ponto de interrogação 83 Certo? Os homens dizem-se felizes quando abraçam belos corpos, objetos de seus ardentes desejos, sejam os de suas esposas, sejam os de suas amantes. E duvidaríamos nós de nossa felicidade, quando abraçamos a verdade? Proclamam-se felizes os homens quando, para refrescar a garganta ressequida pelo calor, chegam até uma fonte abundante e pura. Ou quando famintos, encontram para saciar a fome a refeição do meio-dia ou a da noite, abundante e esmerada. E negaríamos nós que somos felizes, quando a mesma verdade sacia nossa sede e nossa fome. Muitas vezes, ouvimos a voz daqueles que se dizem felizes, porque descansam em leito de rosas e flores variadas. Ou ainda, deleitam-se com os mais delicados perfumes. Mas existe algo mais perfumado, algo mais agradável do que o sopro da verdade? E duvidaríamos nós de nos dizer felizes quando aspiramos. Muitos põem a felicidade de sua vida em ouvir cantos de vozes humanas e o som de instrumentos musicais. Se lhes faltam tais prazeres, consideram-se infelizes. Mas caso lhes sejam devolvidos, transbordam de alegria. E nós, quando o certo silêncio eloquente e harmonioso da verdade penetra, assim dizer, sem qualquer ruído em nossa mente, haveríamos de procurar outra vida feliz, em vez de gozarmos desta tão presente e segura em nós. Os homens creem-se felizes quando, deleitados com o brilho do ouro ou da prata, com o brilho das pedras preciosas ou de outros objetos coloridos ou com o esplendor e encanto da própria lua destinada a iluminar nossos olhos corporais, vem a ela do fogo da terra, das estrelas, da luz ou do sul. Não são afastados desse deleite, desgosto nem necessidade alguma. Sentem-se de veras felizes e desejariam viver para sempre desse modo, a fim de gozar de tais prazeres. E nós, temeríamos por a felicidade de nossa vida na contemplação da luz da verdade? A verdade vive na mente humana. 36. Ah, muito pelo contrário, já que é na verdade que conhecemos e possuímos o bem supremo, e já que essa verdade é a sabedoria, fixemos nela nossa mente para captarmos esse bem e gozarmos dele. Pois é feliz aquele que desfreuta do sumo bem. Com efeito, essa verdade contém em si todos os bens verdadeiros, entre os quais os homens, conforme o grau de sua inteligência escolhem para si um sol diversos deles, para seu gozo. Ora, há homens que a luz do sol fixam com agrado seus olhos sobre certo objeto para o contemplar com deleite. Talvez haja entre esses homens alguns cujos olhos sejam mais vigorosos, mais sádios e potentes. Esses nada olham com maior prazer do que o próprio sol pelo qual são iluminados todos os outros objetos. E é justamente nesses objetos que os olhos dos mais freacos encontram o seu deleite. A mesma coisa acontece quanto a uma inteligência mais vigorosa e forte. Depois de ter considerado, com certeza racional, um bom número de verdades imutáveis, seu olhar dirige-se para a verdade mesma, da qual toda verdade recebe sua luz. Aderindo a ela, eles como que esquecem tudo mais, gozando nela só, e ao mesmo tempo de todas as outras coisas. Pois tudo o que agrada nas verdades particulares tira evidentemente o seu encanto da própria verdade. Ponto 84 capítulo 14 A verdade Fonte de liberdade Segurança 37 Eis no que consiste a nossa liberdade, estarmos submetidos a essa verdade. É ela o nosso Deus mesmo, o qual nos liberta da morte, isto é, da condição de pecado. Pois a própria verdade que se fez homem, conversando com os homens, disse àqueles que nela acreditavam, se permanecerdes na minha palavra, sereis, em verdade, meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 85 Com efeito Nossa alma de nada goza com liberdade se não o gozar com segurança. Ora, ninguém pode viver com segurança no meio de bens que pode vir a perder contra a sua vontade. A verdade e a sabedoria ninguém as pode perder contra a própria vontade, pois ninguém pode ficar separado delas distâncias de lugar. O que se pode entender ficar separado da verdade e da sabedoria será o amor dos bens inferiores. Aliás, ninguém quer alguma coisa sem de fato o querer. Logo, nós possuímos na verdade um bem do qual todos podemos gozar igualmente em comum. Nesse gozo não existe estreiteza alguma, nem defeito nenhum. A verdade acolhe todos aqueles que a amam, sem suscitar qualquer inveja. Ela dá-se a todos do mesmo modo e permanece pura em relação a cada um. Nunca alguém virá dizer a um ou outro que está junto da verdade, retira-te para que eu possa também me aproximar dela. Afasta-te os braços, para que eu também a abrace. Não, todos lhe estão estreitamente unidos, todos a retém ao mesmo tempo. Oferece-se em alimento a todos sem ter de se repartir em diversas partes. Tu nada bebes dela sem que eu não possa também beber, pois nada que dela recebes torna-se tua propriedade exclusiva. Pelo contrário, o que dela recebes permanece também para mim em toda sua integridade. O que dela inspiras não espero que o tenhas exalado para que venha a inspirar minha vez, pois nada da verdade torna-se propriedade de um só ou apenas de alguns, mas simultaneamente ela é toda inteira e comum a todos. 86 A transcendência da verdade 38. A ague. Consequentemente, esta verdade possui menos analogia com os objetos dos sentidos do tato, do gosto e do olfato do que com os objetos atingidos pelos sentidos do ouvido e da vista. Pois toda palavra escutada é ouvida ao mesmo tempo totalmente todos e cada um. e assim também, quanto aos objetos postos diante dos olhos. Tanto vê uma pessoa quanto outra ao mesmo tempo. Mas essas semelhanças são ainda, sem dúvida, muito imperfeitas. De fato, cada palavra, seja qual for, não sua inteiramente ao mesmo tempo. Ela estende-se no espaço intervalos e prolonga-se no tempo. Uma de suas partes sua primeiro, outra só depois. Do mesmo modo, toda a imagem visual ocupa certo campo no espaço e não é vista totalmente em toda parte. Além do mais, todas essas coisas podem nos ser arrebatadas sem que o queiramos. E muitas são as dificuldades que podem nos impedir a possibilidade de gozar delas. Realmente, se um cantor pudesse ter uma voz muitíssimo melodiosa e prolongar indefinidamente os amantes do canto apressar-se e uma porfia para escutá-lo, empurrar-se e mutuamente disputar em os lugares. Isso tanto mais quanto mais numerosos fossem, a fim de cada um poder ficar mais perto do dito cantor. Mesmo assim, da melodia ouvida não poderiam reter nada que pudessem conservar consigo. Pelo contrário, não haveriam de perceber se não são os espaços. Do mesmo modo, se quiséssemos contemplar o sol e se o pudéssemos fazer sem interrupção, ele não só nos deixaria no momento do poente, mas também poderia ficar oculto à nossa vista, devido às nuvens. Além do mais, muitos outros obstáculos nos fariam perder o prazer de o contemplar, contra a nossa vontade. Enfim, ainda que eu tivesse sempre presente o encanto da luz para a minha vista e o do canto para os meus ouvidos, o que retirariam de glorioso de tudo isso, sendo essas coisas comuns a mim e os animais. Pelo contrário, aquela beleza da verdade e da sabedoria, enquanto persistir a vontade de gozar dela de modo perseverante, nem a multidão de ouvintes amontoados em sua volta exclui os recém-chegados. Tampouco o tempo lhe põe um fim, nem ela muda de lugar para lugar. A noite não a interrompe, nem as trevas a podem esconder, e ela não está subordinada aos sentidos corporais. Está perto de todos aqueles que a amam e voltam-se para ela, em qualquer parte do mundo. Para todos, ela está sempre próxima e para todos dura eternamente. Não está em lugar nenhum e apesar disso nunca está ausente de parte alguma. Adverte-nos do exterior e ensina-nos interiormente. 7.87 Torna melhores todos os que a contemplam e ninguém a pode tornar pior ou a deteriorar. Pessoa alguma é seu juiz, mas sem ela ninguém pode ser julgado com retidão. A verdade é, pois, sem contestação superior e mais excelente do que nós, porque ela é unia e ao mesmo tempo torna sábia, separadamente, cada uma de nossas mentes e as faz juízes das outras coisas todas. Jamais, em, a mente é juiz em relação à verdade transcendente. Terceira parte tudo que é bom e perfeito vem de Deus Capítulo 15 Conclusão de toda a argumentação anterior. Deus existe. 39. Ah, ora, tu admitiste que se te eu demonstrasse a existência de uma realidade superior à nossa mente, reconhecerias ser Deus essa realidade, mas só no caso de nada existir acima dessa realidade. E ao aceitar essa concessão, disse eu, que me bastaria, com efeito, fazer tal demonstração, pois se houvesse alguma realidade mais excelente, essa precisamente seria a Deus. E se não houvesse nada mais excelente do que ela, então, imediatamente, essa mesma verdade seria a Deus. Em ambos os casos, todavia, não poderias negar que Deus existe. E precisamente era esta a questão que nós nos tínhamos proposto debater e discutir. 88. Agora, se em vista disso estás perplexo, recorda aquilo em que cremos conforme o ensino sagrado de Cristo, ou seja, que existe o Pai da sabedoria. Lembra-te desta outra doutrina pertencente também à nossa fé, que a sabedoria gerada pelo Pai Eterno lhe é perfeitamente igual. É porque nada é mais a discutir, no momento, a respeito desse ponto, mas somente guardarmos esse ensino com fé inabalável. Deus, pois, existe. Ele é a realidade verdadeira e suma, acima de tudo. E eu julgo que essa verdade não somente é objeto inabalável de nossa fé, mas que nós chegamos a ela, pela razão, como sendo uma verdade certíssima, ainda que sua visão não nos seja muito profunda, pelo conhecimento. 89. Mas basta-nos isso para podermos explicar os outros aspectos de nosso assunto. A não ser que tenhas alguma objeção a eu por a essas conclusões? E, quanto a mim, sinto-me inundada uma alegria realmente incrível. Minhas palavras não conseguem exprimi-la. Aceito estas tuas conclusões, proclamando-as certíssimas. Exclamo, pois, com minha voz interior, a qual exprime o desejo de ser atendido pela verdade mesma, e de unir-me a ela. E essa união, eu confesso, não somente é um bem, mas o sumo bem, fonte de beatitude. 90. O desejo de sabedoria é inerente a nosso espírito. 40. Ai, muito bem. Igualmente alegro-me profundamente. Mas dize-me, somos nós, porventura, desde agora, sábios e felizes ou estamos ainda a caminho desse estado a ser atingido? E, penso que ainda atendemos a isso. Ah, de onde? Pois, tiras a compreensão dessas verdades e certezas das quais dizes te alegrar, pois concedes que elas pertencem à sabedoria. Poderá um ignorante conhecer a sabedoria? E, enquanto for ignorante não o poderá. Ah, portanto, ou já te tornaste sábio ou então ainda és ignorante? E, na verdade, ainda não sou sábio, mas tampouco me considero como ignorante, posto que conheço a sabedoria. Com efeito, as conclusões a que cheguei são certas. E não posso negar que elas pertençam à sabedoria. Ah, peço-te de me dizer, não concordas que aquele que não é justo é injusto? E quem não é prudente é imprudente? E quem não é temperante é intemperante? Pode-se duvidar de alguma dessas afirmações? Eu, concordo que um homem, quando não é justo, é injusto. E responderia o mesmo a respeito do prudente e do temperante. Ah, agora, que então quando alguém não é sábio deixará de ser ignorante? Eu, aceito também que aquele que não é sábio é ignorante. Ah, pois bem, e tu qual dessas coisas és? Eu, qualquer que seja a maneira como me denominar não me atrevo ainda a me considerar sábio. Outro lado, pelo que concordei segue-se, eu constato, que não devo hesitar em me ter como ignorante. Ah, logo, o ignorante conhece a sabedoria. Com efeito, como dissemos, ele não estaria certo de desejar ser sábio, nem que isso seja de fato algo irrecusável, caso a ideia de sabedoria não estivesse inerente a seu espírito. Assim, está em ti a ideia dessas realidades obtidas e sobre as quais respondeste muito bem, quando te propus questões. Essas coisas pertencem de fato à sabedoria cujo conhecimento te causou tanta alegria. E, é bem como dizes. Capítulo 16 A sabedoria manifesta-se aos que a procuram, graças aos números impressos em cada ser 41. Ah, quando nós nos esforçamos para nos tornar sábios, o que fazemos é não circuncentrar toda a nossa alma com o maior zelo possível, ao que contemplamos com a mente, colocando-a aí de modo estável. Ela assim não se compraz mais com seu eu particular ligado às coisas transitórias, mas, despojada de toda afeição às coisas sujeitas ao tempo e ao espaço, procura abraçar o ser, que é o Nui sempre idêntico a si mesmo. Pois, na verdade, assim como a alma é toda a vida do corpo, do mesmo modo toda a vida bem-aventurada da alma é Deus. Enquanto vamos executando esse trabalho até o levarmos à sua hora de perfeita realização, estamos ainda a caminho. E já que nos é concedido gozar desses bens verdadeiros e seguros, embora sejam como espécie de lampejos em nossa viagem ainda tenebrosa, observa-se não seria o que a Escritura diz sobre a sabedoria, referindo-se à sua conduta em relação àqueles que a amam, que vêm a seu encontro e a procuram. Com efeito, está dito, ela se mostrará a eles, jubilosamente, nos caminhos e irá a seu encontro, com toda a solicitude. Efetivamente, em qualquer lugar onde olhares, a sabedoria te fala pelos vestígios que imprimiu em todas as suas obras. E quando recais de novo no amor às coisas exteriores, é valendo-se da própria beleza dos seres exteriores que ela te chama a teu interior. E isso a fim de que, vendo tudo o quanto te encanta nos corpos e te seduz, através dos sentidos corporais, reconheças que está repleto de números. Ao indagares de onde vem isso, entre em ti mesmo e compreende tua impotência de julgar para o bem ou para o mal os objetos percebidos teus sentidos. Pois não poderias aprovar ou desaprová-los, se não tivesses dentro de ti certas leis estéticas, as quais confreontas todas as belezas sensíveis do mundo exterior. A sabedoria regula pelos números harmoniosa a evolução do universo 42. Contempla o céu, a terra, o mar e todos os seres neles contidos, brilhando nas alturas ou rastejando até os pés, voando ou nadando. Todos possuem beleza, porque têm seus números, suprima-os e eles nada mais serão. 91 logo, de onde vêm eles, a não ser daquele de onde procede todo o número, visto que o ser que neles está não existe a não ser na medida que realiza os números que possui. Até os artistas humanos possuem, em sua própria mente, números de todas as belezas corporais para conformar a eles as suas obras. Com as mãos e os instrumentos, eles trabalham até que o objeto que modelam exteriormente seja relacionado com a luz interior que possuem dos seus números. Isso para que sua obra possa adquirir toda a perfeição possível. Será ela expressa pelos sentidos, de modo a agradar o juiz interior, o qual intui os números transcendentes. Indaga depois quem move os membros do próprio artista. Não será também pelo número que eles são movidos, com regularidade, conforme as leis dos números. E se tiras das mãos a obra que o artista modela, e de sua alma a intenção de elaborar, e se não houver outra finalidade a não ser dar prazer ao movimento de seus membros, não será isso que se denomina dança. Verifica o que agrada na dança, e o número responder-te-á ainda. Sou eu. Contempla, agora, a beleza de um corpo bem formado. São os números a ocupar o seu lugar. Observe a beleza dos movimentos corporais. São os números atuando no tempo. Penetra na região de onde procedem os números. Examina aí o tempo e o espaço. A arte não está em nenhum lugar e em tempo algum. Contudo, aí reina o número. Sua mansão não está no espaço nem sua duração, nos dias. Contudo, os aprendizes, dobrando-se as regras da arte, a que estão a aprender, com o desejo de se tornarem artistas, movem seu corpo no tempo e no espaço. Ao passo que a alma só se move no tempo, pois é com o andar do tempo que a arte é aperfeiçoada. Ultrapassa, agora, a mesma alma do artista e fixa-te até vislumbrar o número sempre eterno. A sabedoria então resplandecerá diante de ti, vinda de seu trono mais secreto, e do próprio santuário da verdade. E se teu olhar ainda é muito freaco, ficar ofuscado à sua vista, reconduz o olhar de teu espírito na direção daquele caminho onde ela se revelava tão amigavelmente. Lembra-te, hein, apenas que deixaste para mais tarde essa contemplação, para retomares quando ficares mais robusto e mais vigoroso. Infelizes os que não reconhecem nos seres criados o reflexo da sabedoria de Deus. 43. Ó sabedoria, luz suavíssima da mente purificada, infelizes os que te abandonam. A ti, que és o seu guia, e, assim, extraviam-se entre teus vestígios. Aí dos que amam teus sinais, em vez de amar a ti, esquecendo-se do que ensinas. Pois tu não cessas de nos dar a entender quem és e quão grande és. São assim nos teus todas as belezas das criaturas. Já que até o artista ensinua, assim dizer, a quem contempla a sua obra, para que, contemplando a beleza que elaborou, não se retenha totalmente nela, mas ao percorrer com os olhos a beleza da obra criada não seja de tal maneira que suscite apenas seu afeto e admiração para com aquele que a executou. A quem se parecem os que amam as tuas obras, em vez de te amar a ti, assemelham-se a homens que, ao ouvirem um sábio falar com eloquência, escutam-no avidamente. A sua vida de de sua voz é a cadência de seus períodos. Isso a tal ponto que perdem de vista o principal, isto é, o conteúdo do pensamento do orador. Ora, as palavras são apenas um sinal, infelizes daqueles que se afastam de tua luz e mergulham com delícia na própria obscuridade. Será como se voltassem as costas para ti, ó sabedoria, e precipitassem em suas obras carnais, como na própria sombra. Entretanto, isso mesmo que lhes causa prazer é apenas irradiação de tua luz. Mas essas sombras que amam tornam o olhar da alma mais débil e incapaz de gozar de tua vista. É porque o homem afunda mais e mais nas trevas, à medida que abraça com mais gosto aquilo a que a sua frequeza adapta-se com maior facilidade. Começa assim a menosprezar o ser supremo, e a não mais julgar como mal tudo que engana a sua imprevidência, seduz sua indigência ou atormenta a sua escravidão. Ora, esses sofreimentos são a justa punição tua perversão, pois nada do que é conforme a justiça pode ser mal. A sabedoria é comunicada a todos os seres 44. Portanto, sejam quais forem os seres mutáveis que vês, não os podes perceber, nem pelos sentidos corporais, nem pela aplicação do espírito a não ser que eles recebam certa perfeição própria dos números, sem a qual recairiam no nada. Logo, não duvides que existe uma forma eterna e imutável, em virtude da qual esses seres mutáveis não se desfazem, mas antes, com seus movimentos compassados e grande variedade de formas, compõem uma espécie de poemas temporais. Esse ser eterno e imutável não está contido nem se difunde lugares, nem se prolongue e varia no correr dos tempos. Mas é sua perfeição que puderam se formar todas as coisas que nos rodeiam, ajustarem-se e serem produzidas conforme os números próprios, de acordo com o seu gênero no tempo e no espaço. 92 capítulo 17 O princípio de participação Todo bem e toda perfeição é recebida de Deus 45. Todo ser mutável é necessariamente também susceptível de perfeição, pois assim como denominamos mutável em que pode ser mudado, do mesmo modo chamamos perfectível em que pode receber uma perfeição. Ora, coisa alguma pode se aperfeiçoar a si mesma, porque coisa alguma pode se dar a si aquilo que não possui. E certo é para receber uma perfeição que o ser é aperfeiçoável. Se, pois, todo ser que já possui uma perfeição não precisa receber o que já possui, e pelo contrário, se todo ser que não possui a perfeição não pode se dar o que não tem, em consequência nenhuma realidade pode se aperfeiçoar a si mesma, como dissemos. 93 O que direi a mais sobre a mutabilidade da alma e do corpo? Certo, que afirmamos anteriormente é suficiente. O que já ficou estabelecido, pois, se impõe, a alma e o corpo devem receber sua perfeição de outro ser, a perfeição imutável e eterna. Aquela da qual foi dito, tu os mudarás e eles ficarão mudados, mas tu permaneces sempre o mesmo e os teus anos jamais findarão. Esses anos que jamais findarão estão postos a eternidade, nessa expressão do profeta. Igualmente, dessa perfeição ainda está dito que permanece em si mesma, sem nada mudar, ela tudo renova. Isso é para que se compreenda também que todas as coisas são governadas uma providência, visto que todas as realidades que existem recairiam completamente no nada, caso fossem privadas de sua perfeição própria. É porque aquela imutável perfeição pela qual todos os seres mutantes subsistem é ela mesma uma providência. Esses seres realizam-se, movem-se, conforme os números de suas próprias perfeições. Realmente, essas realidades não teriam existência se aquela suma perfeição não existisse. Assim, todo aquele que se dirige para a sabedoria constata, olhando e considerando as criaturas do universo, que essa sabedoria revela-se a ele, no caminho. Ela vem a seu encontro, com um semblante alegre, plena de toda solicitude e providência. É porque o seu ardor em percorrer esse caminho inflama-se tanto melhor quanto mais o próprio caminho recebe sua beleza daquela sabedoria junto a qual deseja ardentemente chegar. Conclusão 46. Mas se acaso encontras, além dos seres que têm a existência, mas não a vida, dos que têm a existência e a vida, mas esta sem a inteligência, e dos que têm a existência, a vida e a mais, a inteligência, digo, se encontras além desses algum outro gênero de seres, então não receias afirmar que existe algum bem que não procede de Deus. 2.94 Esses três gêneros de seres, com efeito, podem ainda ser designados simplesmente dois nomes, corpo e vida. Pois esse termo vida convém muito bem, seja os seres não tendo senão a vida sem inteligência, tais os animais, seja os que possuem a inteligência, como os homens. Ora, esses dois princípios, a saber, o corpo e a vida, são evidentemente tomados aqui enquanto pertencentes às criaturas. Ora, aquelas duas criaturas, o corpo e a vida, sendo perfectíveis, como dissemos acima, e podendo recair no nada pela perda total de suas perfeições, mostram-nos bastante que elas tiram sua existência daquela perfeição que é sempre idêntica a si mesma. É porque todos os bens, sejam eles quais forem, do maior ao menor, não podem proceder senão de Deus. Com efeito, o que há de mais excelente entre as criaturas do que a vida da inteligência? E o que há de mais inferior do que o corpo? Ora, sejam quais forem as deficiências a qual estão sujeitos, e mesmo se tenderem muito de perto para o não ser, todavia, resta-lhes certa perfeição que lhes dá de algum modo a existência. Pois bem, esse pouco de perfeição que sobra ao ser, seja qual for, procede daquela perfeição, a qual desconhece a mutabilidade e a deficiência, e que não permite aos próprios movimentos dos seres que estão em decadência ou em progresso sair em das leis de seus respectivos números. essa razão, tudo o que se observa de admirável na natureza das coisas no universo, e que julgamos dignos de admiração, intensa ou freaca, deve ser referido com incomparável e inefável louvor ao Criador, a menos que tenhas alguma objeção a fazer. Capítulo 18 O Livre Habito é um bem em si mesmo 47 E, declaro estar suficientemente convicto de que existe um modo, o quanto é possível nesta vida para homens como nós, de tornar evidente estes dois princípios primários, que Deus existe, e que todos os bens procedem de Deus. Isso porque todos os seres existentes, os que têm a inteligência, a vida e a existência, os que somente possuem a vida e a existência, como os que possuem somente a existência, todos vêm de Deus. Vejamos, Agora, se é possível esclarecer a terceira questão proposta, a saber, convém considerar a vontade livre do homem entre os bens. Uma vez este ponto demonstrado, concederei, sem hesitação, que Deus nula deu e que convinha nula ter dado. Ponto 95 Tu te lembraste com exatidão dos assuntos propostos. Notaste perfeitamente que a segunda questão, que todo o bem procede de Deus, está explicada. Mas deverias ter notado que também esta, a terceira, está resolvida. Pois parecia a ti, como dizias, que o livre-arbítrio da vontade não devia nos ter sido dado, visto que as pessoas servem-se dele para pecar. Eu opunho a tua opinião que não podemos agir com retidão a não ser pelo livre-arbítrio da vontade. de ponto 96 e afirmava que Deus nulo deu, sobretudo em vista desse bem. Tu me respondeste que a vontade livre devia nos ter sido dada do mesmo modo como nos foi dada a justiça, da qual ninguém pode se servir a não ser com retidão. Essa resposta lançou-nos a entrar em múltiplos rodeios neste diálogo, com a finalidade de te provar que todos os bens, os menores como os maiores, chegam-nos unicamente em meio de Deus. Mas tal conclusão não teria sido posta com clareza, se não tivéssemos antes refutado o sentimento ímpio do insensato que diz em seu coração, Deus não existe. Empenhamos-nos, então, em uma discussão capaz de nos trazer alguma evidência, certos da proteção do mesmo Deus, em tão arriscada viagem. Ora, essas duas verdades, que Deus existe e que todos os bens vêm dele, nós já admitimos com fé inabalável. Entretanto, nós as expusemos de tal forma que a terceira verdade também se torna plenamente evidente, a saber, que a vontade livre deve ser contada entre os bens recebidos de Deus. Ainda que o homem possa usar mal da liberdade, a sua vontade livre deve ser considerada como um bem 48. Ah, com efeito, a discussão precedente já demonstra, e nós o admitimos, a natureza corpórea ser de grau inferior à natureza espiritual. E daí se seguir que o espírito é um bem maior do que o corpo. Ora, entre os bens corpóreos, encontra-se no homem alguns de que ele pode abusar. Sem que isso digamos que esses bens não lhes deveriam ter sido dados, pois reconhecemos serem eles um bem. Sendo assim, o que há de espantoso que exista no espírito também abusos de alguns bens, mas que, serem bens, não puderam ter sido dados a não ser aquele de quem procedem todos os bens. Com efeito, vês que grande privação é para o corpo não ter as mãos, e contudo acontece que há quem use mal das próprias mãos. realizam com elas ações cruéis ou vergonhosas. Se visses uma pessoa sem pés, afirmarias que lhe falta a integridade do corpo, um bem muito valioso. Entretanto, aquele que se serve de seus pés para prejudicar ao próximo ou se avilta a si mesmo, estaria usando o mal de seus pés. Negarias isso? Com os olhos vemos esta luz do dia e distinguimos as diversas formas corporais. São eles elementos de máxima beleza em nosso corpo. Assim, estão eles colocados como no ápice, em tributo à sua dignidade. Seu uso contribui para salvaguardar o homem e trazem eles à nossa vida muitas vantagens. Entretanto, muitos se servem deles para praticarem grande número de ações vergonhosas e obrigam-nos a servir às suas paixões. Ora, compreendes quão precioso o bem falta ao rosto quando lhe faltam os olhos. Todavia, se eles existem, quem não lhes deu a não ser Deus, o dispensador de todos os bens? Conseguinte, do mesmo modo como aprovas a presença desses bens no corpo e que, sem considerar os que deles abusam, lovas o doador. De igual modo deve ser quanto à vontade livre, sem a qual ninguém pode viver com retidão. Deves reconhecer que ela é um bem e um dom de Deus e que é preciso condenar aqueles que abusam desse bem, em vez de dizer que o doador não deveria tê-lo dado a nós. Entre os três graus de bens, a liberdade ocupa um grau médio e quarenta e nove. E, primeiramente, desejo que me proves que a vontade livre um bem. Concederei, logo em seguida, que ela é um dom de Deus, porque reconheço que todos os bens procedem de Deus. Ah, mas, enfim, já te provei, não sem grande esforço, em nossa discussão precedente, e tu reconheceste que toda beleza e toda perfeição corporal decorrem da perfeição suprema de todas as coisas, isto é, da verdade, e tu concedeste todas elas serem um bem. De fato, até os nossos cabelos são contados, como nos diz no Evangelho a própria verdade. Ou será que esqueceste o que dissemos sobre a sublimidade do números, de seu poder que assistende de uma extremidade a outra? Logo, podes julgar extravagância considerar nossos cabelos entre os bens, sem dúvida de minutos, dos mais desprezíveis, mas enfim bens, se encontrarmos outro doador senão Deus, criador de todos os bens, porque todos os bens, tanto os maiores como os menores, são dados aquele de quem procede todo o bem. E assim, outro lado, como duvidar, ainda, a respeito da vontade livre do homem, sem a qual, conforme o parecer daqueles mesmos que levam vida perversa, ninguém poderia viver. Agora, responde-me, eu te peço, o que te parece melhor em nós, aquilo sem o que se pode viver com retidão ou alguma coisa sem a qual não se pode viver retamente. E, perdoa-me, eu te rogo, sinto vergonha de minha cegueira. Quem hesitaria de achar muito melhor um bem sem o qual não há vida honesta? Ague, assim sendo, negarás, agora, que um cego possa viver honestamente. E, longe de mim uma demência tão grande. Ague, se, pois, concedes que os olhos são no corpo um bem cuja carência, contudo, não impede de se viver honestamente, a vontade livre poderá te parecer não ser um bem, quando, sem ela, ninguém pode viver honestamente. Capítulo 19 Entre os Grandes Bens As Virtudes Cardiais 50 Ague, considera agora a justiça, da qual ninguém pode abusar. Ela é contada entre os maiores bens que existem no homem, como também o são todas as virtudes da alma, com as quais se pode levar vida boa e honesta. Tampouco, ninguém poderá abusar da prudência, nem da força, nem da temperança. Com efeito, nelas, como na justiça, a qual te referiste, reina a reta razão, sem a qual virtude alguma pode existir. Certo pessoa alguma pode abusar dessa reta razão. O livre-arbítrio não é o bem mais perfeito. Aí estão, pois, bens muito excelentes. Convém, em, te lembrares de que não somente os grandes bens, mas também os pequenos, só podem provir daquele quem existem todos os bens, isto é, de Deus. Tal foi a conclusão da qual ficamos convencidos na discussão precedente, a qual destes com frequência e com alegria o teu consentimento. Portanto, as virtudes pelas quais as pessoas vivem honestamente pertencem à categoria de grandes bens. As diversas espécies de corpos sem os quais pode-se viver com honestidade, contam-se entre os bens mínimos. E sua vez, as forças do espírito, sem as quais não se pode viver de modo honesto, são bens médios. Das virtudes, ninguém usa mal, todavia dos outros bens, isto é, dos médios e dos inferiores, podes e fazer-se já bom, seja mau uso. O motivo pelo qual ninguém usa mal das virtudes é que a obra virtuosa consiste precisamente no bom uso daquelas coisas das quais podemos também abusar. Ora, o bom uso nunca pode ser um abuso. Assim Deus, na superabundância e na grandeza de sua bondade, pôs à nossa disposição não somente grandes bens, mas também bens médios e outros inferiores. Essa bondade divina deve ser glorificada de preferência pelos grandes bens doados, mais do que pelos médios. Da mesma forma, mais pelos bens médios do que pelos pequenos. Todavia, todos eles, Deus deve ser glorificado, pois isso é melhor do que se eles não nos tivessem sido concedidos. Digressão, a vontade livre que se serve de tudo mais, serve-se também de si mesma. 51. E, de acordo, um ponto, em, me preocupa ainda. Com efeito, estamos tratando agora a respeito da vontade livre. verificamos que ela mesma pode servir-se ora bem, ora mal das coisas. Assim, como poderemos nós contá-la entre as coisas das quais nos servimos? Ah, da mesma maneira como os conhecimentos requeridos pela ciência nos são conhecidos pela razão, e entretanto a própria razão está posta no número dos objetos conhecidos ela mesma. Porventura, esqueceste isso. Quando procurávamos quais os objetos que se conhecem pela razão, tu afirmaste que se conhece a razão o meio da mesma razão. Não te admires, pois, se usando das outras coisas, meio da vontade livre, nós possamos também usar da mesma vontade livre, servindo-nos dela a meio dela mesma. De modo que, de certa forma, a vontade que se serve de tudo mais serve-se de si mesma, tal como a razão que conhecendo o restante conhece-se a si mesma, sucede igualmente o mesmo com a memória, que não só percebe todos os outros objetos dos quais nós nos lembramos. Pois, assim como não nos esquecemos que temos uma memória, esta retém, em nosso modo de viver, a si mesma em nós. Pois ela não se lembra unicamente das outras coisas, mas também de si mesma. Ou melhor, somos nós mesmos, seu intermédio, que nos lembramos das outras coisas e dela mesma. A vontade livre, entre o bem supremo e os bens mutáveis. 52. Consequentemente, quando a vontade, esse bem médio, adera ao bem imutável, o qual pertence a todos em comum, e não é privativo de ninguém. Do mesmo modo, aquela verdade da qual temos dito tantas coisas, sem nada termos podido falar dignamente, quando a vontade adera ao sumo bem, então o homem possui a vida feliz. Ora, essa vida feliz mesmo é o que o espírito sente quando adere ao bem imutável. Este torna-se para o homem como um bem privativo, o principal de todos. Ele possui então, além do mais, todas as virtudes, das quais não é possível usar mal. Outro lado, acontece que, se todos esses bens estão entre os maiores e principais no homem, entretanto eles são, o que se compreende facilmente, privativos a cada um e não comuns a todos. Com efeito, é graças a mesma verdade e sabedoria, que são comuns a todos os homens, que todos aqueles que aderem a ela tornam-se sábios e felizes. Mas não é graças a felicidade de outra em que alguém adquire a felicidade, pois mesmo quando este, para vir a ser feliz, imita o primeiro, aspira a tornar-se feliz pelos meios os quais vê que ele assim se tornou, a saber, pela verdade comum e imutável. Do mesmo modo, ninguém torna-se prudente pela prudência de determinada pessoa, nem forte, nem temperante, nem justo, pela força, pela temperança ou pela justiça de outro homem. Mas sim, conformando o seu espírito e aquelas regras imutáveis, aqueles luzeiros de virtudes que subsistem inalterados numa vida incorruptível, no seio mesmo da verdade e da sabedoria, comum a todos, regras as quais ele mesmo se conformou e uniu seu espírito, isto é, aquelas virtudes as quais se propôs imitar. 97 Consequências da aversão ou da conversão ao sumo o bem 53. Assim, pois, a vontade obtém, no aderir ao bem imutável e universal, os primeiros e maiores bens do homem, embora ela mesma não seja senão um bem médio. Em contraposição, ela peca, ao se afastar do bem imutável e comum, para se voltar para o seu próprio bem particular, seja exterior, seja inferior. Ela volta-se para seu bem particular, quando quer ser senhora de si mesma, para um bem exterior, quando se aplica a apropriar-se de coisas alheias, ou de tudo que não lhe diz respeito, e volta-se para um bem inferior, quando ama os prazeres do corpo. Desse modo, o homem torna-se orgulhoso, curioso e dissoluto, e fica sujeito a um tipo de vida a qual, em comparação à vida superior anteriormente descrita, é antes morte. Apesar de tudo, é claro que sua vida continua submissa ao governo da providência divina, que põe todas as coisas em seu lugar e retribui a cada um conforme os seus méritos. Acontece que aqueles bens desejados pelos pecadores não são maus de modo algum. Tampouco é má vontade livre do homem, a qual, como averiguamos, é preciso ser contada entre os bens médios. Mas o mal consiste na aversão da vontade ao bem imutável para se converter aos bens transitórios. Sua vez, essa aversão e essa conversão não sendo forçadas, mas voluntárias, o infortúnio que se segue será um castigo justo e merecido. .98 Capítulo 20 Conclusão Uma origina-se da deficiência do livre-arbítrio 54 Ah, talvez, tu me perguntas, já que a vontade move-se, afastando-se do bem imutável para procurar um bem imutável, de onde lhe vem esse impulso? Certo, tal movimento é mau, ainda que a vontade livre, sem a qual não se pode viver bem, deva ser contada entre os bens. E esse movimento, isto é, o ato de vontade de afastar-se de Deus, seu Senhor, constitui, sem dúvida, pecado. Poderemos, em, designar a Deus como autor do pecado? Não. E assim, esse movimento não vem de Deus. Mas de onde vem ele? A tal questão eu te contristaria, talvez, se te respondesse que não sei. Contudo, não diria-se não a verdade, pois não se pode conhecer o que é simplesmente nada. .99 Quanto a ti, contenta-te, enquanto, de conservar inabalável esse sentimento irremovível de piedade, de modo a professar não ser possível apresentar-se a teus sentidos, nem a tua inteligência, nem em geral a teu pensamento, bem algum que não venha de Deus. Com efeito, não pode existir realidade alguma que não venha de Deus. De fato, em todas as coisas nas quais notares que há medida, número e ordem, não hesites em atribuí-las a Deus, como seu autor. Aliás, a um ser ao qual tiveres retirado completamente esses três elementos, nele nada restará, absolutamente. Porque, mesmo se nele permanecesse um começo qualquer de perfeição, desde que aí não encontres mais a medida, nem o números, nem a ordem, visto que em toda parte onde se encontrarem esses três elementos existe a perfeição plenamente realizada. Tu deverias retirar mesmo um início de perfeição que parecesse até ser apenas certa matéria oferecida ao artífice para que trabalhe com ela e a aperfeiçoe. Porque, se a perfeição em sua realização completa é um bem e o começo dessa perfeição já é certo o bem. Assim, se acontecesse a supressão total do bem, o que restaria não é um quase nada, mas sim um absoluto nada. Ora, todo o bem procede de Deus. Não há, de fato, realidade alguma que não proceda de Deus. Considera, agora, de onde pode proceder aquele movimento de aversão que nós reconhecemos constituir o pecado, sendo ele movimento defeituoso, e todo o defeito vindo do não ser. Não duvides de afirmar, sem hesitação, que ele não procede de Deus. Tal defeito, em, sendo voluntário, está posto sob nosso poder. Porque, se de fato temeres, é preciso não querer, e se não quiseres, ele não existirá. Haverá, pois, segurança maior do que te encontrares em uma vida onde nada pode te acontecer quando não queiras. Mas é verdade que o homem que cai si mesmo não pode igualmente se reerguer si mesmo, tão espontaneamente. Ponto 100 É porque, do céu, Deus nos estende sua mão direita, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo. Peguemos essa mão, com fé firme, esperemos sua ajuda com esperança confiante e desejêmo-la com ardente caridade. Mas se na tua opinião falta ainda alguma coisa a pesquisar com mais diligência, sobre a origem do pecado, quanto a mim, penso não ser de modo algum necessário traço. Entretanto, se julgas o contrário, nós o deixaremos para outro diálogo. E, seja, concordo com teu desejo de diferir para outro momento o que me preocupa ainda. Mas não concordo com que a questão esteja, como pensas, suficientemente elucidada. 37. O sentido do saber para Agostinho nesta passagem, Agostinho pergunta a Evódio se ele sabe que o livre-arbítrio nos foi dado Deus. Importa avaliar o sentido desse verbo siri, nos escritos filosóficos agostinianos. Significa, conhecer com certeza racional, tal como é o conhecimento das ciências matemáticas. Opõe-se ao conhecimento da fé, adquirido via da aceitação da autoridade. Na obra verdadeira religião, Agostinho insiste bastante nessa dupla via, a fé e a razão. Em Solilóquios, o siri é evocado diversas vezes. CF. 1, 4,9. Sirial tem ali o este. Leia-se a nota 23. 38. Reivindicação pelagiana Já observamos como os pelagianos esforçavam-se para encontrar, nas afirmações de Agostinho, textos favoráveis a seu ponto de vista, isto é, do poder da vontade natural que prescinde da graça. Esta passagem é uma delas. O próprio Agostinho fez o levantamento dessas proposições, em suas Retractationes. 39. Alusão à teoria da iluminação diz Agostinho a Evódio, Deus há de te conceder, que sejas instruído interiormente àquela verdade, Mestra soberana e universal. Encontramos-se uma clara ilusão à sua teoria da iluminação, tal como foi explanada no diálogo mestre. A finalidade de Agostinho é de explicar o fato fundamental de possuirmos no interior da mente a mesma verdade eterna pela qual a inteligência tem o poder de tomar consciência pessoal dessa verdade. Explica-se isso uma especial intervenção de Deus, ao dotar o espírito humano da possibilidade de julgar com certeza que ultrapassa as nossas capacidades naturais, tal como acontece com a graça, agindo sobre a nossa vontade. Agostinho põe assim um acento sobre a luz divina em que se manifesta em nós. Donde o nome de iluminação, corretamente dado a esta doutrina. 40. O método filosófico agostiniano neste início do ele. 2. Agostinho torna a insistir, como já o fizeram no começo de ele. 1. Sobre o seu método de discussão. Isso nos livra a compreender melhor o teor de sua filosofia. Seria ela uma sabedoria puramente racional? Não, porque Agostinho concebe apenas uma única verdadeira sabedoria, a que seja ao mesmo tempo racional e sobrenatural. O seu real objetivo é chegar à verdade plena, isto é, Deus. Só assim poderemos adquirir participação à beatitude, já neste mundo. Lembremos o seu Gaudium de Hitate. Ora, a aquisição dessa sabedoria, para Agostinho, deve sempre começar pela fé sobrenatural. Assim, o seu método consiste em recebermos primeiramente a verdade pela fé, antes de a penetrarmos pela inteligência. Já no ele. 1. 2,5 Ele se fundamentara numa magnífica profissão de fé nas verdades mais fundamentais da teodiceia cristã. Só então, em resposta à questão de Evódio, de onde vem o mal, é que inicia a argumentação filosófica para provar a existência de Deus. No 1,2,4 Como neste 2,2,6 Ele apela para o nesícredideritis non-intelligitis e afirma, a seguir, que não quer se limitar à fé, mas aplicar-se ao esforço intelectual para entender. Agostinho não criou de modo formal um sistema filosófico. Ainda assim, constituiu uma filosofia agostiniana separável de sua teologia. Isso, mesmo se tal separação não tenha sido elaborada expressamente ele. 41, o crédito interligas nas obras agostinianas se é para se desejar entender o que cremos. É básico crer no que queremos entender. Ao entender que é necessário antecipar o crer, o qual não só está ordenado a fé, mas já se enuncia a fé. A melhor intelecção acontece pelo método do desenvolvimento da fé. O famoso sermão número 43 é todo inteiro consagrado ao estudo do relacionamento da fé com a inteligência. Agostinho explica aí muito bem como a fórmula intelligit credas corresponde anteticamente ao credit intelligas. A fé precede, mas a inteligência segue. Leia-se ainda no tratado sobre o Evo de São João 29,6 assim como no Costumes da Igreja Católica 1,2,3. É bom sublinharmos como Agostinho insiste que o progresso na fé e na inteligência dos mistérios divinos corresponde à vontade mesma de Deus que chama os homens à sua visão. 42, Agostinho criador da teologia no ocidente p. Batifol em sua obra Li Catolicismo de Saint Augustin declara com muita verdade o amor de Agostinho pela inteligência e inteligência se entendida como esforço do crente para pensar a sua fé transporta-nos a uma atmosfera nova. Ele crê na legitimidade e ineficácia do esforço intelectual e associa toda a igreja nesse trabalho tendo confiança no progresso da inteligência da fé graças a esse intento e pelo magnífico uso ele mesmo feito tornou-se o verdadeiro criador da teologia no ocidente principalmente em relação a tal método espírito assim como origem tênis o for no oriente 43 a constante busca de esclarecimento da fé é que como nas confissões Agostinho não tem em mira conduzir propriamente a fé em Deus esta já é pressuposta ele quer sim aperfeiçoar a fé declaram no presente capítulo a fé deve levar a perfeita compreensão aquele que crê deve procurar compreender todavia certo primeiro ato que se supõe naquele que quer sem muita dificuldade com freuto seguir Agostinho em suas elevações é de renovar explicitamente sua fé em Deus criador princípio de toda verdade bem soberano em seguida com o coração purificado chegará a conhecer melhor a Deus e amá-lo plenamente 44 sem a fé seria possível provar a existência de Deus diz aqui o texto não se pode considerar como tendo sido encontrado aquilo em que se acredita sem ser entendido e ninguém se torna capaz de encontrar a Deus se antes não crer o que deverá compreender depois seria exagerado retirar daí a conclusão de que a razão é impotente para provar sozinha a existência de Deus nesse caso o próprio Agostinho estaria desdizendo-se a si mesmo pois ele dava muita importância exemplo ao consenso universal e à doutrina dos filósofos antigos os quais evidentemente não possuíam a fé no texto acima ele visa particularmente as disposições morais requeridas para tornar fecunda a busca da prova da existência de Deus no último entendeste capítulo acabamos de vê-lo assinalar expressamente o valor da fé ora a fé em Deus mesmo natural inclui-se nessa espécie de disposição moral e facilita o esforço do espírito certo a fé sobrenatural contribuirá com mais forte razão nesse sentido o termo idoneus inserido no texto citado acima não indica pois uma condição metafísica mas sim uma aptidão moral que trará mais facilidade para encontrar a Deus tal disposição é possível a todos Agostinho distingue das luzes superiores reservadas não somente aos santos no céu mas já os melhores nesta terra 45 o plano do livro 2 a divisão do ele 2 apresentada logo no início do presente capítulo 3 revela uma clareza didática que surpreende aqueles que afirmam ser as exposições de Agostinho desordenadas e a merced do capricho propõe-se ele aqui de modo decidido atingir três metas a primeiramente como a existência de Deus é evidente b em seguida que todo bem provém dele c finalmente que a vontade livre está nesse caso logo é um bem Agostinho desenvolve a sua demonstração da existência de Deus com um rigor impecável nestes capítulos de diálogo com Evódio sem nenhum desvio em seu plano distinguamos três partes a primeira é toda ordenada a apresentação da tese que só será formulada no capítulo 6 Deus existe já que há algo superior à razão e esta é a realidade mais nobre no homem a segunda parte é o coração mesmo da prova agostiniana Deus é intuído como a perfeição acima da razão a terceira parte das mais belas demonstra como tudo o que é bom vem de Deus o livre-arbítrio sendo um bem para o homem vem de Deus o mal origina-se de uma deficiência do livre-arbítrio 46 o ponto de partida da reflexão Agostinho lança-se ao desenvolvimento da prova da existência de Deus nesta primeira parte coloca como fundamento a observação da realidade na constituição dos seres criados essas realidades percebidas diretamente todo homem são três o fato da existência dos seres a vida sensível e a capacidade de entendimento no homem em síntese o ser a vida e a razão são três graus de perfeição nos seres bem distintos e hierarquizados a razão é o que há de mais elevado na natureza humana os dois primeiros graus ser e vida encontram-se também fora do eu acima da razão só pode estar o próprio Deus fonte de todo o ser criado 47 passagens paralelas em outras obras de Agostinho vemos aqui nosso autor tomar como ponto de partida absolutamente indubitável a intuição da existência do pensante tal criteriologia agostiniana já se encontra bem formulada nos diálogos filosóficos os seus primeiros escritos os três livros de contos acadêmicos esboçam de passagem a fórmula do cogito agostiniano em a vida feliz supõe com força que a ordem do pensamento parte certeza de nossa própria existência e conforme os solilóquios essa certeza está bem fundada em nosso próprio pensamento recordemos a famosa questão se exercite se o no presente diálogo o livre-arbítrio esta passagem do 3,7 é elucitativa de seu pensamento em a verdadeira religião encontramos explicitação de que a verdade de existir encontra-se na certeza mesma que a dúvida pode existir leia-se ainda em as confissões o belo texto sobre a busca da verdade no próprio íntimo mais tarde em a trindade as fórmulas sobre a questão do cogito adquirem novo vigor no ele 10 10,14 dessa obra afirma agostinho se eu não existisse seria impossível a dúvida se temos ainda uma outra passagem em a cidade de deus se me engano existo 48 influência da doutrina agostiniana sobre a certeza do eu pensante a doutrina agostiniana da absoluta primazia a certeza e a preeminência metafísica do eu pensante tal tese tornou-se profundamente revolucionária para toda a filosofia posterior e deu a nota aos grandes movimentos da idade média eu penso eu vivo eu quero vemos sempre invocada a realidade da alma absolutamente certa e imediatamente garantida pela evidência interior com toda sua força probatória 49 os 3 graus de conhecimento no homem está em jogo agora o dinamismo da alma agostinho mostra-se assim mais preocupado com a vida do que com existir especialmente com aquela vida superior que pertence ao espírito nesse ser complexo que é o homem analisa no momento algumas de suas atividades para tirar de uma lei de preeminência vital começa a observar o fato de haver 3 graus de conhecimento e estabelece uma hierarquia primeiro os 5 sentidos corporais entretanto não possuem o conhecimento direto da própria operação segundo o sentido comum interior este percebe os sentidos externos com seus objetos mas agostinho não chega a certeza que o sentido interior tenha consciência de si mesmo terceiro a razão esta ao contrário conhece a operação dos 5 sentidos corporais e seus objetos e também o sentido interior além do mais reconhece se pode chegar à ciência 50 o princípio de subordinação ou regulação o princípio de subordinação ou de regulação como também é chamado constitui parte significativa da metafísica agostiniana consiste em evocar a subordinação prática de cada atividade da alma dentro de sua hierarquia a um elemento que lhe seja superior eis como agostinho considera este princípio psicológico mas que possui um fundo metafísico a respeito das relações existentes entre os sentidos exteriores e o sentido interior aquele que julga se antepõe ao que é julgado note-se que o termo julgar aí não possui o sentido comum de veredicto racional marca simplesmente a influência ativa de um ser sobre o outro que lhe esteja ordenado implica isso a dependência de um em relação ao outro em seu agir o princípio de subordinação sendo também de ordem ontológica agostinho vai utilizá-lo a seguir sempre no plano metafísico a propósito da vida do espírito daí a sua importância será essa uma das peças mestras da dialética agostiniana leia-se mais adiante neste mesmo 2 16,41 como será evocada esta doutrina o princípio vital do corpo e a alma e o da alma é Deus cf também o capítulo 17,46 com a nota 58 ascensões agostinianas 51 o valor dos canais do conhecimento são canais de conhecimento os sentidos exteriores o sentido interior e a razão agostinho examina aqui o valor de cada um os sentidos exteriores antepõem-se aos objetos observados serem seres vivos o sentido interior sobrepõe-se aos sentidos exteriores porque os julga no homem a razão tem a primazia sobre os sentidos e mesmo sobre o sentido interior porque julga a eles todos fica assim estabelecida a hierarquia dos valores o corpo a alma animal e enfim a razão que é como a cabeça ou o olho de nossa alma manifestamente nada existe de mais excelente na natureza da alma do que a razão 52 a grande superioridade do homem poder julgar o julgamento é obra exclusiva da inteligência reproduzimos aqui uma nota complementar esclarecedora que se encontra no volume a verdadeira religião relativo ao capítulo 29,53 sobre a superioridade do espírito é a capacidade de julgar a fim de conduzir o leitor a descoberta do espírito agostinho levo a constatar a superioridade da vida reflexiva sobre a vida sensitiva e a forte ori sobre os corpos inorgânicos pelo fato de que a mente julga o sensível e a sensação é a razão a faculdade de julgar excelência 53 o início da grande prova eis o momento da tomada de impulso para a ascensão desejada as demonstrações fornecidas até aqui foram apenas um preâmbulo agora os elementos de base já mencionados vão ser cuidadosamente recolocados em vista da ascensão o caminho a ser percorrido pela prova encontra-se fixado com clareza a grande argumentação será desenvolvida a seguir dos capos 12,33 a 15,39 apoiar-se-á e na constatação de haver uma verdade eterna e imutável superior ao homem a qual ser algum é superior 54 a existência de Deus para Agostinho em toda a sua vida Santo Agostinho nunca duvidou da existência de Deus e da providência julgava mesmo não poder ser contestado haver um criador não podia acreditar poder existir até os convictos para ele a existência de Deus é dessas verdades as quais a providência de Deus deu tal clareza que é difícil furtar-se a ela ninguém será capaz de ignorar totalmente a Deus contudo ele reconhece não ser Deus objeto de intuição direta e de vista imediata não se contentava em com fé ingênua procurava estabelecer demonstração mais científica recorre na ocasião a argumentos clássicos tais o consenso universal a finalidade e a ordem do mundo a contingência dos seres a prova desenvolvida ex-professo nesta obra é bem criação sua acha-se em conexão estreita com a demonstração da existência da verdade pode-se todavia reconhecer nela uma adaptação da dialética de Plotino no esforço de subir em direção à fonte criadora o tom místico e vezes teor apaixonado de seus argumentos nada tiram do valor filosófico de sua argumentação 55 da verdade enquanto agostinho agostinho não se ergue até a verdade intelectual propriamente dita da observação dos sentidos entretanto tirará uma conclusão que há de ter boa aplicação em relação ao conhecimento da verdade começa a comparar as faculdades e seu objeto para chegar a demonstrar quanto este é independente da mente que o percebe eis a sequência das ideias expostas 7,15 característica de nossas faculdades cognitivas os sentidos externos são eles individuais próprios a cada pessoa 16 os objetos atingidos são bem distintos uns dos outros 17 comparação dos cinco sentidos entre si sob diversos pontos de vista 18 conclusão se o sentido corporal é individual o objeto é bem distinto dele e muitas vezes comum a todos isso prova sua realidade em próximos capítulos encontraremos uma analogia do mesmo realismo objetivo num plano superior isto é no da vida intelectual propriamente dita 56 capítulo desnecessário na presente argumentação cada parte possui o seu valor e não se tem o direito se quisermos reproduzir exatamente o pensamento de agostinho de suprimir tal ou tal elemento supostamente sem importância isso seria enfreiaquecer o conjunto tudo na verdade tem seu papel sem dúvida acessório mas real esta primeira parte portanto não pode ser ignorada como fazem vezes sem se correr o risco de deformação é ela que vai situar o argumento agostiniano em seu verdadeiro quadro o de uma realidade viva o espírito humano considerado em suas atividades sem isso o silogismo ficaria apoiado num plano unicamente ideal e não no real ao contrário com tudo que foi apresentado temos como base um realismo muito característico em perfeita relação com a primeira afirmação da tese se há um ser superior ao espírito esse ser é deus 57 motivos das longas considerações a finalidade de agostinho ao entregar-se a estas copiosas considerações e a desejo de preparar a visão de que a intuição de deus está acima dos sentidos e da razão termina as observações deste capítulo 7 insistindo no que seja próprio ou individual e no que seja comum público ou universal passo a passo foi ele expondo sua teoria sobre o conhecimento iniciou pelas sensações dos sentidos corporais até chegar ao conhecimento puramente intelectual e abstrato os presentes capítulos revestem assim um especial interesse na revelação da noética agostiniana encontramos aqui um bom exemplo do que seja o método ascensional de agostinho dos objetos externos aos sentidos dos sentidos exteriores ao sentido interno deste a razão e da razão às verdades eternas e imutáveis ao mundo inteligível e enfim deste adeus 58 sumário das ideias expostas do capítulo 8 vemos agora ser introduzido e vódio a famosa razão e verdade dos números neste capítulo vem desenvolvida a teoria dos números sob um ângulo muito elevado o da verdade tal verdade dos números é manifesta e inalterável não vem pelos sentidos mas de certa forma está impressa no espírito de fato os números não nos veem pelos sentidos a unidade que é a base deles não nos é sensível as propriedades da unidade confirmam-nos essa conclusão consideremos as três propriedades mais características a imutabilidade a certeza e a inalterabilidade as quais não podem ser percebidas a não ser uma luz interior ora de tal luz os sentidos corporais são incapazes em conclusão agostinho mostra que esse conhecimento puramente intelectual certo objetivo indiscutível é possuído todo espírito realmente sádio 59 as verdades comuns e universais as verdades eternas brilham sua universalidade os céticos insistem na falsidade do ponto de vista individual o que dá lugar a opiniões infindas e contraditórias para eles não existe a verdade porque esta é carente da garantia da comunidade pensante entretanto certo há uma categoria de verdades comuns que resplandecem aos olhos de todos num plano superior ao individual todos dizem o mesmo com pleno consenso agostinho não se cansa de ponderar a respeito dessas veridades comunes desse acordo do pensamento nas verdades comuns a todos para ele cada indivíduo tem sua razão e seu olho próprio ora os objetos de ordem inteligível e comum acham-se à vista de todos os espíritos não se consomem nunca se destroem assimilação como os manjares e as bebidas não são produtos das impressões sensoriais exemplo os teoremas de matemáticas só são percebidos pela inteligência e essa razão gozam de uma essência incorruptível ao passo que tudo que é percebido pelos sentidos corporais está sujeito à corrupção e não sabemos quanto tempo durará as verdades matemáticas são um patrimônio comum de todos os que pensam e são incorruptíveis 60 os números acesso ao mundo do espírito nesta passagem como em diversos tratados compostos logo após a sua conversão a geometria e os números estão apresentados como fornecendo a prova decisiva de que há uma verdade mutável e como tal capaz de abrir acesso ao mundo inteligível e espiritual leia-se em solilóquios a espécie de conhecimento que Agostinho deseja ter de Deus semelhante ao da geometria e no diálogo a ordem a razão ao observar atentamente verá o valor e o poder dos números em a música Agostinho apóia-se igualmente sobre as leis dos números para se levar até Deus em confissões diz desejava eu ter em relação a fatos não demonstráveis a mesma certeza com que digo 7 mais 3 dão 10 lembremos que Agostinho recebeu sua primeira iluminação racional graças a matemática esta foi a primeira ciência elaborada no ocidente e vulgarizada sobretudo pela escola pitagórica de fato a matemática serve não somente para construir uma ordem de conhecimentos seguros mas também para educar o espírito na dialética da ascensão e no manejo das ideias puras cf maior desenvolvimento da questão mais adiante no capítulo 11,30 61 as propriedades da verdade neste item Agostinho convida-nos a meditar melhor sobre as eminentes propriedades da verdade que se manifestam na lei dos números sua transcendência revela-se a razão a qual chega a conhecer suas propriedades a verdade é em nós algo muito mais alto do que a própria razão desse modo pouco a pouco Agostinho nos levará a concluir a respeito da existência de uma realidade tão grande que não pode ser outra coisa senão o mesmo Deus 62 nova alusão a teoria da iluminação vemos aqui Agostinho referir-se novamente a sua teoria da iluminação a luz interior mencionada não é da simples inteligência contraposta dos sentidos falo a ele sobre um influxo especial de Deus sobre a inteligência para iluminá-la para maiores esclarecimentos releia-se a nota n 3 referente a ele 2 2,4 e Agostinho irá ainda se referir ao tema com maior precisão no ele 3 5,13 63 a intuição luz acima da razão uma simples reflexão sobre o conteúdo de nossos pensamentos nos leva a constatar a existência mutável de grande número de verdades em nossa mente Agostinho apela para o testemunho da consciência a qual atesta em nós a intuição do inteligível as noções e leis dos números revelam-se com real independência do sensível pois possuem propriedades muito diferentes dos objetos sensíveis não possuem exemplo nem cor nem odor em particular a unidade princípio dos números possuem-se simplicidade e esta nunca está realizada em um corpo necessariamente convém aos corpos a distinção e portanto a pluralidade de partes conclui-se pois que a inteligência percebe leis independentemente dos sentidos 64 citação do eclesiástico 7,26 Agostinho no próximo capítulo 11,30 a 32 associará as regras da sabedoria percebidas intuição independentemente de realidades concretas com as noções e leis dos números estes como já foi visto estão acima do sensível e impõem-se a todos em apoio a seu ponto de vista cita aqui uma passagem do eclesiástico na versão grega a 70 esta assim vem no original circuiviego et curmeum utsiren et considerarem et quairerem sapientium et numerum 65 diversos sentidos do termo sabedoria o termo sabedoria sapientia oferece na linguagem agostiniana múltiplos sentidos neste item a sabedoria é evocada conforme o seu uso corrente no sentido de prudência arte de bem viver opção de vida no próximo item veremos Agostinho empenhar-se em definir a sabedoria como a verdade na qual se vê e se possui e suma o bem no item 27 ele considera a sabedoria de outro ponto de vista a universalidade é ela mesma para todos tal como a luz do sol 66 saber pela razão sobre o método aqui lembrado e vódio cf anota 8 no ele 1 3,6 não apenas crer mas entender as razões de sua crença a miúde Agostinho relembra o que se propusera com e vódio compreender aquilo em que cremos 67 implicação dos conceitos verdade sabedoria sumo bem e felicidade a sabedoria não é senão a verdade em que se contempla e se possui o sumo bem o sofia sabedoria para os gregos como para os cristãos entranha sempre uma conexão necessária com a verdade pois uma sabedoria esvaziada do conhecimento da verdade seria uma contradição nos termos e a sabedoria não só implica uma conexão com a verdade mas também com o bem supremo o sumum bonum note-se que não é apenas a percepção mas ainda a posse da verdade que é o sumo bem traço o que nos traz a felicidade felicidade a qual todos nós tendemos sem contestação alguma feliz é aquele que goza do sumo bem até o seu pleno desfreute a verdade é pois um deleite o bonum é beatificum pois a verdade beatificante é o próprio Deus 68 a felicidade está em Deus viver feliz significa viver na posse da verdade viver na luz e conforme a arte da sabedoria possuir a verdade como sumo bem é o elemento formal da felicidade lemos na obra costumes da igreja católica a felicidade consiste em amar e possuir o que há de mais excelente para o homem com efeito desfrei o tare a ter a disposição aquilo que se ama o bem é alguma coisa de que se gosta é o que acumula o nosso mais profundo desejo o que pode o homem amar em vista de seu único fim vital a não ser um bem que ultrapassa todos os outros bens e que se apresenta como bem supremo a vida feliz é pois a posse amorosa do sumo bem leia-se mais adiante neste ele 2 sobre a mesma temática o capítulo 13,35.36 e a nota 47 a verdade beatificante 69 outras alusões à teoria da iluminação antes de sermos felizes levamos gravada em nossa mente a noção da felicidade já indicamos outras referências à doutrina da iluminação releia-se no ele 2 2,4 a nota 3 e o texto do ele 3 5,13 e 24,72 onde Agostinho tornará-se referir a essa sua tão querida doutrina dirá ele a sabedoria não procede daquele que é iluminado ela mas sim daquele que ilumina 70 patrimônio das verdades comuns a comunhão universal das inteligências na mesma verdade tem sido um fenômeno atraente para os grandes pensadores há uma maravilhosa concórdia mental nos seres racionais esse fato das veridades comunes patrimônio do pensamento também atraiu poderosamente a atenção e admiração de Agostinho os espíritos formam sociedade entre si para a compreensão das mesmas verdades axiológicas isto é em relação aos valores para explicá-lo Agostinho não apela para a teoria do entendimento único antes a exclui porque cada homem tem sua própria mente seu próprio olho espiritual para intuir os axiomas a saber as verdades evidentes mas a mente criada acha-se em conexão com uma fonte de luz superior que ilumina todo o homem assim como os olhos corporais são tocados pela luz do mesmo sol a presente passagem é uma das premissas do processo dialético de demonstração da existência de Deus como fundamento último do mundo das verdades é tendência profunda do pensamento moderno relativista reduzir a validade das verdades a um círculo temporal e cultural para ele só há verdade em relação a uma da humanidade determinada 71 noção fundamental de verdade a noção da verdade é central constitui o fundamento da doutrina da sabedoria uma das bases essenciais da filosofia agostiniana em seu diálogo contra os acadêmicos Agostinho refutara o ceticismo mostrando como essa posição é contraditória agora ele quer estabelecer de modo positivo que existem muitas verdades absolutamente certas as quais o homem é capaz de atingir e das quais não pode duvidar tais verdades nos são fornecidas exemplo pelo estudo da matemática da geometria da lógica da música da estética e da moral natural neste capítulo Agostinho convida-nos a meditar sobre as propriedades eminentes da verdade leia-se ainda mais adiante a nota 45 relativa ao capítulo 12,34 72 a sabedoria no plano da moral a sabedoria coloca no plano moral alguns princípios gerais que todos devem aceitar exemplo é preciso viver conforme a justiça o eterno está acima do temporário a verdade é imutável a vida reta e honesta é mais digna do que a vida perturbada moralmente 73 lumina virtutum essas verdades são como regras e espécie de luminares das virtudes Agostinho compara que a sabedoria é luminares ou focos das virtudes significam eles as regras morais que são rão inflexíveis e certos quanto as leis dos números 74 insistência sobre a citação bíblica a respeito da sabedoria do número Agostinho lembra que de novo a passagem já citada no ele 2 8,24 em que se referiu a eclos 7,26 explorei igualmente o meu próprio coração para conhecer examinar e escrutar a sabedoria e o número cf a nota 28 correspondente 75 a temática do capítulo 11 podemos sintetizar toda a problemática deste capítulo 11 nas seguintes questões são a sabedoria e os números uma só coisa ou existem independentemente um do outro ou então dependem um do outro Agostinho mostra com interesse a excelência relativa da sabedoria dos números sempre confreontando os com a verdade convém insistir em que para Agostinho os números estavam bem longe de ser meros algarismos constituíam princípios reais e dinâmicos inseparáveis de qualquer ser já que nenhum pode ser concebido se não como ativo a atividade é um atributo transcendental que tendo origem no números compenetra tudo o que existe essa noção da natureza dos números originária de Pitágoras recebeu Agostinho de Platão que sua vez a tinha adotado e ampliado 76 a matemática eleva os espíritos afirma Agostinho nesta passagem que a matemática serve não apenas para construir uma ordem de conhecimentos seguros mas também para formar os espíritos na dialética da ascensão e no manejo das ideias puras todo o ordem ontológico ilumina-se com a luz dos números lemos num tem 32 os corpos são inundados pela luz dos números procura Agostinho nos números um reflexo de Deus considera em que esse reflexo é mais distante do que o da sabedoria 77 diferença fundamental entre sabedoria e números não pode ser minimizada a diferença entre sabedoria e números estes são realizados nos corpos ao passo que a sabedoria apenas nos espíritos enquanto estão nos corpos eles nos são inferiores mas enquanto são imutáveis na verdade eles nos ultrapassam quanto mais alguém se torna apto a contemplá-los na pura verdade mais serão eles estimáveis e julgados superiores aos corpos e a si mesmo 78 relações entre sabedoria e números estima que se tem pelos números ou pela sabedoria não é a mesma porque nem sempre julgamos conforme o valor verdadeiro exemplo o ouro ser raro é preferido pelos homens a luz que em si é muito mais preciosa o número e a sabedoria são iguais de um ponto de vista mas desiguais de outro assim como a luz e o calher do fogo projetam-se distintamente em distâncias desiguais do mesmo modo acontece com o números que é possuído todos os corpos ora a sabedoria é percebida apenas pelo espírito tal comparação é grosseira para se dizer que o número possui mais extensão mas que a sabedoria possui mais compreensão sendo portanto mais rica um e outro em estão em dependência expressa da verdade que é sempre imortiável mas seja como for as relações de dignidade que se estabeleçam entre sabedoria e números ambas não verdadeiras implicam a verdade contê-la de algum modo 79 as provas da existência de Deus em Santo Agostinho em parte alguma Agostinho tratou em conjunto ou sistematicamente das provas da existência de Deus menciona em a prova deduzida da aspiração dos homens a felicidade bem como a prova histórica da existência de Deus além da prova teológica é-lhe familiar ideia de que a consideração da mutabilidade das coisas deste mundo há de levar o homem ao conhecimento de sua natureza e de criatura com particular predileção e de modo mais pormenorizado usa no livre-arbítrio o argumento derivado da existência das mais sublimes verdades objetivas imutáveis e universalmente válidas de ordem lógica matemática ética e estética que repousam no espírito humano a existência dessas verdades seria inexplicável se não se admitisse uma verdade essencial idêntica com o próprio Deus que contém todas as verdades particulares 80 os objetos exteriores possuídos em comum pelos sentidos humanos nesta passagem Agostinho faz referência ao que já foi dito acima no ele 2 7,15 a 19 a mesma coisa é percebida a muitas pessoas e ao mesmo tempo o cádome em particular seja em sua totalidade seja somente em algumas de suas partes quer ele mostrar a dependência da mente diante da verdade perfeita de fato será pela inferioridade de nosso espírito diante da verdade em geral que ele demonstrar a existência de uma verdade perfeita e Agostinho mostra essa inferioridade pela incapacidade de cada um em fazer só uma verdade que pertence a todos ela é uma verdade comum e universal a todos 81 as verdades reinantes no espírito do homem na mente humana estão presentes verdades eternas absolutas necessárias que nossa mente contingente e mutável não seria capaz de produzir logo concluirá Agostinho existe Deus razão suficiente dessas verdades eis alguns de seus argumentos traço alguém ao constatar uma verdade não a corrige como se fosse um sensor mas alegra-se como diante de uma descoberta feita as verdades eternas não estão sujeitas aos vaivéns do temperamento ou do humor resplandecem íntegras e invioladas e isso numa mente mutável como é a nossa são verdades que permanecem em si elas são constantes do espírito e evidenciam o realismo do conhecimento contra elas nada vale a sofística dos céticos são verdades em si mesmas não um produto da consciência pensante 82 em busca da verdade absoluta após os longos encaminhamentos que marcaram as pesquisas sobre a vida do espírito humano poderíamos pensar em deparar agora uma passagem direta da verdade interior à verdade transcendente mas neste capítulo 12 Agostinho parece ter assustado essa tendência em tweet 84a ora teria ido uma via direta do pensamento humano à verdade divina vemos em aqui uma insistência sua em freizar a inferioridade de nossa mente perante a verdade absoluta é claro que a natureza da mente não pode ser a razão de ser da verdade a verdade perfeito ultrapassa a capacidade dos espíritos particulares e Agostinho constata a evidência de existir uma realidade superior e mais excelente do que a nossa mente humana cf a verdadeira religião acima de nossos juízos a lei imutável com a nota correspondente o salto para a transcendência 83 a verdade beatificante Agostinho não se contenta de provar a existência de uma realidade suprema o sumo ser ele leva seus discípulos a estabelecer com ele uma verdadeira união que é a posse freutiva da verdade pela sabedoria sobrenatural compara o conhecimento da verdade em um abraço à verdade o conhecimento se matiza nesse abraço com uma intensa e rica afetividade poderosa irradiação que banha e transforma as potências da alma a verdade e o amor formam como uma só chama mas o conhecimento saboroso e experimental de Deus não supõe uma visão imediata da divindade esta é apenas vislumbrada no espelho das criaturas 84 sumário das ideias expostas nos CAPS 13 e 14 os CAPS 13,35 a 14 38 apresentam a conclusão da prova da existência de Deus Agostinho visa elevar a mente a se unir a verdade descoberta no capítulo 13,35.36 ele mostra a excelência da verdade sob dois aspectos diferentes traço primeiro do ponto de vista sobretudo subjetivo segundo capítulo 14,37.38 do ponto de vista objetivo donde sobressaia a perfeita transcendência da verdade analisando melhor traço no N 35 Agostinho compara a verdade aos objetos percebidos pelos cinco sentidos exteriores é como um aspecto negativo da verdade no N 36 eleva seu aspecto positivo a verdade vive na mente humana a verdade é identificada com a sabedoria a beatitude e a luz ela é como o sol dos espíritos conforme a fórmula dos solilóquios no N 37 é na posse da verdade que o homem encontra a verdadeira liberdade no N 37 B Agostinho assinala o caráter universal da verdade ela pertence a todos e a cada um no N 38 a transcendência da verdade é apontada 85 a nossa liberdade consiste na posse da verdade nesta passagem vemos Agostinho declarar bem expressamente que é mediante o dom da fé que a alma fica submetida à verdade e é pela percepção e a posse da verdade que nossa liberdade se constitui pois o homem não pode gozar de nada com a liberdade se não a gozar com toda a segurança para Agostinho a liberdade não se define como a faculdade de escolha arbitrária entre o bem e o mal mas como o poder de se determinar pelo bem e Deus assim não seremos realmente livres se não no momento em que Deus nos tomar em suas mãos e nos justificar isto é nos santificar 86 a verdade bem comum e universal a verdade é para todos nós um tesouro comum todos podemos dela desfriutar sem que sua torrente diminua o tema voltará no final do item 38 e sobre a mesma temática leia-se Confissões 12 25,34 a Trindade 8 1,2 2,3 em Erigio 3 6 e a carta 14,4 a Nebridio 87 o apelo de Deus diz belamente Agostinho nesta passagem que a verdade o mesmo Deus o verbo feito carne nos atinge porque nos fala no exterior e também se faz ouvir no interior lemos no original Forisa de Monete em Tus Docet Agostinho é um especialista nessa escuta do apelo de Deus diz ele nas Confissões 7 10,16 tu me gritaste de longe e ouvi como se ouve no coração é a escuta dessa voz que nos introduz na verdadeira felicidade 88 sentido da objeção de Evódio este texto está em relação com o 2 6,14 em que Agostinho apresentava as grandes linhas da questão em debate naquela passagem Evódio apresentou uma reserva ao argumento de Agostinho seria preciso provar não somente que existe alguma coisa acima da razão mas que não existe nada que esteja acima dessa realidade Agostinho respondeu-lhe então que se houvesse um ser acima esse é que seria Deus mas o que poderia haver acima o presente a mim 39 retoma a questão e mostra que na realidade a hesitação de Evódio então era inspirada pela fé cristã a qual denomina o verbo de sabedoria de Deus e reconhece-lhe um pai assim Agostinho vai mostrar agora que a sabedoria é em todos os pontos igual ao pai e que de qualquer modo Deus existe ele responde apoiando-se na fé porque a objeção fora feita apoiada na fé mas está bem entendido aí que é uma objeção e não a tese que possui unicamente uma base racional 89 apreciação da prova agostiniana da existência de Deus o que dá originalidade e unidade a solução agostiniana ao problema da existência de Deus é a perspectiva em que é considerada esta essencialmente interior com efeito seu princípio inspirador é noli for azir interipsum redi interor e homine habita veritas em conformidade com este princípio Agostinho não procura a solução dos problemas filosóficos no estudo da realidade externa como fizer Aristóteles mas no estudo do mundo interior da mente sem dúvida o bispo de Pona como os filósofos gregos concorda que se possa chegar a Deus mediante os indícios cosmológicos mas ele encontra indícios muito sugestivos da realidade divina no homem mais do que no mundo na mente humana estão presentes verdades eternas absolutas verdadeiras que nossa mente contingente e mutável não poderia produzir logo existe Deus razão suficiente dessas verdades 90 na espiritualidade agostiniana bases de um misticismo natural Agostinho nesta sua obra lança a base de autêntico misticismo natural o mais puro e único válido que existe o essencial em contrase nesta afirmação Deus está presente na vida da mente tal conclusão foi estabelecida através da observação da atividade da mente nas confissões Agostinho fala da imanência de Deus em nós associada a sua transcendência leia-se como ele afirma com vigor em formas ricas e enriquecedoras entrei na sede da própria alma e ainda onde te encontrei para conhecer-te senão em ti mesmo acima de mim no final da presente obra vemos Evódio rezar com fervor a verdade quer-lhe unir-se a Deus em sua beatitude reconhece que a sua própria mente que descobriu a verdade é impotente para manter essa descoberta de modo estável é necessário o recurso à religião a fé virá ajudar a razão para se ultrapassar 91 um pouco de estética agostiniana já observamos que em Agostinho encontramos a influência da especulação pitagórica sobre os números a sua essência e conexão com o mundo todos os seres possuem uma estrutura matemática e racional são obra de uma maravilhosa engenharia onde reinam as proporções e a harmonia as coisas todas foram criadas em ordem número e harmonia isso o universo é contemplado Agostinho em suas conexões metafísicas sendo os números um dos mais importantes laços das coisas com a mente criadora na qual está o fundamento lógico e primordial do cosmos os números isto é as formas proporcionadas das coisas tão ajustadas a seus fins revelam uma estrutura racional e guiam até o número eterno a forma das formas ou sabedoria incriada do criador é de interesse ler em a verdadeira religião o texto do capítulo 40,74 com a nota correspondente tudo certem seus números secretos 92 a doutrina da participação e do exemplarismo a participação tem papel muito universal no agostianismo mostra estar em Deus o princípio de todas as coisas tudo vive em sua dependência assim tudo que não é Deus ele mesmo participa de Deus seja no plano da existência seja no do conhecimento ou do bem duas outras doutrinas possuem ainda para Agostinho o valor de princípio pois unem o pensamento humano a Deus de modo muito próximo uma dessas doutrinas é o exemplarismo no fundo sustenta ela a mesma teoria que a participação mas considerada nas relações de semelhança existente entre as criaturas e o criador este é o exemplar as criaturas as cópias a outra doutrina célebre na escola agostiniana é a de iluminação constitui uma particular aplicação da prova de Deus trata-se agora da exemplaridade realizada no espírito que pensa e que conhece a verdade implica uma intervenção divina especial dotando o espírito da capacidade de conhecer e julgar com certeza que ultrapassa as nossas possibilidades naturais como seres inferiores que somos é uma participação criada a verdade perfeita que é Deus releia-se a nota 3 93 capítulo particularmente rico vemos aparecer aqui um aspecto novo da grande tese depois de ter provado a existência de Deus Agostinho nos assinala a presença divina em todas as coisas deduz uma série de corolários do princípio Deus existe e é o autor de todo o bem temos neste item páginas de densidade e luminosidade extremas tais colocações fizeram as delícias dos grandes filósofos escolásticos eis alguns princípios deduzidos traço todo ser mutável é também necessariamente perfectível isto é capaz de receber o ser uma essência existente nada pode se aperfeiçoar a si mesmo ninguém pode se dar a si mesmo que não possui todo ser mutável deve receber sua perfeição de uma perfeição imutável esta fórmula é uma explícita demonstração do princípio de participação os seres existentes privados de toda a perfeição cairão no nada Agostinho conclui desses princípios expressamente a ação do Deus criador e da providência que conserva sua obra tanto mais que os seres criados não existiriam se a providência não existisse 94 as ascensões agostinianas Agostinho poderia ter se contentado de comprovar sua demonstração da existência de Deus pelo princípio posto acima tudo o que existe vem de Deus e também pela aplicação dos princípios complementares deduzidos a que ir mais longe distingue três tipos de seres existentes os corpos sem vida os vivos sem razão e os espíritos dotados de vida irracional mostra assim que quer apoiar a sua demonstração não em qualquer ser mas no tipo de ser mais perfeito o espírito essa razão a prova agostiniana da existência de Deus é a denominada prova da presença de Deus na vida do espírito na realidade a sua prova é uma ascensão fundamentada no esquema esse vivere inteligere nós o vimos passar da observação dos sentidos exteriores para o sentido interior deste para a razão para chegar enfim à sabedoria dito de outro modo pelo que é inferior a razão até atingir a verdade que lhe é superior note-se que agostinho não procede a abstração mas graus subindo na observação da hierarquia dos seres de modo tal que o grau superior não suprime os outros ao contrário supõe-os pois se apoia neles o que é menos sustenta o que é mais de outro lado em mais contém o que é menos o homem todo encontra-se unido na busca do ser supremo e é essa sua teoria da subordinação 95 colocada a terceira questão é o livre-arbítrio e um bem no início deste ele 2 Agostinho indicava com clareza as três metas a que se propunha primeiro demonstrar a evidência da existência de Deus segundo mostrar que todo bem provém dele terceiro que a vontade livre é um bem porque procede de Deus observa agora que a terceira questão já se encontra resolvida nas conclusões das duas precedentes no fundo tratava-se de afastar o escândalo de a vontade livre e poder vir a escolher o mal pois teria sido possível a Deus ter suprimido essa possibilidade e fixado a alma no bem dizia Evódio responde nosso doutor que tal possibilidade do abuso da liberdade não implica que a vontade livre deixe de ser um bem em si assim como o mau uso que se possa fazer dos seres corporais não impede que os corpos sejam um bem em si mesmos 96 passagem reivindicada pelos pelagianos não se pode agir corretamente a não ser pelo livre-arbítrio da vontade essa passagem é uma daquelas reivindicadas pelos pelagianos em apoio de suas teses cf na introdução deste livro o item 8 as retractationes e o de libero arbitrio onde vem selecionadas as passagens levantadas a gostinho como algo das reivindicações pelagianas e como ele as refuta 97 benefícios da vontade livre é bem manifesto a vontade livre ser um bem para nós é o meio de vivermos honestamente praticando as virtudes das quais ela o sustento imediato o livre-arbítrio foi concedido ao homem para que conquistasse méritos afirma Agostinho no contrafortunatum maniquael 15 é ele o suporte de toda a ordem moral o princípio essencial de um mundo de valores superiores a vontade livre leva a unir-nos ao bem imutável encontramos neste a felicidade conformando-nos à luz das virtudes no próximo item Agostinho explicará como a vontade livre obtém os melhores bens ao se voltar para o bem imutável e pelo contrário como se prejudica quando o seu amor é privativo e parcial uma real privação a comunhão com Deus e os outros homens é a nossa autêntica riqueza é só a comunhão na unidade que nos traz a felicidade nessas explanações podemos constatar mais uma vez o otimismo agostiniano que se releia o capítulo 16,41 deste ele 2 a sabedoria revela-se em toda parte aos que a procuram 98 o pecado a versão do sumo bem conversão aos bens inferiores o livre-arbítrio é um bem médio pois o seu bom ou mau uso está na dependência da vontade se a vontade livre ader ao bem imutável e universal isto é a verdade para dela gozar então a vontade chega a possuir a vida bem-aventurada o que é o bem supremo do homem mas a vontade livre pode se afastar desse bem supremo para gozar de si mesma e das coisas inferiores é isso que constitui o mal moral e o pecado a versão do sumo bem conversão para os bens inferiores tais são os dois atos livres que decidem nossa felicidade ou infelicidade eternas ao descrever psicologicamente o mal agostinho inclui esses dois elementos a versão da vontade livre do bem imutável e a conversão aos bens mutáveis no próximo ele 3 capítulo 24,72 ele se referirá às consequências da versão a Deus o criador deixa a criatura a liberdade de se decidir contra ele quão grande a sua onipotência observemos como neste item Agostinho aborda o tema do particular e do universal a alma que ama só o que lhe é particular cai do universal que é comum a todos o particular que lhe é próprio apega-se a esses bens como se fossem o todo ora o universal vem de Deus identifica-se com ele quando o homem não está mais aberto para Deus enfrenta a sua própria limitação depois de se ter afastado de Deus a vontade separatista termina seu percurso caindo no nada o pecado tem ligação com o nada 99 a solução platônica do problema do mal e Agostinho Agostinho expõe nas confissões em que consistia a solução platônica do problema do mal visão essa que viera se impor a seu espírito ensinavam os platônicos que o mal não é um ser mas uma privação um limite ou deficiência e aí vinha a se tornar até mesmo uma condição para a harmonia universal mas no ponto de vista moral o mal tinha sua origem na liberdade humana Plotino também explicava assim o mal na sua terceira Enéades 2 e 3 e na quarta Enéades 2 26 Agostinho que foi um adepto da teoria platônica do bem igualmente faz consistir todo o mal na carência do bem dessa maneira um ser existe tanto menos quanto mais carece de bem logo o pecado que é uma carência da bondade do livre-arbítrio não pode vir de Deus mas de um defeito de ser e do operar é ele verdadeiro não ser a liberdade de que gozo o homem venha ser a única fonte do mal o mal moral tem pois sua origem numa deficiência da vontade livre porque todo bem mínimo que seja vem de Deus no início do próximo ele 3 nos caps 1 e 9 Agostinho voltará a desenvolver essas ideias cf ainda no diordine 2 4 e na te diversisco a este ônibus que 24 e 27 e ainda numa carta s Jerônimo aí a ordem estética do universo é posta em plena luz sem sem a graça divina ninguém fica livre do mal Agostinho indica este texto em suas retractationes como sendo uma resposta antecipada aos pelagianos sobre a necessidade da graça acrescenta ter insistido sobre essa questão nas seguintes passagens além da presente 2 19,50 e no livro 2 50-52 ensina ele que o próprio livre-arbítaro e suas boas ações são o freio toda a graça divina essas afirmações possuem especial interesse também no ponto de vista filosófico fazem-nos penetrar até o cerne na doutrina agostiniana na qual tudo no universo está explicado sua dependência de Deus desse modo quanto mais nós dependermos de Deus pela graça tanto mais seremos livres em outras palavras tanto mais livre é o homem quanto mais opta pelo bem e aproxima-se dele a verdadeira liberdade não consiste na faculdade de escolher entre o bem e o mal e sim no poder voltar-se para o bem e renunciar ao mal no de Correption e Etigratia 3,2 diz Agostinho pois não é o livre arbítrio ainda mais livre quando não pode servir ao pecado livro 3 louvor a Deus pela ordem universal da qual o livre arbítrio é um elemento positivo ainda que sujeito ao pecado introdução capítulo 1 o movimento culpável da vontade que se afasta de Deus vem do livre arbítrio 1 e vejo já claramente que é preciso contar a vontade livre entre os bens e não dos menores portanto precisamos reconhecer a vontade como dom de Deus e quanto foi conveniente ela nos ter sido dada nessas condições desejo agora saber de ti caso julgues oportuno de onde procede a inclinação pela qual a mesma vontade afasta-se daquele bem universal e imutável para se voltar em direção a bens particulares alheios e inferiores todos aliás sujeitos a mutações e o que te parece necessário saber o seguinte uma vez que a vontade nos foi dada de tal forma que essa inclinação aos bens inferiores lhe seja natural então ela tem necessariamente de se voltar para tais bens ora não se pode descobrir culpa alguma onde a necessidade e a natureza dominam julgas que esse movimento é bom ou não acho mal então tu condenas certo eu condeno logo condenas um movimento que não é culpável para a alma não condeno um movimento não culpável para a alma mas ignoro se não existe alguma culpa no fato de alguém abandonar o bem imutável para se voltar para as coisas mutáveis condenas então o que ignoras não me empugnes com palavras eu disse ignoro se não existe alguma culpa para dar a entender que sem dúvida há uma culpa com efeito pela palavra dita ignoro certo declarei suficientemente ridículo uma dúvida a respeito de coisa tão evidente ah considera pois que verdade tão certa será essa que te levou a esquecer assim rapidamente o que afirmaste há pouco com efeito se esse movimento de se voltar para os bens mutáveis existe vindo da natureza ou devido à necessidade ele não pode de modo algum ser culpável ora tu consideras agora como culpável com firmeza tão absoluta que crês até ser digno de zombaria e qualquer dúvida a respeito de coisa tão certa que então pareceu-te que era preciso afirmar ou pelo menos exprimir sob forma duvidosa o que tu mesmo estás convencido de ser manifestamente falso na realidade disseste se a vontade livre nos foi dada de tal forma que esse movimento lhe é natural então volta-se ele necessariamente para tais bens mutáveis e não se pode reconhecer falta alguma onde a natureza e a necessidade dominam entretanto a vontade não nos foi dada dessa forma e disso não deverias duvidar de modo algum já que não duvidas que tal movimento é culpável eu disse considerar esse mesmo movimento culpável e ser isso que lhe me desagradava não posso duvidar que não seja repreensível mas nego que a alma levada a qualquer movimento que a distância do bem imutável em direção às coisas mutáveis possa ser culpada caso seja ela impulsionada necessariamente sua própria natureza ponto 101 2 a ag pertence a quem esse movimento que concordas certamente deve ser culpável e vejo que o sinto na alma mas não sei a quem he de o atribuir a ag negas porventura será a alma movida esse movimento e não o nego a ag negas portanto que o movimento pelo qual uma pedra é movida pertence à mesma pedra pois não falo é claro daquele movimento pelo qual movemos uma pedra ou daquele que ela recebe de alguma força estranha como exemplo quando ela lançada ao ar mas sim daquele outro movimento pelo qual ela volta para a terra em virtude de seu próprio peso e aí cai e não nego é verdade que o movimento pelo qual a pedra é impelida como o dizes e cai para baixo não lhe pertença mas isso lhe é natural se a alma possuir dessa mesma forma seu movimento para as coisas inferiores evidentemente este também lhe será natural e não se poderá censurar com razão o fato de ela seguir um movimento próprio a sua natureza porque mesmo se ela o seguisse para a sua própria perda seria constrangida pela necessidade da natureza assim pois se não hesitamos de declarar culpável esse movimento na alma para isso é preciso que neguemos absolutamente que ele lhe seja natural conseguinte tal movimento não se assemelha àquele que move a pedra que cai naturalmente ah pergunto acaso teremos chegado a algo conclusivo nos dois diálogos precedentes evidentemente ah penso portanto que tu te lembras como em nosso primeiro diálogo ficou suficientemente estabelecido que nada pode sujeitar o espírito a paixão a não ser a própria vontade porque nenhum agente superior nem um igual podem constrangê-la a esse vexame visto que seria injustiça tampouco um agente inferior porque esse não possui poder para tal resta portanto que seja próprio da vontade aquele movimento pelo qual ela se afasta do criador e dirige essas criaturas para usufruir delas se pois ao declarar esse movimento culpável certamente ele não é natural mas voluntário aliás assemelha-se de fato ao movimento que arrasta a pedra para baixo sob este aspecto que assim como tal movimento é próprio da pedra assim também é próprio da alma mas diferencia-se nisto que a pedra não possui o poder de reter o movimento que arrasta e ela pode não o querer ela não é arrastada ao abandono dos bens superiores para escolher os inferiores assim o movimento da pedra natural e o da alma voluntário ponto 102 tanto assim que se fosse dito a pedra cometer pecado porque seu próprio peso ela tende para baixo seríamos julgados não digo mais estúpidos do que uma pedra mas indiscutivelmente uns loucos ao contrário podemos acusar a alma de pecado quando verificamos que claramente ela prefere os bens inferiores em abandono dos superiores ainda nos será necessário investigar de onde procede esse movimento que desvia a vontade do bem imutável para os bens mutáveis já que reconhecemos que ele procede da própria alma e é ademais voluntário e aí culpável assim todo ensinamento a esse respeito deve ter como meta condenar e reprimir tal movimento da queda para os bens mutáveis e orientar nossa vontade a escolher os bens eternos conduzindo ao gozo do bem imutável 3 e vejo e assim dizer toco e percebo a verdade do que dizes pois não sinto nada de mais firme e mais íntimo do que o sentimento de possuir uma vontade própria e de ser ela levado a gozar de alguma coisa ora não encontro realmente o que chamaríamos de meu a não ser a vontade pela qual quero e não quero e já que seu intermédio eu cometo o mal a quem atribuir a não ser a mim mesmo certamente quem me fez é um Deus bom e como não posso praticar nenhuma boa ação a não ser minha vontade fica pois bastante claro que é acima de tudo para fazer o bem que é vontade e me foi dada a esse Deus tão bom quanto ao movimento pelo qual a vontade se inclina de um lado e de outro se não fosse voluntário e posto em nosso poder o homem não seria digno de ser louvado quando sua vontade se orienta para os bens superiores tampouco ser inculpado quando girando assim dizer sobre si mesmo inclina-se para os bens inferiores nesse sentido não se deveria exortar a desprezar os bens transitórios para adquirir os bens eternos e a renunciar a má vida para viver honestamente ora quem quer que estime não haver motivo para serem dadas aos homens essas espécies de advertência merece ser excluído do número dos viventes primeira parte conciliação entre o pecado e a presciência de Deus capítulo 2 objeção não acontece necessariamente o que Deus prevê 4 assim sendo sinto-me sumamente preocupado com uma questão como pode ser que pelo fato de Deus conhecer antecipadamente todas as coisas futuras não venhamos nós a percar sem que isso seja necessariamente de fato afirmar que qualquer acontecimento possa se realizar sem que Deus o tenha previsto seria tentar destruir a presciência divina com desvairada impiedade é porque se Deus sabia que o primeiro homem havia de pecar o que deve concordar comigo todo aquele que admite a presciência divina em relação aos acontecimentos futuros traço se assim se deu eu não digo que isso ele não devesse ter criado o homem pois o criou o bom e o pecado em nada pode prejudicar a Deus além do que depois de Deus ter manifestado toda a sua bondade criando-o manifestou sua justiça punindo o pecado e ainda sua grande misericórdia salvando-o desse modo não digo que ele não devia ter criado o homem mas já que previra seu pecado como futuro afirmo que isso devia inevitavelmente realizar-se como pois pode existir uma vontade livre onde é evidente uma necessidade tão inevitável condições para o entendimento do problema crer na providência e cultivar sentimentos de piedade 5 ah insististe com veemência que a misericórdia de Deus nos venha e ajuda e abra a porta a nós que nela batemos contudo eu acreditaria facilmente que se os homens em sua maioria são atormentados dessa questão o único motivo é que eles não procuram a solução com piedade e estão mais prontos a se desculparem do que a se acusarem de seus pecados com efeito alguns admitem de bom grado que nenhuma providência divina preside as coisas humanas e assim abandonando ao destino sua alma e corpo entregam-se a toda espécie de vícios que os golpeiam e despedaçam negando os julgamentos de Deus e menosprezando os dos homens creem livrar-se dos que os acusam apelando para a proteção da sorte acostumaram-se a representar essa sorte pintando-a como pessoa cega assim pensam ter eles mesmos mais valor do que ela pela qual se creem governados ou então confessam partilhar sua cegueira ao sentir e falar dessa maneira poder-se-ia sem absurdo conceder a tais pessoas que todas as suas atividades são uma sequência de acasos visto que caem em cada uma de suas ações ponto 103 contra essa opinião em cheia de erros loucos e insensatos creio que já tratamos suficientemente em nosso segundo diálogo há outras pessoas que sem ousar negar que a providência de Deus governa a vida humana preferem crer entretanto é ruim que essa providência é impotente injusta até mesmo má isso ao invés de confessarem os seus próprios picados com piedade suplicante não obstante se todas essas pessoas se deixassem persuadir pensando no melhor dos seres o mais justo e poderoso creriam que a bondade a justiça e o poder de Deus são bem maiores e mais elevados do que todas as concepções do próprio espírito caso se vissem obrigadas a considerar-se a si mesmas entenderiam que deveriam render graças a Deus mesmo se ele tivesse querido lhes dar uma natureza inferior àquela que possuem exclamariam elas no mais íntimo de sua consciência eu dizia Senhor tende piedade de mim curai minha alma porque pequei contra vós essas pessoas seriam então conduzidas ao templo da sabedoria pelos caminhos seguros da misericórdia divina e sem conceber orgulho algum suas descobertas nem perturbação alguma diante do que lhes falta entender tornar-se-iam pela ciência mais aptas à contemplação e reconhecendo sua ignorância mais pacientes para tentar novas investigações quanto a ti em e vódio não duvido de estares persuadido de tudo isso considera com quanta facilidade poderei agora te responder sobre problema tão grande depois de me teres respondido algumas poucas questões capítulo 3 a presciência divina longe de destruir o ato livre exige a sua existência a 6 com efeito eis o que é a causa de preocupação e admiração como não admitir contradição e repugnância no fato de Deus um lado prever todos os acontecimentos futuros e outro nós pecarmos livre vontade e não necessidade tu dizes realmente se Deus prevê o pecado do homem este há de pecar necessariamente ora se isso é necessário não há portanto decisão voluntária no pecado mas sim irrecusável e imutável necessidade e desse raciocínio receias precisamente chegarmos a uma das duas seguintes conclusões ou negar em Deus impiamente a presciência de todos os acontecimentos futuros ou bem caso não possamos negá-lo de admitir que pecamos não voluntária mas necessariamente mas haverá outro motivo de tua perplexidade? e não nada mais no momento ah então tudo o que Deus prevê acontece ao teu parecer necessariamente e não de modo voluntário ao homem e é bem essa minha opinião ah desperta enfim e após refletir um pouco dentro de ti diz-me se puderes que tipo de atos de vontade terás amanhã o de pecar ou de agir corretamente e não o sei ah o que dizes e Deus mesmo pensarás que também o ignora e nunca pensaria isso ah logo se ele conhece qual deve ser a tua vontade de amanhã igualmente prevê qual a vontade de todos os homens quer os existentes quer os que virão a existir com maior razão prevê sua própria conduta em relação aos justos e aos ímpios e certamente se digo que Deus tem a presciência de minhas ações direi com maior segurança que ele também tem a presciência das suas próprias e assim prevê com absoluta certeza o que fará ah ora acaso tu não temes dizer que Deus fará também todas as suas obras necessidade e não voluntariamente visto haver de acontecer tudo o que Deus prevê necessário e não livremente e ao dizer que todos os acontecimentos previstos Deus acontecem necessariamente eu tinha só em mente aqueles que acontecem com os seres criados e não os que acontecem com ele mesmo com efeito esses na realidade não acontecem pois são eternos ah ah então Deus não atua sobre as suas criaturas e ele estabeleceu uma vez todas como deve decorrer a ordem do universo que criou e nada dispõe com o novo querer ah acaso não cria o criador ninguém feliz ah como esta uma criatura de Deus e a tua felicidade não há de se realizar em ti e é porque não sou eu é porque não sou eu mas ele que me torna feliz ah de modo maravilhoso a verdade se manifestou tua voz pois não poderias de fato encontrar nada que esteja em nosso poder senão aquilo que fazemos quando queremos eis que nada se encontra tão plenamente em nosso poder do que a própria vontade pois esta desde que o queiramos sem demora estará disposta a execução 1.104 assim podemos muito bem dizer não envelhecemos voluntariamente mas necessidade ou não morremos voluntariamente mas necessidade e outras coisas semelhantes contudo que não queiramos voluntariamente aquilo que queremos quem mesmo em delírio ousaria afirmar tal coisa é porque ainda que Deus preveja as nossas vontades futuras não se segue que não queiramos algo sem vontade livre pois ao dizer a respeito da felicidade que tu não te tornas feliz ti mesmo disseste isso como se talvez o tivesse negado ora o que eu disse foi quando chegares a ser feliz tu não serás contra a tua vontade mas sim querendo-o livremente pois se Deus prevê tua felicidade futura e nada te pode acontecer senão o que ele previu visto que caso contrário não haveria presciência todavia não estamos obrigados a admitir a opinião totalmente absurda e muito afastada da verdade que tu poderás ser feliz sem o querer ora a vontade de ser feliz que terás quando começares a sê-lo certamente não te é tirada pela presciência de Deus que já desde hoje volta-se com certeza sobre tua felicidade futura assim também a vontade culpável se acaso estiver em ti não deixará de ser vontade livre pelo fato de ter Deus previsto a existência futura dela a ponto 105 8 a ag considera agora eu te rogo com conta cegueira dizem se Deus previu minha vontade futura visto que nada pode acontecer senão o que ele previu é necessário que eu queira o que ele previu ora se isso fosse necessário não seria mais voluntariamente que eu quis forçoso é reconhecê-lo traço mas necessidade oh insólita loucura pois como não pode acontecer nada senão o que foi previsto Deus a vontade da qual ele previu a existência futura é vontade livre desprezo igualmente outra afirmação monstruosa como a que acabo de atribuir aquele mesmo opositor que diz é necessário que eu queira de determinado modo pois aí pelo fato de essa pessoa supor a necessidade de querer de certo modo ela tenta eliminar a mesma vontade livre já que lhe é inevitável querer dessa maneira de onde tirará ela o seu querer visto que não haverá mais o ato livre da vontade e se esse homem afirmar que não quis dizer isso contudo ao dizer que visto haver necessidade de querer a vontade não possui mais aquele seu poder de liberdade então poderá ele ser refutado com o que tu mesmo respondeste quando te perguntei será contra a tua vontade que havias de te tornar feliz com efeito respondeste-me que serias logo feliz se tivesse tal poder porque tinhas a vontade mas não a possibilidade conforme disseste ao que eu acrescentei que essa era a exclamação mesma da verdade provinda de tua voz realmente não podemos negar que algo não está em nosso poder quando aquilo que queremos não se encontra à nossa disposição entretanto quando queremos se a própria vontade nos faltasse evidentemente não o quereríamos mas se impossível acontecer que queremos sem o querer está claro que a vontade não falta a quem quer e nada mais está tanto em nosso poder quanto termos à nossa disposição o que queremos consequentemente nossa vontade sequer seria mais vontade se não estivesse em nosso poder ponto 106 hora isso mesmo ela estar em nosso poder é que ela é livre para nós pois é claro que aquilo que não é livre para nós é o que não está em nosso poder ou que não se encontra à nossa disposição eis que sem negar que Deus prevê todos os acontecimentos futuros entretanto nós queremos livremente aquilo que queremos porque se o objeto da presciência divina é a nossa vontade é essa mesma vontade assim prevista que se realizará haverá pois um ato de vontade livre já que Deus vê esse ato livre com antecedência e outro lado não seria ato de nossa vontade se ele não devesse estar em nosso poder portanto Deus também previu esse poder logo essa presciência não me tira o poder poder que me pertencerá tanto mais seguramente quanto mais a presciência daquele que não pode se enganar previu que me pertenceria e eis que agora não nego mais antes admito que tudo que Deus previu acontece necessariamente mas se ele previu os nossos pecados foi de tal forma que haveríamos de guardar nossa vontade e esta não deixa de ser livre e estar sempre posta sobre nosso poder ponto 107 capítulo 4 obscuridade da relação entre presciência divina e liberdade humana 9 ah o que então te embaraça ainda talvez esqueceste as conclusões de nosso primeiro diálogo e isso negos que sem sermos forçados ninguém nem agente superior nem inferior nem igual não pecamos senão nossa própria vontade e não ouso negar nenhuma dessas verdades entretanto confesso que não vejo ainda como não se contradizem estes dois fatos a presciência divina de nossos pecados e a nossa liberdade de pecar porque enfim Deus é justo é preciso reconhecê-lo e ele prevê tudo mas quiser saber em virtude de que justiça ele castiga os pecados que não podem deixar de acontecer ora como o que ele previu não pode deixar de acontecer necessariamente como não se há de atribuir ao criador o que em suas criaturas inevitavelmente acontece resposta prever não é forçar 10 ah conforme teu aparecer de onde vem a oposição a nosso livre-arbítrio em face a presciência de Deus da presciência ou do caráter divino dessa presciência e sobretudo ser presciência de Deus ah então se fosse isto a prever com alguma certeza que alguém haveria de pecar não seria necessariamente que ele haveria de pecar e ao contrário seria necessário que ele viesse a pecar de outra maneira minha previsão não seria uma presciência não se referir a fatos verídicos ah nesse caso se as coisas previstas acontecem necessariamente não é porque a presciência é de Deus mas somente porque há uma presciência porque se a coisa prevista não fosse certa não haveria presciência e de acordo mas aonde tudo isso nos levará ah se não me engano não se segue da tua previsão que tu forçarias a pecar aquele de quem previste que haveria de pecar nem a tua presciência mesma o forçaria a pecar ainda que sem dúvida ele houvesse de pecar pois de outra forma não terias tido a presciência desse acontecimento futuro assim também não há contradição a que saibas tua presciência o que outro realizará a sua própria vontade assim Deus sem forçar ninguém a pecar prevê contudo os que hão de pecar própria vontade 11 ah que pois como justo juiz não puniria ele os atos do que sua presciência não forçou a cometer porque assim como tu ao lembrares os acontecimentos passados não os força a se realizarem assim Deus ao prever os acontecimentos futuros não os força e assim como tens lembrança de certas coisas que fizeste ou davi não fizeste todas as coisas de que te lembras do mesmo modo Deus prevê tudo de que ele mesmo é o autor sem contudo ser o autor de tudo o que prevê mas dos atos maus de que não é o autor ele é o justo punidor compreende destarte com que justiça Deus pune os pecados pois ainda que os sabendo futuros ele não é quem os faz porque se não tivesse de castigar os pecadores porque prevê os seus pecados ele não teria tampouco de recompensar os que procedem bem visto que não deixe de prever tampouco as suas boas ações reconheçamos pois pertencer a sua presciência o fato de nada ignorar dos acontecimentos futuros e também visto o pecado ser cometido voluntariamente ser próprio de sua justiça julgá-lo e não deixar que seja cometido imponemente já que a sua presciência não os forçou a serem cometidos segunda parte relações entre o pecado e a providência divina a regra fundamental louvar a Deus por ter dado o ser às criaturas racionais ainda que pecadores capítulo 5 louvemos a Deus todas as obras criadas as superiores como as inferiores 12 ah quanto a tua terceira pergunta como é possível não atribuir ao Criador tudo que em suas criaturas acontece necessariamente ponto de interrogação 108 temos um esclarecimento fácil nesta regra de piedade a qual convém lembrarmos é para nós um dever de sempre darmos graças a nosso Criador certamente será muito justo louvá-lo sua bondade tão generosa mesmo no caso de ele nos criar entre os seres de alguma forma inferiores pois nossa alma mesmo corrompida a pecados será contudo sempre mais nobre e melhor do que se fosse exemplo esta luz material visível entretanto tu mesmo vês quantos louvores são atribuídos a Deus pela excelência da luz até pelos que vivem entregues aos sentidos do corpo logo pelo fato de serem as almas pecadoras censuradas não ficas perturbado a ponto de dizeres em teu coração seria melhor para elas que não existissem pois saibas que é comparando a elas mesmas que as condenas pensando no que seriam se não tivessem cometido pecado algum todavia Deus seu Criador não é menos digno dos mais magníficos louvores de que o homem é capaz de lhe atribuir e isso não somente tê-las mantido na ordem lhe estabelecida em toda justiça mesmo sendo pecadoras mas também tê-las criado em tal dignidade que, ainda manchadas pelo pecado elas não serem nobreza de modo alguma luz material pela qual justamente o louvamos ponto 109 e 13 eis aqui ainda outro conselho toma cuidado para não dizeres seria melhor se estas coisas não existissem mas de preferência elas poderiam ter sido constituídas de outro modo pois tudo o que a razão apresenta com verdade como sendo melhor saiba que Deus o fez sendo ele o autor de todos os bens ponto 110 ora não é mais uma razão verdadeira mas uma mesquinha inveja o fato de não se querer admitir que tendo pensado que uma coisa melhor deveria ter sido produzida nada de menos bom seja feito como exemplo se tendo visto o céu não quisesses que a terra fosse criada ora isso seria uma total iniquidade tua censura sem dúvida seria justa caso visses que o céu tendo sido omitido na série de seres a terra tenha sido produzida pois poderias dizer que ela deveria ter sido feita conforme a ideia que pudeste conceber do céu então quando tivesse visto realizado o céu naquele grau de perfeição ao qual querias levar a terra ele te pareceria claramente produzido sob o nome de céu e não sob o de terra julgo que tu não estando privado de algo melhor de modo algum deverias achar mal a produção de outra realidade inferior neste caso a existência da terra sua vez esta mesma terra apresenta em todas as suas partes tal variedade que nada pode se oferecer a quem reflete sobre os elementos de sua beleza que não seja em toda a sua totalidade produzida a Deus autor de todas as coisas com efeito da parte mais fértil e aprazível da terra até a mais árida e estéreo passa-se graus tão bem dispostos que não ousarias dizer que nenhuma dessas partes é má a não ser comparada a outra melhor e assim sob esnulovor todos os degraus entretanto isso de maneira que ao se encontrar no ápice na melhor espécie de terra não possas querer que ela seja a única ora entre toda a terra e o céu qual não é a distância entre eles com efeito interpõe-se os corpos úmidos e os gasosos e a partir desses quatro elementos resulta outra infinita variedade de formas e espécies que só Deus pode enumerar pode pois conforme isso existir na natureza há certas coisas que tua razão não consegue conceber mas que algo concebido tua razão dotado de verdadeira ideia não exista isso não é possível pois tu não podes conceber uma coisa melhor entre os seres criados que tem escapado ao autor da criação com efeito a alma humana está em união natural com os exemplares divinos 111 dos quais ela depende assim quando afirma seria melhor ter sido feito isto em vez daquilo diz uma verdade e a alma vê o que diz ela vê nesses exemplares aos quais está ligada logo que creia que Deus fez tudo o que ela sua razão dotada de verdade mostrar que ele deveria ter feito mesmo se ela não vê como uma realidade entre as coisas realizadas porque mesmo se ela não pudesse ver o céu com os seus olhos e entretanto concluísse sua razão dotada de verdade que tal coisa deveria ter sido feita ela deveria crer em sua existência onde veria ela com efeito seu pensamento que essa criatura deveria ter sido feita a não ser nesses exemplares conforme os quais tudo foi feito quanto as coisas que não se encontram nesses exemplares ninguém pode concebê-lo como verídico na medida mesmo em que estão desprovidas de verdadeira realidade a vontade mesmo pecadora é um bem 14 constitui um erro comum a maioria dos homens quando ao conceberem seu espírito a existência de realidades melhores não as procura com os olhos corporais em seus lugares próprios seria exemplo como se alguém percebendo pela razão a perfeita redondeza do círculo se irritasse e não encontrarem uma nós caso ainda não tivesse visto nenhum outro corpo redondo além dessa freuta semelhantes a esse homem são aqueles que veem em sua mente uma ideia verdadeira que uma criatura seria melhor se mesmo dotada de vontade livre ficasse sempre fixa em Deus sem nunca ver de pecar e de outro lado ao constatar os pecados dos homens se contristassem não de que eles continuem a pecar mas de que tenham sido criados em condição de poder pecar dizem Deus deveria nos ter criado de tal modo que sempre quiséssemos gozar de sua imutável verdade sem jamais aceitar o pecado que cessem esses lamentos e não censurem ao Criador pois criando-os Deus não os forçou a pecar visto que lhes deu o poder de os cometer ou não caso o quisessem e outro lado não existem os anjos que nunca pecaram nem pecarão jamais na verdade se te comprases com uma criatura cuja vontade persevera até o fim sem picar certamente tens razão de a preferir aquela que peca mas assim como tu a preferes em teu pensamento assim também Deus seu Criador a prefere na ordem das coisas crês na existência de tal criatura a qual se encontra no grau supremo dos seres e no mais alto dos céus porque se o Criador manifestou sua bondade produzindo uma criatura de quem previa os pecados futuros como não teria podido manifestar também sua bondade produzindo aquela de quem previa igualmente não dever jamais picar ponto de exclamação 112 e 15 essa tão sublime criatura a mais elevada de todas está na posse definitiva de sua felicidade pois goza para sempre de seu Criador como merece sua vontade indefectível de se manter sempre unida à justiça mas abaixo dela a criatura pecadora possui o lugar que lhe compete pelo princípio da ordem ela perdeu a bem-aventurança pecando mas não pôde perder a possibilidade de a recuperar essa criatura está acima certamente daquela outra que permanece para sempre obstinada em sua vontade de pecar entre esta última e aquela primeira que permanece fixa em sua vontade de não se separar da justiça a segunda representa uma espécie de meio termo pois pode recobrar sua grandeza pela humildade da penitência ora mesmo quanto aquela criatura sobre a qual Deus previu não somente que ela pecaria mas ainda que perseveraria em sua vontade de pecar nem dela Deus afastou a infusão de sua bondade deixando-a de criar pois do mesmo modo que um cavalo que se extravia é melhor do que uma pedra que não pode se extraviar ficando sempre em seu lugar próprio faltar-lhe movimento e sensibilidade assim uma criatura que peca a sua vontade livre é melhor do que aquela outra que é incapaz de pecar carecer dessa mesma vontade livre de igual maneira eu louvarei o vinho coisa boa em seu gênero e censuraria o homem que tivesse se embriagado com esse mesmo vinho e contudo esse homem que eu censurei e que se encontra embriagado eu preferiria o vinho que enaltecia e com o qual ele se embriagara acontece o mesmo com as criaturas materiais cada ser com todo direito é digno de louvor conforme seu grau de perfeição enquanto se deve censurar os que abusam e assim afastam seu olhar da percepção da verdade e contudo esses seres mesmo corrompidos e como que em estado de embriaguez não motiva de seus vícios mas devido ao que conservam da dignidade de sua natureza traço permanecem preferíveis àqueles outros simplesmente materiais a excelência das almas espirituais 16 assim pois qualquer alma vale mais do que todo ser corporal e nenhuma alma picadora seja qual for a profundidade de sua queda mudança alguma torna-se jamais um corpo nem se pode retirar-lhe nada da perfeição que faz dela uma alma portanto ela conservará sempre sua superioridade sobre o corpo ora entre os corpos materiais a luz ocupa o lugar mais excelente segue-se que a última das almas deve ser colocada acima desse principal ser entre os corpos materiais pode acontecer que a certo corpo prevaleça sobre outro naturalmente unido a uma alma mas ele de modo algum pode estar acima de alma alguma que motivo então não se há de bem dizer a Deus e glorificá-lo com inefáveis louvores quando tendo criado almas destinadas a perseverar na observância das leis da justiça nosso Criador deu a vida também a outras almas que ele previu haver de pecar e mesmo perseverar em seu pecado visto que estas últimas almas são ainda superiores em bondade aos seres animados que são incapazes de pecar seja falta de razão seja carecer do livre-arbítrio da vontade e além disso as almas mesmo impenitentes são ainda mais nobres e excelentes do que qualquer brilho esplêndido dos corpos luminosos esses que muitos homens cometem o erro grosseiro de venerar como sendo a substância própria de Deus Altíssimo 113 Hora no mundo dos seres corpóreos desde a harmonia das constelações siderais até ao número de nossos cabelos encontra-se a bondade e a perfeição de todas as coisas ordenadas de modo tão gradual e maravilhoso que seria a grande ignorância perguntar o que é isto? para que serve aquilo? porque cada ser foi criado dentro de sua ordem correspondente sendo assim quanto mais dará prova de ignorância a quem perguntar o mesmo em relação a qualquer alma pois esta mais que se tenha degenerado da beleza que chegar aí tenha caído em algum defeito estará sempre sem dúvida alguma em dignidade muito acima do que todos os corpos materiais julgamentos incorretos e o certo conforme a razão 17 com efeito um é o julgamento da razão e outro bem diferente o do próprio interesse pessoal a razão aprecia segundo a luz da verdade e assim subordina as coisas inferiores a superiores conforme um julgamento correto mas o interesse pessoal inclina-se mais frequentemente a julgar conforme vantagem que lhe proporcionam as coisas a ponto de fazer maior caso de coisas que a razão demonstra serem de menor valor exemplo enquanto a razão coloca os corpos celestes bem acima dos corpos terrestres não obstante acontece que o homem carnal prefira ver até mesmo o céu privado de diversos astros a ter o seu campo privado de um só arbusto ou o seu rebanho de uma única vaca vemos as pessoas adultas desprezarem completo ou pelo menos esperarem pacientemente que o tempo corrija os julgamentos das crianças pois estas exetuando algumas pessoas em cujo amor se comprasem preferem que morra qualquer homem mais do que um passarinho seu e muito mais se se tal homem lhes causa medo e o seu passarinho for belo e canoro semelhantemente as pessoas em cuja alma já surgiu a sabedoria encontram-se habitualmente com homens que não sabendo julgar as coisas conforme a razão louvam a Deus pelas criaturas ínfimas serem estas mais adaptadas a seus sentidos carnais enquanto abstem-se de louvá-lo ou louvam pouco pelas criaturas superiores e portanto mais excelentes encontram-se também com outras certas pessoas que ousam até censurar a Deus e corrigi-lo e até mesmo recusam-se de crer que ele seja o autor dos seres inferiores devem os sábios habituarem-se a desprezar totalmente o julgamento de tais indivíduos mas caso não consigam corrigi-los enquanto esperam sua correção tolerem-nos e suportem-nos pacientemente capítulo 6 não atribuir a Deus a causa do pecado décimo oitava nessas condições as pessoas afastam-se muito da verdade ao supor que tem direito de atribuir ao Criador os pecados das criaturas dizendo que aquilo que Deus previu como futuro deva acontecer necessariamente longe da verdade também estavas tu 114 ao dizeres que não compreendias como não atribuir ao Criador o que em sua criatura acontece necessariamente eu, pelo contrário, não encontro e mesmo certifico de que não existe nem pode existir meio de atribuir a Deus o que em suas criaturas acontece necessariamente ao contrário que tudo se realiza de tal forma que sempre fica intacta a vontade livre do pecador b objeção e o desejo da própria morte ninguém quer deixar de existir 18b realmente se alguém me dissesse gostaria mais de não existir do que de ser infeliz na vida responder-lhe mentes pois neste mesmo momento és infeliz e entretanto não queres morrer se não em vista de existires assim, sem quereres ser infeliz queres apesar disso viver dá, portanto, graças a Deus de que existes conforme o teu querer a fim de seres libertado daquilo que és contra a tua vontade pois existes voluntariamente e és infeliz contra a tua própria vontade ora, se és ingrato pelo que és voluntariamente com razão serás forçado a ser o que não queres isto é, infeliz pois bem eu louvo a bondade do Criador de que mesmo ingrato tu possuís o que queres e louvo a justiça do Divino Ordenador pelo fato de que possuís os dissabores mesmo sem o quereres devido a tua gratidão 1.115 louvar a Deus sua bondade e justiça 19 e se essa mesma pessoa me replicasse dizendo se eu não quero morrer não é precisamente amar mais ser infeliz do que não existir em absoluto mas é recear ser mais infeliz ainda depois da morte então eu haveria de responder se tal estado fosse injusto esse não seria o teu se porém fosse justo louvemos aquele cujas leis te são impostas e caso ela insistisse ainda e como poderei pensar que se tal estado fosse injusto não seria o meu eu explicaria pelo seguinte caso dependa de teu próprio poder ou não serás infeliz ou então te comportares sem justiça serás justamente infeliz se ao contrário querendo te comportar com justiça e não o conseguindo então não dependerias de ti mesmo estarias assim ou sob o poder de outra pessoa eu mesmo não dependendo de ninguém ora isso seria voluntariamente ou contra a tua vontade porque não podes estar assim contra teu querer a não ser que estejas vencido alguma força exterior e superior ora aquele que não está sob o poder de ninguém não pode ser vencido força estranha alguma mas se é voluntariamente que não está sob o poder de ninguém isso quer dizer que está sob o teu próprio poder então se te comportas sem probidade serás com razão infeliz e então o que for que te aconteça será a tua vontade encontrarás nisso ainda motivos para dar graças à bondade de teu criador e no caso de não te sentires sob teu próprio poder será um ser mais freaco que tu ou um mais forte que te manterá sob sua dependência se for um ser mais freaco isso será tua culpa e assim tua infelicidade será justa porque poderias vencer algo mais freaco caso o quisesses mas se for alguém mais forte que retém tua freaqueza sob seu poder essa situação é tão razoável que não terias motivo algum para considerá-la injusta portanto é plena a verdade o que te dizia se se teu estado fosse injusto não seria o teu se em fosse justo louvemos aquele cujas leis tu te encontras nesse estado capítulo 7 a existência é amada porque vem do sumo servinte se todavia alguém me disser se embora sendo infeliz prefiro existir a não existir de modo algum é porque acontece que atualmente eu existo entretanto se tivesse podido ter sido consultado antes de existir teria escolhido não existir a viver de um modo infeliz com efeito agora este meu receio de perder a existência apesar de ser infeliz é efeito da minha miséria que me impede de querer o que na verdade deveria pretender pois na presente condição deveria preferir o não ser uma existência infeliz agora confesso que prefiro a existência mesmo infeliz ao não ser mas essa vontade é tanto mais insensata quanto mais miserável e é tanto mais miserável quanto vejo como maior verdade que não a deveria querer responderia a essa pessoa toma cuidado e não te enganares lá mesmo onde julgas estar com a verdade pois se fosses feliz gostarias certamente antes existir do que não existir e agora que existes mesmo infeliz preferes ainda existir infeliz que sejas a não existir em absoluto embora recusando-te a ser infeliz considera pois o quanto podes quão excelente bem a existência em si mesma objeto do querer dos felizes e dos infelizes pois se prestares bastante atenção verás primeiramente que és infeliz na medida mesmo em que não te aproxima do ser supremo outro lado crês preferível não será uma existência miserável na mesma medida em que perdes de vista esse sumo ser entretanto tu te apegas existência porque recebeste o ser daquele que é o ser supremo resolução amar mais e mais a vida e aspirar ao amor das coisas eternas 21 logo se queres fugir da infelicidade ama-te esse mesmo querer ser com efeito quanto mais quiseres ser mais aproxima-te daquele que existe acima de tudo e dá graças a Deus desde já existires pois mesmo sendo inferior aos bem-aventurados contudo és superior aos seres que não possuem sequer o desejo da felicidade entretanto apesar disso muitos desses seres inferiores são exaltados pelos próprios desafortunados todavia todos os seres pelo fato de existirem são com todo direito dignos de serem apreciados porque pelo simples fato de existirem são bons assim pois quanto mais amares a existência tanto mais desejarás a vida eterna e aspirarás a te transformar de tal maneira que tuas disposições não sejam transitoriamente impressas em ti como que gravadas pelo amor das realidades efêmeras pois as coisas temporais nada são antes de existirem ao existirem passam e tendo passado voltam ao nada logo quando são futuras ainda não existem ao terem passado não existirão mais como pois retê-las a fim de que permaneçam essas realidades para as quais iniciar a existir é idêntico a caminhar para o nada mas quem ama a existência aprova e utiliza essas coisas caducas enquanto existem mas dá o seu grande amor ao ser que permanece sempre e se o amor daquelas realidades o tornava inconstante fortificar-se-á esse amor ao ser que sempre é e caso se desesperar amando coisas passageiras firmar-se-á amando o ser que é permanente fixar-se-á e obter aquele mesmo ser que desejava quando o temia deixar de existir e não podia se fixar arrastado pelo amor das coisas fugazes ponto 116 logo não te entristeças mas ao contrário te alegres e muito pelo fato de que prefiras existir mesmo infeliz deixar de ser infeliz não mais existires com efeito se a partir desse querer ser inicial cresces mais e mais no amor ao ser e levarás o templo de tua alma em direção ao ser supremo assim tu te preservarás de toda a queda pela qual passam a não existência os seres inferiores os quais existem apenas para voltar ao nada levando em sua ruína as forças e o ser de quem ama tais coisas quanto aquele que prefere não ser para escapar da miséria como isso não pode se dar ele não tem outra alternativa do que suportar de ser infeliz pelo contrário aquele que possui maior amor à existência do que a aversão a viver infeliz que aumente esse amor à existência e assim se afastará daquilo a que tem tanta aversão pois logo que conseguir possuir perfeitamente aquela existência que convém a sua condição não será mais infeliz capítulo 8 nem mesmo aqueles que se suicidam preferem o não ser 22 efetivamente considero o absurdo e a contradição desta declaração gostaria mais de não existir do que de ser infeliz pois ao se dizer gosto mais disto do que daquilo escolhe-se alguma coisa ora o não ser não é coisa alguma mas um simples nada e conseguinte e absolutamente impossível que se faça uma escolha conveniente quando nada a ser escolhido sem dúvida dizes ainda eu queria existir mesmo sendo infeliz mas não deveria ter querido isso o que deverias então ter querido de preferência não existir respondeste se tivesse sentido de querer isso então tal havia de ser o melhor ora o nada não pode ser o melhor logo não é isso que deverias ter querido e o sentimento que te leva a não querer o nada é mais conforme a verdade do que o parecer pelo qual crês que deverias ter querido tal coisa além disso quando alguém faz uma boa escolha é preciso que o objeto desejado uma vez obtido torne melhor aquele que optou ele ora é impossível tornar-se melhor alguém que já não existe logo ninguém pode escolher de modo conveniente não mais existir nem nós devemos nos deixar impressionar pelo julgamento daqueles que sob o peso da miséria se deram a morte com efeito ou bem eles procuraram refúgio lá onde julgavam estar melhor e isso não parece contrário a nosso raciocínio traço seja da maneira que for como supuseram ou bem menos ainda caso tenham acreditado em seu total desaparecimento essa escolha absurda das pessoas em escolher o nada deve nos inquietar realmente como posso seguir um homem a quem se eu lhe perguntasse o que escolhe ele me respondesse nada pois aquele que escolhe não ser certamente fixa sua opção sobre o nada ainda que se nega admitir essa resposta no fundo o suicida procura encontrar a própria tranquilidade 23 não obstante para exprimir o meu pensamento sobre toda essa questão se isso for possível direi parece-me que ninguém que se suicida ou que deseja a morte de qualquer maneira possui o sentimento de que não será nada depois da morte ainda que isso entre um pouco em sua ideia com efeito o parecer racional reside no erro ou na verdade obtidos via do raciocínio o da fé em testemunhos dados pelo contrário o sentimento tira seu valor da própria natureza ou do hábito ora pode acontecer que o parecer lógico diga uma coisa e o sentimento íntimo outra constata-se isso facilmente pelo fato de que em muitos casos cremos que deveríamos fazer uma coisa mas agradamos na realidade fazer outra vezes sentimento íntimo é mais verdadeiro do que o parecer formalizado isso quando esse vem do erro e o sentimento da natureza exemplo frequentemente um doente encontra prazer em tomar água gelada e isso com proveito ainda que acreditando que ele será nocivo outras vezes o parecer formalizado é mais verdadeiro do que o sentimento íntimo exemplo no caso de um doente crer conforme a recomendação competente do médico que a água freia lhe será nociva posto que com efeito ela realmente o seja ainda que o dito doente tenha prazer de bebê-la vezes parecer lógico e os sentimentos são igualmente verdadeiros como acontece quando uma coisa útil não somente é tida como tal mas ainda ocasiona prazer enfim há vezes em que existe erro de um lado e do outro quando uma coisa nociva é julgada benéfica e causa prazer habitualmente em um parecer certo corrige um mau hábito e um mau parecer costuma corromper uma natureza correta isso ser muito forte o domínio e a supremacia da razão assim acontece quando uma pessoa crê que após a morte não mais existirá e que entretanto levada a tristezas intoleráveis inclina-se com todo seu desejo em direção à morte resolva abraçar-lhe com efeito se suicida há em seu parecer a crença errónea de completo aniquilamento não obstante existe pelo contrário em seu sentimento o desejo natural do repouso ponto 117 hora o que permanece na tranquilidade não pode ser um puro nada bem ao contrário possui mais realidade do que aquilo que é instável posto que a instabilidade é causa de afetos tão opostos que mutuamente um destrói o outro pelo contrário o repouso implica a permanência a qual se tem em vista quando se diz de algo isto existe é desse modo todo desejo daquele que quer morrer é dirigido não para cessar de existir pela morte mas para encontrar a tranquilidade e assim enquanto crê engano obter o não ser sua natureza está a aspirar pela tranquilidade isto é deseja possuir uma realidade mais perfeita logo assim como não pode absolutamente ser crível que alguém goste de não existir não se pode de modo algum admitir que alguém seja ingrato para com a bondade de seu criador pelo ser do qual freio c o pecado e a ordem do universo capítulo 9 é indevido censurar a Deus pela criação de seres menos perfeitos 24 se fosse dito entretanto não seria difícil nem laborioso para a onipotência de Deus proporcionar a cada uma de suas obras o que lhe convém dentro de sua ordem de maneira que nenhuma viesse a ser infeliz pois sua onipotência não poderia ser incapaz disso nem sua bondade haveria de ser a vara desse dom responderia a essa objeção a ordem hierárquica das criaturas desde a mais elevada até a mais ínfima decorre em graus tão bem proporionados que só a inveja poderia levar a dizer esta realidade não deveria existir assim ou ainda aquela deveria ser de outro modo com efeito caso se pretendesse que uma criatura se assemelhasse a tal outra que lhe fosse superior essa já deveria existir e com excelência suficiente para que nada pudesse lhe ser acrescentado ser perfeita então alguém ao afirmar gostaria que esta realidade fosse como aquela outra caso pretendesse acrescentar perfeição a criatura superior já perfeita aí seria exagerado e injusto ou ainda se alguém pretender suprimir a realidade mais imperfeita seria mal e inico e aquele que dissesse esta aqui não deveria existir seria igualmente mal e invejoso visto que ao recusar-lhe a existência ver-se-ia forçado a considerar tal outra menos perfeita seria exemplo como se dissesse a lua não deveria existir ora a claridade de uma candeia que seja ainda que bem inferior continua bela em seu gênero e agradável quando as trevas cobrem a terra e assim mostra-se ela bem apropriada aos afazeres noturnos devido a tudo isso meu interlocutor deve bem confessar que a referida candeia é digna de ser louvada em sua humilde limitação negá-lo seria próprio de um doido ou de um obstinado como pois ousa dizer convenientemente a lua não deveria existir entre os seres quando ao dizer a candeia não deveria existir essa pessoa já é digna desombaria e caso não afirmasse a lua não deveria existir mas sim deveria ser semelhante ao sol ela não se daria conta de que esse desejo reduz-se a a lua não deveria existir mas deveria haver dois sóis nisso engana-se duplamente porque acrescentar ao mesmo tempo nova perfeição às coisas que já são perfeitas em sua natureza é desejar como que outro sol e diminuir a sua perfeição é como desejar eliminar a lua Deus é digno de louvores pela criação da variedade dos seres 25 talvez meu interlocutor dirá a propósito desse exemplo que ele não se lamenta de modo algum a respeito da lua porque o esplendor menor que ela possui não é de natureza torná-la infeliz mas que é a respeito das almas que ele se contrista não devido à obscuridade delas mas precisamente causa do seu estado de desgraça seja mas que ele considere então atentamente que se a lua não é infeliz sua opacidade do mesmo modo o sol não é feliz seu brilho pois ainda que sendo corpos celestes são contudo corpos e pelo que diz respeito à luz são capazes de serem percebidos nossos olhos corporais nunca em os corpos como corpos podem sentir felicidade ou desdita ainda que possam ser corpos de seres felizes ou infelizes mas a comparação tirada desses corpos luminosos ensina-nos o seguinte contemplando a diversidade dos corpos vejam os mais brilhantes do que outros mas estarias no erro ao pedir a supressão dos mais obscuros ou o nivelamento com os mais brilhantes pois se os consideras a todos em sua relação com a perfeição do universo quanto mais eles diferem de brilho entre si mais te é fácil constatar que todos eles existem aliás o conjunto não te parece perfeito se não porque coexistem corpos mais nobres com outros mais humildes considera aí igualmente a diversidade existente nas almas encontrarás como compreender que essa miséria da qual te lamentas também possui seu papel na perfeição do universo essa perfeição faz com que nada falte sequer essas almas que tiveram de se tornarem felizes terem querido livremente ser pecadoras e não se pode dizer que Deus não devia ter dado a existência a essas almas igualmente é erro afirmar que ele não seja digno de louvor ter dado ser a outras criaturas ainda bem inferiores do que essas almas infortunadas o pecado nada tira da ordem do universo 26 entretanto parecendo não compreender bem o que foi dito meu interlocutor apresenta ainda outra objeção com efeito argumenta ele se nossa miséria completa a perfeição do universo viria então a faltar algo a essa perfeição caso todos nós sempre fôssemos felizes conseguinte se a alma não se torna infeliz a não ser picando segue-se que até os nossos próprios pecados são necessários a perfeição do universo criado Deus 118 como então pune Deus com justiça os pecados sem os quais a sua criação não teria nem a sua plenitude nem a sua perfeição a isso se responde não são os pecados mesmos nem as desgraças mesmas que são necessários a perfeição do universo mas as almas enquanto almas as quais se não quiserem pecar não pecam mas tendo pecado tornam-se infelizes se absolvidos os seus pecados a sua miséria continuasse ou mesmo se esta precedesse qualquer pecado com razão seria dito que uma brecha foi introduzida na ordem e no governo do universo outro lado casos se cometam pecados mas não exista vírgula a ordem ficaria igualmente abalada pela injustiça inversamente quando os justos encontram a felicidade então aparece perfeita a ordem do universo e porque não faltam almas pecaduras que encontram o castigo nem almas a cujas boas obras segue-se a felicidade o universo não deixa de conservar a sua perfeição porque na verdade nem o pecado nem o castigo do pecado são seres a parte mas estados acidentais dos seres o pecado voluntário leva a um estado acidental de desordem vergonhosa ao qual se segue o estado penal precisamente para o colocar no lugar que lhe corresponde para não haver uma desordem dentro da ordem universal força o castigo harmonizar-se o pecado com a ordem do universo assim a do pecado vem a reparar a ignomínia do mesmo ponto 119 a penalidade sofreída pelas almas pecadoras contribui para a perfeição do universo 27 daí provém que se uma criatura superior pecar será punida criaturas inferiores porque ainda que estas estejam em condição bem mais baixa podem ser de certo modo elevadas pelas almas pecadoras ajustam-se assim a ordem e harmonia do universo com efeito o que há numa casa de mais nobre do que a pessoa humana e o que há de mais baixo e abjeto do que o esgoto da casa contudo um escravo preso uma falta que o faz ser encarregado de limpar o esgoto dignifica aquele lugar meio de sua mesma ignomínia e essas duas coisas a indignidade do escravo e o ato de limpar o esgoto reunidas e formando agora uma só espécie de unidade contribuem para a boa disposição da casa inserem-se tão bem uma na outra que concorrem ao arranjo daquela residência numa ordem cheia de harmonia contudo se esse escravo não tivesse querido pecar nem isso a administração doméstica teria faltado outro meio para fazer executar as limpezas necessárias de modo semelhante haverá algo de mais ínfimo entre os seres do que um corpo formado da terra e entretanto a alma mesmo pecadora dignifica tão bem essa carne corruptível que lhe dá uma forma admiravelmente constituída assim como o movimento vital isso se não é conveniente que uma alma pecadora habite o céu devido a seu pecado não obstante convém-lhe habitar a terra como castigo assim seja qual for a opção da alma permanecerá sempre a beleza deste universo do qual Deus é o criador e administrador e cuja ordem consiste na harmoniosa conveniência de suas partes quanto às almas nobres ao habitarem em seres de baixa condição elas os dignificam não suas misérias pois não as possuem mas pelo bom uso que fazem dessas criaturas todavia se fosse permitido as almas pecadoras habitarem em lugares mais elevados haveria certo desordem porque elas não se adaptariam a tais lugares não podendo usar deles de modo conveniente nem lhes trazer esplendor algum 28 é porque nosso mundo terrestre ainda que destinado às coisas corruptíveis conserva entretanto o quanto lhe é possível a imagem de seres superiores e não cessa de oferecer exemplos e sinais disso com efeito se virmos um homem bom e de caráter nobre levado pelo dever e a honra a deixar que seu corpo se consuma pelas chamas não classificamos esse fato como castigo infligido ao pecado mas como prova de força e paciência e nós muito admiramos caso uma terrível destruição dizimar seus membros corporais mais do que se não tivesse tido de sofrer nada semelhante pois reconhecemos com admiração que a natureza da alma é tal que não sofrem alteração pela modificação do corpo outro lado se acontecer serem consumidos os membros do corpo de um bandido que observamos pelo mesmo suplício caso seja dentro da ordem e da lei nós admitimos o fato logo esses dois tipos de homens dignificam seus tormentos mas um demonstrando que vale a sua virtude e outro o que merece o seu pecado ora se após essa prova do fogo ou mesmo antes dela víssemos aquele homem santo de que falamos em primeiro lugar tornar-se digno das moradas celestes ser transportado para os céus certo alegrar nos íomos pelo contrário se fosse o bandido que víssemos seja antes de seu suplício seja depois conservando ele a malícia de sua vontade elevar-se aos céus para ser colocado num trono de eterna glória quem não ficaria chocado conclui-se pois que um e outro puderam dignificar os seres inferiores mas só um deles os seres superiores aplicação do que foi dito a punição do pecado original e a redenção isso leva-nos a observar que a mortalidade de nosso corpo foi dignificada pelo primeiro homem de modo que o pecado encontrou aí seu castigo proporcionado e também foi o corpo humano dignificado nosso senhor de modo que a sua misericórdia fez dele o meio de nos libertar do pecado ponto 120 e outro lado o justo podia permanecendo justo possuir um corpo mortal mas inversamente o pecador enquanto se mantiver pecador não pode atingir a imortalidade dos anjos não me refiro à imortalidade sublime dos anjos daqueles dos quais o apóstolo diz não sabeis que julgaremos os mesmos anjos mas sim daqueles de quem o senhor diz eles serão semelhantes aos anjos de Deus com efeito aqueles que desejam a igualdade com os anjos movidos própria vão glória não querem aí elevar-se a uma medida igual a dos anjos mas sim rebaixarem os anjos a sua própria condição é porque perseverando em tal pretensão serão igualados ao castigo dos anjos prevaricadores que amam o seu próprio poder mais do que o de Deus tudo poderoso realmente tais homens encontrasseiam do lado esquerdo no juízo final porque não terão procurado a Deus pela porta da humildade a qual o senhor Jesus Cristo mostrou-nos em si mesmo viveram eles cheios de orgulho sem nenhuma misericórdia então se eles há dito ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos capítulo 10 consequências do pecado original 29 são duas as fontes do pecado uma o pensamento espontâneo outra a persuasão de outrem penso que a isso que se refere a palavra do profeta de meus pecados ocultos purificai-me senhor e das faltas alheias preservai vosso servo todavia num e no outro caso o pecado é sem dúvida voluntário isso porque assim como ninguém ao pensar espontaneamente vem a pecar contra a própria vontade do mesmo modo ao consentir a uma má sugestão certamente não consente sem ser vontade própria entretanto pecar-se mesmo sem ser induzido a isso ninguém e persuadir a outrem a cometer pecado inveja e dolo é certamente mais grave do que ser levado ao pecado persuasão alheia Deus observou plenamente a justiça punindo um e outro pecado pois foi tudo pesado na balança adequidade assim o fato de não ser recusado ao demônio e possuir de certa forma o homem sob seu poder posto que lhe fora submetido haver aceito as suas más sugestões com efeito não seria justo impedi-lo de dominar sobre aquele a quem havia capturado outro lado absolutamente não podia acontecer que a justiça perfeita de Deus soberano e verdadeiro que se estende toda parte se omitisse sem remeter em ordem os estragos dos pecadores é porque o homem sendo menos culpado do que o demônio foi encontrado um meio de restauração e salvação pelo fato mesmo de estar sujeito ao demônio até na própria mortalidade de sua carne pois o demônio é o príncipe deste mundo quero dizer da parte mortal e infima da criação isto é ele é o chefe de todos os pecados e senhor da morte o homem tornando-se menos seguro pela consciência de ser mortal temendo a ferocidade da parte dos animais os mais vis e abjetos e até mesmo dos menores em meio a mil incômodos achase outro lado incerto do futuro habituou-se então a reprimir as alegrias culpáveis e sobretudo a dominar o seu orgulho cujas más sugestões levaram-no a perder-se tal orgulho afasta ele só remédio preparado pela misericórdia divina quem há com efeito que tenha mais necessidade de misericórdia do que o mísero e também o que há de mais indigno de misericórdia do que o orgulhoso infortunado a obra da redenção 30 aconteceu então que o verbo de Deus quem tudo foi feito e cujo gozo constitui toda a bem-aventurança dos anjos estendeu sua clemência até a nossa miséria e o verbo fez-se carne e habitou entre nós poderia assim o homem chegar a comer o pão dos anjos sem ainda ser igualado aos anjos já que ele mesmo o pão dos anjos se dignava a igualar seus homens e desceu ele até nós sem contudo abandonar os anjos ele está ao mesmo tempo inteiramente junto a eles e inteiramente junto a nós nutra eles aos anjos interiormente seu ser de Deus e ensina-nos a nós fora tudo o que somos ponto 121 torna-nos capazes pela fé de participarmos com os anjos do alimento da visão beatífica na verdade a criatura racional nutre-se desse verbo como de seu melhor alimento ora a alma humana e racional está em retida castigo de seu pecado em liames mortais ela é reduzida assim a um estado de grande debilidade deve esforçar-se para perceber as realidades invisíveis conjecturas através das realidades visíveis é porque o alimento da criatura racional tornou-se visível sem nada mudar em sua natureza revestiu-se da nossa a fim de levar a ele que invisível aqueles que só procuram as coisas visíveis desse modo aquele que a alma seu orgulho abandonara em seu interior ela reencontra o fora dela na humildade e só será imitado essa humildade visível que voltará a sua elevação invisível a submissão ao senhor livra-nos do poder do demônio 31 é porque o verbo de Deus o filho único de Deus que sempre teve e sempre terá o demônio submetido às suas leis tendo-se revestido de nossa humanidade submeteu igualmente o demônio ao homem para isso nada lhe exigiu com violência mas venceu pela lei da justiça posto que o demônio tendo enganado a mulher e feito cair o homem em meio dela certamente animado pela de o sejo perverso de causar dano entretanto com todo direito traço pretendia submeter à lei da morte todos os descendentes do primeiro homem a título de pecadores em consequência esse poder não deveria perdurar senão até o dia em que o demônio apuriu justo a morte aquele em quem nada podia encontrar digno de morte e ele não somente foi condenado a morte sem crime algum como também nasceu sem concupiscência alguma pela qual o demônio subjugava todos os seus cativos como freutos de sua árvore isso sem dúvida levado um desejo muito perverso não obstante sem lhe ter faltado certo direito de propriedade ponto 122 conseguinte é com toda justiça que o demônio está constrangido a libertar aqueles que creem naquele a quem submeteu a morte injustamente desse modo se os homens morrem de morte temporal que essa morte seja para lhe cuidar sua dívida e se vivem da vida eterna que seja para viver naquele que pagou eles uma dívida que ele próprio não tinha para aqueles em a quem o demônio tiver persuadido de perseverar na infidelidade com direito ele os terá como companheiros na danação eterna assim pois aconteceu que o homem não foi arrancado violência ao demônio tal como este não havia se apropriado violência do homem mas persuasão dessa maneira foi submetido o homem que com direito havia sido humilhado a ponto de se tornar escravo daquele a quem der o consentimento para o mal com direito também foi libertado aquele a quem der o consentimento para o bem isso porque o homem fora menos culpado consentindo ao mal do que o demônio o persuadir a fazê-lo capítulo 11 toda criatura justa ou picadora contribui para a ordem universal 32 Deus é pois o criador de todas as naturezas não somente daquelas que haviam de perseverar na virtude e na justiça como daquelas que haveriam de pecar estas deusas criou não para que picassem mas para que acrescentassem algo à beleza do universo quer consentindo quer não ao picado se aqueles seres espirituais que ocupam o cume da ordem universal tivessem falhado e aceitado picar o universo ter se enfraquecido e deteriorado e algo de grande teria faltado a criação pois faltaria aquilo cuja ruína perturbaria o equilíbrio e harmonia dos seres tais são aquelas criaturas tão excelentes santas e sublimes potestades celestes ou supracelestes das quais só a deus é o senhor e ao qual o mundo inteiro está submetido sem a função delas cheia de justiça e de perfeição nosso universo não subsistiria do mesmo modo aquelas outras criaturas que podem pecar ou não no caso de não existirem a ordem do universo não se alteraria nesse caso entretanto muito de considerável teria faltado posto que com efeito são almas racionais certo de semelhantes suas funções daqueles espíritos superiores mas igualando-os em sua natureza e abaixo delas há ainda muitos outros graus de ser que sendo obras do deus supremo permanecem dignas de louvor ponto 123 função dos seres angélicos e dos homens 33 logo possui uma função sublime essa natureza qual não somente se não existisse mas ainda se picasse diminuiria a ordem do universo função menos sublime exerce aquela outra natureza cuja inexistência somente e não seu pecado diminuiria essa perfeição universal aos primeiros seres foi dado o poder de suster todas as coisas como função própria deles a ordem universal não se poderia passar aliás a razão de sua perseverança na vontade do bem não vem da nobre função que receberam mas eles a receberam porque sua perseverança foi prevista aquele que confiou neles ademais não é sua própria autoridade que eles mantém todas as coisas na ordem mas aderirem a autoridade e obedecerem com total dedicação as ordens daquele de quem quem em que em 124 todas as coisas foram feitas sua parte aquela segunda da natureza quando não peca recebe também a função e o grandíssimo poder de sustentar todas as coisas na ordem não em como próprias mas em união com os primeiros seres ter sido previsto que ele seria capaz de pecar os seres espirituais podem unir-se entre si sem nada ganhar com isso e separarem-se também sem se diminuir em nada assim os seres superiores nada ganham em facilidade nas suas ações se os inferiores se os inferiores unirem-se a eles tampouco sua ação torna-se mais difícil se os inferiores abandonarem sua função pecando pois mesmo que os seres espirituais tivessem um corpo não é pelos lugares ou volumes corporais que essas criaturas espirituais podem unir-se ou separar-se mas pela semelhança ou dessemelhança de suas disposições ação dos anjos e das almas sobre os seres inferiores a 34 ora a alma humana que desde o pecado encontra-se em seu lugar em corpos freagens e mortais governa cada um seu corpo não totalmente conforme sua própria vontade mas como permitem as leis universais contudo não se segue que essa alma seja inferior aos corpos celestes 125 aos quais estão submissos os corpos terrestres pois até as roupas esfarrapadas de um escravo condenado estão longe de valer o mesmo que as vestes de um servo fiel estabelecido com honra junto a seu senhor mas o próprio escravo vale muito mais do que não importa que vestir preciosa pelo fato de ser homem portanto aquele espírito superior unido a Deus e num corpo celeste pode seu poder angélico embelezar e governar os mesmos corpos terrestres conforme lhes ordena aquele de quem compreende inefavelmente a vontade quanto a alma inferior sua vez morando em corpo mortal governa com dificuldade interiormente esse mesmo corpo que a oprime contudo ela o embeleza o quanto pode quanto aos corpos exteriores que a circundam ela influencia os conforme sua possibilidade com uma ação ainda que muito mais freaca capítulo 12 segunda nada pode perturbar o governo de Deus sobre o universo 35 donde se segue esta conclusão a criatura corpórea até de condição mais ínfima não estaria privada de beleza singularíssima mesmo no caso de o homem não ter querido pecar com efeito quem pode governar o todo pode também governar uma parte não se segue em que aquele que pode menos possa algo mais assim exemplo um médico pode ser competente para curar eficazmente qualquer doença da pele entretanto não se segue que aquele médico que trata com sucesso tais males necessariamente cule toda a espécie de doenças no homem na verdade a razão pode perceber uma ideia certa que faça haver com evidência que deve existir uma criatura que nunca tenha pecado e nunca houvesse de pecar jamais e essa mesma razão pode mostrar também outra verdade que essa criatura abstença de pecar sua livre vontade e isso sem ser forçada necessidade alguma mas si mesma e mesmo se ela pecasse ainda que de fato não o tenha feito como Deus o previu apesar de tudo bastaria a autoridade divina cujo poder é inefável para governar todo este universo de modo que dando a cada um o que lhe convém e é devido ele não haveria de tolerar em todo o seu domínio nada de disforme ou indecoroso porque supondo que se Deus se passasse de todo poder criado para esse mesmo fim como seria o caso de os seres angélicos todos eles virem a falhar pecando contra os seus mandamentos Deus governaria todas as coisas suas são cheias de bondade e de ordem em sua suprema majestade entretanto nem sequer inveja deixaria de querer a existência de seres espirituais ele que também criou com muita bondade os seres corporais ainda que bem abaixo dos espirituais é assim que ninguém pode contemplar com inteligência o céu a terra e todos os seres visíveis com suas proporções e sua ordem conforme seu gênero próprio sem reconhecer que Deus somente é o autor de todas as coisas e sem admitir que é preciso lhe tributar inefáveis louvores todavia até na hipótese de melhor disposição das coisas não poder ser obtidas sem que o poder angélico pela excelência de sua natureza e bondade de sua vontade esteja no plano supremo da organização universal ainda assim a defecção de todos os anjos não teria desprovido o criador do governo de seu império com efeito nem essa bondade como decorrente de qualquer desgosto nem seu poder devido a qualquer dificuldade faltariam para criar outros seres angélicos e colocá-los nos tronos abandonados pelos prevaricadores enfim se as criaturas espirituais fossem condenadas seus pecados tal como mereciam no maior número que se suponha isso não poderia prejudicar a ordem porque se prestariam com toda equidade e conveniência a ordem a qual leva ao castigo todos aqueles que fossem dignos de serem condenados assim pois de qualquer lado que se dirija a nossa reflexão ela encontra a Deus digno de louvores inefáveis ele o criador excelente e o governador muito justo de todos os seres d o pecado e a bondade das criaturas capítulo 12b contemplação da beleza da criação trigésima sexta enfim deixemos a visão da beleza das coisas para serem contempladas aqueles que a podem ver graças ao auxílio de Deus quanto aqueles que são incapazes de haver não tentemos levá-los a contemplar o inefável mistério palavras não obstante causa de certos homens pauradores ignorantes ou sofistas examinemos tão grande questão com a maior brevidade que nos seja possível ponto 126 capítulo 13 princípio fundamental todo ser é bom o mal é uma privação 36b toda a natureza que pode tornar-se menos boa todavia é boa de fato ou bem a corrupção não lhe é nociva e nesse caso ela é incorruptível ou bem a corrupção atinge e então ela é corruptível venha a perder a sua perfeição e torna-se menos boa caso a corrupção a privar totalmente de todo o bem o que dela restará não poderá mais se corromper não tendo mais bem algum cuja corrupção a possa atingir e assim prejudicá-la outro lado aquilo que a corrupção não pode prejudicar também não pode se corromper e assim esse ser será incorruptível pois eis algo totalmente absurdo uma natureza tornar-se incorruptível sua própria corrupção isso se diz com absoluta verdade que toda a natureza enquanto tal é boa mas se ela for incorruptível será melhor do que é corruptível e se ela for corruptível já que a corrupção não pode atingi-la se não tornando-a menos boa ela é indubitavelmente boa ora toda a natureza não é corruptível ou incorruptível portanto toda a natureza é boa denomina o natureza o que habitualmente se designa pela palavra substância consequentemente posso dizer que toda a substância é Deus ou procede de Deus e assim tudo o que é bom é Deus ou procede de Deus a reprovação devida aos defeitos vem a ser louvor ao Deus Supremo 37 uma vez essas verdades tendo sido firmemente estabelecidas como ponto de partida de nosso raciocínio atende ao que vou dizer toda a natureza racional tendo sido criada com o livre arbítrio da vontade é sem dúvida alguma digna de louvor caso se mantenha fixa no gozo do bem supremo imutável a mesma coisa quanto a natureza racional que se esforça a se fixar nele permanentemente deve-a igualmente ser louvada pelo contrário toda a natureza que não esteja fixa naquele bem supremo e recusar-se a trabalhar para esse manter é digna de ser censurada na medida em que aí não estiver e não fizer o necessário para isso logo se é digna de louvor uma natureza racional que não é senão criatura não há dúvida que também deve ser louvado aquele que criou e caso ela seja censurada ninguém dúvida que seu criador venha ser igualmente louvado essa censura com efeito se o que reprovamos nessa criatura é precisamente o fato de não querer gozar do bem supremo imutável isto é de seu criador é bem este a quem louvamos sem dúvida alguma ó quão grande é pois a bondade divina e de quantos inefáveis louvores todas as línguas e todos os pensamentos devem celebrar e honrar o Deus criador de todas as coisas visto que não podemos sem um louvar a ele mesmo ver dirigidos a nós louvores ou censuras com efeito não podemos ser reprovados não permanecermos unidos a ele a não ser porque essa união constitui o nosso grande supremo e primeiro bem e donde procede tudo isso se não porque Deus é o bem inefável como pois poder-se encontrar em nossos pecados algo de censura em referência a ele quando não podemos condenar tais pecados sem proclamarmos os seus louvores não se pode reprovar o vício sem louvar a natureza 38 pois bem nas mesmas coisas que reprovamos não é unicamente o defeito ou vício que reprovamos ponto de interrogação 127 hora não se pode reprovar o vício de natureza alguma sem louvar implicitamente essa natureza com efeito ou bem aquele que censuras é conforme a natureza do seu ser e então não é um defeito e é a ti que convém corrigir o julgamento errôneo para que saiba censurar a propósito e assim o teor de tua reprovação não seja indevido ou então caso se trate de um vício para ser justamente reprovado tem forçosamente de ser contrário à mesma natureza porque todo vício pelo fato mesmo de ser vício é contrário à natureza efetivamente se não prejudicar a natureza não será tão pouco vício inversamente se for vício afetar a natureza de modo nocivo é claro ser também vício pelo fato de ser contrário à natureza agora se uma natureza for corrompida não seus próprios vícios mas pelos de outra natureza então ela será censurada injustamente devemos antes procurar-se a outra natureza da qual o vício a pode corromper não está ela mesma corrompida a seus próprios vícios mas o que é ser viciado a não ser estar corrompida pelo vício ora uma natureza que não está viciada não possui vício algum ao passo que a natureza cujo vício pode corromper outra natureza certamente está viciada logo a primeira está corrompida a seu próprio vício ela cujo vício pode corromper as outras naturezas donde se segue esta conclusão todo o vício é contrário à natureza exatamente daquela mesma natureza da qual vem tal vício é porque se conclui que em todas as coisas não se reprova a não ser o vício e este não venha ser constituído o vício se não sou posição à natureza do ser onde se encontra e não se pode reprovar com justez o vício de coisa alguma a não ser que se louve a natureza dessa mesma coisa com efeito nada pode com razão te desagradar no vício a não ser o fato de que ele vicia o que te agrada na natureza capítulo 14 e dois complementos primeiro natureza alguma corrompe-se sem já estar viciada 39 é preciso considerar igualmente este outro aspecto será verdade dizer que uma natureza se corrompe pela influência do vício de outra natureza sem que ela mesmo não tenha vício algum realmente se uma natureza aproximar-se de outra com intenção de corrompê-la com seus próprios vícios caso não encontre nela algo de corruptível não pode corrompê-la e caso encontre ela não realiza corrupção de sua natureza a não ser pela influência dos vícios que ali encontra porque em primeiro lugar se for uma natureza mais forte em face de outra mais freaca que influencia evidentemente ela não será corrompida a não ser que o queira e caso queira ela começa a ser corrompida a seu próprio vício antes de o ser um vício alheio em segundo lugar caso se trate de uma natureza diante de outra de igual força tampouco poderá ser corrompida no caso de se recusar a isso porque desde que qualquer natureza atingida um vício aproximar-se de outra isenta de vício para corromper pelo fato mesmo não se apresenta mais com igualdade de força mas como menos forte devido a já estar viciada finalmente se uma natureza mais forte corrompe outra mais freaca essa corrupção dá-se ou bem pelo vício das duas se for freoto das paixões depravadas de ambas ou bem pela influência do vício da mais forte caso esta goze de tal superioridade que mesmo viciada guarde a prioridade sobre a natureza inferior a qual corrompe assim quem com razão poderia reprovar os freotos da terra pelo fato de não se servirem bem deles os homens que já estão corrompidos seus próprios luxúria entretanto seria de louco duvidar de que a natureza humana mesmo viciada não possui excelência e força maior do que não importa qual freoto da terra mesmo isento de qualquer defeito segundo nem toda corrupção é digna de ser censurada 40 pode ainda acontecer que uma natureza mais forte corrompa outra mais freaca e isso sem que haja vício algum nem de um lado nem de outro porque só chamamos vício ao que é digno de reprovação quem exemplo ousaria censurar algum homem freugal que nos freutos da terra não procure nada mais do que sustento para sua natureza ou ainda censurar esses mesmos freutos pelo fato de se corromperem ao serem consumidos como alimento pelo homem nesse caso nem é mesmo costume de se falar em corrupção porque habitualmente esse termo corrupção designa sobretudo o vício outro lado facilmente pode-se observar em referência às coisas comuns que frequentemente não é senão para se servir em vista de satisfazer a sua própria indigência que uma natureza mais forte corrompe outra mais freaca ou ainda vezes para manter em ordem quanto a justiça ao punir alguma falta temos conforme esse princípio as palavras do apóstolo se é em vista de guardar a ordem própria das coisas mutáveis que estão sujeitas umas às outras conforme a leis de sabedoria muito adequadas as quais regem o universo segundo o grau de força dado a cada um exemplo se os olhos de alguém causa de sua pouca força natural são incapazes de suportar a luz e isso padece corrupção pelo brilho direto do sol não seria para supor que o sol produz essa transformação para suprir o que falta a sua própria luz ou que o faz algum vício que tenha tampouco seria preciso recriminar os próprios olhos terem obedecido seja seu dono abrindo se aquela luz tão forte seja a mesma luz e serem isso queimados consequentemente de todas as corrupções só viciosa é reprovável com justeza quanto as não podem certo serem dignas de reprovação desse modo presume-se que a mesma palavra reprovação tirou esse nome ser uma preparação para reprovação ou seja estar apta e ser devida com justiça somente ao vício isso foi chamada em latim virtuperatio isto é vitio paratio louvar os seres e louvar a Deus criador das naturezas 41 como eu dizia no começo o vício não é um mal se não sou atinge isso será evidente que a natureza de alguma coisa da qual se reprova o vício é uma natureza digna de louvor devemos pois declarar absolutamente que reprovar os vícios é sempre louvar a natureza a saber a natureza da qual reprovamos os vícios com efeito estes se opondo à natureza o mal deles cresce tanto mais quanto mais diminui a bondade integral dessa natureza portanto quando reprovas um vício certamente louvas a coisa da qual desejas a integridade e que integridade se não a da natureza uma natureza perfeita não somente não merece nenhuma reprovação mas dentro de sua condição é digna de louvor logo o que veis faltar a perfeição de uma natureza eis o que chamas de vício testemunhando bastante aí que essa natureza te agrada visto que não acusas a sua imperfeição senão porque gostarias de haver perfeita ponto 128 e o pecado e a justiça capítulo 15 motivos de louvar a deus 42 se pois reprovar os vícios é proclamar a beleza e a dignidade das naturezas mesmo atingidas de vícios quanto mais deve deus ser louvado como criador de todas as naturezas até motivo dos vícios dessas naturezas na medida que se afastam daquela arte divina conforme a qual foram produzidas e não são elas com justeza dignas de reprovação senão na medida em que a pessoa que as reprova tem a visão dessa arte conforme a qual foram formadas poderia ele reprovar nas criaturas algo que não fosse o fato de não estarem seguindo o seu modelo e se essa mesma arte pela qual todas as coisas foram feitas isto é a suprema imutável sabedoria de deus possui uma existência verdadeira e suma como de fato a possui considera para onde se dirigem as naturezas que delas se desviam isto é dessa arte divina ponto 129 esse defeito entretanto não seria censurável se não fosse voluntário peço te de considerar se com razão censurarias uma coisa que fosse tal como deve ser penso que não mas pelo contrário censurarias aquilo que não fosse como devia ser ora ninguém deve o que não recebeu e aquele que é devedor a quem deve ele a não ser aquele de quem recebeu algo com obrigação de devolver pois aquilo mesmo que se devolve entrega se àquele de quem se havia recebido e o que se devolve aos legítimos herdeiros dos credores é certamente devolvido aos mesmos credores aos quais os herdeiros sucederam legitimamente de outra forma dever se ia falar não de restituição mas de simples entrega de dons ou como se queira denominar as criaturas inferiores ao perecerem não faltam ao que devem seria portanto absurdo dizer que nenhum ser temporal deveria desaparecer a razão é porque essa ordem de seres está suceder as passadas nem portanto permitir que a beleza dos tempos pudesse se desenvolver em sua espécie com efeito o quanto tais seres inferiores recebem assim executam e devolvem aquele a quem são devedores tudo que são e enquanto são portanto se alguém se lamenta pelo desaparecimento de tais seres que faça atenção à forma de se exprimir em seu próprio discurso no qual expressa são caso ele se limitasse ao som das palavras se viesse a preferir o som de uma única palavra ou sílaba não querendo que cessasse mais e cedesse o lugar às sílabas seguintes que sua vez ao terminar ouvessem de suceder a outras formando a trama de todo o discurso no caso de alguém assim fazer não seria ele taxado como um grande de mente visto que a linguagem compõe-se de sílabas e palavras que se sucedem ininterruptamente 43 é porque em referência aos seres que perecem não lhes ter sido dado existir mais longamente a fim de permitir a todas as coisas de se realizarem a seu tempo ninguém tem motivo de censurar o seu desaparecimento pois ninguém pode afirmar esse ser deveria permanecer na existência já que ele não poderia ultrapassar os limites que lhe foram assinalados 130 razão leva-nos a reprovar o mal e praticar o bem como uma dívida para com deus entretanto quando se trata de criaturas racionais pecadoras ou não as quais concorrem de certo modo maravilhoso à beleza do universo o fato de alguém desejar sejam essas criaturas isentas de pecado é absurdo porque peca até mesmo aquele que condena como pecado que não é ou ainda supor que os pecados não devam ser reprovados não seria menos absurdo porque assim se chegaria até a não se louvar mais as boas ações e sim as más nesse caso é a direção total do espírito humano que estaria perturbada e a vida transformada ou supor ainda que uma boa ação praticada como devia ser deva ser reprovada resultaria disso uma abominável loucura ou para dizê-lo em termos mais suaves um erro muito deplorável outro lado resta enfim a verdadeira razão da censura condenar tudo que é pecado e tudo que com justiça é censurável não existir como deveria sê-lo procura pois de que uma natureza pecadora está em dívida e reconhecerás das boas ações procura também em relação a quem ela está em dívida e reconhecerás em relação a Deus porque daquele de quem ela recebeu o poder de agir bem querendo livremente recebeu também o poder de ser infeliz caso não o fizer entretanto será feliz se praticar o bem caso a vontade livre não devolver a Deus o que lhe deve pela prática da virtude dará glória a Deus um justo castigo 44 como ninguém passa acima das leis seja usando bem o dom que recebeu seja perdendo aquilo que não quis empregar corretamente é porque se ela não devolver cumprindo a justiça ela devolverá padecendo o castigo num outro caso emprega-se a seguinte ideia devolver o que é devido o que se acaba de dizer poderia também se exprimir desta maneira se a criatura racional não devolver o que deve cumprindo o que deve ela devolverá padecendo o devido castigo e não há nenhum intervalo de tempo entre os termos dessa alternativa como se um fosse o tempo onde o culpado não faz o que devia fazer e outro no qual padece o que merece isso está sim disposto a fim de que a beleza do universo não seja alterada a um só instante caso a desordem do pecado se manifestasse sem ter uma reparação um justo castigo fica em reservado ao julgamento futuro a manifestação clara de tudo que agora está sendo executado em grande segredo e será então levado a maior intensidade o sentimento de infortuna do pecador com efeito assim como o fato de não estar desperto é dormir assim também quem quer que não faça o que deve padece sem se encontra na justiça que ninguém pude se afastar dela sem se voltar logo em direção à infelicidade portanto em resumo em todos os casos em que haja defeitos na natureza ou aconteça de muitas coisas se extinguirem não ter recebido o poder de existir mais tempo aí não há culpa como também não há culpa no ser que durante sua existência não recebeu a capacidade de ser mais perfeito do que foi enfim só a culpa no caso de um ser recusar se a ser o que tinha poder de ser se o quisesse e porque aí se trata de recusar um bem que lhe foi dado a alma se torna culpada capítulo 16 Deus nada nos deve nós tudo lhe devemos 45 ora Deus nada deve a ninguém porque tudo dá gratuitamente e se alguém afirmasse que algo lhe é devido seus méritos ao menos é certo que a própria existência não lhe é devida visto que a quem ainda não existia nada lhe é devido mas embora supondo um pretendido mérito o qual haveria de ser pelo fato de te voltares aquele de quem recebeste a existência a fim de que ele mesmo te torne melhor após te verdade o ser que vantagens tens para que possas reclamar dele com justiça sendo que no caso de te recusares a voltar para Deus ele nada perde com isso ao passo que tu perderás aquele mesmo sem quem nada serias e só quem és alguma coisa a tal ponto que se não te voltares para ele e não lhe devolveres o do que são enquanto natureza existente em seguida aqueles seres que receberam a capacidade de querer devem lhe tudo que lhes é possível para progredir se o quiserem devem assim tudo que tem obrigação de ser em consequência ninguém é responsável pelo que não recebeu contudo é culpado com justiça se não fizer o que devia ora é dever fazê-lo quem recebeu uma vontade livre e uma capacidade suficientemente grande para isso conclusão o pecado é causado pela vontade livre Deus não é a causa do pecado louvor ao criador em todas as circunstâncias 46 dessa forma quando alguém não faz o que deve o criador fica a tal ponto isento de culpa que é preciso na verdade louvá-lo isso porque o culpado padece o que deve e ainda porque nessa mesma reprovação que merece não ter feito o que deve existe um louvor prestado aquele a quem o pecador é devedor posto que se te louvam quando vês o que deves fazer ainda que não o veja senão naquele que é a verdade imutável quanto mais é preciso louvar aquele que de antemão também determinou quereres isso e deu-te poder para tanto e ele não deixará impune a tua desobediência cada um é responsável pelo que recebeu portanto se o homem tivesse sido criado de tal modo que pecasse inevitavelmente seu dever seria pecar e ao pecar portanto faria o que devia e não faria se não seguir a lei da natureza mas já que seria crime falar dessa maneira segue-se que ninguém é obrigado sua natureza a pecar tampouco é obrigado a ser levado uma natureza alheia porque ninguém peca sujeitando-se ao que não quer própria vontade com efeito caso se sujeitar justamente a isso seu pecado não está em que se sujeitou contra sua vontade mas só peca quando age voluntariamente de maneira dever padecer com toda justiça o que não teria querido sofrer pois outro lado se o aceitasse injustamente como pecaria efetivamente em praticar algo injustamente posto que ninguém está forçado a pecar nem sua própria natureza nem pela natureza de outro logo só vem a pecar sua própria vontade enfim se quisesse atribuir o pecado ao criador desculparias o pecador que nada teria cumprido fora dos desígnios de seu criador e então poderias desculpá-lo com justiça pois não haveria pecado algum logo se não houver pecado nada mais existe que possas atribuir a responsabilidade do criador louvemos pois o criador se o pecador puder ser desculpado e caso não possa louvemos ainda o criador pois se o pecador é defendido conforme a justiça ele não será mais pecador e caso ele não possa ser defendido será pecador na medida em que se afasta voluntariamente de seu criador nesse caso não encontro o meio e certifico absolutamente não houver nenhum que possa levar a atribuir nossos pecados a Deus nosso criador pelo contrário encontro ocasião para louvá-lo nesses mesmos pecados não somente porque ele os pune mas ainda porque não são cometidos senão quando alguém se afasta de sua verdade eu aceito tudo isso e o aprovo com boa vontade creio ser tudo absolutamente verdadeiro e concordo contigo que não se pode de modo algum atribuir com razão nossos pecados ao criador terceira parte problemas diversos a a vontade livre causa primeira do pecado capítulo 17 posição do problema sem liberdade não há pecado 47 não obstante quiser saber se possível que aquelas criaturas que Deus previu não haverem de pecar não pecam e que pecam aquelas outras que ele previu haverem de pecar na verdade não creio mais que a presciência divina força estas últimas a pecar e aquelas outras a não pecar sem dúvida se não houvesse alguma causa não haveria entre as criaturas racionais tal divisão de modo que umas nunca venham a pecar e outras persistam picando e ainda outros seres de natureza racional fiquem de certa forma como no meio entre os dois grupos vezes cometem pecados e vezes convertem-se para o bem qual razão estão eles assim divididos em três grupos não quero em que me respondas simplesmente é devido à própria vontade porque eu procuro a causa determinante dessa vontade com efeito não é sem alguma causa que uma criatura nunca queira pecar e que os outra não queira jamais abandonar o pecado e enfim que uma terceira vezes queira e vezes não uma vez que todas elas são dotadas de uma mesma natureza racional eis a única coisa penso eu estar a ver claramente que tal tríplice divisão da vontade entre as criaturas racionais não pode existir sem alguma causa ignoro por em qual seja ela ponto 131 arras de todos os males é a vontade desregrada 48 entretanto sendo a vontade caso eu pudesse encontrá-la não irias perguntar ainda qual a calçada essa causa e assim onde haveríamos de terminar a busca onde estaria o final da investigação e da discussão não obstante nada podes investigar além da mesma raiz da questão com efeito não penses que se possa dizer nada de mais verdadeiro do que esta máxima a raiz de todos os males é cobiça isto é a disposição de querer além daquilo que é suficiente que cada natureza exige conforme sua própria condição a fim de se conservar de fato a cobiça é denominada em grego filarguria isto é amor da prata termo esse que não é dito somente a respeito desse metal mas da moeda da qual foi tirado o seu nome porque as moedas entre os antigos eram feitas o mais freqüentemente de prata pura ou de alguma mistura a base da prata o termo deve ser entendido de todas as coisas desejadas com imoderação enfim encontra-se a cobiça em tudo que alguém quer além do que lhe é suficiente tal cobiça é cupidez e a cupidez é uma vontade desregrada logo é a vontade desregrada a causa de todos os males se essa vontade estivesse em harmonia com a natureza certamente esta salvaguardaria e não lhe seria nociva conseguinte não seria desregrada de onde se segue que a raiz de todos os males não está na natureza e isso basta enquanto para refutarmos todos aqueles que pretendem responsabilizar a natureza dos seres pelos pecados quanto a ti se pretendes ainda investigar qual seja a causa dessa raiz como poderia ser cobiça mas essa uma vez tendo sido encontrada como eu dizia acima seria preciso procurar ainda a causa dessa primeira causa e não haveria limite algum para as tuas buscas o que motiva a vontade 49 ah mas enfim anteriormente a vontade qual poderia ser a causa determinante da vontade realmente ou bem é a vontade ela mesma e não se sai dessa raiz da vontade ou bem não é pecado e nenhum pecado será a causa primeira do pecado e a nada se pode imputar o pecado senão o próprio pecador logo não se pode imputar justamente o pecado a não ser a quem seja dono da vontade ou afinal a vontade não será mais a causa do pecado e assim não haverá mais pecado algum desse modo não sei que tu te empenhas tanto em procurar outra causa fora da vontade além do mais qualquer seja a causa da vontade ou ela será justa ou injusta se for justa quem quer que lhe obedeça o impulso não pode pecar se for injusta que cada um resista a ela e não mais pecará capítulo 18 pode alguém pecar em coisas que não pode evitar 50 será talvez que essa causa leva ao pecado agir com tanta violência a ponto de forçar a quem não quer ora será preciso que tenhamos de repetir tantas vezes as mesmas ideias recordo os nossos longos desenvolvimentos anteriores sobre a questão do pecado e da vontade livre mas se é difícil para atitude conservar na memória que tenha ao menos esta breve sentença qualquer seja a causa que move a vontade se acontecer lhe ser impossível resistir e haverá pecado mas caso possa resistir que não ceda e então certamente não haverá pecado todavia talvez essa tentação venha induzir ao erro no caso de estar alguém desprevenido então que tome suas precauções para não se deixar enganar entretanto será que esse engano é tão astucioso que contra ele nada vale as cautelas tomadas se assim for admito não poder haver pecado algum quem poderia ser culpado num ato inevitável em todo caso ninguém pode negar que o pecado existe logo será possível a um homem evitá-lo ponto 132b a nossa situação atual devida ao pecado original 51 apesar de tudo acontecem certas ações que mesmo cometidas ignorância foram condenadas com obrigação de serem reparadas lemos nas sagradas escrituras o apóstolo dizer obtive misericórdia porque agi ignorância e o rei profeta não recordes ó senhor meus desvios da juventude e os meus pecados ignorância existem também ações condenáveis ainda que praticadas necessidade isso quando o homem pretende agir bem e não consegue pois de onde viriam estas palavras não faço o bem que eu quero mas pratico o mal que não quero e estas outras pois o querer o bem está ao meu alcance não em praticá-lo e ainda a carne tem aspirações contrárias ao espírito e o espírito contrárias às da carne opõe-se reciprocamente de sorte que não fazeis o que quereis mas tudo isso pertence aos homens enquanto suas ações são derivadas da primitiva condenação à morte pois se não existisse aí uma punião dada ao homem mas apenas uma consequência de sua natureza não haveria nesses exatos pecado algum na verdade se o homem não se afasta nisso da condição conforme a qual foi criado naturalmente de modo que não pode se encontrar num estado melhor ele está executando o que deve ao fazer essas coisas todavia se o homem fosse bom agiria de outra forma agora em porque está nesse estado ele não é bom nem possui o poder de se tornar bom seja porque não vêem que estado deve se colocar seja porque embora o vendo não tenha força de se alçar a esse estado melhor no qual sabe que teria o dever de se pôr assim sendo quem duvidaria que haja aí uma penalidade ponto de interrogação 133 hora toda penalidade se for justa a punição do pecado e denomina se castigo se nossa condição fosse injusta visto que ninguém hesita ver aí uma penalidade é bem evidente que teria sido imposta ao homem algum dominador injusto ora só um louco duvidaria da onipotência e da justiça de Deus logo a penalidade é justa e está destinada a punir algum pecado posto que nenhum dominador injusto poderia subtrair o homem ao poder de Deus sem que ele o percebesse tampouco arrebatá-lo desse mesmo Deus contra violência para depois vir atormentar os homens com punições injustas resta portanto que essa justa penalidade é o freuto da condenação do homem 52 nada de espantoso aliás se o homem em consequência da ignorância não goze do livre arbítrio de sua vontade na escolha do bem que deve praticar ou ainda se diante da violência de seus maus hábitos carnais tornados de certo modo disposições naturais efeito do que há de brutal na geração da vida mortal o homem veja perfeitamente o bem a ser feito e o que era sem contudo poder realizá-lo de fato essa é a punição muito justa do pecado fazer perder aquilo que não foi bem usado quando seria possível tê-lo feito sem dificuldade alguma caso o quisesse em outras palavras é muito justo que quem sabendo mas não querendo agir bem seja privado de perceber o que é bom e quem não querendo agir bem quando podia perca o poder de praticá-lo quando quer de novo na verdade tais são as duas reais penalidades para toda alma pecadora a ignorância e a dificuldade da ignorância provém o vexame do erro e da dificuldade o tormento que aflige ponto 134 hora aprovar o falso como se fosse a verdade e assim enganar-se sem o querer tornando-se incapaz de se abster de atos libidinosos em consequência das resistências e dos dolorosos tormentos dos vínculos carnais essa não é a natureza primitiva do homem mas sim o seu castigo depois de ter sido condenado ponto 135 mas quando falamos da vontade livre para agir bem evidentemente falamos daquela vontade com a qual o homem foi criado capítulo 19 se foram Adão e Eva que pecaram que culpa temos nós 53 apresenta-se aqui aquela questão que algumas pessoas costumam comentar entre si ao pecar estão prontas a acusar seja o que for exceto a si mesmas declaram elas se foram Adão e Eva que pecaram que fizemos nós pobres infelizes para nascermos na cegueira da ignorância e nos tormentos da dificuldade vagamos primeiramente no erro ignorando o que devemos fazer em seguida quando os preceitos da justiça começam a nos ser manifestos e quereríamos cumpri-los não sei qual resistência da concupiscência carnal e qual necessidade tornamos incapazes de fazê-lo a negligência culpável dirige uma breve resposta a essas pessoas para que se tranquilizem e deixem de murmurar contra Deus pois poderiam talvez se lamentar com razão se homem algum houvesse existido que não tenha podido triunfar do erro e da concupiscência uma vez em que Deus se acha em tudo presente e que de tantas maneiras se serve das criaturas para chamar a ele que é o senhor esse seu servo que dele se desviou a fim de instruí-lo caso creia consolá-lo caso espere encorajá-lo caso ame ajudá-lo caso faça esforço e escutá-lo caso implore não te recriminam pelo fato de ignorares contra a própria vontade mas de negligenciares procurar saber o que ignoras tampouco te é imputado como culpa não poderes curar teus membros feridos mas de menosprezares aquele que te quer curar enfim são esses os teus verdadeiros pecados ponto 136 visto que não existe homem tão desprovido de ignorado e o dever de confessar humildemente suas freiaquezas a fim de obter para quem procura com humildade a ajuda daquele que não está sujeito ao erro nem a freiaqueza alguma quando vem trazer socorro as freiaquezas humanas não são verdadeiros pecados mas penalidades pelo primeiro pecado 54 as más ações que cometemos ignorância as boas que não conseguimos praticar apesar da boa vontade denominam se pecados esse com efeito como antecedente mereceu os outros pecados como consequentes assim de modo semelhante costumamos denominar língua não apenas o órgão que pomos em movimento na boca ao falarmos mas também aquilo que resulta desses movimentos isto é a fome e a sequência sonora das palavras nesse sentido dizemos uma língua grega outra a latina da mesma maneira denominamos pecado não apenas o que em sentido próprio é pecado ter sido cometido conscientemente livre vontade mas também o que a consequência necessária do mesmo pecado como castigo do mesmo igualmente quanto ao termo natureza entendemos de um jeito quando falamos em sentido próprio isto é a respeito da natureza específica na qual o homem foi primeiramente criado no estado de inocência de modo diferente entendemos o termo natureza quando tratamos dessa natureza na qual como consequência do castigo imposto ao primeiro homem após sua condenação nascemos mortais ignorantes e escravos da carne tal como disse o apóstolo como eles nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne satisfazendo as vontades vontades da carne e os seus impulsos e éramos natureza como os demais filhos da ira capítulo 20 justiça e bondade de deus na condição atual de frequeza dos homens 55 dessa maneira a pra ouve muito justamente a deus que governa soberanamente todas as coisas que nascessemos daquele primeiro casal com ignorância e dificuldade no esforço e na mortalidade isso porque ao pecarem eles foram precipitados no erro na dor e na morte assim na origem do homem devia-se manifestar a justiça daquele que pune e no decorrer de sua vida a misericórdia daquele que liberta posto que se os primeiros homens desde a sua condenação perderam a sua felicidade não perderam aí a sua fecundidade logo a sua descendência mesmo carnal e mortal poderia tornar-se em seu gênero certo elemento de honra e ornamento para o universo na verdade não era justo que o primeiro homem gerasse filhos melhores do que ele mesmo era outro lado convinha ao se converter para Deus que qualquer pudesse triunfar do castigo que havia merecido ao nascer no afastamento de Deus outro sim não convinha que essa boa vontade de regresso a Deus fosse impedida pelo contrário que fosse ajudada o criador de todas as coisas mostrava além do mais esse meio com quanta facilidade o primeiro homem teria podido se o quisesse manter-se no estado no qual havia sido criado visto que sua descendência pode vir a triunfar do estado em que nascer em qualquer hipótese a respeito da origem das almas Deus é sempre justo 56 em seguida se supusermos que Deus criou uma só alma da qual tiraram sua origem as almas de todos os homens que nascem quem poderia negar não ter cada homem pecado ao pecar o primeiro homem ponto de interrogação 137 no caso em de as almas serem criadas separadamente uma a uma na ocasião do nascimento de cada homem 138 não se pode achar ser contra a razão mas ao contrário perfeitamente conveniente bem conforme a ordem que os desméritos da primeira alma sejam conaturais a alma seguinte e que o mérito da segunda seja conatural antecedente com efeito o que há de indigno para o criador ser ainda assim ter-lhe querido demonstrar a dignidade da alma natureza espiritual ultrapassar de muitos seres corporais e que o grau de profundidade ao qual uma alma chegou em sua degradação possa ser o ponto de origem de outra alma eis que quando a alma ao pecar cai na ignorância e nas dificuldades fala-se então com razão de castigo visto que certamente ela foi melhor antes de tal castigo logo em consequência não apenas antes de pecar mas desde o começo de sua vida se uma alma começa a encontrar-se em estado semelhante àquele em que outra tornou-se após toda uma vida de pecado ela possui entretanto um bem considerável do qual deve dar graças a seu criador visto que desde o seu nascimento e seu próprio começo ela é superior a não importa qual ser apenas corporal em sua total perfeição com efeito não é um bem de pouco valor não apenas o fato de ser uma alma cuja natureza já ultrapassa qualquer corpo mas também de ser capaz com a ajuda do criador de aperfeiçoar-se a si mesmo aí um predoso empenho poder adquirir e possuir as virtudes meio das quais poderá vir a libertar-se dos tormentos da dificuldade da cegueira do erro se assim é a ignorância e a dificuldade dessas almas no momento da nascer não serão para elas o castigo do pecado mas sim um estímulo ao progresso e um início de perfeição pois não é pouca coisa antes mesmo de qualquer boa obra meritória ter a alma recebido a capacidade de um julgamento natural meio do qual preferem a sabedoria ao erro e o repouso à dificuldade assim pode ela chegar àquela sabedoria e repouso não seu nascimento mas pela constância nos esforços e caso a alma recusar-se de agir com razão será considerada culpada de pecado não ter usado bem da possibilidade que recebeu pois se bem que tenha nascido na ignorância e nas dificuldades contudo necessidade alguma obrigava a permanecer nesse estado em que nascera afinal ninguém de modo algum a não ser deus onipotente pode ser o criador de tais almas de dar-lhes a existência antes mesmo de ter sido amado elas e reformá-las amando-as e aperfeiçoá-las quando elas amado é ele que dá a ser as almas que não existem ainda e aquelas que o amam como autor de sua existência concede-lhes o poder de serem felizes ponto 139 e 57 outro lado ao admitirmos que talvez as almas já tenham preexistido em algum lugar secreto disposto deus e serem elas enviadas para animar e governar os corpos de cada uma das pessoas que for nascendo nesse caso estão elas destinadas a esse ofício para dar uma boa direção ao corpo em que nascem sujeito à penalidade do pecado isto é padecendo a mortalidade devida ao pecado do primeiro homem fazem isso dominando o corpo e meio das virtudes para submetê-lo a uma servidão perfeitamente legítima e conveniente para lhe fazer adquirir assim progressivamente conforme a ordem em tempo oportuno um lugar na morada incorruptível do céu essas almas ao entrarem na vida presente sujeitando seu encargo de reger membros mortais devem também submeter-se ao esquecimento da vida precedente assim como aceitar os trabalhos desta vida aí está a explicação daquela ignorância e dificuldades que foram para o primeiro homem o castigo de sua queda mortal é para assim ser espiada a miséria da própria alma mas para as outras almas elas encontram desse modo acesso à sua função de recuperar para o corpo a incorruptibilidade assim tampouco são denominados pecados a ignorância e a frequeza a não ser no sentido de que o corpo provindo da geração de pecador comunica às almas que vem a unir-se a elas aquela mesma ignorância e dificuldade mas nem essas almas nem o criador devem ser julgados responsáveis como de uma falta pois Deus deu-lhes a capacidade de agir bem nos deveres penosos e também ensinou-lhes o caminho da fé em meio à cegueira da ignorância e acima de tudo deu-lhes esse reto julgamento pelo qual toda alma reconhece que é preciso procurar tudo que não lhe traz utilidade alguma em ignorar deu-lhes ainda o poder de fazer esforços perseverantes no cumprimento de seus deveres para vencerem a dificuldade de agir bem implorarem assim a ajuda do criador para a obtenção de auxílio divino nos seus esforços Deus mesmo ordenem que se façam esforços seja de modo exterior intermédio da lei seja a convites pessoais no íntimo do coração e ao mesmo tempo prepara a glória daquela cidade bem-aventurada para os vencedores que arrastou o primeiro homem a tal miséria tendo vencido uma pérfida persuasão e é precisamente aceitando essas misérias que os homens triunfam do demônio pela excelência de sua fé não é um fato de pouca glória de vencer um demônio tomando sobre si aquele mesmo suplício pelo qual o espírito das trevas glorificava-se de ter vencido os homens ora quem quer que negligencie esse combate seduzido pelo amor desta vida não terá o direito de atribuir o castigo de sua deserção a uma ordem do grande rei pelo contrário ver-se-á submetido ao senhor de todas as coisas relegado ele ao lugar que lhe corresponde nos domínios do mesmo demônio sob cujas ordens a prova militar tendo traído a sua bandeira 58 finalmente se admitirmos a suposição de que as almas antes de sua união com o corpo encontravam-se em algum outro lugar e não foram enviadas pelo senhor nosso o Deus mas ao contrário vieram espontaneamente unir-se aos corpos a consequência é então fácil de ser compreendida tudo o que elas experimentam de ignorância e dificuldades sendo consequência de sua própria vontade não há aí de modo algum nada que se possa incriminar ao criador aliás mesmo se o próprio senhor Deus tivesse enviado essas almas uma vez que não as privou até em meio da ignorância e das dificuldades da vontade livre nem da faculdade de pedir de procurar e de esforçar-se propondo-se ele a dar as que lhe pedissem de mostrar-se as que procurassem e de abrir-se as que batessem ele seria totalmente isento de qualquer culpa ele consentiria assim a essas almas zelosas e de boa vontade poderem obter triunfos sobre a ignorância as dificuldades e dar-lhes-ia um meio de adquirir a coroa de glória quanto às almas negligentes que pretendem desculpar seus pecados meio de suas freiaquezas o senhor deus não consideraria como crime essa mesma ignorância ou dificuldade entretanto terem preferido permanecer em volta as nelas em vez de chegar à verdade e à facilidade procurando e esforçando-se com zelo confessando com humildade suas faltas e orando ele as haveria de punir com justa castigo ponto 140 capítulo 21 o que é preciso crer e que tipos de erros prejudicam a nossa felicidade 59 ah pois quatro opiniões sobre a origem da alma ou todas elas provém de uma só transmitidas geração ou bem a cada nascimento humano uma nova alma é criada ou então as almas já existentes em qualquer outro lugar são enviadas Deus aos corpos daqueles que nascem ou enfim elas dessem sua própria vontade para os corpos dos que nascem dessas quatro opiniões nenhuma deveria ser adotada afirmativamente de modo temerário pois essa questão ainda não foi desenvolvida e esclarecida pelos intérpretes católicos dos livros sagrados o quanto exigiriam sua obscuridade e complexidade ou caso já o tenham feito tais obras ainda não nos chegaram às mãos contentemo-nos enquanto de estarmos firmes na fé para não aceitar opinião falsa alguma ou que seja indigna da natureza do Criador pois em direção a ele é que tendamos pelo caminho da predade pois se nossa opinião a respeito de Deus não for conforme ao que ele é nosso esforço nos levará forçosamente não para a bem-aventurança mas em direção à vacuidade quanto aos seres criados caso adotemos uma opinião que não corresponda à realidade não há perigo algum contanto que não consideremos essas ideias como algo certo e evidente pois não é em direção aos seres criados que somos ensinados a nos dirigir para nos tornar felizes mas sim em direção ao próprio Criador logo se em relação a ele persuada-nos de crer o que não é certo e conforme a realidade abusam da nossa confiança com erro muito pernicioso porque caminhando na direção de meta que não existe ou que se existe não nos torna felizes ninguém pode chegar à vida bem-aventurada 60 mas para podermos chegar à contemplação da eterna verdade e sermos capazes de gozar dela e a ela aderirmos foi nos proporcionado um meio vindo das coisas temporais e preparado de modo adaptado a nossa freiaqueza consiste quanto às coisas futuras e passadas em crer apenas o suficiente para aqueles que como nós caminham em direção às realidades da eternidade ora tal ensino de fé possui a mais alta autoridade sendo dirigido pela misericórdia de Deus quanto às coisas presentes relacionadas às criaturas nossos sentidos percebem-nas através da mobilidade e mutabilidade do corpo e da alma como objetos transitórios nesse domínio a respeito de tudo o que escapa a nossa experiência não podemos ter nenhuma espécie de conhecimento direto conseguinte é preciso crer sem hesitação alguma em tudo o que nos afirmam sobre os seres criados em relação ao passado ou ao futuro uma vez sendo garantido pela autoridade do testemunho divino uma parte desses relatos na verdade já se passou sem que tenhamos podido nos dar conta outra parte ainda não foi posta ao alcance de nossos sentidos contudo possuem todos eles uma grande eficácia para fortalecer nossa esperança e citar nosso amor exortando-nos a atenção sobre o quanto Deus cuida de nossa libertação através da sucessão perfeitamente ordenada dos tempos mas seja qual for o erro mesmo servindo-se da máscara da autoridade divina será refutado sobretudo se constatarmos seja a existência de qualquer natureza mutável além dos seres criados Deus seja afirmar a existência de uma beleza mutável na própria natureza de Deus ou ainda caso se pretenda que essa divina natureza é algo a mais ou algo a menos do que a trindade pois é em vista de compreender com piedade e descrição a trindade que se aplica a toda vigilância cristã e a esse fim a que tendem todos os seus progressos entretanto quanto a tratarmos da unidade e da igualdade das pessoas dessa trindade e do que nela é próprio a cada uma das pessoas divinas não é este o lugar de fazê-lo com facilidade poderíamos apresentar outras considerações sobre o senhor nosso Deus autor formador e ordenador de todas as coisas e sobre certas verdades que pertencem a nossa fé muito salutar é com elas que se nutre como de leite aquele que começa a se elevar das coisas da terra para as do céu encontrando um útil apoio para esse intento seria na verdade muito fácil fazer essas considerações e muitos já o realizaram não obstante aprofundar tudo o que é relativo a trindade completo e desenvolver de tal modo que toda a inteligência humana o quanto é possível nesta vida fique conquistada pela evidência da argumentação quer se trate de realizá-lo com palavras ou simplesmente pelo pensamento sem dúvida é um empreendimento muito difícil e pouco acessível seja para qualquer homem seja certamente para mim logo conforme nosso propósito cheguemos a termo na medida em que para isso temos força e o quanto formos ajudados Deus primeiramente sem sombra de dúvida creiamos tudo o que nos é proposto em relação aos seres criados seja a respeito das coisas do passado seja como predição do futuro para nos servir a melhor estimar a nossa religião em sua pureza excitando-nos a um amor muito sincero para com Deus e o próximo outro lado é preciso nos precaver contra os incrédulos o suficiente para esmagarmos sua infidelidade ao peso da autoridade divina ou então para lhes demonstrar o quanto possível em primeiro lugar que não há insensatez alguma em crer tais afirmações em seguida que pelo contrário existe grande loucura em não crer nelas todavia são as falsas doutrinas concernentes não tanto ao passado e ao futuro quanto as relativas ao presente e sobretudo as realidades imutáveis que é preciso refutar e sobre as quais urge triunfar o quanto possível demonstrações evidentes o problema de nossa origem é menos importante do que o de nosso destino 61 na verdade na série das realidades temporais é preciso preferir a expectativa das coisas futuras a verificação das passadas pois mesmo nos livros sagrados o relato das coisas passadas encerra em si uma prefiguração uma promessa ou ainda um testemunho das que devem acontecer além do mais até a respeito dos acontecimentos desta vida na prosperidade ou adversidade poucos se preocupam tanto com o estado em que se encontravam anteriormente fosse ele próspero ou adverso mas todo o ardor de suas preocupações concentra-se de preferência sobre o que esperam do futuro porque devido a não ser que o sentimento íntimo e natural as coisas que nos aconteceram serem passadas são consideradas apenas como um instante de felicidade ou infortúnio ou como se nunca tivessem acontecido que inconveniente haveria pois para mim o fato de ignorar quando comecei a existir se constato que agora existo e não desespero de continuar a existir no futuro porque não é em direção ao passado que me dirijo e não será para temer como um erro pernicioso o fato de possuir uma opinião contrária ao que as coisas foram na realidade mas é em direção ao meu estado futuro que dirijo o meu caminhar sob a conduta da misericórdia de meu criador portanto se em relação a minha situação futura e sobre aquele junto a quem hei de estar o fato de ter crenças ou ideias não conformes à verdade isso sim seria um erro a respeito do qual devo cautelar-me a todo custo pois é para temer que não me prepare o suficiente ou que não possa atingir o fim mesmo de minhas aspirações caso tome uma coisa ou outra assim exemplo como nenhum inconveniente seguir-se-ia na compra de uma veste caso não me lembrasse mais do inverno passado mas haveria um real inconveniente se não cresse na iminência do freio e vir do mesmo modo não haveria inconveniente algum para minha alma o fato de ter esquecido que talvez tenha suportado outrora isso se ela considera agora com cuidado e mantém bem presente o fim para o qual o doravante deve se preparar e ainda exemplo não haveria prejuízo algum para um navegante que se dirigisse a Roma se viesse a esquecer de que porto seu navio desatracou contanto que não ignorasse para onde deva dirigir a proa de sua embarcação a partir de onde se encontra presentemente outro lado não haveria vantagem alguma em se lembrar de onde teve lugar sua partida se tendo uma falsa indicação sobre o porto de Roma viesse a se chocar contra os recifes de igual maneira se não me recordo mais do início de minha vida não se seguirá daí para mim inconveniente algum contanto que eu saiba onde encontrar o repouso final de modo semelhante não haveria utilidade nenhuma para mim em me lembrar ou conjecturar de que maneira minha vida se iniciou se tendo a respeito de Deus única meta dos trabalhos da alma convicções indignas dele eu me arremetesse contra os arrecifes do erro 62 ao falar assim essas palavras não devem fazer crer a ninguém que queiramos impedir aos pesquisadores competentes de examinar conforme as escrituras divinamente inspiradas se a alma provém uma de outra geração ou se são elas criadas uma a uma em cada corpo que vivifica ou ainda se elas são enviadas de algum lugar ordem divina para animar e governar os corpos ou enfim se elas introduzem se nele própria vontade isso caso a razão exija serem considerados e discutidos tais problemas em vista de resolver alguma questão muito necessária ou então caso alguém encontre tempo deixando outras questões mais necessárias e prefira abordar essas pesquisas e exposições na verdade eu disse tudo que precede sobretudo ao fim de que ninguém nessa questão a respeito da origem da alma se irrite temerariamente contra outro que talvez hesitação muito humana não opine exatamente como ele próprio e também para que se alguém tiver podido perceber nessa questão alguma evidência e certeza não creia que os demais tenham perdido a esperança dos bens futuros não se recordar dos inícios de sua existência capítulo 22 os pecados são atribuíveis à própria vontade não a Deus 63 seja como for a respeito desse problema quero deixemos definitivamente quero suspendamos certo tempo para examinarmos melhor mais tarde traço nada impede constatarmos claramente esta conclusão as almas estão sujeitas a um castigo merecido seus próprios pecados sem que seja atingida em nada a integridade a justiça e a irredutível firmeza e imutabilidade do Criador em sua natureza é majestade porque os pecados como já expusemos longamente não devem ser atribuídos senão a própria vontade e não é para se buscar outra causa além dessa hipótese e se o estado atual do homem fosse conforme a sua natureza sem que tenha havido pecado original 64 suponhamos que a ignorância e as dificuldades na luta sejam naturais à alma sendo a partir daí que ela progrida e eleve-se ao conhecimento e ao repouso até conseguir a plena realização da vida bem-aventurada ponto 141 hora para esse progresso empregando os mais nobres esforços e predade os meios não lhe são recusados mas caso ela for negligente sua própria vontade será justo que seja relegada a uma ignorância mais ampla e a dificuldades mais graves onde encontrará então sua punição e conforme a ordem e a harmonia reinantes do governo das coisas ficará ela colocada num plano inferior não é sua ignorância natural nem sua incapacidade natural que lhe seriam imputadas como pecado mas o fato de sua falta de aplicação em relação ao saber e seu pouco esforço para adquirir a facilidade de proceder bem de modo análogo exemplo não saber nem poder falar vemos ser algo natural às crianças pequeninas e essa ignorância e dificuldade de expressão não apenas estão isentas de censura dos professores mas até parecem ser agradáveis e encantadoras para o coração humano com efeito não se pode dizer que a criança tenha negligenciado de adquirir sua capacidade de falar qualquer maldade nem mesmo ter perdido o hábito sua falta é porque se nossa felicidade consistisse na eloquência se fossem consideradas como crime e as faltas cometidas nas ações da vida certo não se poderia censurar a ninguém de ter cometido pecado com seu defeito natural de pronúncia é fato próprio da vida infantil pois partimos dela para a aquisição da eloquência contudo seria censurado com razão se alguém sua má vontade tivesse recaído no defeito da infância e tivesse querido nele permanecer agora da mesma maneira se a ignorância da verdade e a dificuldade de tender para o bem fossem naturais ao homem como sendo o ponto de onde parte para alcançar a felicidade e portanto elevar-se até a posse da sabedoria e da paz ninguém poderia sem injustiça censurar a alma como sendo pecado esse começo natural mas caso ela não queira progredir ou se o quiser após certo progresso retroceder ao começo padeceria o castigo com toda razão conclusão é preciso louvar a Deus em qualquer hipótese 65 o criador da alma merece pois em tudo louvores seja ter posto na alma desde a sua origem um começo de aptidão para ascender até o sumo bem seja porque ele ajuda a progredir seja porque dá a esses progressos contínuos um complemento e coroamento ou seja enfim porque uma muito justa e merecida condenação ele a faz entrar na ordem conforme os seus deméritos quando ela peca isto é quando recusa desde os seus primeiros passos se elevar para a perfeição ou que retroceda após alguns progressos pois é certo que a alma não foi criada má pelo fato de não ser ainda tão perfeita quanto a capacidade que recebeu de vir a sê-lo ao progredir vista que bem abaixo de sua perfeição inicial encontram-se todas as perfeições dos corpos entretanto apesar da inferioridade esses corpos são em seu gênero dignos de louvor conforme o bom julgamento de todo aquele que julga as coisas com sanidade logo se a alma ignora o que há de fazer é porque isso provém de uma perfeição ainda não obtida ela obterá em se usar bem o que lhe foi já dado ora o que lhe foi dado é a capacidade de procurar com cuidado e predade caso o queira assim também quando a alma conhecendo o que deve fazer fica ainda incapaz de o realizar isso provém de uma perfeição ainda não adquirida pois existe nela uma parte mais sublime essa que tome a dianteira para perceber o bem que lhe convém fazer outra parte em é mais preguiçosa e carnal e não se deixa dirigir logo como deveria tal caminho e essa resistência para divertir a alma de implorar a fim de conseguir seu acabamento o auxílio daquele que ela sabe ser o autor de seus inícios assim deve ele se tornar para ele o mais amado visto não ser suas próprias forças mas graças a bondade divina que ela tem a sua existência assim também deverá ela sua misericórdia ao fato de ser elevada a beatitude ora quanto mais for amado aquele que a fez mais lhe está assegurado o repouso que ela possuirá nele e mais abundante será a alegria que ela diga usar em sua eternidade pois de modo semelhante se só um primeiro rebento brota de um pequeno arbusto uma árvore não merece de modo algum ser denominada estéreo ainda que tenha de atravessar muitos verões sem freuto à espera do tempo oportuno para manifestar a sua fecundidade desse modo que não havemos nós de dirigir nossos louvores como um dever de piedade ao criador da alma se ele lhe deu não só um início mas o tempo de se preparar pela aplicação e progresso moral para chegar ao freuto da sabedoria e da justiça e ainda mais lhe ter consentido essa grande dignidade de terem seu poder o tender caso o queira até a beatitude se problemas acerca das crianças capítulo 23 a morte prematura das crianças e o sofreimento que padecem não são contrários à ordem universal 66 alguns ignorantes costumam objetar a tais argumentos uma objeção caluniosa concernente a morte das crianças e acerca dos sofreimentos corporais pelos quais nós as vemos frequentemente serem afligidas dizem eles que necessidade tinha essa criança de nascer pois se antes mesmo de ter realizado qualquer obra meritória deixa a vida e em que categoria será preciso colocar no momento do julgamento final aquele pequeno ser cujo lugar não está nem entre os justos pois não praticou nenhuma boa ação nem entre os maus posto que não cometeu pecado algum respondemos a isso considerando o conjunto do universo e a ordem perfeita que une todas as criaturas através do espaço e tempo chega-se à conclusão da impossibilidade de homem algum ser criado inutilmente visto que nenhuma folha de árvore tenha sido criada sem motivo entretanto é certo superfluo interrogar sobre os méritos de alguém que nada mereceu por quanto não é para temer que não possa haver uma espécie de vida média entre a virtuosa e a picaminosa em referência a um juiz pode ser que ele tome uma decisão média entre a recompensa e o castigo e as crianças que morrem sem batismo 67 nesse sentido há ainda o costume entre aquelas mesmas pessoas de indagarem para que pode servir as criancinhas o sacramento do batismo de Cristo quando muitas delas após tê-lo recebido morrem antes de ser capazes de nada entender quanto a esse problema conforme uma crença sólida pedosa e razoável o que de fato util a mesma criança batizada é a fé daqueles que oferecem para ser consagrada a Deus essa opinião é recomendada pela autoridade muito salutar da igreja aí cada um pode aquilatar quanto utilidade constitui para si a própria fé pessoal já que a de uma pessoa estranha pode ser comunicada com benefício a outros que não a possuem ainda nesse sentido qual o proveito que meu filho daquela viúva encontrou com sua própria fé visto que uma vez estando morto já não a possuía mais entretanto a fé de sua mãe lhe foi de tanta utilidade que lhe obteve a ressurreição logo com conta mais forte razão a fé de uma outra pessoa pode aproveitar a uma criança a qual certamente não se pode inculpar de falta de fé 142 as dores das criancinhas são compatíveis com a bondade divina 68 refletamos agora sobre o caso dos sofreimentos corporais com os quais as crianças pequenas são atormentadas as quais devido a sua idade estão isentas de qualquer pecado na suposição de as almas que vivificam as crianças não terem já começado a existir antes costumam alguns erguer lamentações maiores como se tivessem vírgula e dizem que mal fizeram para sofrer assim falam como se pudesse haver algum mérito devido à inocência antes de alguém poder cometer algum mal e no caso de Deus pretender obter alguma coisa de bom para a correção dos adultos quando os prova pelas dores e morte das crianças que lhes são queridas qual razão não haveria de fazê-lo posto que uma vez tendo passado esses sofrimentos tudo será como se não tivessem existido para aqueles a quem acontecerão e quanto aqueles em cuja intenção tais coisas terão acontecido ou eles se tornarão melhores no caso de se corrigir em meio dessas aflições temporais e assim terem optado viver com mais retidão ou no caso contrário não terão desculpa alguma diante da punição no julgamento futuro pois recusaram apesar das angústias da vida presente a voltarem os seus desejos em direção da vida eterna aliás quem é que pode saber o quanto a essas crianças cujos tormentos visaram abalar a dureza do coração dos mais velhos ou pôr em prova sua fé ou ainda manifestar a sua piedade quem pois poderá saber qual será a feliz compensação que Deus reserva a essas crianças no segredo de seus julgamentos por quanto se elas não praticaram ainda bem algum foi também sem haver pecado e nada que suportaram tais sofrimentos assim lembremos aquelas crianças postas à morte quando Herodes procurava o Senhor Jesus Cristo para o matar não é em vão que a igreja as apresenta a nossa veneração reconhecendo-as no número glorioso dos mártires razões providenciais das dores dos animais 69 além disso aqueles homens caluniadores desprovidos do zelo necessário para examinar tais problemas e na verdade perturbadores muito louquazes tentam ainda abalar a fé dos flés menos instruídos a propósito das dores e cansaço dos animais dizem que mal cometeram os animais para sofrerem tão grandes penas ou que bem esperam em troca para serem provados com padecimentos tão excessivos mas se falam e sentem assim é porque julgam as coisas de modo muito único são eles incapazes de contemplar a natureza e a grandeza do sumo bem pretendem que tudo seja semelhante ao que pensam eles não podem conceber o sumo bem acima daqueles corpos colocados no plano supremo que são os corpos celestes e essa razão menos sujeitos à corrupção reclamam assim de maneira totalmente contrária à lei da ordem universal de que os corpos dos animais sofreiam a morte qualquer corrupção como se eles não fossem mortais ora na verdade eles encontram-se na ínfima categoria dos seres ou consideram-nos como se fossem maus pelo fato de valerem menos do que os corpos celestes todavia a dor sentida pelos animais põe um relevo na alma desses mesmos animais um poder admirável e digno de estima em seu gênero aí aparece suficientemente o quanto a alma aspira a unidade ao vivificar e governar os respectivos corpos pois o que é a dor a não ser uma sensação de resistência à divisão e à corrupção graças a isso aparece mais claramente do que a luz o quanto a alma desses animais está a vida de unidade no conjunto do corpo e o quanto deseja isso pois não é com prazer nem indiferença mas antes com esforço e resistência que ela reage contra o sofreimento de seu corpo não aceitando a não ser com penas de ver assim a sua unidade e integridade serem abaladas se não fosse a dor dos animais não se poderia ver suficientemente com grande a aspiração à unidade até na ordem inferior das criaturas denominadas animais e sem isso nós não estaríamos bastante advertidos o quanto todas as coisas são feitas pela soberana sublime e inefável unidade do criador conclusão toda criatura canta a unidade suprema de Deus 70 na verdade tu verás se atenderes piedosa e diligentemente como toda beleza e o movimento das criaturas submetidos às reflexões do espírito humano estabelecem uma linguagem apta a nos instruir e esses diversos movimentos e disposições são como línguas varreadas que clamam em todos os lugares e nos conjuram ao conhecimento do criador não há coisa alguma entre as criaturas que não possua o sentimento da dor ou do prazer que não chegue à perfeição própria de seu gênero ou não consiga em absoluto a estabilidade devida a sua natureza a não ser em virtude de certa unidade de modo semelhante nenhuma criatura existe entre as que sentem quer os incômodos da dor quer a satisfação do prazer que ao fugir da dor ou buscando prazer não ateste aí suficientemente que está a fugir da desagregação e a procura da unidade também entre as almas dotadas de razão há todo um desejo de conhecimento no qual a sua natureza se deleita e que conduz à unidade tudo aquilo que percebem igualmente quanto ao desejo de evitar o erro não fazem outra coisa se não evitar a confusão inexplicável gerada equívocos ora de onde nos vem o mal estar provocado tudo que é equivoco a não ser porque ele falta a exata unidade uma coisa pois se segue daí todos os seres quer eles causem dano ou sofreiam dano quer causem agrado ou recebam agrado insinuam e proclamam a unidade do criador mas caso a ignorância e as dificuldades pelas quais esta vida deve necessariamente ter o seu começo não são próprias da natureza e das almas resta que o bem foram impostas como uma obrigação ou bem infligidas como uma punição sobre esses assuntos julgo que a presente argumentação tenha sido suficiente d questões sobre o primeiro pecado do homem e o do demônio capítulo 24 foi o homem criado em estado de sabedoria ou de insensatez 71 mas vamos agora de preferência procurar e saber em que estado foi criado o primeiro homem mais do que indagar como se propagou a sua descendência ora alguns imaginam propor a dificuldade com habilidade a indagar se o primeiro homem foi criado o sábio como se explica ter sido ele seduzido e caso tenha sido criado insensato como não há de ser deus o autor dos defeitos dele visto que a insensatez é o maior de todos ponto de interrogação 143 como se a criatura humana não fosse suscetível entre os dois extremos insensatez e sabedoria de conhecer um estado intermédio o qual não possa ser denominado nenhuma coisa nem outra pois o homem não começa a ser insensato ou sábio de maneira a ser chamado necessariamente uma das duas denominações a não ser no momento em que esteja em condições de possuir a sabedoria caso não seja negligente e sua vontade não se torne responsável pela insensatez assim ele poderá possuir a sabedoria sendo sua vontade é culpada pelo defeito da insensatez de fato ninguém perde um juízo a ponto de chamar insensato uma criança ainda que haja absurdo maior chamá-la de sábia conseguinte uma criança não pode ser denominada nem insensata nem sábia embora já possua natureza humana aí se vê que a natureza do homem nasce em um estado intermédio que não é nem a estutice nem a sabedoria assim também se alguém estivesse alienado um estado de espírito em sua constituição natural semelhante ao das pessoas que carecem de sabedoria e não negligenciem adquirí-la ninguém teria razão de o chamar de insensato visto estar nesse estado natureza e não em consequência de sua culpa a insensatez é efetivamente a ignorância não qualquer uma mas a carretada vício das coisas que devem ser desejadas ou evitadas daí não chamarmos tão pouco insensato animal desprovido de razão não ter recebido a capacidade de se tornar sábio entretanto muitas vezes nossa maneira de falar é frequentemente analógica e não tomada em sentido próprio assim exemplo a cegueira que é o mal supremo dos olhos não é contudo um defeito para os cachorrinhos recém-nascidos nem nesse caso pode ser chamada propriamente de cegueira o primeiro pecado não pode ser imputado a Deus mas sim ao orgulho do homem 72 em consequência o homem foi criado em um estado tal que sem ainda ser sábio era capaz entretanto de receber um preceito com o evidente dever de obedecer a ele não é pois para se estranhar que pudesse ter sido seduzido nem é injusto que tenha sido castigado não haver obedecido a tal preceito outro lado resulta que o seu criador não é o autor dos defeitos porque a ausência de sabedoria ainda não era um defeito para o homem uma vez que ele não tinha ainda recebido a capacidade de a possuir não obstante o homem tinha o meio se o quisesse de se servir dela convenientemente e levar-se assim até aquela sabedoria que ainda não desfriutava pois uma coisa é gozar da razão outra coisa é ser sábio a razão torna todo homem capaz de receber um preceito ao qual deve fidelidade na execução do que é prescrito ora assim como a natureza racional é capaz de perceber um preceito assim também a observância deste conduz à sabedoria dessa maneira o que a natureza faz para a compreensão do preceito a vontade o faz para a observância do mesmo e de modo semelhante assim como para a natureza racional é como um mérito receber um preceito assim a observação deste pela vontade é como fundamento para a recepção da sabedoria todavia no momento em que o homem começa a ser capaz de compreender um preceito começa aí mesmo a poder pecar ora antes de chegar a ser sábio é de duas maneiras que ele peca ou não se sujeitando a aceitar o preceito ou então não o observando após o ter aceito quanto ao sábio ele peca o afastar-se da sabedoria com efeito assim como o preceito não procede daquele que o recebe mas daquele que o impõe do mesmo modo a sabedoria não procede daquele que é iluminado ela mas daquele que ilumina consequentemente de que não deve ser louvado o criador do homem pois o homem é um bem superior ao animal em virtude de ser capaz de receber um preceito e ele torna-se ainda melhor depois de o ter aceito e muito mais ainda após ter obedecido a ele enfim e ainda muitíssimo melhor do que tudo isso quando a luz da sabedoria eterna o torna bem-aventurado outro lado o pecado é um mal que consiste em negligenciar seja o aceitar um preceito seja de observá-lo seja de perseverar na contemplação da sabedoria de onde se pode compreender como o primeiro homem mesmo tendo sido criado sábio podia no entanto ser seduzido e como esse pecado cometido livremente seguiu-se justamente o castigo disposicão divina assim fala o apóstolo Paulo jactando-se de possuir a sabedoria tornaram-se inércios pois o orgulho com efeito afasta a sabedoria e a insensateza é uma consequência dessa versão . 144 insensateza é uma espécie de cegueira como diz o mesmo apóstolo seu coração insensato obscureceu-se ora de onde vem esse obscurecimento a não ser porque o homem se afasta da luz da sabedoria e de onde vem esse afastamento a não ser de que o homem do qual Deus é o único bem quer se tornar ele mesmo o seu próprio bem como Deus o é para si é porque está dito no dia em que comérdes o freuto os vossos olhos vão se abrir e sereis como deuses como se dá a passagem da insensateza sabedoria 73 o que perturba os que refletem sobre essas questões é o seguinte será insensatez que o primeiro homem afastou-se de Deus ou será que foi ao se afastar que ele se tornou insensato pois se responder foi insensatez que ele se afastou da sabedoria pareceria que o homem tinha sido insensato já antes de se afastar da sabedoria visto essa insensatez ter sido a causa de seu afastamento do mesmo modo se responder foi ao se retirar que ele se tornou insensato perguntar se ia caso ao se retirar comportou-se ele com insensatez ou com sabedoria pois se foi com sabedoria agiu bem não tendo cometido pecado algum se foi com insensatez ele já devia ter dentro de si a insensatez pela qual se produziu o seu afastamento pois nada poderia ele ter feito com insensatez sem ser antes um estuto de onde fica claro que existe um certo meio termo onde se passa da insensatez para a sabedoria e essa passagem não pode ser chamada nenhum ato de insensatez nenhum ato de sabedoria acontece que os homens enquanto vivem nesta vida presente não chegam a compreender a não ser termos opostos com efeito nenhum mortal torna-se sábio se não passando da insensatez a sabedoria ora essa passagem faz sinésse ou sabiamente caso se realize com insensatez certo não é uma boa ação que não pode ser dito sem grande absurdo e caso se efetue com sabedoria esta já se encontra no homem antes de sua passagem para a sabedoria o que não é menos absurdo de onde se vê que existe realmente um termo intermédio do qual não se pode dizer que seja nenhuma coisa nem outra e quando o primeiro homem passou do santuário da sabedoria para a insensatez essa passagem não pertencia nem à sabedoria nem à insensatez acontece o mesmo no caso da passagem do sono para o estado de vigília estar prestes a pegar no sono não é precisamente a mesma coisa do que estar acordado mas sim uma certa transição de um estado para outro há em uma diferença esses últimos atos acontecem o mais frequentemente de modo involuntário ao contrário aqueles primeiros atos não se realizam nunca a não ser voluntariamente é porque sanções muito justas são a consequência capítulo 25 confreiam o entre o orgulho e a sabedoria 74 o que pode mover a vontade de nossos primeiros pais mas a vontade não focar solicitada a um determinado ato a não ser meio de algum objeto o qual venha a perceber e se cada pessoa tem o poder de escolher o que aceita ou rejeita ninguém possui o poder de escolher o que vai aceitar ou rejeitar ninguém pode determinar qual o objeto cuja vista o impressionará a ponto 145 hora é preciso reconhecer a alma fica impressionada pela vista de objetos sejam superiores sejam inferiores de tal modo que a vontade racional pode escolher entre os dois lados o que prefere e será conforme o mérito dessa escolha que se seguirá para ela o infortunio ou a felicidade assim no paraíso terrestre havia como objeto percebido vindo do lado superior o preceito divino e vindo do lado inferior a sugestão da serpente pois nem o que o senhor ia prescrever nem o que a serpente ia sugerir foi deixado ao poder do homem contudo ele estava certamente livre de resistir à vista das seduções inferiores pois o homem tendo sido criado na sanidade da sabedoria achava-se isento de todos os liames que dificultavam a sua escolha podemos compreender isso pelo fato de os próprios insensatos chegarem a vencer se se elevarem até a sabedoria ainda que lhes seja penoso renunciar às doçuras envenenadas de seus hábitos funestos pontos 146 o que moveu a vontade do demônio para se voltar para o mal 75 aqui pode ser colocada uma questão uma vez que o primeiro homem encontrou-se na presença de dois objetos percebidos de ordem oposta de um lado o preceito vindo de Deus e de outro a sugestão da serpente pergunta-se de onde teria vindo ao próprio demônio o desígnio de preferir a impriedade que o precipitou do alto de seu trono na verdade se não tivesse sido impressionado pela vista de objeto algum ele não teria escolhido de fazer o que fez pois se nada lhe tivesse ocorrido ao espírito não teria voltado de modo algum sua intenção para o mal logo de onde lhe veio o espírito pensamento fosse qual fosse o conteúdo dessa sugestão de formar esse projeto que o levou a passar do estado de anjo bom que era o de demônio ponto de interrogação 147 pois realmente aquele que quer certo quer alguma coisa e ele não poderia querer esse intento se não lhe fosse assinalado exteriormente pelos sentidos ou se não tivesse sido apresentado a seu espírito de alguma maneira secreta é preciso distinguirmos duas espécies de objeto de conhecimento uma provindo de uma sugestão exterior premeditada como foi o caso da tentação do demônio a quem o homem cedeu tornando-se pecador outra provindo das realidades que estão submetidas à atenção de nosso espírito 148 ou a percepção de nossos sentidos corporais o que poderia vir a cair sob o pensamento direto do espírito certo não seria a imutável trindade que não somente escapa ao domínio de nosso entendimento mas ainda ultrapassa de muito a alma cai sob a ação do espírito precisamente o próprio espírito pelo qual temos consciência de viver em seguida o corpo ao qual o espírito governa é porque em cada ação ele move os membros que devem ser postos em movimento quando preciso enfim também os sentidos corporais que tem objeto direto o conhecimento dos seres corpóreos o orgulho principal fonte de toda uma opção 76 que a alma mutável possa se contemplar com prazer-se de certa maneira em si mesma na contemplação da suprema sabedoria a qual sendo imensa não é a própria alma isso vem de que ela não ser igual a deus possui entretanto belezas que depois de deus podem encantá-la sua beleza torna-se perfeita quando perdendo-se de vista no amor de deus imutável esquece-se totalmente em sua presença ponto 149 mas se ao contrário indo assim dizer a seu próprio encontro ela se comprasa em si mesma como uma espécie de arremedo perverso de deus até pretender encontrar o seu gozo na própria independência então se faz tanto menor quanto mais deseja se engrandecer esse é o sentido das palavras o orgulho é o começo de todo o pecado e destas outras o início do orgulho humano é afastar-se de deus 150 foi esse o pecado do demônio que acrescentou a inveja a mais odiosa até persuadir ao homem esse mesmo orgulho em razão do qual ele tinha consciência de ter sido condenado mas aconteceu que a punição infligida ao homem foi destinada a corrigi-lo mais do que a dar ao mesmo homem a morte visto que o demônio apresentou-se ao homem como exemplo de orgulho o senhor apresentou-se a nós como exemplo de humildade e com a promessa de vida eterna em seu amor infinito deus quis que resgatados pelo sangue de cristo derramado após trabalhos e sofrimentos inexprimíveis nós nos uníssemos a nosso libertador com uma caridade ardente para deixar-nos arrebatar até ele luzes tão brilhantes que a vista de realidade inferior alguma possa nos afastar da contemplação do bem supremo outros sim se alguma sugestão procedente do apetite de bens inferiores vier a solicitar nossa atenção deveríamos ser reconduzidos ao bem pelo exemplo da condenação e dos tormentos eternos do demônio conclusão a excelência da sabedoria 77 tão grande é a beleza da justica tão grande o encanto da luz eterna isto é da verdade da sabedoria imutável que mesmo se não nos fosse permitido gozar delas a não ser pelo espaço de um único dia em troca ter-se-ia plenamente razão em menosprezar elas inumeráveis anos desta vida embora repletos de delícias e transbordantes de bens temporais pois o salmista não se enganou ao dizer com tanto fervor um só dia em teu santuário vale mais do que mil anos longe de ti 151 ainda que se possam interpretar essas palavras em outro sentido compreendendo mil dias a mutabilidade dos tempos e designando um só dia a imutabilidade da eternidade urta a conclusão geral ignoro-se ao responder as tuas questões o quanto o senhor dignou-se me conceder não haver eu omitido alguns pontos dos quais constatarás a ausência contudo mesmo se os encontrares a extensão deste livro obriga-nos a finalizá-lo suspendendo as presentes argumentações 101 vista geral do livro 3 o livro 3 estuda o livre arbítrio relacionando-o com a ordem reinante no universo agostinho sempre se esmerou em exaltar a ordem universal da criação da qual o livre arbítrio ainda que sujeito ao pecado é um dos elementos constituintes na introdução deste livro 3 é tratada a questão da origem da inclinação da alma para os bens transitórios em detrimento da busca dos bens imutáveis esse movimento que afasta a vontade de deus é certamente culpável e provém da debilidade no correr do livro serão tratadas questões relativas às dificuldades e fraquezas do livre arbítrio da vontade mas em todas as situações agostinho encontrará motivos para louvar a providência divina podemos distinguir neste livro 3 as seguintes partes primeiro de 2,4 a 4,11 o problema de se conciliar a liberdade humana com a presença divina segundo de 5,12 a 16,46 a parte mais extensa desenvolvimento de uma série de considerações a respeito das relações entre o pecado e a providência terceiro de 17,47 a 25,77 problemas diversos sobretudo o da origem de nossas almas individuais e a busca de uma explicação psicológica do primeiro pecado de Adão e o do demônio a obra termina com um magnífico elogio da sabedoria o oposto do orgulho 102 qual a causa do mal no homem Etienne Gilson explica muito bem estas proposições afirma Agostinho tudo bem vem de Deus na natureza tudo é um bem pois tudo vem de Deus se um esboço de ser já é certo bem a supressão total de bem equivale definição a uma supressão total de ser torna-se contraditório imaginar-se uma causa positiva como é Deus estar na origem do movimento de aversão pela qual a vontade livre afasta-se dele sem dúvida Deus criou a vontade senhora de si mesma e capaz de se apegar ao sumo bem e também capaz de se afastar dele contudo a vontade assim criada poderia desprender-se de Deus mas não deveria fazê-lo necessariamente sua queda visto que foi de fato uma queda não é natural e fatal como a de uma pedra que cai mas a queda livre de uma vontade que consente podemos ler tais questões desenvolvidas de modo mais plano em outra obra de Agostinho de diversisco a este ônibus 83 nn 1 a 4 será o destino responsável nossas ações observa Agostinho serem muitos aqueles que não creem a divina providência dirigir com bondade os acontecimentos humanos também não creem serem as próprias ações o resultado de uma livre opção daí julgarem-se isentos de responsabilidade seus atos dizem eles se pecam é porque foram forçados a isso abandonam-se assim ao destino de corpo e alma entregando-se a toda sorte de vícios negam a justiça divina e fazem pouco caso da humana procurando desculpar-se responsabilizando suas más ações à sorte a fortuna ou destino cego ora Agostinho demonstra nos capítulos que se seguem que a presença divina não retira a liberdade de nossos atos e sua consequente responsabilidade nessas famosas passagens coloca ele todos os recursos de sua poderosa e sutil dialética para anular qualquer oposição entre presciência e liberdade 104 o poder da vontade nada está tanto em nosso poder quanto a vontade pois está ela disposta a execução sem demora alguma no instante mesmo em que o queremos tal colocação parece-se muito com as do sistema pelagiano que apregoava a independência absoluta da liberdade e seu poder ilimitado para o bem como para o mal assim a virtude só viria depender de nós já comentamos longamente sobre essa questão problemática da autodeterminação absoluta da verdade na nota 31 correspondente ao texto do ele 1 13,29 todavia é preciso relevarmos as afirmações de agostinho no final do ele 2 20,54 em que ensina o livre-arbítaro e suas boas ações serem o freuto da ajuda divina o homem não pode se reerguer a si mesmo 105 plano da exposição sobre a presciência de Deus e nossos pecados Deus conhece de antemão nossos atos mas nossa vontade é livre essas duas verdades são incontestáveis tanto uma como outra e agostinho empenha sem conciliá-las nestes capítulos no capítulo 2,4 evódio propuser a questão preocupante como pode existir uma vontade livre onde é evidente e inevitável certa ação traço no capítulo 3,6 agostinho apresenta a mesma questão com maior precisão como não há contradição e incompatibilidade entre o fato de Deus saber com antecedência todos os acontecimentos futuros e o fato de nós pecarmos livre e não necessariamente traço no capítulo 3,8 encontramos a resposta explicativa no capítulo 4,9 evódio insiste novamente porque confessa ainda não ter conseguido entender como os dois termos não se contradizem não tem 4,10 Agostinho explica-lhe que é preciso não confundir presciência e causalidade e dá como exemplo a experiência da própria presciência humana num tem 4,11 Agostinho apresenta a conclusão final Deus sua presciência não força os acontecimentos futuros a se realizarem 106 Deus prevê os nossos atos livres nossa vontade sequer seria vontade se não estivesse em nosso poder ora isso mesmo que está em nosso poder é livre para nós a presciência de Deus tem objeto precisamente os nossos atos livres o fato de Deus os conhecer não é necessariamente a condição de forçá-los a que se realizem Deus sabe que eu farei livremente tal ação assim a presciência não age mais sobre o futuro do que a memória sobre o passado 107 Agostinho pertinaz defensor da liberdade Santo Agostinho sempre sustentou que a liberdade é um fundamento de antropologia cristã defendeu contra os maniquelos seus antigos correligionários contra o determinismo dos astrólogos de que ele mesmo tinha sido vítima e contra toda forma de fatalismo leia-se ainda o que o bispo de Pona afirma a respeito dessa temática em A Cidade de Deus nos CAPS 8.9.10 do livro 5 na polêmica contra o pelagianismo demonstrará com insistência como a liberdade e o auxílio da graça divina não se opõem é verdade que nos últimos anos de sua vida justamente em reação a super emancipação da independência absoluta de vontade em relação a Deus defendida pelos pelagianos dará a ele mais e mais espaço a ação da graça divina chegará mesmo a afirmar a predestinação e a perseverança do santo ser devida totalmente a ação gratuita de Deus contudo é considerada como opinião mais correta de Agostinho a que se encontra na resposta dada a Simpliciano no ano 397 108 as questões de Evódio Evódio revela-se neste diálogo como discípulo muito respeitoso fornecendo a Agostinho em frequentes interrupções a ocasião de aprofundar os seus pensamentos nesta passagem Agostinho alude as questões feitas ele neste ele 3 a saber traço a primeira relaciona-se com a presciência de Deus a segunda com a justiça de Deus e agora a terceira que introduz o problema mais longo da providência no mundo 109 o otimismo agostiniano no presente capítulo Agostinho dá-nos a marca de verdadeiro otimismo faz-nos lembrar Leibniz e Plotino é preciso notar em que otimismo agostiniano não é absoluto aí distingue-se essencialmente do otimismo daqueles dois outros filósofos para esses o mundo atual é o melhor possível absolutamente falando ao contrário Agostinho reconhece freioncamente os limites de nossa razão em face de Deus confesse humildemente o mistério da liberdade divina leia-se no de Gênesis contra Manichaius o esclarecedor capítulo 2,4 do ele 1 e em de diverses questionibus 83 que 28 que quis Deus criar o mundo para Agostinho Deus sendo infinitamente bom e sábio produz sempre o que é melhor mas isso no plano atual de sua providência ele livremente fixado o que não exclui a possibilidade de um outro plano onde poderia ter sido criado um mundo melhor do que o nosso 110 uma fórmula ousada se nós concebermos algo melhor conforme a razão dotada de verdade graças à iluminação divina mesmo se não a verificarmos pela experiência devemos afirmar que isso existe haverá certa ousadia nessa afirmação todavia tal fórmula pode ser legitimada pela teoria do exemplarismo e de iluminação a teoria do exemplarismo concebida como exercício da causalidade perfeita pertence à essência mais íntima do agostinismo a influência das ideias divinas que todas as coisas são o que são 111 a doutrina do exemplarismo encontramos aqui nova e clara referência à teoria do exemplarismo pode esta doutrina ser expressa nestes termos todo ser é uma realização de uma ideia de Deus e todo conhecimento uma participação em seu pensamento que é o perfeito exemplar das coisas interessa reler a nota 56 do ele 2 16,44 sobre a relação entre a teoria da participação do exemplarismo e do iluminismo 112 a providência conforme Plotino e Agostinho comparando a teoria de Plotino com a teoria agostiniana sobre a providência desenvolvida neste ele 3 e igualmente no de ordinino de música 6 constata-se a inegável influência do pensador pagão na filosofia cristã assim como as preciosas retificações que a fé católica ofereceu ao bispo de Ipona Plotino consagra especialmente a providência os tratados 2 e 3 da terceira em Néades diz ele entre outras coisas as partes devem ser examinadas em sua relação com o conjunto ora tal princípio é constantemente lembrado Agostinho essa é mesmo uma das ideias que se traz da presente obra ideia que inspira em particular o famoso otimismo agostiniano afirma Plotino ainda os seres que chamamos mostrem também seu papel e sua beleza são mais freacos mas a beleza do universo não fica diminuída isso esse tema é retomado com gosto neste capítulo e no 12,35 para mostrar que as almas mesmo as pecadoras embelezam em seu plano e a seu modo a obra de Deus 113 clara referência aos maniquéis Agostinho refere-se aqui explicitamente ao erro maniquil de conceber a essência de Deus como algo corpóreo como já observamos na introdução deste livro em seu conjunto o de libero arbitrio é uma refutação da solução dada pelos maniquéis ao problema que atormentava tanto ao jovem Agostinho havia ele encontrado no dualismo maniquil uma solução fácil e aparentemente satisfatória naquela é não lhe desgostava considerar sua alma como uma parcela de Deus e lançar sobre o princípio do mal localizado no corpo a responsabilidade preocupante de suas friaquezas morais procure-se em confissões 5 10,18 e 7 1,1 o que ele diz a esse respeito 114 a ausência da participação de Evódio encontramos aqui uma interpelação a Evódio o interlocutor de Agostinho neste diálogo entretanto desde a segunda parte deste ele 3 havíamos deixado de encontrar qualquer interferência sua e daqui diante ele não mais será lembrado a não ser muito rapidamente no final do capítulo 16,46 e no 17,47 a razão é que Evódio não mais se encontrava ao lado de Agostinho em Tagaste tampouco em Hipona no ano 395 quando esta obra foi terminada 115 é compreensível o desejo da morte numa série de considerações Agostinho demonstra que não se pode de modo algum censurar a Deus a ver criado a vontade livre mesmo sendo ela falível e pecadora nesse intuito desenvolve algumas observações inspiradas em profunda psicologia da qual é mestre encontram-se pecadores que se tornaram felizes um justo castigo e que declaram preferir ser nada a sofrer mentem a si próprios afirma Agostinho o que eles procuram ao desejar o nada é um reflexo de profunda aspiração pelo descanso isto é um estado melhor para seu ser porque nenhum desejo sincero pode tender ao nada sem se destruir é porque no fundo todo desejo ao procurar o ser testemunha seu gosto pelo ser supremo Deus e manifesta que a natureza humana é boa 116 a aspiração ao verdadeiro ser esta é uma das mais belas passagens desta obra Agostinho sempre gostou de refletir sobre a fugacidade das coisas temporais encontramos magníficas passagens sobre essa temática em diversas obras suas exemplo nos comentários aos salmos 109 20 38 7 76 8 e nas confissões podemos ler com proveito o que ele comenta sobre o destino efêmero das criaturas diz Erich Prziwara toda a experiência das criaturas manifesta que elas não são mas somente que foram e serão e certo toda a nossa busca dirige-se a um genuíno é no qual e em virtude do qual todas as coisas são esse ser é Deus 117 o significado do que ex-agostiniano ques etis que neste lugar traduzimos resposo ou tranquilidade e em outros dois pontos calma quietude serenidade possui significado muito denso que é preciso não perder de vista no seguimento do estoicismo Agostinho deixa-nos aqui vislumbrar o que entende esse vocábulo a tranquilidade não se confunde com o nada constitui pelo contrário um modo superior de existência o espírito tranquilo tem a permanência do que em toda verdade pode ser dito a existência em plenitude assim para Agostinho quietus esse que vale a magis esse possui mais riqueza de ser aquele que está tranquilo do que aquele que está inquieto 118 e tinham pecata até mesmo os pecados paum claudel na sua obra solia de satã colocou como epigrafia essa expressão de Agostinho e tinham pecata no sentido de que até mesmo os pecados glorificam a Deus ora nesta passagem de livre-arbítrio o sentido da expressão é outro pelo contexto constatamos que Agostinho a emprega como uma objeção a qual se opõe diz ele objetam-me se a nossa própria miséria completa a perfeição do universo teria faltado alguma coisa a essa perfeição no caso de sermos sempre felizes logo a alma ao cair na desgraça ao pecar até nossos pecados seriam necessários a perfeição do universo eis a minha resposta a tal objeção não são os pecados nem a própria miséria que são necessários à perfeição do universo mas as almas como almas no enxeridion Agostinho apresenta com clareza o seu pensamento a existência dos pecadores contribui à perfeição do universo contudo eles não contribuem enquanto pecadores mas como vontades livres tendo a capacidade de pecar ou não mais adiante no capítulo 11,32 leremos uma interessante referência à capacidade de pecar dos anjos e das criaturas humanas com a respectiva repercussão na ordem universal 119 a ordem do universo transcende os pecados individuais tudo vem de Deus tudo conduz a Deus o mundo está sabiamente dirigido conforme regras e medidas harmoniosas pode acontecer que a certos detalhes pareçam apontar alguma desproporção e assim parecer perturbado o equilíbrio do conjunto mas tudo é belo e bom tudo está em seu lugar no vasto universo o importante não são casos particulares e fatos individuais mas a harmonia do todo tanto no mundo moral como no mundo físico 120 admirável conveniência da redenção no pensamento de Agostinho a providência divina aparece em poderosa originalidade e incontestável superioridade sobre o pensamento neoplatônico de Plotino longe de comprometer a liberdade humana é nela que o santo doutor encontra a explicação do pecado mas isso nada diminui a bondade sabedoria e poder do Criador que após ter tirado o mundo do nada governou a cada instante merece Deus nossos louvores em tudo mesmo permitindo o pecado Agostinho ainda que raciocinando mais frequentemente como puro filósofo mostra-se penetrado pela conveniência da redenção e esta terceira parte do livro 3 é na verdade mais de ordem teológica do que filosófica no capítulo 25,76 concluirá resgatados pelo sangue de Cristo devemos aderir a nosso salvador uma tão grande caridade que objeto exterior algum possa nos separar dele realça Agostinho a perfeita harmonia entre a bondade mutável de Deus que não pode se não irradiar o bem e o drama do pecado da redenção obra prima da providência 121 Deus exorta-nos no íntimo pelo exterior esta é uma das belas passagens teológicas da obra Deus nos furem secus admonens Agostinho com frequência emprega os verbos monete e admonete no sentido de Deus nos admoestar exortar advertir chamar a atenção existe uma advertência para interioridade no próprio regime da exterioridade note-se a presente passagem Cristo Pão dos Anjos faça-se homem para nos levar ao regime da interioridade isto é para dispor-nos e participar dele com os anjos pela fé no ele 2 14,38 já encontramos a bela expressão Deus foreis admonete intus docete cf anota 51 o apelo de Deus 122 os direitos do demônio e a redenção é da tradição patrística a exposição do dogma que apresenta Jesus Cristo mediador entre Deus e os homens vindo-nos resgatar do pecado pelo sacrifício expiatório da cruz Agostinho em particular no correr de suas controvérsias pelas gianas ensina claramente essa doutrina como oriunda das próprias sagradas escrituras quanto a teoria dos direitos do demônio que é apenas um tema secundário não significa ela de modo algum que Jesus Cristo veio pagar um penhor ao demônio para obter a libertação do homem neste capítulo Agostinho mostra que o pecado sem ser necessário nada tira da perfeição da ordem do universo mas certo o papel do demônio na redenção ainda que muito secundário interessava bastante a nosso santo doutor via ele aí um exemplo expressivo dos métodos da divina providência pondo um remédio ao lado do mal para obter um bem maior do conjunto podemos encontrar outra boa exposição da doutrina da redenção em a trindade 13 12,16 a 15,19 consultem-se na edição em português as notas complementares correspondentes 123 contribuição de toda criatura a beleza do universo Agostinho continua a insistir tudo ser criado angelical ou humano material que seja justo ou percedor contribui para a beleza universal a criatura racional contribui à ordem do universo quer perseverar ou não na justiça leia-se o que já foi dito atrás no capítulo 9,26 com a nota 19 correspondente 124 fórmula trinitária na fórmula latina es quo per quem incuo a clara ilusão às pessoas das má trindade Agostinho serve-se dessas expressões para caracterizar a ação de Deus na criação es quo a partir de quem indica a causa eficiente e designa o Pai Eterno primeiro princípio ao qual é atribuído a criação apropriação per quem quem indica o meio da ação o verbo de Deus cujas ideias exemplares são a luz que dirige o Criador cf onia peripsum fatasunt incuo em quem indica a união isto é o próprio Espírito Santo vivificador 125 a doutrina da matéria espiritual Agostinho aceita como verossímil sem o afirmar de modo absoluto a famosa doutrina da Idade Média de uma matéria espiritual ou de um corpo celeste a influência do Criador esclarece e enriquece primeiramente o mundo dos Espíritos mais próximos de Deus vemos nesta passagem Agostinho refletir sobre os anjos aplicando-lhes analogia a nossa psicologia mais adiante nos CAPS 23,69 e 25,75 ele tornará a fazer alusões aos corpos celestes 126 nova aplicação a erros dos maniquels em refutação à doutrina dualista dos maniquels Agostinho afirma que ser totalmente inútil imaginar uma substância má a fim de salvaguardar a bondade de Deus toda substância é boa ao desaprovar o vício ou corrupção que se encontra no mundo esse mesmo fato estamos louvando a natureza assim atacada aí mas ainda ao Criador 127 sentido dos termos vício e corrupção para melhor compreensão do texto lembremos que o termo latino 21 2 não possui unicamente o sentido moral de algo oposto à virtude significa igualmente defeito deformidade desaprovação ou alguma imperfeição do ser ora qualquer seja o termo empregado é preciso ter bem clara a ideia de Agostinho todo vício ou defeito supõe o bem o mesmo se diga do termo corrupção cf 3 13,36 b 128 a matéria é boa refutação a maniquel e neoplatônicos toda esta argumentação em função de declarar a bondade de todos os seres é uma contestação aos maniquel que consideravam a matéria como sendo má em si ao mesmo tempo Agostinho refuta eficazmente a doutrina neoplatônica de Plotino sobre a matéria ainda que não se refira a isso a matéria longe de ser fonte do mal é para o bispo de Pona uma realidade boa visto vir de Deus é o último e menor reflexo de Deus sendo pura capacidade ora poder ser já é participar do ser e portanto capaz da bondade do ser essa tese fundamental distingue radicalmente o agostianismo do neoplatonismo apesar de haver aliures um evidente parentesco de espírito entre as duas filosofias 129 a arte divina a palavra arte aparece três vezes neste parágrafo refere-se à sabedoria de Deus isto é as ideias existentes na mente divina que constituem o exemplar dos seres criados e é essa a teoria do exemplarismo como já vimos na nota 11 deste ele 3 influência destas ideias divinas todas as coisas são o que são possuindo a existência a sua forma ou perfeição específica só pela iluminação divina poderemos compreender algo das ideias de Deus 130 um capítulo de transição todo este capítulo 15 gira em torno do que é devido a Deus serve assim de transição para uma nova razão de se louvar a Deus a justiça três ideias que se encadeiam primeira a criatura inferior não possuir um ser que permaneça nada deve a providência ao se extinguir segunda a vontade livre ter recebido um ser mais perfeito ao fazer o que deve isto é ao realizar o bem glorifica a Deus terceira se não o fizer a justiça será restabelecida pela punição a glória de Deus será assim salvaguardada Agostinho distancia-se agora das objeções aos maniquels para se voltar um tema mais fundamental o das relações entre pecado e providência chega assim uma transição bastante natural a conclusão geral desta parte a divina providência é digna de louvores em todas as suas obras mesmo ao criar vontades livres que podem vir a pecar culpa própria 131 esquema da terceira parte do livro 3 problemas diversos esta última parte do livro 3 é dedicada a responder as dificuldades que naquela ocasião apresentavam-se muito atuais quase todas elas referentes a questões propostas pelos maniquels para maior clareza distinguamos quatro séries de problemas a de 17,47 a 50 a vontade livre causa primeira do pecado b de 18,51 a 22,65 a situação atual da humanidade devida ao pecado original c de 23,66 a 70 a morte e sofreimento das crianças d de 24,71 a 25,77 o primeiro pecado de Adão e o do demônio o orgulho causa do pecado impedimento a passagem para a sabedoria elogio da sabedoria 132 defesa de Agostinho perante os pelagianos Pelagio ao abusar desta passagem foi assim literalmente refutado Agostinho nas retractationes reconheço que essas palavras são minhas mas Pelagio precisa reconhecer tudo mais que vai escrito acima desse texto os pelagianos afirmam de tal modo livre arbítrio da vontade a não deixar mais lugar para a graça de Deus asseguram que a graça nos é dada conforme nossos méritos mas que eles não se glorifiquem de me terem como advogado sobre o pretexto de que nos meus livros sobre o livre-arbítrio eu tenha dito muita coisa em favor da liberdade como exigia a nossa discussão de então o bispo de Ipona voltará ainda a fazer expressa menção das suas posições no de libero-arbítrio defendendo-as dos pelagianos em seu de dono perseverante ai 11,26 a 12,30 leia-se nova notas sobre esta temática mais adiante a n 40 referente ao capítulo 20,58 133 a natureza humana foi criada boa presente resposta de Agostinho aos maniqueus é considerada excelente lutando contra eles e a maniqueia ele não precisava demonstrar na ocasião o papel de graça na vida humana nem mesmo por em relevo a importância do pecado original ou de suas consequências devia sim como o fez insistir sobre a excelência da natureza humana a qual vinda de Deus foi criada boa e que não se teria afastado do Criador sem as debilidades voluntárias de seu livre-arbítrio 134 o estado primitivo de nossos primeiros pais esta passagem vem citada a Agostinho nas Retractationes para demonstrar aos pelagianos como ele já ensinava o pecado original antes da controvérsia pelagiana Deus não criou o homem num estado de ignorância e dificuldades essa situação atual é o castigo pelo pecado a nossos primeiros pais Deus concedeu a sabedoria a retidão no exercício do livre-arbítrio a imortalidade e dom ainda mais precioso a graça santificantes todos esses dons conforme Agostinho formam parte da natureza humana mas pelo pecado original a natureza ficou profundamente transformada de boa tornou-se inclinada para o mal Santo Tomás distingue a natureza humana pura sem os dons preternaturais que foram perdidos e os dons sobrenaturais como da graça divina não devidos à natureza do homem Agostinho não faz essa distinção mas insiste que a nossa natureza ficou deteriorada nos próximos capítulos em especial de 19,53 a 22,65 Agostinho voltará muitas vezes a ideia dos malhas atuais de nossa natureza sintetizados ele na ignorância e nas dificuldades devem essas deficiências ser superadas na busca da virtude os dois males apontados são relativos às duas faculdades humanas a inteligência e a vontade a plena superação dele só será quando atingermos a meta final na beatitude da sabedoria e no pleno gozo do repouso de Deus 135 a do pecado original Agostinho foi o primeiro a elucidar com clareza e precisão o caráter da culpa inerente ao pecado de Adão transmitido a todos os homens é o pecado original pecatum e ao mesmo tempo a poena pecati está comprovado principalmente rm 5 12 pertence à essência do pecado original ser real da concupiscência que consiste na carência hereditária da união espiritual vital com Deus essa é a pagada no batismo 136 a consoladora mensagem desta obra Deus está conosco o pecador não pode queixar-se a não ser de si mesmo se vier a ser infeliz no fundo o único pecado é o desprezo da graça de modo algum o pecado se dá necessariamente no homem caso ele queira voltar-se para Deus e pôr em ação a própria vontade ajuda do criador infinitamente bom não lhe há de faltar realiza-se em Deus a ordem da divina sabedoria levando o homem sua criatura a felicidade sem dúvida essa insistência de Agostinho é nos fazer retornar para Deus a fim de solucionar o problema do mal sob todos os aspectos faz a unidade da presente obra e que grande lição para nós é esse o único método eficaz para obtermos o apaziguamento interior com efeito como não nos abandonarmos com plena confiança a bondade onipotente de Deus quando compreendemos com Agostinho que ele é a bondade incapaz de querer para nós outra coisa senão o bem não se trata em de abandono preguiçoso como dos quietistas ou fatalistas o presente diálogo põe especialmente em destaque o papel do livre-arbítrio sem ainda falar muito da graça Agostinho a supõe constantemente vemos assim quanto o agostinismo bem compreendido é essencialmente otimista 137 um grande problema para Agostinho a origem da alma a origem da alma foi problema que sempre preocupou e atormentou Agostinho durante toda a sua vida conhecia ele perfeitamente graças às luzes da fé e da filosofia neoplatônica que a alma é superior ao corpo conhecia também os seus atributos simplicidade e moralidade e sua capacidade de ser elevada a ordem sobrenatural da graça mas sempre de algum modo direta ou indiretamente ao referir-se a sua origem o seu espírito flutuava entre soluções opostas permanecendo em dúvidas e vacilações parecia ele estar diante de um mistério profundo para nosso melhor esclarecimento da questão é preciso distinguir entre a origem das almas de Adão e Eva e a origem das almas de seus descendentes as de Adão e Eva foram sem dúvida criadas diretamente Deus como as sagradas escrituras dizem expressamente Agostinho defende isso com rigor e repele qualquer outro modo de aparição da primeira alma suas inquietações correspondem acerca da origem das almas dos descendentes de Adão e Eva parte ele do princípio que nega e refuta expressamente o fato e a possibilidade de que as almas provenham emanação da substância divina isso contra os gnósticos e os maniqueus igualmente repelho o traducionismo materialista de Tertuliano exclui também e combate a metempsicose e não admite a preexistência das almas doutrina de Platão e Orígenes nessa hipótese as almas capazes de pecar tornavam-se culpadas recebendo como castigo serem encerradas em corpos mortais 138 diversas hipóteses em respeito da origem da alma para Agostinho como surge a alma em um novo ser racional quatro hipóteses apresentavam-se a ele como possíveis leia-se a boa síntese que ele faz no início do capítulo 21,59 primeiro as almas transmitem-se geração da alma dos pais a dos filhos é o tradicionismo espiritualista segundo Deus cria uma alma para cada indivíduo no momento de começar a viver e a tese do creacionismo Agostinho gostaria de que assim fosse mas sentia dificuldade de explicar a transmissão do pecado original terceiro as almas criadas Deus existem em algum lugar sem possuir falta alguma precedente são enviadas ele em tempo oportuno para reger os corpos quarto elas baixam própria vontade para virem habitar os corpos sem fixar sua escolha Agostinho neste capítulo 20 justifica sob qualquer hipótese a divina providência pretende explicar o estado de nossa miséria diante de todas essas situações e como a bondade do criador pode ser justificada e continuar a ser digna de inefáveis louvores encontramos explicitações sobre essa temática em várias outras obras de Agostinho C.F. em Digenesia Ariteron no capítulo 10 e a carta S. Jerônimo N. 166 que leva como título geral de origine anima e hominis essa carta é um verdadeiro tratado sobre a questão C.F. ainda de anima e Jesus origine as cartas 164 Evódio e 190 Alptato 139 A misericórdia de Deus sempre presente neste capítulo 20 vemos como Agostinho demonstra que seja qual for a verdadeira doutrina acerca da origem das almas não será uma injustiça que as consequências penais do pecado de nossos primeiros pais tenham passado aos seus descendentes o doutor de Hipona sempre insiste na superabundância da graça e em tudo encontra motivo para louvar a misericórdia de Deus 140 novas refutações de Agostinho a Pelágio o homem sem a graça não consegue se reerguer já temos observado como Pelágio queria provar Agostinho haver reconhecido a soberania do livre-arbítrio e, portanto o reconhecimento da inutilidade da graça nas suas retratações Agostinho afirma expressamente eis como bem antes da aparição da heresia pelagiana nós já nos exprimíamos como se discutíssemos contra ela dissemos claramente de que condição miserável a graça de Deus liberta-nos situação essa mui justamente infligida aos picadores com efeito si mesmo isto é livremente o homem pode cair mas não consegue levantar-se si mesmo no ele 2 20 54 já foi dito sem a ajuda de Deus ninguém é libertado de seus males essa situação os pelagianos não querem que provenha de uma justa condenação porque negam o pecado original não obstante a ignorância e a incapacidade mesmo se pertencessem à natureza primitiva do homem não se deveria isso acusar a Deus mas louvá-lo como já explicamos suficientemente nesse mesmo livro 3 141 uma hipótese o homem ter sido criado no estado atual sem ter havido pecado até aqui temos visto Agostinho sustentar que a ignorância e o erro assim como as dificuldades na conquista do autodomínio então ligados em nossos primeiros pais não a um estado natural mas serem o castigo do pecado neste capítulo ele apresenta a suposição de um mundo sem pecado o homem criado sem os privilégios acima expostos submetido entretanto as mesmas dificuldades que enfrenta hoje para chegar à sabedoria toda a sua obrigação estaria então em se esforçar para se vencer e tender a bem-aventuraça contando com a graça de Deus e Agostinho apressasse a mostrar que ainda assim Deus seria digno de louvores é Gilson comenta esta passagem do seguinte modo sendo absolutamente livre em seu ato criador Deus poderia se o quisesse ter criado o homem nesse estado em que o vemos presentemente não haveria nada de indigno ao fazer almas tais como são as nossas atualmente ignorantes certo mas dotadas de uma luz natural que lhes permite libertar-se progressivamente das trevas da ignorância e agraciadas com uma vontade capaz de adquirir todas as virtudes mas Deus não o quis 142 o problema do sofreimento e morte das crianças nesta seção c da terceira parte do livro 3 do capítulo 23,66 a 70 agostinho ao tratar das crianças preocupa-se também com a utilidade do batismo que lhes é conferido igualmente com a morte prematura delas e seus sofreimentos isso o leva a refletir ademais sobre o sofreimento dos animais significativa a definição de dor ele proposta o que é a dor a não ser uma sensação de resistência à divisão e à corrupção conclui que todo ser criado canta a unidade inefável de Deus e aí demonstra a utilidade de sua existência particularmente bela a sua reflexão de como os seres aspiram pela unidade em Deus 143 o sentido do termo Stuttitia traduzimos o termo Stuttitia empregado frequentemente Agostinho nesta obra em sensatez poderíamos ainda ter traduzido dois pontos Stuttitia loucura ignorância inciência incapacidade Stuttitia em não é qualquer ignorância mas aquela referente às coisas que devem ser estimadas ou evitadas o Stuttus é pois um insensato louco ignorante tolo imprudente nécio ou inciente Stuttitia para Agostinho é o oposto de sabedoria ou sapiência Stuttus o oposto de sapiens sábio neste item lemos que o primeiro homem não foi criado insensato mas com capacidade a se tornar sábio 144 males derivados do orgulho o orgulho pelo qual o homem atribui-se a sabedoria afasto da verdadeira sabedoria leva a corrupção de sua inteligência assim não saberia conduzi-lo a não ser ao erro em matéria de religião está clara aí a alusão aos neoplatônicos cf o que está dito nesse sentido nas confissões 7 9,13.14 em 2,4 145 a psicologia da atuação da vontade e a liberdade humana sempre foi bem salvaguardada Agostinho já temos insistido quanto ele a defendeu contra os maniquels e igualmente na luta pela Jana sob o risco de comprometer a mesma liberdade ao exaltar sobremaneira a ação da graça ele nunca se retratou de suas primeiras teorias acerca da capacidade do livre-arbítrio neste capítulo vemos Agostinho desenvolver sua teoria sobre a psicologia da vontade esta não se decide nunca sem ter um motivo sem haver percebido algum bem de qualquer modo que seja ainda que a vontade seja livre diante dos motivos no fundo ela toma resoluções diferentes conforme as diversas motivações apresentadas 146 distinção entre liberdade e livre-arbítrio enquanto para nós esses dois termos são quase sinônimos existe para Agostinho clara distinção entre o sentido de liberum arbitrium e o de libertas o livre-arbítrio existia no primeiro homem é ele que Adão escolheu a via do mal mas ao agir assim ele perdeu a liberdade de agir bem segue-se que os seus descendentes deixados a si mesmos conservaram intacto seu livre-arbítrio para querer livremente o mal mas não mais estavam livres no sentido completo da palavra porque não possuíam desde então a verdadeira e plena liberdade aquela que Adão possuía há de usar bem de seu livre-arbítrio portanto só há liberdade para Agostinho quando a graça vem se enxertar no livre-arbítrio e este se torna liberdade esta pois vem a ser o bom uso do livre-arbítrio o qual subsiste no homem atual mas com um poder mais restrito donde segue que a diferença entre o homem decaído e aquele que se restaura pela graça não está de modo algum na posse ou não do livre-arbítrio mas sim em sua eficácia a incapacidade de cumprir o bem conhecido querido e escolhido é uma penalidade do pecado original Deus meio de sua graça suscita em nós a boa vontade nesta vida mortal resta o livre-arbítrio não o poder de cumprir si mesmo a justiça caso o queira mas o de se voltar com confiança suplicante para aquele que lhe pode obter a graça de praticar a virtude 147 a psicologia do pecado dos anjos agostinho estuda aqui a situação dos anjos maus ao picar aplicando-lhes analogia a nossa própria psicologia a presente reflexão baseada sobretudo na fé antes de tudo um tratado de teologia notemos como o autor aceita como verossimilhança sem o afirmar categoricamente a possibilidade de uma matéria espiritual releia-se o que já foi dito no capítulo 12,34 e as observações da N 25 148 a atenção do espírito à expressão acima no original é a seguinte entente o anime a qual poderia também ser traduzida dois pontos pensamento do espírito o termo entente é muito empregado agostinho neste capítulo final do ele 3 vemos-lo mencionado cinco vezes significa propriamente os objetos conhecidos pela aplicação do espírito ou pela atividade do pensamento em contraposição aos objetos conhecidos pelos sentidos corporais é pois o conhecimento próprio da inteligência logo o próprio pensamento 149 pontos fundamentais da espiritualidade agostiniana nesta importante passagem agostinho diz em síntese a alma que em deus renuncia a tudo e a seu próprio ser recubra a si mesmo e a tudo mais encontramos aí a clara fundamentação da espiritualidade agostiniana fonte das ascensões no processo de interiorização ad extra ad intra ad supra diz ele nas confissões após redir a memete e abre-se ele em seu interior no zenit da alma buscando o transcendente lembremos o famoso aforismo de a verdadeira religião nuliforazir inteipsum redi transcende tipsum não saias fora de ti mas volta para dentro de ti mesmo a verdade habita no coração do homem encontramos as mesmas advertências em outros escritos seus traço no sermão 153,7,9 não fiques em ti transcende te naquele que te fez no esse 169,9,11 sai sai de ti mesmo eu digo e no s 330,3 não fiques em ti mesmo 150 o sentido das citações do eclesiástico estas duas passagens do eclesiástico estão citadas conforme as 70 em latim assim transcritas initium pecatis superbiai initium superbiai hominis apostataria deu observe-se que é raro encontrarmos em agostinho esses dois versículos apresentados como máximas de ordem geral para ele é clara a referência à falta de Adão isto é a seu pecado de orgulho sendo isso também o ponto de partida para toda a falta humana o afastamento de Deus e a consequente imersão nas trevas 151 o elogio final da sabedoria este belo elogio final da sabedoria apresenta-se como um fecho brilhante a presente obra sobre o livre-arbítrio terminemos nossas notas evocando a significativa oração oficial da festa litúrgica de santo agostinho a 28 de agosto senhor despertai na vossa igreja o espírito que animou santo agostinho para que todos nós sedentos da verdadeira sabedoria não cansemos de vos procurar a vós fonte viva do amor eterno amém